As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell Todo livro, independente de seu formato, é um estado de conversa. Algumas pessoas esperam receber algum encorajamento, outras devoram as informações como se fizesse um seminário intensivo. E existem os que enxergam o livro como um orientador com o qual podem se reunir todos os dias, todas as semanas ou todos os meses. De todo o processo, e qualquer que seja a forma deste livro, conversar com você é o que mais me fascina. Alguém que eu talvez nunca conheça pessoalmente, mas posso afirmar que vamos conversar muito, porque a liderança é algo muito complexo. Só para você ter uma ideia, durante o intervalo de uma conferência que eu fazia sobre as 21 leis, um jovem universitário abordou-me e perguntou. Sei que você ensina as 21 leis de liderança, mas eu quero ir direto ao ponto. Qual a única coisa que eu preciso saber sobre liderança? Meu amigo, a única coisa que você precisa saber sobre liderança é que há mais de uma coisa que você precisa saber sobre liderança. Para que possamos liderar bem, precisamos fazer bem 21 coisas. Só que ninguém aplica bem as 21 leis. Eu, por exemplo, estou na média ou abaixo dela, em 5 das leis, e estou aqui conversando com você, tentando ensiná-la a ser um líder melhor. Então, o que um líder deve fazer? Ignorar essas leis? De forma alguma. Deve apenas desenvolver uma equipe de liderança. Mas tudo a seu tempo. Ah, outra coisa. Embora eu tenha feito ajuste nas leis, e adaptado o modo como as ensino, algumas coisas não mudaram nos últimos 10 anos. Ainda é verdade que liderança é liderança, independentemente de para onde você vai e o que você faz. A época muda. As culturas diferem de lugar para lugar. Tecnologia evolui. Você não está aí ouvindo as 21 leis? Mas os princípios de liderança são constantes. Não importa a sua área de estudo ou de atuação, não importa a época, não importa o público-alvo. Os princípios de liderança são imutáveis e resistem à prova do tempo. No entanto, à medida que formos conversando, gostaria que você tivesse em mente 4 ideias. As leis podem ser aprendidas. Algumas são mais fáceis de compreender e aplicar do que outras, mas todas podem ser aprendidas. As leis têm valor em si. Cada lei complementa todas as outras, mas você não precisa de uma para aprender a outra. As leis têm consequências. Aplique as leis e as pessoas os seguirão. Viole-as ou ignore-as e não será capaz de liderar os outros. Estas leis são a base da liderança. Quando você aprende os princípios, depois precisa praticá-los e os aplicar à sua vida. Não importa se você é um seguidor começando a descobrir o impacto da liderança ou se é um líder natural que já tem seguidores. Em quaisquer dos casos, você pode se tornar um líder ainda melhor. Ao ouvir sobre as leis, talvez reconheça que já emprega algumas delas com bastante eficácia. Outras podem revelar fraquezas que você mesmo desconhecia. Com o intuito de ajudá-lo a conhecer melhor seus pontos fortes e os fracos também, no fim de cada faixa, inclui alguns exercícios para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Use essa avaliação como experiência de aprendizado. Independente do estágio em que você se encontra no processo de liderança, é importante que você saiba uma coisa. Quanto mais leis você aprender, melhor líder se tornará. Cada lei é como uma ferramenta, pronta para ser pega e usada para ajudá-lo a realizar seus sonhos e agregar valor a outras pessoas. Escolha pelo menos uma, e você se tornará um líder melhor. Aprenda todas e as pessoas o seguirão alegremente. Agora, só nos resta abrir juntos essa caixa de ferramentas. Preparado? A lei do limite. A capacidade de liderança determina o grau de eficácia da pessoa. Costumo iniciar minhas palestras sobre liderança explicando a lei do limite porque ela ajuda as pessoas a compreender o valor da liderança. Se você conseguir aplicar essa lei, verá o inacreditável impacto da liderança em todos os aspectos da vida. Então vamos lá. A capacidade de liderança é o limite que determina o grau de eficácia de uma pessoa. Quanto mais baixa a capacidade de liderança de uma pessoa, mais baixo o limite em seu potencial. Quanto maior a capacidade de liderar, maior o limite em seu potencial. Por exemplo, se sua liderança vale 8, então sua eficácia não pode ser superior a 7. Se a sua liderança é de apenas 4, então a sua eficácia não será superior a 3. Sua capacidade de liderança, para o bem ou para o mal, sempre determina a sua eficácia e o impacto potencial de sua organização. Vou contar uma história que exemplifica a lei do limite. Em 1930, dois jovens irmãos chamados Dick Morris, em busca do sonho americano, mudaram-se de New Hampshire para Califórnia. Eles tinham acabado de concluir o ensino médio e não viam oportunidades no local onde foram criados. Assim, seguiram diretamente para Hollywood, onde acabaram por conseguir emprego em estúdio de cinema. Depois de algum tempo, o espírito empreendedor e o interesse na indústria de diversões que os dois demonstravam os levaram a abrir um teatro em Green Delhi, cidade a 8 km a nordeste de Hollywood. Mas apesar de seus esforços, os irmãos não conseguiram tornar o negócio rentável. Nos quatro anos em que dirigiram o teatro, não conseguiram gerar dinheiro regularmente para pagar o aluguel de 100 dólares por mês pedido pelo proprietário. A ânsia de sucesso dos irmãos era grande, então continuaram em busca de melhores oportunidades de negócios. Em 1937, eles finalmente descobriram algo que dava certo. Eles abriram um pequeno restaurante Drive-In Pasadena, a leste de Grand Valley. As pessoas no sul da Califórnia tinham se tornado muito dependentes dos carros, e a cultura estava em processo de mudança para incorporar esse novo elemento. Exatamente o caso do negócio deles. O restaurante Drive-In foi um fenômeno do início da década de 30 e tornou-se bastante popular. Os clientes, em vez de entrar em uma sala de jantar, dirigiam até um estacionamento ao redor de um pequeno restaurante. Faziam o pedido ao garçom e recebiam a comida em bandejas, diretamente no carro. A comida era servida em pratos de louça, com copos de vidro e talheres de metal. Era uma ideia oportuna em uma sociedade que se tornava mais rápida e cada vez mais móvel. O pequeno Drive-In, de Dick Morris, foi um grande sucesso. Em 1940, eles decidiram levar o negócio para San Bernardino, uma cidade operária em expansão, a 80 quilômetros a leste de Los Angeles. Eles construíram instalações maiores e aumentaram o cardápio, que além de cachorros quentes, batatas fritas e milkshakes, passou a incluir sanduíches de carne e de porco, hambúrgueres e outros itens. O negócio estourou. As vendas anuais chegaram a 200 mil dólares e os irmãos se viram dividindo 50 mil dólares de lucro por ano, uma quantia que os colocava na elite financeira da cidade. Em 1948, a intuição disse a eles que as coisas estavam mudando e eles fizeram mudanças no negócio. Eles eliminaram os garçons e passaram a servir apenas clientes a pé. Eles também deram nova dinâmica a tudo. O cardápio foi reduzido, concentrando-se em hambúrgueres. Eliminaram pratos, copos e talheres de metal, passando a usar material de papel. Reduziram os custos e os preços cobrados. Também implantaram o que chamaram de sistema de serviço rápido. A cozinha ficou parecida com uma linha de montagem, em que os empregados se concentravam no serviço rápido. O objetivo dos irmãos era preparar o pedido do cliente em 30 segundos ou menos. E foram bem sucedidos. Em meados da década de 50, o faturamento anual chegou a 350 mil dólares. E Dick Morris passaram a dividir um lucro de cerca de 100 mil dólares por ano. Quem eram esses irmãos? Naqueles dias, você poderia descobrir isso ao dirigir até seu pequeno restaurante na esquina da Rua 14, com a E, em São Bernardino. Na frente do pequeno prédio octogonal, um letreiro de neon dizia apenas McDonald's Hamburgers. Dick Morris e McDonald's tiraram a sorte grande no sonho americano. E o resto, como dizem, é história, certo? Errado. Os McDonald's nunca foram além porque sua liderança fraca estabeleceu um limite em sua capacidade de chegar ao sucesso. Vamos agora à história por trás da história. É verdade que os irmãos McDonald's estavam financeiramente seguros. O restaurante era um dos negócios mais lucrativos do setor do país, e eles tinham dificuldade em gastar todo o dinheiro que ganhavam. O brilhantismo deles estava no atendimento ao cliente e na organização da cozinha. Esse talento levou à criação de um novo sistema para o serviço de alimentação. De fato, o talento deles era tão conhecido no setor que pessoas de todo o país começaram a escrever para eles e visitá-los para saber mais sobre seus métodos. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a receber até 300 telefonemas e cartas por mês. Isso deu a eles a ideia de comercializar o conceito McDonald's. A ideia de franquear restaurantes não era nova. Já existia há décadas. Para os irmãos McDonald's, parecia uma forma de ganhar dinheiro sem que precisassem eles mesmos abrir outro restaurante. Eles começaram em 1952, mas o esforço fracassou. A razão era simples. Eles não tinham a liderança necessária para tornar eficaz um negócio maior. Eram proprietários eficientes de um só restaurante. Sabiam administrar um negócio, criar sistemas eficazes, reduzir custos e aumentar os lucros. Eles eram gerentes eficientes, mas não eram líderes. O mecanismo de raciocínio deles estabelecia um limite para o que podiam fazer e conseguir. No auge do sucesso, Dick e Morris se chocaram contra a lei do limite. Em 1954, os irmãos encontraram Ray Kroc, um líder. Kroc administrava a pequena empresa que fundara para vender máquinas de milkshake. Ele conhecia o McDonald's. O restaurante era um de seus melhores clientes. E assim que visitou a loja, percebeu seu potencial. Ele conseguia imaginar o restaurante se espalhando pelo país em setenas de mercados. Logo, fechou um acordo com Dick e Morris e em 1955, criou a McDonald's Systems, que depois foi transformada em McDonald's Corporation. Kroc imediatamente comprou os direitos a uma franquia para utilizá-la como modelo e protótipo. Ele a usaria para vender outras franquias. A seguir, começou a montar uma equipe e a criar uma organização que faria do McDonald's um negócio nacional. Ele recrutou e contratou as melhores pessoas que encontrou. E à medida que a equipe crescia em tamanho e capacidade, seu pessoal recrutou outras pessoas com capacidade de liderança. Nos primeiros anos, Kroc se sacrificou muito. Embora tivesse mais de 50 anos de idade, trabalhava tanto quanto há 30 anos quando começara seu negócio. Nos oito primeiros anos com o McDonald's, ele não recebeu salário. E também fez empréstimos pessoais no banco, garantidos por um seguro de vida, para ajudar a cobrir os salários de alguns poucos líderes fundamentais que ele queria na sua equipe. Seu sacrifício e sua liderança foram recompensados. Em 1961, pela quantia de 2 milhões e 700 mil dólares, Kroc comprou os direitos exclusivos dos irmãos e o transformou em uma instituição americana em um negócio mundial. O limite da vida e da liderança de Ray Kroc obviamente era muito mais alto do que os seus antecessores. No período em que Dick e Morris e McDonald's tentaram franquear seu sistema de serviço, conseguiram vender o conceito para apenas 15 compradores, dos quais apenas 10 acabaram abrindo restaurantes. E mesmo com um negócio desse tamanho, sua liderança e sua visão limitadas eram um impecílio. Quando, por exemplo, seu primeiro franqueado, Neil Fox de Phoenix, disse aos irmãos que queria chamar seu restaurante de McDonald's, Dick perguntou Por quê? Para ele, McDonald's não significava nada em Phoenix. Já o limite de liderança da vida de Ray Kroc era muito mais alto. Entre 1955 e 1959, Kroc conseguiu abrir 100 restaurantes. 4 anos depois, havia 500 McDonald's. Hoje, a empresa abriu mais de 31 mil restaurantes em 119 países. A capacidade de liderança, ou mais especificamente, a falta de capacidade de liderança, foi o limite para a eficácia dos irmãos McDonald's. Acredito que o sucesso está ao alcance de quase todo mundo, mas também acredito que o sucesso pessoal sem capacidade de liderança tem eficácia limitada. Sem capacidade de liderança, o impacto da pessoa é apenas uma parcela do que poderia ser como uma boa liderança. Quanto mais alto você quer chegar, mais precisa de liderança. E quanto maior o impacto que pretende ter, maior precisa ser sua influência. O que você realiza é determinado por sua capacidade de liderar os outros. Pense comigo. Numa escala de 1 a 10, vamos dizer que, no que se refere a sucesso, você seria 8. Isso é bastante bom. Acho que é seguro dizer que os irmãos McDonald's estavam nessa faixa. Mas digamos que você não dê atenção à liderança. Você não se preocupa com isso e não se esforça para se desenvolver como líder. Nessa mesma escala de 1 a 10, você operaria em 1 no quesito capacidade de liderança. Se tentar visualizar seu grau de eficácia num eixo do estilo XY, verá que ele é achatado. 8 no quesito dedicação ao sucesso e apenas 1 no quesito capacidade de liderança. Consegue visualizar isso? Então, para aumentar seu grau de eficácia, você tem duas opções. Pode trabalhar arduamente para aumentar sua dedicação ao sucesso, trabalhar para se tornar 10. É possível que você consiga chegar a esse grau. Embora a lei da diminuição do retorno diga que o esforço necessário para aumentar os dois últimos pontos exigiria mais energia do que o necessário para os oito primeiros. Se você realmente se matar, poderá aumentar seu sucesso nesses 25%. Mas você tem outra escolha. Pode trabalhar duro para aumentar seu grau de liderança. Digamos que sua capacidade natural de liderança seja 4, ligeiramente abaixo da média. Apenas ao se valer de qualquer talento que Deus lhe tenha dado, isso já aumentará sua eficácia em 300%. Mas digamos que você realmente se torne um estudioso de liderança e maximize seu potencial e consiga chegar até 7. Se tentar visualizar seu grau de eficácia agora, naquele mesmo eixo gráfico XY, verá que vai se aproximar de um quadrado. Os mesmos oito no quesito dedicação ao sucesso e sete no quesito capacidade de liderança. Ao elevar sua capacidade de liderança sem alterar sua dedicação ao sucesso, você pode aumentar sua eficácia original em 600%. O que isso tudo significa? Significa que liderança tem um efeito multiplicador. Vi esse impacto repetidamente em todos os tipos de negócios e em organizações sem fins lucrativos. E por isso, dou aulas de liderança há mais de 30 anos. A capacidade de liderança sempre é o limite da eficácia pessoal e da organização. Se a liderança de uma pessoa é grande, o limite da organização é alto. Se não é, então a organização é limitada. Por isso, em épocas de dificuldades, as organizações naturalmente buscam nova liderança. Quando o país passa por tempos difíceis, elege um novo presidente. Quando uma empresa perde dinheiro, contrata um novo presidente. Quando uma igreja está prestes a naufragar, busca um novo pastor. Quando um time continua a perder, procura um novo técnico. A relação entre liderança e eficácia é talvez mais evidente nos esportes, em que os resultados são imediatos e óbvios. Em organizações esportivas profissionais, o talento na equipe raramente é questionado. Praticamente todos os times têm jogadores muito talentosos. A questão é a liderança. Começa com o proprietário do time e continua com os técnicos e os principais jogadores. Quando equipes talentosas não vencem, estude a liderança. Onde quer que procure, você pode encontrar pessoas inteligentes, talentosas e de sucesso, que não são capazes de ir mais longe por causa dos limites de sua liderança. Quer outro exemplo? Quando a Apple foi criada no final dos anos 70, Steve Jozniak era o cérebro por trás do computador Apple. Seu limite de liderança era baixo. Mas esse não era o caso do seu sócio, Steve Jobs. Seu limite era tão alto que ele construiu uma organização de primeira classe que passou a ter um valor de nove dígitos. Esse é o impacto da lei do limite. Nos anos 80, conheci Don Stathson, presidente do conselho da Global Hospitality Researches in Corporation de San Diego, Califórnia, uma empresa internacional de orientação e consultoria em hotelaria. Durante o almoço, perguntei a ele sobre a sua organização. Hoje, ele faz principalmente consultoria, mas na época, sua empresa assumia a administração de hotéis e instâncias em dificuldades financeiras. Don disse que sempre que seu pessoal assumia o controle de uma organização, começava fazendo duas coisas. Primeiro, treinava a equipe para melhorar o atendimento ao cliente e depois, sempre demitia o líder. Quando ele disse isso, fiquei surpreso. Demitir o líder? Sempre. Então, perguntei se pelo menos não conversavam com a pessoa antes de demiti-la, para descobrir se ela era ou não um bom líder. Sabe o que ele me respondeu? Se ele fosse um bom líder, a organização não estaria a bagunça que está. Aí pensei comigo mesmo. Claro, é a lei do limite. Para atingir o grau mais alto de eficácia, você precisa elevar o limite, de uma forma ou de outra. A boa notícia é que se livrar do líder não é o único caminho. Assim como ensino em minhas conferências que há um limite, também ensino que você pode elevá-lo. Mas aí já estamos entrando em outra lei da liderança. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do limite à sua vida. Pegue lápis e papel e relacione alguns dos seus principais objetivos. Tente se concentrar em objetivos relevantes, coisas que demandarão um ano ou mais. Relacione pelo menos cinco, porém, não mais de dez itens. Agora, identifique quais exigirão a participação ou a cooperação de outras pessoas. Para essas atividades, sua capacidade de liderança terá grande impacto em sua eficácia. Peça a outras pessoas que classifiquem sua liderança. Fale sobre sua capacidade de liderança com seu chefe, seu marido ou sua esposa, dois colegas, do mesmo nível que você, e três pessoas que você lidera. Peça que elas o classifiquem em uma escala de um a dez em cada um dos seguintes aspectos. Habilidade com as pessoas, planejamento e pensamento estratégico, visão e resultados. Faça a média dos resultados e os compare com a sua própria avaliação. Com base nessas avaliações, o que achou do resultado? Sua capacidade de liderança está melhor ou pior do que você esperava? Se há uma diferença entre sua avaliação e a dos outros, qual você acha que é a razão para isso? O quanto você está disposto a crescer na área da liderança? A lei da influência. A verdadeira medida da liderança é a influência. Nada mais, nada menos. Como é que são os líderes? Eles sempre parecem poderosos, admiráveis, carismáticos? Como é que eu avalio a eficácia de um líder? É possível colocar duas pessoas uma ao lado da outra e instantaneamente dizer qual é o melhor líder? Essas são perguntas que as pessoas fazem há centenas de anos. Um dos líderes mais eficazes do final do século XX decididamente não era admirável à primeira vista. Quando a maioria das pessoas pensa em Madre Teresa, vê uma mulher frágil, dedicada a servir aos miseráveis. Ela foi isso, mas também foi uma grande mulher. Uma mulher de pequena estatura e grande impacto. Digo isso porque ela exerceu admirável influência sobre os outros. E se você não tem influência, nunca conseguirá liderar os outros. Lucinda Vardy, que trabalhou com Madre Teresa no livro The Simple Path, O Caminho da Simplicidade, descreveu a freira como a quinta essência da empreendedora enérgica que identificou uma necessidade e fez algo em relação a isso. Criou uma organização contra todas as probabilidades, formulou seus princípios e criou filiais em todo o mundo. A organização fundada e comandada por Madre Teresa chama-se Missionárias da Caridade. Enquanto outras ordens da Igreja Católica estão em queda, a dela cresce rapidamente, tendo chegado a quatro mil membros quando ela era viva, sem contar os numerosos voluntários. Sob seu comando, seus seguidores atuaram em vinte e cinco países de cinco continentes. Apenas em Calcutá, ela criou um lar para crianças, um centro para leprosos, uma casa para moribundos e miseráveis e uma casa para tuberculosos e portadores de doenças mentais. A construção de uma organização como essa só pode ser conseguida por um verdadeiro líder. O impacto de Madre Teresa se estendeu muito além de seu ambiente próximo. Pessoas de todas as origens e de países de todo o mundo a respeitavam e quando ela falava as pessoas ouviam. Peg Noonan, que já foi responsável pela redação de discursos presidenciais, nos dá uma noção do grau de influência dessa mulher de aparência frágil sobre os outros durante um dos seus discursos. O establishment de Washington estava lá além de alguns milhares de cristãos, católicos, ortodoxos e judeus. Madre Teresa falou sobre Deus, o amor e as famílias. Ela disse que devemos amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Houve muitos murmúrios de concordância. Mas depois o discurso se tornou mais duro. Ela falou de pais infelizes largados em asilos onde sofrem por terem sido esquecidos. Ela perguntou se estávamos dispostos a doar a nós mesmos e enfrentar o sofrimento para estarmos com nossa família ou optaríamos por colocar nossos interesses pessoais em primeiro lugar. Na plateia, os filhos da geração próspera dos Estados Unidos começaram a se remexer nas cadeiras. E ela continuou explicando claramente porque achava que o aborto era a maior ameaça à paz nos dias atuais. Por mais de um segundo, o silêncio foi absoluto. Depois, os aplausos encheram a sala. Mas nem todos aplaudiram. O presidente e a primeira-dama Bill e Hillary Clinton, o vice-presidente e senhora Gore, pareciam estátuas de cera sentadas no museu de Madame Tussauds, pois não moveram um músculo sequer. E Madre Teresa não parou por aí. Ao terminar, não havia praticamente ninguém que ela não tivesse ofendido. naquela época, se qualquer outra pessoa no mundo tivesse feito aquelas afirmações, as reações das pessoas certamente seriam hostis. Haveria vaias e muitos sairiam da sala. Mas quem falava era a Madre Teresa. Provavelmente, ela era a pessoa mais respeitada do planeta na época. Assim, todos ouviram o que ela tinha a dizer, embora muitos deles discordassem daquilo de forma veemente. De fato, sempre que Madre Teresa falava, as pessoas escutavam. Por quê? Porque ela era uma verdadeira líder. E quando o verdadeiro líder fala, as pessoas escutam. Liderança é influência. Nada mais, nada menos. A liderança é muitas vezes mal compreendida. Quando as pessoas sabem que alguém tem um título admirável ou uma posição de liderança, supõem que aquela pessoa é um líder. Algumas vezes isso é verdade. Mas os títulos não têm muita importância no que diz a respeito a liderar. A verdadeira liderança não pode ser concedida, indicada ou atribuída. Ela é fruto unicamente da influência e isso não pode ser dado. Precisa ser conquistado. A única coisa que um título pode comprar é um pouco de tempo, para aumentar seu grau de influência sobre os outros ou para diminuí-lo. Existem muitos conceitos equivocados e mitos sobre líderes e lideranças. Você conhece os cinco mitos mais comuns? Não. Pois então, grave-os bem. O mito do gerenciamento, do empreendedor, do conhecimento, do pioneiro e da posição. Muito complicado? Vamos por partes. Uma confusão comum é a de que a liderança e gerenciamento são a mesma coisa. Até poucos anos atrás, falava-se sobre liderança quando, na verdade, estava-se falando sobre gerenciamento. A principal diferença é que a liderança diz respeito a influenciar pessoas para que o sigam, enquanto o gerenciamento se refere à concentração na manutenção de sistemas e processos. Como já dizia Lia Coca, ex-presidente do conselho e presidente da Chrysler, às vezes, o melhor gerente pode até ser como aquele garotinho que sai para passear com seu cachorro grande, só que ele espera para ver aonde o animal quer ir para, então, levá-lo até lá. A melhor forma de verificar se uma pessoa pode liderar em vez de apenas gerenciar é pedir que ela crie uma mudança positiva. Gerentes podem manter um rumo, mas, via de regra, não conseguem mudá-lo. Sistemas e processos também não conseguem isso. Para colocar as pessoas em uma nova direção, você precisa de influência. No mito do empreendedor, vemos que as pessoas muitas vezes supõem que todos os empreendedores são líderes, mas nem sempre é assim. Os empreendedores são hábeis em identificar oportunidades e aproveitá-las. Eles identificam necessidades e compreendem como atendê-las de um modo que gere lucro, mas nem todos são bons no trato com as pessoas. Muitos descobrem a necessidade de se associar com alguém mais habilidoso nesse aspecto. Se eles não conseguem influenciar pessoas, então não conseguem liderar. Para entender o mito do conhecimento, vou recorrer à afirmação do político e filósofo Sir Francis Bacon de que conhecimento é poder. Se você acredita que o poder é a essência da liderança, talvez suponha naturalmente que aqueles que têm conhecimento e inteligência são líderes. Isso não é necessariamente verdade. Você pode ir a qualquer grande universidade e conhecer cientistas brilhantes, pesquisadores e filósofos cuja capacidade de pensar é tão alta que está fora dos parâmetros normais, mas cuja capacidade de liderar é tão baixa que sequer chega a ser visualizada nos parâmetros. Nem QI, nem escolaridade necessariamente equivalem à liderança. Outro equívoco é o de que qualquer um que esteja à frente da multidão é um líder. Mas ser o primeiro, o pioneiro nem sempre é o mesmo que liderar. E eu posso provar. Já ouviram falar de Sir Edmund Hillary? Ele foi o primeiro homem a chegar ao cume do Monte Everest. Desde sua escalada histórica em 1953, centenas de pessoas o seguiram para realizar o feito. Mas isso não fez de Hillary um líder. Ele sequer era líder oficial da expedição quando chegou ao cume. O líder era John Hunt. E quando Hillary viajou para o Polo Sul em 1958, como parte da expedição transantártica da Commonwealth, estava acompanhando outro líder, Sir Vivian Fuchs. Para ser líder, a pessoa precisa não apenas estar na frente, mas também ter pessoas por livre e espontânea vontade indo atrás dela, seguindo sua liderança e agindo a partir de sua visão. Definir tendências não é o mesmo que liderar. Outro grande mal-entendido em relação à liderança é que as pessoas a consideram baseada na posição. Mas não é. Vamos pegar o exemplo da Cordiant, a agência de publicidade antes conhecida como SatiSat. Em 1994, seus investidores institucionais obrigaram o conselho de diretores a demitir Morris Sati, o presidente da empresa. Qual foi o resultado? Vários executivos o acompanharam em sua saída. assim como muitas das maiores contas da empresa, incluindo British Airways e Mars, a fabricante de doces. A influência de Sati era tão grande que sua partida fez com que o valor das ações da empresa caísse imediatamente de cerca de 8 para 4 dólares. O que aconteceu foi resultado da lei da influência. Sati perdeu o título e a posição, mas continuou a ser o líder. Como diria Stellenhoff, não é a posição que faz o líder, é o líder que faz a posição. Surge então a grande pergunta. Quem é o verdadeiro líder? Para identificar um verdadeiro líder, não dê atenção às alegações das pessoas de que ela é líder. Não estude suas credenciais. Não confira seu título. Confira sua influência. A prova da influência está nos seguidores. Aprendi a lei da influência quando aceitei meu primeiro emprego ao sair da faculdade. Eu tinha todas as credenciais necessárias. Tinha a formação universitária apropriada. Conhecia muito o trabalho por causa do treinamento que meu pai me deu. Tinha a posição e o título de líder na organização. Era um currículo bastante bom, mas isso não fez de mim um verdadeiro líder. Em minha primeira reunião de diretoria, logo descobri quem era o verdadeiro líder. Um fazendeiro. Claude. Quando ele falava, as pessoas escutavam. Quando ele dava uma sugestão, as pessoas respeitavam. Quando ele liderava, os outros o seguiam. Se eu quisesse ter impacto, teria de influenciar Claude. Ele, por sua vez, influenciaria todos os outros. Era a lei da influência em ação. A verdadeira medida da liderança é a influência. Nada mais, nada menos. Certa vez, a ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher comentou que estar no poder é como ser uma dama. Se você precisa dizer às pessoas que é, então você não é. Se você observar a dinâmica que há entre as pessoas em quase todos os setores da vida, verá algumas liderando e outras seguindo. Como também perceberá que, com frequência, posição e título têm pouca relação com quem realmente está no comando. Assim, por que alguns indivíduos surgem como líderes enquanto outros, por mais que tentem, não conseguem influenciar ninguém? Acho que há diversos fatores em ação. Quem você é, quem você conhece, o que você sabe, o que você sente, onde você esteve, o que fez e o que pode fazer. A verdadeira liderança sempre começa dentro da pessoa, está relacionada ao seu caráter, a quem você é. Por isso, uma pessoa como o reverendo Billy Graham consegue atrair cada vez mais seguidores com o passar do tempo. As pessoas conseguem sentir a profundidade do seu caráter. Você só é líder se tem seguidores e isso sempre exige o estabelecimento de relações. Quem você conhece? Quanto mais profundo o relacionamento, mais forte o potencial de liderança. Em minha carreira, sempre que eu cheguei a uma nova posição de liderança, imediatamente comecei a construir relacionamentos. Construa os tipos certos de relacionamento com as pessoas certas em volume suficiente e poderá se tornar o verdadeiro líder de uma organização. A informação, o conhecimento, também é vital para o líder. O que você sabe? Você necessita de uma noção dos fatos, uma compreensão da dinâmica dos fatores e do momento e de uma visão do futuro. O conhecimento, por si só, não faz de ninguém um líder. Mas sem conhecimento, ninguém pode assumir a liderança. Sempre que eu ingressava em uma organização, passava muito tempo fazendo o meu dever de casa antes de tentar assumir a liderança. Mas a liderança demanda mais do que apenas controle da informação. Demanda a capacidade de lidar com várias questões intangíveis. Demanda intuição. O que você sente? De fato, muitas vezes, essa é uma das principais diferenças entre gerentes e líderes. Líderes buscam reconhecer e influenciar questões intangíveis como energia, moral, oportunidade e impulso. Eles se valem da intuição. Quantos maiores os desafios que você enfrentou no passado como líder, mais provavelmente os seguidores darão uma chance a você no presente. Por onde você andou? A experiência não é garantia de credibilidade, mas ela encoraja as pessoas a dar a você uma oportunidade de provar que é capaz. nada chama mais a atenção dos seguidores que um bom histórico de preferência de sucesso. O que você fez? Quando ocupei minha primeira posição de liderança, não tinha um histórico. Não podia apontar sucessos do passado para levar as pessoas a acreditar em mim. Mas, no momento em que assumi a segunda posição, já tinha um histórico positivo. Sempre que me expunha, assumi um risco e saía vitorioso. Os seguidores tinham outro motivo para confiar em mim e na minha capacidade de liderança e a escutar o que eu tinha a dizer. O importante para os seguidores é aquilo que um líder é capaz. O que você é capaz de fazer? As pessoas querem saber se aquele indivíduo é capaz de levar a equipe à vitória. Afinal, é por isso que as pessoas o escutam e o reconhecem como seu líder. Assim que elas deixam de acreditar que você é capaz de conduzi-las à vitória, param de escutar e de seguir você. Eu admiro e respeito a liderança de meu grande amigo Bill Reibos. Pastor fundador da Whelan Creek Community Church em South Barrington, Illinois. Uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Bill acredita que a igreja é o empreendimento que mais demanda liderança em toda a sociedade. Muitos empresários ficam surpresos quando ouvem essa afirmação. Mas eu acho que Bill está certo. No que ele baseia sua crença? A liderança por posição frequentemente não funciona em organizações voluntárias em que não há poder. Em outras organizações, a pessoa que ocupa uma posição tem um poder inacreditável. Nas Forças Armadas, os líderes podem se valer do posto e se tudo mais falhar, jogar as pessoas na cadeia. Nas empresas, os chefes têm um enorme poder na forma de salário, benefícios e privilégios. A maioria dos seguidores é bastante cooperativa quando sua sobrevivência está em jogo. Mas, em organizações voluntárias, o que funciona é a liderança em sua forma mais pura. Influência. O psicólogo Harry Overstreet observou que a verdadeira essência de todo o poder de influenciar está em levar a outra pessoa a participar. Seguidores em organizações voluntárias não podem ser arrastados a bordo. Se o líder não tem influência sobre eles, eles não o seguirão. Recentemente, em uma reunião na qual falava um grupo de presidentes e superintendentes de empresas, um dos participantes pediu conselhos sobre como identificar os melhores líderes em sua organização. Meu conselho foi pedir aos candidatos que liderassem uma organização voluntária durante seis meses. Se aqueles líderes, embora não ocupassem um cargo de poder nessa organização, conseguissem levar as pessoas a segui-los ao recrutar funcionários para trabalho voluntário, ao fazer serviços à comunidade, ao trabalhar com organizações não governamentais e assim por diante. Seria possível saber se eles conseguem influenciar os outros. Essa é a marca da verdadeira capacidade de liderança. Uma de minhas histórias prediletas que ilustra a lei da influência é a de Abraham Lincoln. Em 1832, décadas antes de se tornar presidente, o jovem Lincoln reuniu um grupo de homens para combater na guerra contra os índios de Black Hawk. Naquela época, a pessoa que formava uma companhia voluntária para a milícia se tornava seu líder e assumia uma patente de comandante. Naquela oportunidade, Lincoln recebeu a patente de capitão. Mas Lincoln tinha um problema. Ele não sabia nada sobre questões militares. Ele não tinha experiência militar anterior e desconhecia todas as táticas. Ele tinha dificuldade em se lembrar dos procedimentos militares mais simples. Quer um exemplo? Certo dia, Lincoln estava comandando a marcha de um grupo de vinte e quatro homens por um campo e precisava guiá-los através de um portão até outro campo. Mas ele não conseguiu fazer isso. Mais tarde, relembrando o incidente, Lincoln disse, não conseguia lembrar de modo algum da voz de comando correta para fazer minha companhia ir de um lado para o outro. Finalmente, quando chegamos perto do portão, eu gritei, esta companhia está dispensada por dois minutos, depois dos quais se reagrupará do outro lado do portão. Com o passar do tempo, o grau de influência de Lincoln sobre os outros na milícia diminuiu. Enquanto outros oficiais mostravam seu valor e subiam de posto, Lincoln seguiu na direção oposta. Ele começou como capitão, mas o título e a posição não lhe valeram de nada. Ele não conseguiu superar a lei da influência. No final de seu serviço militar, encontrou seu lugar certo, conseguiu a patente de soldado. De capitão a soldado. Mas, felizmente, para Lincoln e para o destino dos Estados Unidos, ele superou sua incapacidade de influenciar os outros. Apesar de passagens sem brilho pelo legislativo de Illinois e pela Câmara de Deputados dos Estados Unidos, após seu período nas Forças Armadas, Lincoln, com um tempo, muito esforço e experiência pessoal, tornou-se uma pessoa de notável influência e causou grande impacto, tornando-se um dos melhores presidentes do país. Adoro o provérbio de liderança que nos diz que aquele que acha que lidera, mas não tem seguidores, está apenas dando um passeio. se você não conseguir influenciar as pessoas, então elas não o seguirão. E se as pessoas não o seguirem, você não é líder. É a lei da influência. Não importa o que as outras pessoas digam, lembre-se de que liderança é influência. Nada mais, nada menos. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da influência à sua vida? Em quais dos mitos sobre líderes e lideranças você já acreditou no passado? Gerenciamento, empreendedor, conhecimento, pioneiro ou posição? Por que você foi suscetível a esse mito? O que isso diz sobre sua percepção da liderança até agora? O que você precisa mudar em seu modo de pensar para estar mais disposto a melhorar sua liderança no futuro? Outro aspecto a considerar é que você normalmente se baseia para convencer as pessoas a segui-lo. Faça uma autoavaliação em uma escala de 1 a 10 com cada um dos sete aspectos sobre os quais conversamos. Caráter, relacionamento, conhecimento, intuição, experiência, sucesso anterior, capacidade. Nota 1 quer dizer que esse não é um bom quesito, enquanto nota 10 quer dizer que você confia nele sempre. Vamos lá. Relacionamentos Quem você conhece? Conhecimento. O que você sabe? Intuição. O que você sente? Experiência. Onde você esteve? Sucesso anterior. O que você fez? Capacidade. O que você pode fazer? Como você pode otimizar ou utilizar melhor os quesitos em que as notas são baixas? Encontre uma organização para trabalhar como voluntário. Escolha algo em que acredite para oferecer seu tempo e energia. Pode ser uma escola, sopa para os pobres, projetos comunitários. Se você acredita que tem capacidade de liderança, tente liderar. Assim, aprenderá a liderar por intermédio da influência. A lei do processo. A liderança se desenvolve diariamente, não em um dia. Anne Schaeber, quando morreu em janeiro de 1995, tinha 101 anos de idade. Durante anos, ela viveu em um pequeno apartamento alugado bastante deteriorado em Manhattan. A tinta das paredes estava descascando e as antigas estantes de livros que cobriam as paredes tinham uma camada de poeira. O aluguel era de 400 dólares por mês. Schaeber vivia do seguro social e de uma pequena pensão mensal que tinha começado a receber em 1943 ao se aposentar como auditora do Internal Revenue Service, um órgão similar à nossa receita federal. Profissionalmente, ela não se saíra muito bem no trabalho. Para ser mais preciso, o órgão não fora muito correto com ela. Apesar de formada em direito e de fazer um ótimo trabalho, ela nunca fora promovida. E ao se aposentar aos 51 anos de idade, recebia pouco mais de 3 mil dólares por ano. Quem a conhecia bem dizia que ela fora tratada de uma forma muito mesquinha. Ela sempre se defendeu sozinha de todas as formas. Realmente foi uma grande luta. Schaeber era um modelo de parcimônia. Ela não gastava dinheiro consigo. Não comprou novos móveis quando os velhos estragaram. Sequer assinava um jornal. Uma vez por semana, ia à biblioteca pública para ler um. Imagina a surpresa de Norman Lann, presidente da Universidade Yeshiva de Nova York, ao descobrir que Anne Schaeber, uma senhora de quem nunca ouvira falar e que nunca tinha frequentado a Yeshiva, deixava quase toda a sua herança para a universidade. Quando vi o testamento, fiquei perturbado. Era algo caído do céu. A mulher se tornou uma lenda da noite para o dia. Sabe quanto Anne Schaeber deixou para a Universidade de Yeshiva? Uma herança de 22 milhões de dólares. É, isso mesmo. 22 milhões de dólares. Como uma solterana aposentada há 50 anos conseguira reunir uma fortuna de 8 dígitos? A resposta era que ela fizera isso um dia após o outro. Ao se aposentar, em 1943, Anne Schaeber conseguiu poupar 5 mil dólares. Ela investiu dinheiro em ações. Em 1950, conseguiu lucro suficiente para comprar mil cotas da Sharing Plot Corporation, na época, valendo 10 mil dólares. E ela manteve as ações, deixando o valor aumentar. Na época de sua morte, aquelas cotas originais foram multiplicadas até se tornarem 128 mil cotas, valendo 7 milhões e meio. O segredo do sucesso de Schaeber foi que ela passou a maior parte de sua vida construindo seu valor. Não importava se o valor das suas ações subia ou caía. Ela não as vendeu. Pensando, já me estabeleci, é hora de recolher o lucro. Ela fizera investimento a longo prazo. Realmente longo. Quando recebia dividendos que continuavam a aumentar, reinvestia em novas ações. Passou toda a sua vida construindo. Enquanto outros idosos temiam ficar sem recursos no final da vida, quanto mais ela vivia, mais rica ficava. No que diz a respeito a finanças, Schaeber compreendeu e aplicou a lei do processo. A liderança é como um investimento. Gera dividendos. Tornar-se líder é como investir com sucesso no mercado de ações. Se sua esperança é fazer uma fortuna em um dia, não terá sucesso. Em desenvolvimento de liderança, não há operadores de curto prazo para o sucesso. O mais importante é aquilo que, a longo prazo, você faz dia após dia. Meu amigo Tag Short afirma que o segredo do nosso sucesso está em nossa agenda diária. Se você investe continuamente em desenvolvimento de liderança, deixando seu patrimônio render, com o passar do tempo, o resultado inevitável é o crescimento. O que você pode ver quando olha para a agenda de uma pessoa? Prioridades, paixão, capacidades, relacionamentos, atitude, disciplina pessoal, visão e influência. Veja o que uma pessoa faz todos os dias, dia após dia, e você saberá quem aquela pessoa é e o que ela está se tornando. Quando dou lições de liderança em conferências, as pessoas inevitavelmente me perguntam se os líderes nascem líderes. Eu sempre respondo, é claro que nascem. Eu nunca conheci um líder que não tivesse nascido. De que outro jeito você esperava que ele viesse ao mundo? Todos rimos, e depois respondo a verdadeira pergunta, se liderança é algo inato ou não. Embora seja verdade, que algumas pessoas nascem com mais dons naturais que outras, a capacidade de liderar é na verdade uma coleção de habilidades e quase todas podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Mas isso não acontece da noite para o dia. Liderança é algo complicado. Existem muitas facetas, respeito, experiência, força emocional, habilidade no trato com as pessoas, disciplina, visão, impulso, noção de tempo. A lista é interminável. Como você pode ver, muitos fatores que afetam a liderança são intangíveis. Por isso, os líderes precisam de muita experiência para serem eficazes. Por essa razão, acho que só comecei realmente a compreender com clareza os muitos aspectos da liderança após chegar aos 50 anos de idade. Os líderes são aprendizes. Em um estudo realizado com 90 grandes líderes em diversos campos, os especialistas em liderança, Warren Benes e Bert Nanos fizeram uma descoberta sobre a relação entre crescimento e liderança. Eles descobriram que o que distingue os líderes dos seguidores é a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades. Líderes de sucesso são aprendizes e o processo de aprendizado é contínuo, resultado de disciplina pessoal e perseverança. O objetivo de cada dia deve ser um pouco melhor que o do dia anterior. Assim, é possível edificar a partir do progresso conquistado diariamente. O problema é que a maioria das pessoas superestima a importância dos acontecimentos e subestima o poder dos processos. Queremos resultados rápidos, queremos o efeito multiplicador que Anne Schaeber conseguiu ao longo de 50 anos, mas nós os queremos em 50 minutos. Não me entenda mal. Dou valor aos acontecimentos. Eles podem ser catalisadores, eficazes, mas se você quer uma melhoria duradoura, se você quer poder, então baseie-se em um processo. Pense nas diferenças entre esses dois aspectos. Um acontecimento encoraja decisões, motiva as pessoas. É uma questão de tempo. Desafia as pessoas. É fácil. Já um processo encoraja o desenvolvimento e amadurece as pessoas. É uma questão de cultura. Muda as pessoas. É difícil. Se eu precisar de inspiração para dar passos à frente, então irei a um acontecimento. Se quiser melhorar, então iniciarei um processo e me aterei a ele. Como é o processo de crescimento da liderança? É diferente de pessoa para pessoa. No entanto, tenha você grande capacidade natural de liderança ou não, seu desenvolvimento e sua evolução provavelmente ocorrerão segundo cinco fases. Fase 1 Não sei o que não sei. Muitas pessoas não conseguem reconhecer o valor da liderança. Algumas não reconhecem sua importância. Outras acreditam que liderança é apenas para alguns poucos, para as pessoas no topo da pirâmide empresarial. Elas não têm ideia das oportunidades que se perdem quando não aprendem a liderar. Eu percebi quando um presidente de faculdade me confidenciou que apenas um punhado de estudantes se matricularem em um curso de liderança oferecido pela faculdade. Por que isso? Porque apenas alguns deles se viam como líderes. Se eles compreendessem que liderança é influência e que ao longo de todos os dias a maioria dos indivíduos normalmente tenta influenciar pelo menos quatro outras pessoas, isso poderia despertar o desejo deles de aprender mais sobre o tema. Isso é uma pena, porque enquanto a pessoa não souber o que não sabe, não crescerá. Fase 2 Sei o que preciso saber. Em algum momento da vida muitas pessoas se descobrem em uma posição de liderança, mas quando olham ao redor descobrem que ninguém as está seguindo. Quando isso acontece, nos damos conta de que precisamos aprender como liderar. E claro, é quando o processo pode começar. O primeiro-ministro inglês, Benjamin de Israel, comentou com sabedoria que estar consciente de que você ignora os fatos é um grande passo para o conhecimento. Foi o que aconteceu comigo quando assumi minha primeira posição de liderança em 1969. Fui capitão de equipes esportivas durante toda a minha vida e presidente do Grêmio da faculdade. Portanto, me considerava um líder. Mas, quando tentei liderar pessoas no mundo real, descobri essa terrível verdade. Ser encarregado de algo não é o mesmo que ser um líder. E aí, descobri a fase 3. Sei o que não sei. Durante algum tempo, lutei naquela primeira posição de liderança. Para ser honesto, confiei em minha excessiva energia e no carisma que talvez tivesse. Mas chegou um momento em que me dei conta de que liderança seria a chave para minha carreira profissional. Se eu não fosse melhor em liderança, minha carreira acabaria afundando e jamais atingiria as metas que estabelecera para mim. Felizmente, naquela época, tomei café da manhã com Kurt Kompemer, da Sussis Motivation Corporation. Naquele encontro, ele fez uma pergunta que mudaria minha vida. John, qual é o seu plano de crescimento pessoal? Procurei uma resposta e finalmente admiti que não saberia como responder aquela pergunta. Naquela noite, minha esposa Margaret e eu decidimos fazer um sacrifício financeiro para que eu pudesse participar do programa que Kurt oferecia. Era um passo refletido no sentido do crescimento. Desde aquele dia, passei a cultivar o hábito de ler livros, ouvir fitas e ir à palestra sobre liderança. Quando eu me reuni com Kurt, também tive outra ideia. Escrevi para os dez principais líderes da minha área e ofereci a eles cem dólares por meia hora do seu tempo para que eu pudesse lhes fazer perguntas. Era uma bela quantia para mim na época. Nos anos seguintes, Margaret e eu planejamos passar todas as férias nas regiões nas quais aquelas pessoas viviam. Se um grande líder em Cleveland aceitasse o meu pedido, então naquele ano tiraríamos férias em Cleveland para que eu pudesse me encontrar com ele. Não conseguiria explicar como essas experiências foram valiosas para mim. Aqueles líderes partilharam comigo conhecimentos que eu não teria adquirido de outra forma. Fase 4 Passo a saber e cresço e isso começa a ficar claro. Quando você reconhece sua falta de habilidade e dá início à disciplina diária de crescimento pessoal, coisas empolgantes começam a acontecer. Há vários anos, ensinava liderança para um grupo de pessoas em Denver e percebi na multidão um jovem de 19 anos de idade realmente atento. Seu nome era Brian. Durante dois dias, observei enquanto ele fazia anotações furiosamente. Observei-o interagindo com os outros. Conversei com ele algumas vezes nos intervalos. Quando cheguei à parte do seminário em que ensino a lei do processo, pedi a Brian que se levantasse para que eu pudesse falar com ele e desse modo todos na plateia poderiam prestar atenção. Brian, tenho observado você e estou muito impressionado com sua sede de aprender, de compilar e de crescer. Quero contar um segredo que mudará sua vida. Acredito que em cerca de 20 anos você será um grande líder. Quero encorajá-lo a aprender liderança durante toda a vida. Leia livros, ouça fitas regularmente e continue a participar dos seminários. E sempre que se deparar com uma verdade, uma pepita de ouro ou uma citação relevante, arquive-a para o futuro. Não será fácil, mas em 5 anos você verá progresso e sua influência aumentará. Em 10 anos você terá desenvolvido a competência que torna sua liderança altamente eficaz. E em 20 anos, quando tiver apenas 39 anos de idade, se tiver continuado a aprender e a crescer, outros provavelmente começarão a pedir que você ensine liderança a eles. E alguns ficarão espantados. Eles olharão uns para os outros e perguntarão, como ele ficou tão sábio de repente? Brian, você pode ser um grande líder, mas isso não acontecerá em um dia. Comece a pagar o preço hoje. O que é verdade para Brian, também é verdade para você. Comece a desenvolver sua liderança hoje e algum dia experimentará os efeitos da lei do processo. FASE 5 Avanço por causa do que sei. Quando você chega à fase 4, é possível que já seja um líder bastante eficaz, mas ainda tem de pensar em cada passo que dá. Contudo, ao chegar à fase 5, sua capacidade de liderar se torna quase automática. Você desenvolve grandes instintos e é quando o retorno é inacreditável. Mas a única forma de conseguir isso é obedecer à lei do processo e pagar o preço. Para liderar amanhã, aprenda hoje. A liderança é desenvolvida diariamente, não em um só dia. Essa é a realidade determinada pela lei do processo. Benjamin de Israel, escritor e político britânico, afirmou que o segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto para seu momento quando ele chegar. O que a pessoa faz de uma forma disciplinada e coerente e prepara para o sucesso independentemente de sua meta? Você pode ver o efeito da lei do processo em qualquer área. Larry Bird, jogador do rol da fama da Liga Profissional Norte-Americana de Basquete, tornou-se um notável arremessador de três pontos porque fazia 500 arremessos todas as manhãs antes de ir para a escola. Demóstenes, da Grécia Antiga, apesar de ter nascido com problemas de fala, tornou-se grande orador por recitar versos com pedrinhas na boca e falar acima do rugido das ondas do mar. Para se tornar um excelente líder, você precisa ter esse tipo de dedicação. É preciso dedicar-se a essa tarefa todos os dias. Há um antigo ditado que diz que os campeões não se tornam campeões no ringue, eles apenas são reconhecidos ali. É verdade? Se você quer ver alguém se tornar um campeão, observe sua rotina diária. ouça o que diz o ex-campeão dos pesos pesados, Joe Frazier. Você pode conceber um plano de luta ou um plano de vida, mas quando a luta começa, você depende dos seus reflexos. É nesse momento que o seu trabalho aparece. Se você enganou no início do treinamento matutino, vai ser descoberto sob os holofotes. O boxe é uma boa analogia para o desenvolvimento da liderança, porque ele diz respeito à preparação diária. Mesmo uma pessoa com talento natural precisa se preparar e treinar para se tornar vitoriosa. Um dos maiores líderes dos Estados Unidos era fã de boxe. Quem? O presidente Theodore Roosevelt. De fato, uma de suas citações mais conhecidas faz uma analogia com o boxe. Não interessa o crítico, nem aquele que aponta como o homem forte vacilou ou em que momento o outro poderia ter se saído melhor. O crédito deve ser dado ao homem que realmente está na arena, com o rosto marcado por poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que comete repetidas vezes erros e falhas, que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se entrega a uma causa que vale a pena, que na melhor das hipóteses, no final, conhece o triunfo de uma grande conquista, e que na pior das hipóteses, quando fracassa, pelo menos fracassa ousando muito. Portanto, seu lugar nunca deve ser com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Roosevelt, que também era boxeador, era um verdadeiro homem de ação. Ele não apenas foi um líder efetivo, mas também o mais exuberante de todos os presidentes americanos. Hug Brogan, historiador britânico, descreveu como o homem mais capaz a ocupar a Casa Branca desde Lincoln, o mais vigoroso desde Jackson, o mais culto desde Queens Adams. Roosevelt era um homem de ação. Ele é lembrado como um sincero homem de ação que defendia uma vida vigorosa. Quando ocupou a Casa Branca, lutava boxe e judô regularmente, fazia cavalgadas difíceis e dava caminhadas longas e cansativas. Um embaixador francês que visitou Roosevelt costumava comentar a ocasião em que acompanhou o presidente em uma caminhada pela floresta. Quando os dois homens chegaram a um riacho profundo demais para ser cruzado a pé, Roosevelt tirou suas roupas e esperou que o dignitário fizesse o mesmo para que pudessem nadar até o outro lado. Nada era obstáculo para ele. Em diferentes momentos da sua vida, foi vaqueiro no oeste, explorador e caçador de grandes animais e oficial de cavalaria na guerra entre Espanha e os Estados Unidos. Seu entusiasmo e sua energia pareciam inesgotáveis. Como candidato a vice-presidente em 1900, ele fez 673 discursos e viajou mais de 30 mil quilômetros fazendo campanha pelo presidente McKinley. E anos após deixar a presidência, quando se preparava para fazer um discurso em Milwaukee, foi ferido em uma tentativa de assassinato. Com uma costela quebrada e uma bala no peito, insistiu em fazer seu discurso de uma hora de duração antes de ser levado para o hospital. Roosevelt começou devagar. De todos os líderes que os Estados Unidos tiveram, ele foi um dos mais firmes, física e mentalmente. Mas não começou assim. O presidente vaqueiro dos Estados Unidos nasceu em Manhattan, em uma família rica e importante. Quando criança, era franzino e tinha muitas doenças. Sofria de asma, tinha miopia e era extremamente magro. Seus pais não tinham certeza de que ele sobreviveria. Quando ele tinha 12 anos de idade, o pai do jovem Roosevelt o advertiu. Você tem a mente, mas não tem o corpo. E a mente, sem a ajuda do corpo, não consegue chegar até onde poderia. Você precisa construir o corpo. Ele seguiu o conselho do seu pai. Viveu de acordo com a lei do processo. Passou a dedicar uma parte do dia para estruturar seu corpo, assim como fazia com sua mente. E fez isso até o final da vida. Ele levantou peso, caminhou, patinou no gelo, caçou, remou, cavalgou e lutou boxe. Posteriormente, avaliou sua evolução admitindo que, quando criança, era nervoso e tímido. por causa da leitura sobre as pessoas que eu admirava e do meu pai, eu tinha grande admiração pelos homens destemidos que dominavam o mundo e desejava muito ser como eles. Ao se formar em Harvard, Roosevelt era como eles e estava pronto para entrar no mundo da política. Mas Roosevelt também não se tornou um grande líder da noite para o dia. Seu caminho para a presidência foi de crescimento lento e contínuo. Enquanto ocupava diversas posições, de chefe de polícia de Nova York até presidente dos Estados Unidos, continuou a aprender e a crescer. Ele evoluiu e, com o tempo, tornou-se um líder notável. Mais uma prova do que ele viveu segundo a lei do processo. Sua lista de realizações é impressionante. Sob sua liderança, os Estados Unidos se tornaram uma potência mundial. Ajudou o país a criar uma marinha de primeira classe. garantiu a construção do Canal do Panamá. Negociou a paz entre Rússia e o Japão. E, nesse processo, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E, quando as pessoas questionaram sua liderança, já que ele se tornara presidente com o assassinato de McKinley, ele fez campanha e foi reeleito com a maior margem que qualquer presidente tinha conseguido até aquele momento. Roosevelt sempre foi um homem de ação. E, quando concluiu seu segundo mandato presidencial, em 1909, viajou em seguida para a África, onde liderou uma expedição científica patrocinada pelo Instituto Smithsoniano, um grupo educacional e de pesquisa associado a vários museus, com administração e recursos financeiros provenientes do governo dos Estados Unidos. Alguns anos mais tarde, em 1913, ele foi um dos líderes de um grupo que explorou o não mapeado Rio Roosevelt, também conhecido como Rio da Dúvida, no Brasil. Era uma aventura enriquecedora que ele disse que não poderia perder. anos mais tarde, ele admitiu que aquela era sua última chance de ser garoto. E ele já tinha 55 anos de idade. No dia 6 de janeiro de 1919, Theodore Roosevelt morreu dormindo em sua casa em Nova York. O vice-presidente Marshall comentou que a morte teve de levá-lo durante o sono, porque se Roosevelt estivesse acordado, teria havido uma briga. Quando eles o retiraram da cama, encontraram um livro sobre o travesseiro. Até o último momento, Roosevelt ainda se esforçava para aprender e evoluir. Ele ainda punha em prática a lei do processo. Se você quiser ser líder, a boa notícia é que você pode conseguir isso. Todos têm potencial, mas isso não acontece da noite para o dia. Isso exige perseverança, e você não pode de modo algum ignorar a lei do processo. Liderança não é desenvolvida em um dia. Esse é um processo que se desenvolve durante toda a vida. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do processo à sua vida? Qual é seu programa de crescimento pessoal? Se você é como eu era quando me fizeram essa pergunta, tem uma vaga intenção de crescer, embora ainda não tenha um plano específico. Conceba um plano. Recomendo que você leia um livro por mês, ouça pelo menos um CD, fita ou mensagem edificante por semana e assista a uma conferência por ano. Selecione antecipadamente o material necessário, reserve tempo para o crescimento em sua agenda e comece imediatamente. Se achar difícil desenvolver um planejamento do zero, procure meu livro Today Matters. O dia de hoje é importante. Ele inclui o plano de crescimento pessoal que usei durante anos. Uma coisa que distingue grandes líderes de bons líderes é o modo como eles investem naqueles que o seguem. Assim como você precisa de um plano para crescer, aqueles que trabalham para você também precisam disso. Você pode trabalhar com grupos de empregados por intermédio de livros, fazer curso de treinamento, orientar as pessoas individualmente. Tudo funciona. Basta fazer com que sua prioridade seja oferecer oportunidades de crescimento. Se você é o líder de uma empresa, de uma organização ou de um departamento, pode criar a cultura do crescimento. Quando as pessoas em sua área de influência sabem que crescimento e desenvolvimento de lideranças são valorizados, apoiados e recompensados, isso estimula o crescimento. E o ambiente que você criou começará a atrair realizadores e pessoas com grande potencial. A lei da navegação. Qualquer um pode conduzir o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o rumo. Em 1911, dois grupos de exploradores partiam em uma missão inacreditável. Embora tenham utilizado estratégias e rotas diferentes, os líderes das equipes tinham o mesmo objetivo, ser o primeiro na história a chegar ao Polo Sul. As histórias deles são exemplos de vida ou morte da lei da navegação. Um grupo era liderado pelo explorador norueguês Howard Amundsen. Ironicamente, ele de início não pretendia ir à Antártida. Seu desejo era ser o primeiro homem a chegar ao Polo Norte. Mas quando descobriu que Robert Perry chegara lá antes dele, Amundsen mudou seu objetivo e seguiu para o outro extremo da Terra. Norte ou Sul, ele sabia que seu planejamento seria bem-sucedido. Antes da partida de sua equipe, Amundsen planejara minuciosamente a viagem. Ele estudou os métodos dos esquimós e de outros experientes viajantes do Ártico e determinou que a melhor providência seria transportar todo o equipamento e todos os suprimentos entre nós puxados por cães. Ao montar sua equipe, ele escolheu esquiadores experientes e treinadores de cães. Sua estratégia era simples. Os cães fariam a maior parte do trabalho enquanto o grupo viajava de 24 a 32 km em um período de 6 horas todos os dias. Isso daria aos cães e aos homens muito tempo de descanso diário antes da jornada do dia seguinte. A premeditação e o cuidado de Amundsen com os detalhes foram inacreditáveis. Ele definiu depósitos e estocou suprimentos ao longo da rota planejada. Dessa forma, eles não teriam de carregar todos os suprimentos com eles durante a viagem inteira. Ele também equipou as pessoas com o melhor material disponível. Amundsen levara em conta todas as possibilidades da viagem, refletira sobre elas e fizeram planejamento em função disso. E ele foi bem sucedido. O pior problema que eles tiveram na viagem foi um dente infeccionado que precisaram extrair de um dos homens. Já a outra equipe violou a lei da navegação. Ela era liderada por Robert Falcon Scott, um oficial da Marinha Britânica que já fizeram algumas explorações na região da Antártida. A expedição de Scott era antítese daquela de Amundsen. Em vez de usar trenóis puxados por cães, Scott escolheu usar trenóis motorizados e pôneis. Seus problemas começaram quando os motores dos trenóis pararam de funcionar após cinco dias de viagem. Os pôneis também não se saíram bem naquelas temperaturas geladas. Quando chegaram aos pés das montanhas transantárticas, todos os pobres animais tiveram de ser sacrificados. Consequentemente, os próprios membros da equipe tiveram de puxar os trenós de quase cem quilos. Foi um trabalho árduo. Scott também não dera devida atenção aos outros equipamentos da equipe. Suas roupas eram tão mal projetadas que todos os homens tiveram queimaduras por frio. Um dos membros da equipe precisava de uma hora todas as manhãs só para conseguir colocar as botas com seus pés inchados e gangrenados. todos desenvolveram cegueira de neve por causa dos óculos inadequados que Scott fornecer a eles. Acima de tudo, a equipe sempre teve pouca comida e água. Isso também se devia às falhas de planejamento de Scott. Os depósitos de suprimento que ele criara eram inadequadamente abastecidos, muito distantes uns dos outros e muitas vezes mal identificados, o que tornava difícil localizá-los. Como sempre tinham pouco combustível para derreter a neve, todos ficaram desidratados. Para piorar ainda mais as coisas, Scott em cima da hora decidiu levar um quinto homem, embora eles só tivessem planejado suprimentos para quatro. Após cobrir quase mil e trezentos terríveis quilômetros em dez semanas, o exaurido grupo de Scott finalmente chegou ao Polo Sul no dia 17 de janeiro de 1912. Lá, eles encontraram a bandeira norueguesa drapejando ao vento e uma carta de Amundsen. A outra equipe bem liderada os tinha superado no objetivo por mais de um mês. Se você não obedece a lei da navegação... A expedição de Scott ao Polo é um exemplo clássico de um líder que não consegue orientar seu pessoal. Mas a viagem de volta foi ainda pior. Scott e seus homens estavam famintos e sofriam de escorbuto. Só que Scott, completamente incapaz de navegar, ignorava o sofrimento da equipe. Com o tempo acabando e a comida quase esgotada, Scott insistiu em que eles coletassem 15 quilos de amostras geológicas para levar. Mais peso a ser transportado pelos homens esgotados. O avanço do grupo se tornou cada vez mais lento. Um dos membros mergulhou em um estado de letargia e morreu. Outro, Lawrence Oates, um ex-oficial do exército que originalmente fora levado para cuidar dos pôneis, teve necroses tão severas que não conseguia fazer nada. Como achou que punha em risco a sobrevivência da equipe, ele, intencionalmente, saiu andando em uma nevasca para parar de atrasar o grupo. Antes de deixar a barraca e se encaminhar para a tempestade, declarou que ia dar uma saída e talvez demorasse. Scott e os dois membros remanescentes da equipe só conseguiram seguir um pouco mais para o norte antes de desistir. A viagem de volta já durava dois meses e eles ainda estavam a 240 quilômetros de sua base. Eles morreram ali, nós só conhecemos sua história porque eles passaram as últimas horas atualizando seus diários. Morreremos como cavalheiros. Acho que isso mostrará que o espírito de Garra e a força de resistir não desapareceram de nossa raça. Scott tinha coragem, mas não liderança. Como ele foi incapaz de obedecer a lei da navegação, ele e seus companheiros morreram por causa dela. seguidores precisam de líderes capazes de orientá-los de modo eficaz. Não importa se é uma situação de vida ou morte quando a necessidade é dolorosamente óbvia ou se as consequências não são tão graves. É sempre necessário um líder capaz de orientar com eficácia. A verdade é que quase todos podem conduzir o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o curso. Essa é a lei da navegação. Os navegadores veem a viagem antecipadamente. O ex-presidente do conselho da General Electric, Jack Wealth, afirma que um bom líder mantém a concentração. Controlar seu rumo é melhor que ser controlado por ele. Wealth está certo, mas líderes que navegam fazem mais que controlar a direção na qual eles e seu pessoal viajam. Eles têm toda a viagem planejada em sua mente antes de deixar o cais. Eles têm a visão de como chegar ao destino, compreendem o que será preciso para conseguir seu objetivo, sabem quem precisa estar na equipe para ter sucesso e reconhecem os obstáculos muito antes de eles surgirem no horizonte. Leroy Ines, autor de Be a Leader You Are Meant To Be, Seja o Líder que Você Pode Ser, afirma que um líder é aquele que vê mais que os outros, vê mais longe que os outros e vê antes do outro. Quanto maior a organização, mais claramente o líder precisa ser capaz de ver a frente. Isso é verdade, porque a simples magnitude torna mais difícil a correção de rumo. E se houver erros de navegação, mais pessoas são afetadas do que quando um líder viaja só ou com poucas pessoas. O desastre apresentado no filme Titanic foi um bom exemplo desse tipo de problema. A tripulação não conseguiu ver suficientemente a frente para evitar o iceberg, como também não conseguiu manobrá-lo para mudar de curso, assim que o objeto foi identificado por causa do tamanho do navio. O resultado foi que mais de mil pessoas perderam sua vida. navegadores de primeira categoria sempre têm em mente que outras pessoas dependem deles para estabelecer um bom curso. James Autry, autor de Life and Work, A Manager's Search for Meaning, Vida e Trabalho, A Busca por Sentido de um Gerente, ilustra bem essa ideia. Ele escreve que, ocasionalmente, você ouve falar da queda de quatro aviões militares voando em formação. A razão para a perda dos quatro é que quando os caças a jato voam em grupos de quatro, um piloto, o líder, determina para onde a equipe voará. Os outros três aviões vão atrás do líder, observando-o e seguindo para onde ele for. Qualquer movimento que ele faça, o resto da equipe fará junto com ele. Isso acontece quando ele atravessa as nuvens ou quando se choca contra o topo de uma montanha. Antes dos bons líderes levarem seu pessoal em uma viagem, eles passam por um processo de modo que a viagem tenha a maior chance possível de sucesso. Bons navegadores se valem de experiências passadas. Todos os sucessos e fracassos que você já experimentou podem ser uma valiosa fonte de informações e sabedoria se você permitir. Os sucessos ensinam o que você é capaz de fazer e geram confiança. Mas os fracassos muitas vezes oferecem lições mais importantes. Eles revelam suposições equivocadas, falhas de caráter, erros de avaliação e métodos de trabalho ruins. Ironicamente, muitas pessoas odeiam tanto seus fracassos que os escondem rapidamente em vez de estudá-los e aprender com eles. Mas se você não aprender com seus erros, continuará a fracassar. Por que estou falando algo que parece tão óbvio? Porque a maioria dos líderes naturais é ativa. Eles tendem a olhar para frente, não para trás, tomar decisões e seguir em frente. Sei disso, porque essa é a minha tendência. Mas para que os líderes se tornem bons navegadores, eles precisam de tempo para refletir e aprender com suas experiências. Por isso, desenvolvi a disciplina do pensamento reflexivo. Ele dá a verdadeira perspectiva. Dá integridade emocional ao seu pensamento. Aumenta sua confiança na tomada de decisões. Deixa mais claro o quadro geral. Transforma uma boa experiência em uma experiência valiosa. Tudo isso dá ao líder uma grande vantagem no momento de planejar os próximos passos de uma equipe ou organização. Mas antes de assumir compromissos, os bons navegadores estudam as condições. Aprender com a experiência quer dizer olhar para dentro. Examinar as condições quer dizer olhar para fora. Nenhum bom líder traça um curso de ação sem dar bastante atenção às condições. Seria o mesmo que zarpar contra a maré ou planejar um curso através de um furacão. Os bons navegadores avaliam os custos antes de assumir compromissos para eles e para os outros. Eles estudam não apenas os fatores mensuráveis como finanças, recursos e talentos, mas também os fatores intangíveis como oportunidade, moral, impulso, cultura e assim por diante. Bons navegadores também ouvem o que os outros têm a dizer. Não importa o quanto você aprenda com o passado, isso nunca lhe dará o que você precisa saber no presente. Não importa o quanto você seja um bom líder, você sozinho não pode ter as respostas. Por isso, os navegadores de primeira linha coletam informações em diversas fontes. Por exemplo, antes de sua expedição ao Polo Sul, Holt Amson aprendeu com um grupo de americanos nativos no Canadá sobre roupas quentes e técnicas de sobrevivência no Ártico. Essas habilidades e técnicas fizeram a diferença entre o fracasso e o sucesso para sua equipe na Antártida. Líderes que navegam recorrem ideias em muitas fontes. Eles ouvem os membros de sua equipe de liderança. Eles falam com as pessoas em sua organização para descobrir o que está acontecendo na base. E eles gastam tempo com líderes de fora da organização que possam orientá-los. Eles sempre pensam em confiar em uma equipe, não apenas em si mesmos. Bons navegadores se asseguram de que suas conclusões representam ao mesmo tempo fé e fato. Ser capaz de navegar para os outros demanda que o líder tenha uma postura positiva. É preciso que ele tenha fé de que pode levar seu pessoal até o fim. Se você não conseguir conceber a viagem em sua mente não será capaz de realizá-la na vida real. Por outro lado você também precisa ser capaz de ver os fatos de modo realista. Você não pode minimizar os obstáculos nem racionalizar seus desafios e ainda assim liderar eficazmente. Se não seguir de olhos abertos estará vulnerável. Bill Aizen presidente da Aizen Band & Associates observa que os líderes realistas são suficientemente objetivos para minimizar as ilusões pois compreendem que a autoilusão pode custar a eles a sua visão. Jim Collins considerado um dos mais influentes pensadores vivos de gestão confirmou esse equilíbrio entre fé e fato em seu livro Good to Great De Bom para Melhor Ele o chama de paradoxo de Stockdale Segundo ele você precisa manter a fé de que no final vencerá e também precisa enfrentar os fatos mais terríveis de sua realidade. Equilibrar otimismo e realismo intuição e planejamento fé e fato pode ser muito difícil mas isso é necessário para ser eficiente como líder de navegação. Recordo-me da primeira vez em que realmente compreendi a importância da lei da navegação tinha 28 anos de idade e liderava a segunda igreja de minha carreira pastoral antes de minha chegada em 1972 a igreja experimentara durante uma década certa estabilidade no crescimento mas em 1975 o comparecimento passara de 400 pessoas para mais de mil sabia que poderíamos continuar a crescer e ajudar mais pessoas mas apenas se construíssemos um novo auditório a boa notícia é que eu já tinha alguma experiência em liderar um projeto de construção porque fizera isso em minha primeira igreja a má notícia era que a primeira era realmente pequena quando comparada com a segunda aquele seria um projeto de muitos milhões de dólares mais de 20 vezes maior que o meu primeiro mas nem isso era o maior obstáculo pouco antes de me tornar líder da igreja houve uma enorme disputa com relação a outra proposta de construção e o debate foi acalorado e amargo causando divisões por isso sabia que pela primeira vez enfrentaria uma grande oposição à minha liderança havia águas agitadas à frente e se eu como líder não pudesse conduzir-nos bem poderia afundar o navio nesse ponto provavelmente deveria confessar que não sou um grande navegador não tenho prazer com os detalhes e tendo a seguir meus instintos às vezes um pouco rapidamente demais para o meu próprio bem nos últimos 15 ou 20 anos supri muitas vezes minhas fraquezas ao contratar líderes bons em navegação para ajudar minhas organizações durante os muitos anos em que liderei igrejas Dan Hayland estava em minha equipe como pastor executivo ele é um excelente navegador atualmente John Hull um fantástico líder em navegação é presidente da equipe a organização sem fins lucrativos que fundei em 1996 mas em 1975 tive de assumir a responsabilidade pelo processo de navegação para me ajudar com isso desenvolvi uma estratégia que usei repetidamente na liderança pegue lápis e papel e anote cada frase que eu vou falar utilize uma linha para cada frase logo você vai entender o porquê predetermine seu curso de ação lance suas metas adeque suas prioridades notifique as pessoas fundamentais espere a aceitação jogue-se na ação aguarde problemas reflita sobre os sucessos e examine diariamente os planos anotou tudo? vou repetir predetermine seu curso de ação lance suas metas adeque suas prioridades notifique as pessoas fundamentais espere a aceitação jogue-se na ação aguarde os problemas reflita sobre os sucessos e examine diariamente os planos agora pegue a primeira letra de cada frase reparou que forma uma palavra P L A N E J A R planejar isso se tornou meu roteiro à medida em que eu me preparava para conduzir essa mudança em minha organização eu tinha uma forte sensação de qual precisava ser o nosso curso de ação se quiséssemos continuar crescendo precisávamos construir um novo auditório examinara todas as alternativas e sabia que era a única solução viável meu objetivo era projetar e construir a instalação pagá-la em 10 anos e unificar todas as pessoas nesse processo uma tarefa monumental qualquer projeto que apresentasse precisaria ser votado em uma reunião da congregação portanto com dois meses de antecedência marquei uma para ter tempo de preparar tudo o passo seguinte foi pedir aos membros da diretoria e a um grupo de líderes financeiros importantes que fizessem um estudo de um período de 20 anos de nosso crescimento e de nosso histórico financeiro isso abrangia os 10 anos anteriores e fazia projeções para os 10 anos seguintes com base nisso determinaríamos as características do imóvel a seguir preparamos um orçamento para 10 anos que explicava cuidadosamente como faríamos o financiamento também pedi que todas as informações que estávamos recolhendo fossem reunidas em um relatório de 20 páginas a ser entregue aos membros da congregação sabia que os principais obstáculos a um planejamento bem sucedido são medo da mudança ignorância incerteza em relação ao futuro e falta de imaginação faria de tudo para evitar que esses fatores nos afetassem meu passo seguinte foi notificar os principais líderes comecei por aqueles que tinham maior influência reunindo-me com eles individualmente e às vezes em pequenos grupos após várias semanas reuni-me com cerca de 100 líderes apresentei uma visão daquilo que precisávamos fazer e respondi as suas perguntas e sempre que sentia que uma pessoa demonstrava certa hesitação em relação ao projeto programava um novo encontro individual depois esperei até que esses líderes fundamentais influenciassem o resto das pessoas e as ajudassem a aceitar as mudanças quando chegou o momento da reunião da congregação estávamos prontos para entrar em ação levei duas horas para apresentar o projeto às pessoas entreguei meu relatório de 20 páginas com plantas análises financeiras e orçamentos tentei responder a todas as perguntas que as pessoas pudessem ter antes mesmo de elas terem a chance de perguntar também pedi que algumas das pessoas mais influentes da congregação falassem eu antecipar a certa oposição mas quando abri espaço para as perguntas fiquei chocado houve apenas duas perguntas uma pessoa queria saber sobre a localização dos bebedouros do prédio e outra perguntou sobre o número de banheiros foi quando tive certeza de que se ingrara as águas perigosas com sucesso quando chegou o momento de fazer a moção pela votação ela foi feita pelo leigo mais influente da igreja e eu já tinha pedido a um líder que antes se opuser ao projeto de construção para secundar a moção na contagem final 98% das pessoas votaram a favor após navegar por essa parte difícil do processo o restante do projeto foi bastante simples sempre mantive a visão na mente das pessoas dando a elas relatórios favoráveis garantir que festejássemos os sucessos e periodicamente revisava nossos planos e os resultados para garantir que estávamos no rumo o curso fora estabelecido só o que precisávamos fazer era conduzir o navio foi para mim uma maravilhosa experiência educativa acima de tudo o que descobri foi que o segredo da lei da navegação é a preparação quando você se prepara bem transmite às pessoas segurança e confiança a falta de preparação tem um efeito contrário no final não é o tamanho do projeto que determina aceitação apoio e sucesso é o tamanho do líder por isso digo que qualquer um pode comandar o navio mas é preciso um líder para estabelecer o curso líderes que são bons navegadores conseguem levar seu pessoal a qualquer lugar conforme prometi incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei a sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei da navegação a sua vida você tem o hábito de refletir sobre suas experiências positivas e negativas se sua resposta foi não você vai desperdiçar as possíveis lições que essas experiências têm a oferecer escolha uma das opções reserve um tempo para refletir toda semana examinando sua agenda ou seu diário para ajudar na sua memória ou abra um tempo para reflexão em sua agenda imediatamente depois de cada grande sucesso ou fracasso em qualquer um dos casos pegue lápis e papel e escreva o que você aprendeu durante todo o processo de descoberta não seja preguiçoso líderes que navegam fazem o dever de casa em qualquer projeto ou grande tarefa sob sua responsabilidade baseie-se em sua experiência passada mantenha conversas objetivas com especialistas e membros da equipe para reunir informação e estude as condições que possam afetar sua empreitada apenas após dar esses passos você deve criar seu plano de ação você normalmente se baseia em fatos ou na sua fé raramente os líderes são especialmente talentosos nas duas áreas eu sou uma pessoa de fé sou um grande visionário e acho que tudo é possível apoio-me com frequência em meu irmão Larry para me ajudar com o pensamento realista mas bons navegantes precisam dar conta de ambos para aplicar com sucesso a lei da navegação você precisa conhecer sua tendência se não tiver certeza pergunte a amigos e colegas confiáveis depois se preocupe em terem sua equipe pessoas de tendências opostas para que possam trabalhar juntos a lei da adição líderes agregam valor ao servir aos outros em um mundo em que muitos líderes políticos desfrutam de poder e prestígio e presidentes de grandes corporações fazem retiradas astronômicas trabalham e vivem em meio ao luxo parecendo mais preocupados com o que diz respeito a eles Jim Senegal é uma aberração Senegal é um dos fundadores e presidente da Costco a quarta maior varejista dos Estados Unidos e a nona maior do mundo ele não parece muito interessado em mordomias trabalha em um escritório comum composto basicamente de mesas e cadeiras dobráveis se convidar alguém a encontrá-lo na empresa desce até o saguão para receber o convidado ele mesmo atende ao telefone e recebe um salário de apenas 350 mil dólares por ano o que o coloca entre os 10% mais baixos salários pagos aos presidentes de grandes corporações o caminho de Senegal para a liderança empresarial também foi atípico não frequentou nenhuma faculdade de extrema excelência acadêmica não é advogado nem contador quando adolescente pensava em ser médico mas suas notas no ensino médio não foram exatamente brilhantes então foi para uma faculdade pública e recebeu um diploma de formação básica enquanto frequentava a faculdade estadual de San Diego hoje universidade ajudou um amigo a descarregar colchões em uma loja de departamentos local chamada FedMart aquele dia de trabalho se transformou num emprego fixo quando ele recebeu uma promoção abandonou os estudos ele tinha descoberto a sua carreira com o tempo também encontrou um orientador Saul Price presidente do conselho da FedMart sob a orientação de Price Senegal chegou ao posto de vice-presidente executivo de comercialização Senegal depois ajudou Price a fundar o Price Club e mais tarde fundou a Costco em 1983 com Jeffrey Brockman o crescimento da empresa foi acelerado a Costco comprou a Price Club e se infundiu a ela 10 anos depois os especialistas em varejo prestam muita atenção na receita de sucesso do Senegal oferecer um número limitado de produtos buscar um volume de vendas alto manter o custo mais baixo possível e não gastar dinheiro em publicidade mas há algo que o diferencia de seus concorrentes que utilizam estratégias semelhantes a forma como ele trata os funcionários além de aumentar o lucro Senegal se preocupa em agregar valor ele acredita que deve remunerar bem os empregados e oferecer a eles bons benefícios os funcionários da Costco recebem em média 42% mais que o principal concorrente da empresa e pagam menos que a média nacional pela assistência médica Senegal acredita que se você remunera bem as pessoas tem pessoas boas e boa produtividade e também consegue a lealdade dos funcionários a Costco de longe tem a mais baixa rotatividade de funcionários no setor mas o estilo de liderança de Senegal de agregar valor não termina na remuneração dos empregados ele se preocupa em mostrar aos empregados da Costco que se preocupa com eles ele tem uma política de portas abertas com todos ele usa a plaqueta de identificação de funcionários trata todos pelo primeiro nome e faz questão de visitar todas as lojas Costco pelo menos uma vez por ano Senegal acredita que nenhum gerente nenhum funcionário em nenhum negócio se sente bem quando o patrão não se interessa o bastante para ir vê-lo e quando ele aparece seu pessoal sempre fica feliz em vê-lo pois sabem que ele quer cumprimentá-los porque gosta deles Senegal certa vez voou do Texas para a região de São Francisco ao saber que um executivo da Costco for hospitalizado para uma cirurgia de emergência isso não foi surpresa para o executivo essa atitude era coerente com o estilo de liderança de Senegal as lições de liderança de Senegal foram aprendidas cedo Saul Price o antigo mentor de Senegal afirmou que ele fez um ótimo trabalho equilibrando os interesses de acionistas funcionários clientes e gerentes a maioria das empresas se inclina demais para um campo ou outro muitas das lições que Senegal aprendeu foram dadas por Price que acreditava de fato que é preciso tratar as pessoas bem e dar crédito a elas em uma reunião na FedMart Senegal notou que um gerente se preocupava demais em receber o crédito e em colocar a culpa nos outros mas Price percebeu essa atitude inadequada Senegal se recorda de que para ensinar uma lição Saul usou uma reunião semanal para intencionalmente criar um caso sobre algo que estava errado em uma das lojas ele ficou pensando em por que Saul fizer aquilo até que o gerente deixou dois de seus funcionários ficarem com a culpa depois disso Saul demitiu em uma semana Senegal acredita que não é certo uma pessoa receber o crédito quando são necessárias tantas pessoas para criar uma organização de sucesso ainda segundo ele quando você tentar ser o maioral não gera lealdade se você não pode dar o crédito e assumir a culpa certamente se afogará em sua incapacidade de inspirar a única crítica real a Senegal é feita por Wall Street os analistas acham que ele é gentil e generoso demais com seu pessoal gostariam que ele pagasse menos aos funcionários e os pressionasse mais mas Senegal não está interessado ele acredita que se você trata os funcionários e os clientes corretamente isso produz lucros Senegal afirma que o negócio do pessoal de Wall Street é ganhar dinheiro entre hoje e a próxima quinta-feira só que ele não acredita nessa visão ele quer criar uma empresa que estará no mercado daqui a 50 ou 60 anos pessoas de fora da organização elogiam essa forma de fazer negócios Neil Meinel especialista em administração de empresas adoraria cloná-lo das duas mil empresas em nossa base de dados ele é o presidente com o contrato de trabalho mais curto com menos de uma página e é o único que estabelece especificamente quem pode ser acredite se quiser demitido por justa causa Senegal está mais preocupado em agregar valor às pessoas servindo a elas do que em servir a si mesmo ou em ficar mais rico com salário exorbitante ele vive segundo a lei da adição eu só acho que se você pretende administrar uma organização que está muito preocupada com os custos não pode ter tais disparidades é errado ter um indivíduo que receba 100, 200 ou 300 vezes mais do que o funcionário médio que trabalha na loja isso não é altruísmo não é um bom negócio ele também poderia dizer que é boa liderança você pode estar se perguntando por que os líderes devem liderar e quando eles o fazem qual seria a primeira responsabilidade se você perguntar a muitos líderes pode receber uma série de respostas diferentes pode ouvir que o trabalho de um líder é tomar conta fazer a organização funcionar harmoniosamente dar lucro aos acionistas construir uma grande empresa superar a concorrência vencer a motivação de um líder faz diferença ou é importante apenas realizar o trabalho qual é o objetivo final os motivos são importantes eu não pensava muito nisso até 10 anos atrás lembro-me claramente de há alguns anos falar sobre liderança para um grupo de funcionários do governo em um país em desenvolvimento e de ensinar aqueles líderes sobre agregar valor servindo aos outros percebi que quando falei sobre aquilo muitas daquelas pessoas na plateia ficaram muito desconfortáveis quando terminei de falar e perguntei a um dos meus anfitriões se ele perceber o mesmo ouvi a seguinte resposta bem tenho certeza de que eles ficaram incomodados o que você precisa entender é que provavelmente mais da metade daquelas pessoas matou alguém para conseguir sua atual posição de poder eu já tinha visto e ouvido muitas coisas em todo o mundo mas devo admitir que fiquei chocado naquele momento percebi claramente que não podia assumir como líquido e certo a razão pela qual os líderes lideram e como eles desempenham a sua função raciocine comigo muitas pessoas pensam em liderança da mesma forma como pensam em sucesso pois esperam chegar o mais alto possível subir a ladeira conseguir a posição mais alta possível para o seu talento mas contrariamente ao pensamento convencional acredito que em liderança o resultado final não é a que ponto chegamos mas a que ponto levamos os outros isso se consegue servindo aos outros e agregando valor à vida deles a interação entre líder e seguidor é um relacionamento e todos os relacionamentos acrescentam subtraem algo da vida de uma pessoa se você é um líder acredite em mim você causa impacto positivo ou negativo nas pessoas que lidera como você pode saber há uma pergunta fundamental você torna as coisas melhores para as pessoas que o seguem pense bem antes de responder pois esse é o ponto se você não conseguir responder afirmativamente e com segurança e dar alguma prova que confirme isso então talvez você seja um diminuidor muitas vezes os diminuidores não se dão conta de que tiram dos outros diria que 90% das pessoas que tiram dos outros o fazem de forma não intencional elas não reconhecem o impacto negativo nos outros e quando um líder é um diminuidor e não muda é apenas uma questão de tempo antes que seu impacto sobre os outros passe da subtração para a divisão por outro lado 90% das pessoas que agregam valor às outras o fazem de forma intencional por que digo isso? porque os seres humanos são naturalmente egoístas eu sou egoísta para agregar é preciso que todos os dias eu saia da minha zona de conforto e pense em agregar valor aos outros mas isso é necessário para ser um líder que os outros queiram seguir faça isso por bastante tempo e não apenas agregará valor aos outros mas também começará a multiplicar as pessoas que fazem a maior diferença parecem entender isso se você pensar em algumas das pessoas que ganharam o prêmio Nobel da paz verá líderes que eram menos interessados em sua posição e mais interessados no impacto positivo que tinham sobre os outros pensou em alguém? o que me diz de Martin Luther King Jr Madre Teresa o Bispo Desmond Tutu e o precursor da bioética Albert Schweitzer se você ler seus escritos ou mais importante ainda estudar a vida deles perceberá que queriam tornar as coisas melhores para os outros agregar valor à vida das pessoas essas pessoas não tinham o objetivo de ganhar o prêmio Nobel elas desejavam realizar um trabalho nobre para outros seres humanos seus companheiros de jornada neste mundo uma disposição de servir permeia o raciocínio deles o ganhador do prêmio em 1952 Albert Schweitzer nos dá o seguinte conselho busque sempre fazer algum bem em algum lugar todo homem tem de descobrir sua própria forma de compreender seu verdadeiro valor você precisa dar algum tempo ao seu companheiro pois lembre-se você não vive um mundo só seu seus irmãos também estão aqui agregar valor aos outros ao servir a eles não beneficia apenas as pessoas que recebem essa ajuda isso permite que os líderes experimentem realização por liderar os outros liderança pelos motivos certos capacidade de realizar atos relevantes como líderes desenvolvimento de uma equipe de liderança e postura de ajuda em uma equipe o melhor lugar para um líder nem sempre é a posição mais alta nem a posição de maior destaque ou de poder mas a posição em que ele possa servir mais e agregar mais valor às outras pessoas Albert Einstein ganhador do prêmio Nobel de física em 1921 afirmou que apenas uma vida gasta com o serviço aos outros merece ser vivida grande liderança quer dizer servir de forma notável e generosa como os líderes servem as pessoas Jim Senegal paga bons salários e trata os funcionários com respeito Martin Luther King Jr. marchou pelos direitos civis Madre Teresa cuidou dos doentes e criou lugares onde outros poderiam fazer o mesmo os detalhes dependem da visão do tipo de trabalho e da organização mas a intenção é sempre a mesma agregar valor quando você agrega valor às pessoas você as eleva as ajuda a avançar as torna parte de algo maior que elas mesmas e as ajuda a se tornar aquilo para que foram criadas com frequência seu líder é a única pessoa capaz de ajudá-las a conseguir tais coisas eu desenvolvi quatro diretrizes para me ajudar a agregar valor aos outros três delas são fundamentais e podem ser usadas para qualquer um que deseje colocar em prática a lei da adição a quarta é baseada em minha fé se é seu ofender ou caso você não tenha interesse na área simplesmente ignore na primeira diretriz afirmo que agregamos valor aos outros quando realmente valorizamos os outros Daryl Hath Leonard que se aposentou como presidente do conselho da Hyatt Autos Corporation e atualmente é presidente e superintendente do Production Group International afirma que quando uma pessoa passa a ocupar uma posição de autoridade abre mão do direito de agredir as pessoas acredito que isso é verdade mas isso é só o começo da boa liderança líderes eficazes vão além de não ferir os outros pois intencionalmente os ajudam para isso eles precisam valorizar as pessoas e demonstrar que se preocupam de um modo que seus seguidores percebam Dan Hayland que durante anos foi meu braço direito é um excelente líder e valoriza muito as pessoas mas quando ele começou a trabalhar para mim não demonstrava isso certo dia quando era novo na função eu conversava com algumas pessoas no saguão e Dan entrou carregando uma pasta ele passou direto por nós sem dizer uma só palavra e seguiu diretamente para o seu escritório fiquei chocado como um líder poderia passar direto por um grupo de pessoas com as quais trabalhava sem sequer dizer olá abandonei nossa conversa e rapidamente segui Dana até o seu escritório cumprimentei-o e perguntei-lhe como é que ele podia passar direto pelas pessoas daquela forma ele me respondeu que tinha muito trabalho e realmente precisava começar logo ele só se esqueceu de que aquelas pessoas pelas quais passou sem sequer cumprimentar eram o trabalho dele nunca se esqueça de que liderança diz respeito às pessoas Dan se interessava pelas pessoas e queria servir a elas como líder só que simplesmente não demonstrava isso os líderes que servem devem ser abertos confiar preocupar-se com os outros oferecer ajuda e estar dispostos a ficar vulneráveis líderes que agregam valor servindo acreditam nas pessoas antes que seu pessoal acredite nelas e também servem aos outros antes de serem servidos na segunda diretriz afirmo que agregamos valor aos outros quando passamos a ser mais valiosos para os outros a ideia de agregar valor às pessoas depende da ideia de que você tem algo de valor para agregar você não pode dar o que você não tem o que você tem para dar aos outros você pode ensinar habilidades pode dar oportunidades pode oferecer as visões e as perspectivas que são fruto da experiência nada disso é de graça se você tem habilidades você as conseguiu pelo estudo e pela prática se tem oportunidades a oferecer você as conseguiu com trabalho árduo se tem sabedoria você a conquistou ao avaliar de forma intencional as experiências que teve quanto mais você foi objetivo em crescer pessoalmente mais tem a oferecer quanto mais você continuará a buscar o crescimento pessoal mais continuará a ter a oferecer na terceira diretriz afirmo que agregamos valor aos outros quando conhecemos e nos ligamos aos que os outros valorizam uma das consultoras de gestão mais requisitadas da atualidade Nancy Ashton diz que certa vez olhou debaixo da cama de seu quarto em um dos seus hotéis favoritos e ficou surpresa ao encontrar um cartão que dizia sim nós também limpamos aqui embaixo Nancy disse que não se lembrava do saguão do número de candelabros ou de quantos metros quadrados de mármore foram reunidos para tornar sua estada mais agradável ela só se lembrava daquele cartão a equipe de limpeza antecipara o que era importante para ela e a servir a bem nós pensamos nisso como um bom atendimento ao cliente e quando somos clientes ou hóspedes é isso que esperamos receber mas como líderes não esperamos automaticamente dar isso mas essa é uma chave para liderança eficaz como líderes de que modo conhecemos e nos ligamos ao que o nosso pessoal valoriza nós ouvimos líderes inexperientes são rápidos para liderar antes de saber algo sobre as pessoas que pretendem liderar mas os líderes maduros escutam aprendem e depois lideram eles escutam as histórias do seu pessoal eles descobrem suas esperanças e seus sonhos eles se familiarizam com suas aspirações e eles prestam atenção em suas emoções a partir disso eles aprendem sobre as pessoas eles descobrem o que é valioso para elas e a seguir lideram com base no que aprenderam quando agem assim todos ganham a organização o líder e os seguidores na quarta diretriz afirmo que agregamos valor aos outros quando fazemos coisas que Deus valoriza já disse que você pode se sentir à vontade para pular essa diretriz já que se trata de uma questão de fé mas para mim ela é inegociável acredito que Deus deseja não apenas que tratemos as outras pessoas com respeito mas também que nos aproximemos delas e sirvamos a elas as escrituras oferecem muitos exemplos e descrições de como devemos nos comportar mas eis a minha predileta apresentada em The Message a mensagem do pastor Eugene Peterson quando o filho do homem vier em sua glória com todos os anjos assentar-se-á em seu trono na glória celestial todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como um pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda então o rei dirá aos que estiverem à sua direita venham benditos de meu pai recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo pois eu tive fome e vocês me deram de comer eu tive sede e vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram estive enfermo e vocês cuidaram de mim estive preso e vocês me visitaram então os justos lhe responderão senhor quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar o rei responderá digo-lhes a verdade o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos a mim fizeram esse padrão de comportamento influencia tudo o que eu faço não só inclui minha liderança mas inclui principalmente a minha liderança porque quanto mais poder eu tenho maior o meu impacto sobre os outros seja para melhor seja para pior e eu quero sempre ser alguém que agregue valor aos outros não que subtraia quando em 1997 transferi minhas empresas e minha família para a Atlanta não demorou muito para receber um telefonema de Dan Cathy presidente da Chick-fil-A a rede nacional particular de restaurantes ele tinha uma pergunta para mim como podemos ajudar você e sua organização fiquei surpreso desde quando uma empresa que é maior e mais poderosa que você surgiu do nada para lhe oferecer ajuda mas era o que Dan estava fazendo ele reuniu 200 grandes empresários da região de Atlanta e promoveu um almoço em que me apresentou e me deu a oportunidade de falar por 40 minutos isso instantaneamente deu-me a credibilidade que levaria anos para conquistar se é que eu poderia consegui-la sem a ajuda dele ele agregou um enorme valor a mim e a minha organização o que descobri após conhecer Dan e seu pai Ruth Ketty fundador da Chick-fil-A e de toda a organização é que a postura de servir permeia tudo o que eles fazem e por essa razão tenho de dizer que a Chick-fil-A além da dedicação à excelência é uma das empresas que mais admiro e respeito em 2005 quando realizei o Exchange um fim de semana com executivos para que experimentassem um treinamento para aumentar a liderança levei os participantes à sede da Chick-fil-A ao sul de Atlanta todos viram as operações da empresa conheceram Truth Ketty e ouviram não falar sobre a organização ele fez muitos comentários impressionantes que revelaram sua dedicação em servir e agregar valor a empregados e clientes naquele dia por exemplo Dan se preparava para acampar com clientes pela décima nona vez a véspera da inauguração de um novo restaurante ele disse que passou a conhecer os clientes e seus desejos de uma forma que não conseguia antes de ter criado aquele hábito como a Chick-fil-A é uma empresa fechada muito menor que a McDonald's e vários outros concorrentes Dan acredita que a empresa disputará e vencerá não pela força mas pelo serviço por essa razão a empresa ensina etiqueta aos funcionários muitos dos quais são adolescentes Dan brincou dizendo acreditar que as palavras etiqueta e fast food nunca tinham sido usadas antes na mesma frase mas a abordagem de Dan para a liderança ficou clara quando ele se preparou para dar às pessoas do Exchange o que chamou de ferramenta para o desenvolvimento de relacionamento de liderança ouça o que ele disse esta é uma escova de sapatos de 22 centímetros 100% crina de cavalo é uma escova de sapatos industrial é a melhor que você pode comprar na companhia de sapatos Johnston Murphy Shoe Company eu presentearei cada um de vocês como uma dessas John vem aqui um momento eu assumi o compromisso de nunca dar uma dessas ferramentas para o desenvolvimento de relacionamento de liderança a ninguém sem antes demonstrar como usá-la John sobe até aqui para que eles possam vê-lo Ben me fez sentar ajoelhou aos meus pés e começou a limpar meus sapatos com a escova isto funciona mesmo que a pessoa esteja usando tênis Nike riboque e funcionará em qualquer tipo de calçado portanto não se preocupem com o tipo de sapato você não fala nada essa é uma das coisas mais importantes e não tenha pressa enquanto estiver fazendo isso então quando tiverem acabado deem um grande abraço na pessoa descobri que no ambiente certo quando você tem tempo bastante para fazer isso e realmente falar sobre o que você fez isso pode ter um impacto poderoso na vida das pessoas acho que o resultado disso é a limpeza do armário em nossos relacionamentos com as outras pessoas uma grande parcela da boa liderança é não ter conflitos de relacionamento não resolvido com as pessoas servir as pessoas que o seguem realmente purifica seus motivos e o ajuda a ter uma nova perspectiva e também traz à tona quaisquer motivações impuras dos seguidores sempre que você consegue eliminar objetivos errados de um relacionamento de liderança abre caminho para realizações fantásticas a atitude do líder afeta o clima do escritório se você desejar agregar valor ao servir aos outros será um líder melhor e seu pessoal consegue mais desenvolve maior lealdade e tem mais prazer em realizar as coisas do que você poderia imaginar este é o poder da lei da adição conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei da adição à sua vida você tem uma postura de servir no que diz respeito à liderança não tenha pressa em responder veja como é capaz de dizer em situações em que é necessário que você atenda as necessidades do outro como você reage fica impaciente fica ressentido acredita que certas tarefas estão abaixo de sua dignidade ou de sua posição se você responder sim a qualquer uma dessas perguntas então sua atitude não é tão boa quanto poderia acostume-se a praticar pequenos atos a serviço dos outros sem buscar crédito ou reconhecimento continue até parar de se ressentir de fazê-lo o que as pessoas mais próximas de você valorizam faça uma lista das pessoas mais importantes da sua vida em casa no trabalho na igreja no lazer e assim por diante após fazer a lista escreva o que cada pessoa mais valoriza então atribua a si mesmo nota em uma escala de 1 sofrível a 10 excelente sobre como se relaciona com os valores daquela pessoa se você não conseguir lidar com os valores de alguém ou tiver uma nota abaixo de 8 em relação àquela pessoa passe mais tempo com ela para melhorar transforme a lei da adição de valor em estilo de vida comece com aqueles mais próximos de você como você pode agregar valor àquelas pessoas em sua lista no que diz respeito ao que elas valorizam comece a fazer isso então faça o mesmo com todas as pessoas que você lidera se elas forem poucas acrescente valor a cada uma delas se você liderar um grupo grande de pessoas talvez tenha de pensar em formas de servir aos grupos além dos indivíduos a lei da base sólida confiança é o fundamento da liderança responda rápido qual a importância da confiança para um líder para um líder a confiança é a coisa mais importante confiança é o fundamento da liderança é a conexão que mantém unida uma organização os líderes não podem repetidamente quebrar a confiança das pessoas e continuar a influenciá-las simplesmente isso não acontece ouça com atenção alguns exemplos que fizeram a confiança de uma nação em seus líderes aumentar e diminuir nas últimas décadas independente do seu país de origem com certeza você deve se lembrar do caso Walter Gate o escândalo político ocorrido na década de 70 que abalou a confiança do povo americano na sua liderança a confiança no presidente Richard Nicholson caiu tanto que ele não teve escolha a não ser renunciar ele perdera a capacidade de influenciar Bill Clinton presidente americano entre 1993 e 2001 foi um líder notavelmente talentoso mas uma questão de confiança no escândalo Monica Lewinsky abalou sua liderança os escândalos empresariais da década de 90 abalaram a confiança das pessoas na liderança empresarial relatos de assédio sexual em academias militares minaram a confiança na liderança das forças armadas e os casos de abuso da igreja católica deixaram muitas pessoas desiludidas com a sua liderança sei que estes são exemplos da cultura americana mas com certeza você encontrará similares na sua cultura o fato é que os líderes não podem perder a confiança e continuar a influenciar os outros a confiança é o fundamento da liderança é a lei da base sólida aprendi o poder da lei da base sólida quando era pastor sênior da skyline church na região de san diego no outono de 1989 estávamos iniciando vários novos programas na igreja os preparativos para nossa exaustiva temporada de natal estavam a toda e eu viajava muito como palestrante a agitação a agitação era grande como estava ocupado demais permiti que minha natureza colérica se manifestasse e cometi um grande erro tomei três grandes decisões e as implementei muito rapidamente mudei alguns integrantes do espetáculo de natal suspendi permanentemente nosso serviço de domingo à noite e demiti um membro da equipe o interessante é que nenhuma das minhas três decisões era um equívoco a mudança no programa de natal era benéfica o serviço de domingo à noite embora atendesse a algum dos membros mais velhos da congregação não atendia nenhuma necessidade que já não fosse contemplada de outras formas e o membro da equipe que demiti tinha de ir embora e era importante que eu não demorasse a afastá-lo meu erro foi a forma como tomei aquelas três decisões em uma organização composta de muitos voluntários as decisões precisam ser processadas da forma certa como tudo na igreja ia muito bem achei que poderia pegar um atalho estava errado normalmente eu reuniria meus líderes apresentaria a eles o meu ponto de vista responderia as perguntas e os orientaria nas questões apresentadas depois daria a eles tempo para exercer sua influência com os outros líderes da organização logo abaixo deles hierarquicamente e por fim no momento certo faria um pronunciamento geral a todos tranquilizando e encorajando as pessoas a adotar o novo ponto de vista mas eu não fiz nada disso e deveria ter pensado melhor o resultado foi desconfiança em pouco tempo comecei a sentir um desconforto entre as pessoas e eu ouvi burburinhos inicialmente minha postura foi a de que todos deveriam superar aquilo e seguir em frente mas dei-me conta de que eu era o problema não eles eu foram impaciente demais além disso minha postura não era muito positiva o que não é bom quando você é o cara que vive falando sobre postura foi quando me dei conta de que violar a lei da base sólida pela primeira vez em minha carreira meu pessoal me questionava nosso relacionamento fundamentado na confiança começava a desmoronar assim que me dei conta de que estava errado desculpei-me publicamente ao meu pessoal e pedi seu perdão seu pessoal sempre sabe quando você comete erros a verdadeira questão é se você admitirá isso ou não se o fizer você muitas vezes consegue reconquistar a sua confiança felizmente foi o que aconteceu comigo a partir daquele momento passei a ser mais cuidadoso com os processos de decisão corretos aprendi diretamente que você no que diz respeito a liderança não pode pegar atalhos independentemente do tempo que você lidera seu pessoal confiança é como troco no bolso de um líder toda vez que você toma boas decisões de liderança recebe mais troco toda vez que você toma decisões ruins dá uma parte do seu troco às pessoas todos os líderes quando assumem uma nova posição de liderança tem algum troco no bolso o que eles fazem aumenta ou diminui esse troco se os líderes tomam uma decisão errada atrás da outra continuam a dar o troco então um dia após terem tomado mais uma decisão ruim de repente e irreversivelmente se vence em troco não importa sequer se a besteira foi grande ou pequena nesse momento já é tarde demais e quando você não tem mais troco não é mais líder por outro lado líderes que continuam a tomar boas decisões e produzindo vitórias para a organização acumulam troco então mesmo que faça uma grande besteira ainda tem muito troco sobrando foi o que aconteceu comigo na skyline por oito anos eu tomara boas decisões e conquistar a confiança das pessoas por isso consegui recuperar rapidamente a confiança de todos a confiança é o fundamento da liderança aí você faz a pergunta como um líder gera confiança sendo de forma consistente um exemplo de competência de conexão e de caráter as pessoas perdoarão erros eventuais graças a sua capacidade especialmente se podem ver que você continua a crescer como líder e darão a você tempo para se conectar mas não confiarão em alguém que tenha falhas de caráter nesse campo mesmo pequenos lapsos são fatais Craig Wetterup que se aposentou como fundador e presidente do conselho do Pepsi Bottom Group reconhece isso as pessoas toleram erros honestos mas se você quebrar a confiança que depositam em você verá que é muito difícil recuperá-la esse é um dos motivos pelos quais é preciso considerar a confiança um de seus bens mais preciosos talvez você consiga enganar seu chefe mas nunca enganará seus colegas ou subordinados o general Norman Svarskopf que em 1991 comandou as forças de coalizão internacional na operação tempestade no deserto na guerra do Golfo contra o Iraque de Saddam Hussein chama atenção para o significado de caráter liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter mas se precisar abrir mão de algo abra mão da estratégia caráter e credibilidade de liderança sempre seguem de mãos dadas Anthony Harrigan presidente do conselho comercial e industrial dos Estados Unidos acredita piamente nisso o papel do caráter sempre foi o fator fundamental na ascensão e queda dos países e podem estar certos de que os Estados Unidos não são exceção a essa regra da história não sobreviveremos como país por sermos mais inteligentes ou mais sofisticados mas por sermos assim esperamos mais fortes internamente em suma o caráter é o único baluarte contra as forças internas e externas que levam à desintegração e à queda de um país o caráter torna possível a confiança e a confiança torna possível a liderança esta é a lei da base sólida o que o caráter comunica sempre que você lidera pessoas é como se elas concordassem em fazer uma viagem com você o modo como essa viagem se desenrolará é previsto pelo seu caráter com um bom caráter quanto mais longa a viagem melhor ela é mas se você tiver falhas de caráter quanto mais longa a viagem pior ela será por quê? porque ninguém gosta de passar tempo com alguém em quem não confia o caráter de uma pessoa transmite rapidamente muitas coisas aos outros quer saber que coisas são essas? o caráter comunica consistência líderes sem força interior não são confiáveis no dia a dia porque sua capacidade de desempenho varia muito o grande Jerry West da liga profissional norte-americana de basquete comentou que uma pessoa não consegue muita coisa na vida se trabalhar apenas nos dias em que estiver se sentindo bem se seu pessoal não sabe o que esperar de você como líder em algum momento deixarão de buscar a sua liderança quando penso em líderes que simbolizam a consistência de caráter a primeira pessoa que me vem à mente é o reverendo Billy Graham independentemente da crença religiosa pessoal todos confiam nele por quê? porque ele moldou um grande caráter por mais de meio século ele segue os seus valores todos os dias ele não assume um compromisso se não puder cumpri-lo e ele personifica a integridade caráter comunica potencial John Morley político e escritor britânico observou que nenhum homem pode se erguer acima dos limites do seu próprio caráter um caráter fraco é limitador quem você acha que tem maior potencial de realizar grandes sonhos e ter um impacto positivo sobre os outros? alguém honesto disciplinado e trabalhador ou alguém mentiroso impulsivo e preguiçoso parece óbvio quando dito dessa forma não? talento sozinho nunca é suficiente ele precisa ser fortalecido pelo caráter caso a pessoa queira ir longe pense em alguém como Terry Owens da liga profissional de futebol americano poucos jogadores de futebol americano tem o talento dele mas ele parece incapaz de conviver com seus colegas em qualquer time em que esteja se ele continuar no mesmo rumo nunca realizará seu potencial de jogador o caráter duvidoso é como uma bomba relógio é apenas uma questão de tempo antes que ela destrua a capacidade de a pessoa realizar e liderar por quê? porque pessoas de caráter duvidoso não são confiáveis e a confiança é o fundamento da liderança o mesmo Craig Wetterup da Pepsi Bottom Group explica você não constrói confiança falando dela você constrói conseguindo resultados de uma forma íntegra e que mostre a verdadeira preocupação pessoal com as pessoas com as quais você trabalha quando o caráter de um líder é sólido as pessoas confiam nele e em sua capacidade de atingir seu potencial isso não apenas dá aos seus seguidores confiança no futuro como também fortalece uma crença sólida neles mesmos e em sua organização caráter comunica respeito quando você internamente não tem caráter não consegue grandear respeito externo e o respeito é fundamental para uma liderança duradoura como os líderes grandeiam respeito tomam decisões sensatas admitindo seus erros e colocando aquilo que é melhor para seus seguidores e a organização acima de seus interesses pessoais há alguns anos em 1989 se não me falha a memória foi produzido um filme sobre o 54º Regimento de Infantaria de Massachusetts e seu coronel Robert Goldshaw o filme chama-se Tempo de Glória embora parte da trama seja ficcional relata a história da jornada de Shaw com seus homens na guerra civil e do respeito que eles tinham por ele o filme conta a formação dessa unidade no Exército da União o primeiro composto de soldados afro-americanos Shaw um oficial branco assumiu o comando do regimento supervisionou o recrutamento escolheu os oficiais equipou os homens e os transformou em soldados ele os tratou com dureza sabendo que seu desempenho em batalha confirmaria ou negaria o valor dos negros como soldados e cidadãos aos olhos de muitos brancos do norte nesse processo os soldados e Shaw passaram a se respeitar alguns meses após o treinamento ser concluído os homens do regimento tiveram a oportunidade de provar seu valor no ataque da União ao Fort Wagner na Carolina do Sul o biógrafo de Shaw Russell Duncan comentou que Shaw proferiu sua recomendação final pedindo que os soldados mostrassem a todos que eram homens colocou-se à frente da tropa e ordenou que avançassem sobre o inimigo anos mais tarde um soldado recordou que o regimento lutara bravamente porque Shaw estava à frente não atrás quase metade dos 600 homens do regimento que combateram naquele dia foi ferida capturada ou morta embora eles tivessem lutado bravamente não conseguiram tomar o Fort Wagner e Shaw que liderara com coragem seus homens até o alto do parapeito do Forte no primeiro assalto foi morto junto com eles os atos de Shaw naquele último dia consolidaram o respeito que os homens já tinham por ele duas semanas após a batalha Albonus Fischer sargento daquele regimento disse que tinha ainda mais vontade de lutar que antes pois agora desejava vingar seu coronel o pastor James Russell Miller certa vez observou que a única coisa que retorna do túmulo com os enlutados e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem aquilo que o homem é sobrevive a ele nunca pode ser enterrado o caráter de Shaw forte até o fim transmitir aos seus homens um grau de respeito que sobreviveu a ele o bom caráter de um líder produz confiança entre seus seguidores mas quando um líder quebra a confiança ele perde a capacidade de liderar é a lei da base sólida já conversamos inclusive sobre vários escândalos públicos que ao longo dos últimos 30 anos minaram a confiança dos americanos em seus líderes e volto a pedir que você reflita sobre problemas similares na sua própria cultura mas particularmente para os americanos acredito que o acontecimento que começou a abalar a fé do público nos líderes nacionais e produziu grande ceticismo no país foi a guerra do Vietnã o que não deixou de ter uma repercussão mundial os passos dados pelo governo Johnson os erros cometidos pelo secretário de defesa Robert McNamara e a falta de disposição de encarar e reconhecer esses erros romperam um laço de confiança com o povo americano eles violaram a lei da base sólida e os Estados Unidos sofrem com as consequências disso até hoje o Vietnã já estava em guerra quando o presidente Kennedy e Robert McNamara assumiram seus cargos em janeiro de 1961 a região do Vietnã era um campo de batalha há décadas e os Estados Unidos se envolveram em meados dos anos 1950 quando o presidente Eisenhower mandou um pequeno número de militares americanos ao Vietnã como conselheiros quando Kennedy tomou posse deu continuidade à política de Eisenhower sua intenção sempre fora deixar os sovietinamitas lutar e vencer sua própria guerra mas com o tempo os Estados Unidos se tornaram cada vez mais envolvidos antes que a guerra terminasse em dado momento mais de meio milhão de soldados americanos serviu no Vietnã se você não viveu naqueles anos de guerra talvez se surpreenda ao saber que no início o apoio americano à guerra era bastante grande mesmo com o aumento do número de soldados enviados para o outro lado do mundo e das baixas em 1966 mais de 200 mil americanos tinham sido enviados ao Vietnã e ainda assim dois terços dos americanos pesquisados por Louis Harris do Instituto de Pesquisas Louis Harris e Associados acreditavam que o Vietnã era um lugar onde os Estados Unidos deveriam resistir e combater o comunismo e a maioria das pessoas expressava sua crença de que os Estados Unidos deveriam permanecer lá até o final da guerra o povo ainda confiava em seus governantes e como diz o ditado confie primeiro apoie depois mas o apoio começou a diminuir a guerra do Vietnã estava sendo muito mal conduzida para completar nossos líderes continuaram a travar a guerra mesmo após terem se dado conta de que ela não podia ser vencida o pior de tudo foi que McNamara e o presidente Johnson não foram honestos com o povo americano quanto a isso e como a confiança é a base da liderança isso acabou destruindo a liderança do governo em seu livro em retrospecto em retrospectiva McNamara conta que repetidamente minimizou as perdas americanas e contou apenas meias verdades sobre a guerra ao retornar ao Washington de Saigon em 21 de dezembro de 1963 não fui exatamente sincero ao falar com a imprensa eu disse vimos os resultados de um aumento substancial da atividade Vietcong verdade mas acrescentei revisamos os planos dos sul-vietnamitas e temos razão para acreditar que eles serão bem sucedidos no mínimo um exagero durante algum tempo ninguém questionou as afirmações de McNamara porque ninguém tinha motivo para desconfiar dos líderes do país mas com o tempo as pessoas reconheceram que suas palavras e os fatos não estavam se encaixando e foi quando o público americano começou a perder a fé anos mais tarde McNamara admitiu seu fracasso nós os dos governos Kennedy e Johnson que participamos das decisões sobre o Vietnã agimos de acordo com o que considerávamos ser os princípios e as tradições desta nação tomamos nossas decisões a luz desses valores mas estávamos errados terrivelmente errados mas já era tarde demais muitos diriam que a admissão de McNamara veio com atraso de 30 anos e 58 mil vidas o custo do Vietnã foi alto e não apenas em vidas humanas assim como a confiança do povo americano em seus líderes diminuiu igualmente sua disposição de segui-los protestos levaram a uma rebelião aberta e a tumultos por toda a sociedade uma época que começara com a esperança e o idealismo simbolizado por John Kennedy terminou com a desconfiança e o cinismo associados a Richard Nickerson sempre que um líder viola a lei da base sólida ele paga um preço por isso em sua liderança McNamara e o presidente Johnson perderam a confiança do povo americano e consequentemente a capacidade de liderar desses líderes políticos foi afetada no final McNamara renunciou ao cargo de secretário de defesa Johnson político consumado reconheceu o enfraquecimento de sua posição e não concorreu à reeleição mas as repercussões da quebra de confiança não terminam aí a desconfiança do povo americano nos políticos persiste até hoje nenhum líder pode trair a confiança das pessoas e esperar continuar influenciando-as a confiança é a base da liderança viole a lei da base sólida e você reduzirá sua influência como líder conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei da base sólida à sua vida qual o grau de confiança que seus seguidores atribuiriam a você como você pode avaliar a confiança deles em função do grau de franqueza deles com você eles partilham abertamente com você suas opiniões mesmo as negativas eles transmitem más notícias tão prontamente quanto as boas notícias eles permitem que você saiba o que acontece nas áreas pelas quais são responsáveis caso não façam isso talvez eles não confiem no seu caráter e quanto a seus colegas e seu líder eles confiam em você de modo consistente como você pode avaliar a confiança deles vai depender da responsabilidade que eles confiam em você se você normalmente tem grandes responsabilidades esse é um bom sinal de que você é confiável caso contrário você precisa descobrir se eles duvidam de sua competência ou do seu caráter a maioria dos grandes realizadores gasta tempo desenvolvendo suas habilidades profissionais eles buscam ser altamente competentes poucos se preocupam com seu caráter o que você faz para desenvolver o seu caráter eu recomendo que você se concentre em três áreas principais integridade autenticidade e disciplina para desenvolver sua integridade assuma o compromisso de ser absolutamente honesto não mascare a verdade não conte mentiras inocentes e não maquie números seja honesto mesmo que isso doa para desenvolver a autenticidade seja você mesmo com todos não faça política não interprete nem finja ser quem não é para fortalecer a sua disciplina faça as coisas certas todos os dias independentemente de como estivesse sentindo se você traiu a confiança dos outros no passado sua liderança continuará a ser prejudicada até você tentar consertar as coisas antes de mais nada desculpe-se com quem quer que você tenha ferido ou traído se você puder consertar ou oferecer compensações faça isso e se comprometa a trabalhar para recuperar a confiança deles quanto maior a falha mais tempo será necessário o ônus de confiar não é deles é seu o ônus de conquistar a confiança e se você traiu a confiança em casa comece por aí antes de agir para consertar relacionamentos profissionais a lei do respeito as pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes que elas se você a visse sua primeira reação poderia não ser de respeito ela não era uma mulher que causasse grande impacto com pouco mais de um metro e meio de altura já bem avançada em seus 30 anos tinha a pele escura e envelhecida não sabia ler nem escrever as roupas que vestia eram simples e baratas quando sorria era possível ver que faltavam os dois incisivos superiores vivia só dizia-se que abandonaram o marido aos 29 anos de idade sem avisar certo dia ele acordou e ela tinha partido só voltou a falar com ele uma vez anos mais tarde e nunca mais mencionou seu nome essa mulher mulher não tinha emprego regular na maioria das vezes fazia trabalhos domésticos em pequenos hotéis esfregava pisos arrumava quartos e cozinhava mas quase toda primavera e outono ela abandonava o emprego retornava cansada mas retornava ao trabalho para juntar o pouco dinheiro que conseguia quando estava trabalhando dava duro e parecia fisicamente resistente mas também era conhecida por adormecer de repente algumas vezes no meio de uma conversa ela atribuía isso a um golpe na cabeça que recebera durante uma briga na adolescência quem respeitaria uma mulher assim os mais de 300 escravos que a seguiram para a liberdade fugindo do sul eles reconheciam e respeitavam sua liderança assim como praticamente todos os abolicionistas da nova Inglaterra o ano era 1857 o nome dessa mulher era Harriet Tubman e era uma líder indiscutível quando ainda estava apenas na casa dos 30 anos Harriet Tubman passou a ser chamada de Moisés por sua capacidade de penetrar na terra da escravidão para libertar muitas pessoas de seu povo dos grilhões do cativeiro Tubman começou a vida como escrava nasceu em 1820 e cresceu nas fazendas de Maryland aos 13 anos de idade recebeu golpe na cabeça que deixou sequelas por toda a sua vida ela estava em uma loja e um supervisor branco pediu sua ajuda para punir um escravo fugitivo quando ela se recusou e bloqueou a passagem do supervisor o homem arremessou um peso de um quilo atingindo-a na cabeça ela quase morreu e sua recuperação demorou meses aos 24 anos casou-se com John Tubman homem negro liberto mas quando falou sobre fugir para a liberdade do norte ele não quis ouvi-la disse que a traria de volta se ela tentasse escapar quando resolveu arriscar a sorte e ir para o norte em 1849 o fez sozinha sem dizer uma palavra a ele eu já tinha chegado a essa conclusão havia apenas duas opções e tinha direito a uma delas liberdade ou morte se eu não pudesse ter uma teria a outra porque homem nenhum me pegaria viva eu lutaria por minha liberdade enquanto tivesse forças e quando chegasse o momento de partir o senhor deixaria que eles me levassem Tubman seguiu para Filadélfia Pensilvânia usando a ferrovia clandestina uma rede secreta formada por negros libertos abolicionistas brancos e todos que ajudavam escravos em fuga embora tivesse se libertado ela prometeu retornar a Maryland e retirar a sua família em 1850 fez sua primeira viagem de volta como condutora da ferrovia clandestina ela resgatava e retirava escravos com a ajuda de simpatizantes ao longo do caminho era uma líder de aço todo verão e todo inverno Tubman trabalhava como doméstica reunindo os fundos de que necessitava para fazer as viagens de volta ao sul e toda primavera e todo outono arriscava a vida indo para o sul e retornando com mais pessoas ela era destemida e sua liderança era inabalável o trabalho dela era extremamente perigoso quando as pessoas pelas quais era responsável fraquejavam ou voltavam atrás era firme como aço Tubman sabia que escravos fugidos que retornassem seriam espancados e torturados até dar informações sobre aqueles que os tinham ajudado assim ela nunca permitia que pessoas a quem guiasse nessa jornada desistissem certa vez colocando uma pistola carregada junto a cabeça de um escravo covarde simplesmente disse mortos não contam histórias você vai ou morre entre 1850 e 1860 Harriet Tubman resgatou mais de 300 pessoas incluindo muitos dos membros de sua família no total fez 19 viagens e se orgulhava muito do fato de que nunca perderam uma pessoa aos seus cuidados na época os brancos do sul ofereciam uma recompensa de 12 mil dólares por sua cabeça uma fortuna quando a guerra civil começou ela tinha tirado mais pessoas da escravidão que qualquer outro americano na história branco ou negro homem ou mulher a reputação e a influência de Tubman produziam respeito e não apenas entre os escravos que sonhavam em conseguir a liberdade nortistas influentes de ambas as raças a procuravam ela falava em manifestações e em residências por toda a Filadélfia e Pensilvânia Boston Massachusetts Canadá e Auburn Nova York onde acabou se instalando ela era procurada por pessoas influentes como o senador William Seward que depois se tornou secretário de estado de Abraham Lincoln e o franco abolicionista e escravo Frederick Douglass os concílios e a liderança de Tubman também eram pedidos por John Brown o famoso abolicionista revolucionário Brown sempre se referiu a ex-escrava como General Tubman ela era um oficial melhor que a maioria dos que já tinha visto poderia comandar um exército tão bem quanto tinha liderado seus pequenos grupos de fugitivos essa é a essência da lei do respeito à primeira vista Harriet Tubman pareceria uma improvável candidata à liderança não frequentar escola portanto não tinha cultura começou a vida como escrava vivia uma cultura que não respeitava os afro-americanos e trabalhava em um país no qual as mulheres ainda não tinham direito a voto apesar de tudo isso tornou-se uma líder inacreditável a razão era simples as pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes que elas mesmas todas que entraram em contato com ela reconheceram sua forte capacidade de liderança e se sentiram compelidos a segui-la e é assim que a lei do respeito funciona não se trata de um jogo de adivinhação as pessoas não seguem as outras por acaso elas seguem indivíduos cuja liderança elas respeitam o menos capacitado segue o mais altamente capacitado e dotado eventualmente um líder forte pode escolher seguir alguém mais fraco que ele mesmo mas quando isso acontece há um motivo o líder mais forte pode fazer isso por respeito ao trabalho ou as realizações do outro por exemplo ou pode estar seguindo a cadeia de comando em geral porém os seguidores são atraídos por pessoas que são líderes melhores que eles mesmos essa é a lei do respeito quando as pessoas se reúnem pela primeira vez em um grupo elas começam a interagir e os líderes do grupo partem para o ataque imediatamente eles pensam em termos da direção que desejam tomar e de que quem querem levar com eles inicialmente as pessoas podem fazer experiências em muitas direções diferentes mas depois que elas se conhecem não demora muito para que reconheçam os líderes mais fortes e passem a segui-los normalmente quanto mais capacidade de liderança a pessoa tem mais rapidamente reconhece a liderança ou a ausência dela nos outros com o tempo a tendência é de que as pessoas do grupo sigam os líderes mais fortes elas fazem isso ou deixam o grupo para buscar seus próprios interesses lembro-me de uma história que eu ouvi a qual demonstra como as pessoas passam a seguir os líderes mais fortes aconteceu no início da década de 70 quando o jogador de basquete do Hall da Fama Bill Walton entrou para o time da UCLA Universidade da Califórnia em Los Angeles do técnico John Golden na época o jovem Walton usava barba segundo a história o técnico teria dito ao Walton que os jogadores da UCLA tinham de jogar de cara limpa nada de barba ou coisa parecida Walton tentando afirmar sua independência disse que não rasparia a barba Golden simplesmente respondeu que sentiria sua falta não é preciso dizer que o Walton raspou a barba mas o que leva uma pessoa a respeitar e a seguir outra? é por causa das qualidades do líder? será em função de um processo que envolve líder e seguidor? acontece por causa das circunstâncias? acredito que todos esses fatores influenciam com base em minhas observações e em minha experiência pessoal vou contar para você quais são os seis requisitos principais que levam um líder a conquistar o respeito dos outros preparado? antes de mais nada um líder conquista o respeito dos outros se possuir capacidade de liderança algumas pessoas nascem com maior habilidade e capacidade de liderar que outras os líderes não são iguais no entanto como já afirmei quando conversamos sobre a lei do limite e a lei de processo todas as pessoas podem se tornar líderes melhores se você tiver uma capacidade natural de liderança as pessoas desejarão segui-lo elas demonstrarão o desejo de estar perto de você gostarão de ouvi-lo ficarão empolgadas quando você transmitir seu ponto de vista todavia você precisa fazer algumas coisas e ter ou desenvolver algumas características para atingir seu potencial de liderança caso contrário as pessoas podem não continuar a segui-lo curioso para saber o que precisa? pois eu digo que uma das maiores armadilhas em potencial para os líderes naturais é confiar exclusivamente no talento um líder precisa respeitar os outros ditadores ditadores e outros líderes autocráticos baseiam-se na violência e na intimidação para levar as pessoas a fazer o que eles querem isso não é liderança de verdade por outro lado os bons líderes baseiam-se no respeito eles compreendem que toda liderança é voluntária quando os líderes demonstram respeito pelos outros especialmente pelas pessoas que têm menos poder e uma posição inferior à deles conquistam respeito dos outros e sempre queremos seguir alguém que respeitamos muito conquistar o respeito dos outros obedece a um padrão quando as pessoas o respeitam como pessoa o admiram quando o respeitam como amigo o amam quando o respeitam como líder o seguem se você sempre respeitar os outros e sempre os liderar bem continuará a ter seguidores um líder precisa ter coragem uma das coisas que levavam todos a respeitar Harriet Tubman era sua enorme coragem ela estava determinada a ser bem sucedida ou a morrer tentando ela não se preocupava com o perigo sua missão era clara e essa mulher era totalmente destemida o ex-secretário de estado dos Estados Unidos Henry Kissinger já dizia que um líder só merece esse título se estiver disposto a ocasionalmente defender sozinho alguma posição os bons líderes enfrentam grandes perigos e carregam o fardo das críticas incansáveis mas fazem o que é certo mesmo correndo o risco de fracassar não consigo pensar em nenhum líder da história que não tivesse coragem você consegue? a coragem de um líder tem grande valor ela dá esperança aos seguidores um líder precisa ser uma pessoa de sucesso o sucesso é muito atraente as pessoas normalmente são atraídas para ele é um dos motivos pelos quais em nossa sociedade as pessoas se interessam pela vida das celebridades torcem por equipes esportivas e acompanham as carreiras dos aços de rock o sucesso é ainda mais importante quando aplicado às pessoas que nos lideram as pessoas respeitam as realizações dos outros e é difícil argumentar contra um bom histórico quando os líderes são bem sucedidos em suas próprias empreitadas as pessoas os respeitam quando eles conseguem liderar uma equipe rumo à vitória então os seguidores acreditam que eles a conquistarão novamente consequentemente os seguidores os seguem porque querem fazer parte do sucesso num futuro um líder precisa demonstrar lealdade vivemos em uma época de contratos abertos atletas profissionais pulam de time em time sempre em busca do melhor negócio presidentes de companhias negociam pacotes financeiros absurdamente altos e depois já milionários abandonam o barco quando as coisas dão errado as estatísticas afirmam que o trabalhador médio ao chegar aos 36 anos de idade já terá mudado de ocupação umas 10 vezes em uma cultura de mudanças de reviravoltas e de transições constantes a lealdade é um bem precioso assim quando as coisas ficam difíceis o líder que não abandona a equipe enquanto a missão não for concluída demonstra sua lealdade à organização esse tipo de líder busca seguidores que tem respeito por ele e por suas ações mesmo quando essas os ferem talvez a principal fonte de respeito por um líder esteja na sua dedicação a agregar valor aos outros acredito que não preciso me repetir já que conversamos sobre isso exaustivamente quando falei sobre a lei da adição está lembrado? ótimo não se lembra? então volte imediatamente para a faixa 5 e ouça novamente o que eu falei sobre as 4 diretrizes para agregar valor aos outros mas de uma coisa você pode estar certo os seguidores valorizam líderes que agregam valor a eles e seu respeito por eles continua muito alto depois do relacionamento ter chegado ao fim se você quiser avaliar quanto respeito tem como líder a primeira coisa a fazer é ver quem você atrai Dennis Perr um escritor famoso por suas observações sobre liderança observou que uma medida da liderança é o calibre das pessoas que escolhem segui-lo a segunda coisa a fazer é ver como seu pessoal reage quando você pede um compromisso ou uma mudança quando os líderes são respeitados e pedem um compromisso seu pessoal se ergue e se compromete eles estão prontos para assumir os riscos subir a colina trabalhar muitas horas fazer o que for necessário para realizar o seu trabalho da mesma forma quando líderes respeitados pedem mudanças os seguidores estão dispostos a abraçá-las mas quando líderes que não são respeitados pedem compromisso ou mudança as pessoas duvidam questionam dão desculpas ou simplesmente se afastam é muito difícil para um líder que não conquistou o respeito fazer com que as outras pessoas o sigam um líder respeitado abdica de seu posto em outubro de 1997 o basquete universitário viu a aposentadoria de um grande líder uma pessoa que tinha grandeado o respeito ao passar mais de 30 anos de sua vida se entregando aos outros seu nome? Dean Smith o principal técnico de basquete da Universidade da Carolina do Norte ele teve uma carreira marcante comandando o Star Hills e é considerado o melhor técnico de todas as categorias em 32 anos como técnico principal na Carolina do Norte ele ganhou um número impressionante de 879 jogos seus times registraram 27 temporadas consecutivas de 20 vitórias eles conquistaram 13 títulos da Conferência da Costa do Atlântico disputaram 11 quartas de final e ganharam dois campeonatos nacionais o respeito que Smith conquistou entre seus pares é enorme quando ele marcou a entrevista coletiva para anunciar sua aposentadoria pessoas como os técnicos do rol da fama John Thompson que Smith derrotou no campeonato nacional de 82 e Larry Brown foram dar-lhe seu apoio Michael Hooker chanceler da Universidade da Carolina do Norte fez um convite aberto a Smith dando-lhe carta branca na faculdade nos anos seguintes até mesmo o presidente dos Estados Unidos telefonou para homenagear Smith mas a lei do respeito pode ser identificada mais claramente na carreira de Smith observando a forma pela qual seus jogadores interagiam com ele eles o respeitavam por várias razões esse homem ensinou a eles tanto sobre o basquete quanto sobre a vida estimulou-os a buscar conquistas acadêmicas praticamente todos os jogadores conseguiram se formar tornou-os vencedores e demonstrou lealdade e respeito inacreditáveis para com eles Charles Scott que jogou com Smith e se formou na Carolina do Norte em 1970 jogou basquete profissional e depois foi diretor de marketing da Champion Products ouça o que diz sobre o tempo passado com Smith como um dos primeiros atletas universitários negros da Conferência do Atlântico eu passei por muitos momentos difíceis em minha época na Carolina do Norte mas o técnico Smith sempre me ajudou em certa ocasião enquanto deixávamos a quadra depois de um jogo na Carolina do Sul um dos torcedores deles me chamou de macaco dois assistentes precisaram impedir que o técnico Smith fosse atrás do cara foi a primeira vez que o vi claramente aborrecido e fiquei chocado mas acima de tudo fiquei orgulhoso dele durante o tempo que passou na Carolina do Norte Smith causou um grande impacto sua liderança não apenas conquistou vitórias e o respeito dos jogadores mas também ajudou a produzir 49 homens notáveis que se transferiram para o basquete profissional a lista inclui grandes nomes como Bob McAdoo James Worth e claro Michael Jordan não apenas um dos melhores jogadores de basquete mas também um líder admirável James Jordan pai de Michael atribui boa parte do sucesso do filho a Smith e a sua liderança ouça o que o pai de Jordan comentou antes de um dos jogos das eliminatórias em Chicago em 1993 as pessoas subestimam o programa que Dean Smith implantou ele ajudou Michael a descobrir sua capacidade atlética e se valer dela e mais importante que isso ele construiu em Michael um caráter que determinou a sua carreira não acho que Michael foi privilegiado com mais ensinamentos que qualquer outro jogador ele teve a oportunidade de aproveitar os ensinamentos e na Carolina conseguiu fundir tudo isso é assim que percebo sua trajetória e acho que foi isso que tornou Michael o jogador tão bem sucedido que conhecemos Michael Jordan compreendeu o que representava seguir um bom líder nos últimos anos de sua carreira ele era inflexível sobre seu desejo de jogar apenas com um técnico Phil Jackson o homem que ele considera o melhor do esporte faz sentido um líder como Jordan queria seguir um líder forte mais forte que ele mesmo é a lei do respeito é possível que o desejo de Jordan fora plantado quando o jovem jogador na Carolina do Norte que ainda se desenvolvia era liderado e orientado por seu técnico bastante firme Dean Smith se você já se sentiu frustrado porque as pessoas que você quer que o siga relutam talvez seja porque você queira liderar pessoas cuja liderança é maior que a sua isso cria uma situação difícil se você é um 7 como líder aqueles que são 8, 9 ou 10 dificilmente o seguirão por mais que sua visão seja atraente ou por melhor que seja o plano que você concebeu Andrea Well um dos maiores matemáticos do século XX observou que um homem de primeira classe tentará se cercar dos seus iguais ou se possível de pessoas melhores o homem de segunda categoria se cercará de homens de terceira categoria o homem de terceira categoria se cercará de homens de quinta categoria isso não é necessariamente por desígnio nem porque líderes mais fracos são inseguros isso acontece por causa da lei do respeito quer você goste quer não é assim que a liderança funciona o que você pode fazer quanto a isso? tornar-se um líder melhor há sempre esperança para um líder que deseja crescer as pessoas que são naturalmente 7 podem nunca se tornar um 10 mas podem chegar a 9 sempre há espaço para crescer e quanto mais você cresce melhores serão as pessoas que você atrairá por quê? porque as pessoas naturalmente seguem líderes melhores que elas mesmas conforme prometi incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei a sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei do respeito a sua vida pense na última vez em que você pediu a funcionários seguidores ou voluntários que se comprometessem com algo que você liderava ou que mudassem algo que faziam errado qual foi a reação deles? em geral com que prestesas as pessoas se unem a você nessas situações isso pode ser usado como um bom mecanismo de avaliação do seu grau de liderança lembra das qualidades que ajudam um líder a conquistar respeito capacidade de liderança capacidade natural respeito pelos outros coragem histórico de sucessos lealdade valores agregados aos outros faça uma avaliação de si mesmo em cada campo em uma escala de 1 baixa a 10 alta uma das melhores formas de aumentar seu número de liderança é melhorar em cada uma dessas áreas em uma só frase escreva uma prática um hábito ou uma meta que o ajude a melhorar em cada uma das áreas a seguir durante um mês dedique-se a cada uma delas para que isso passe a fazer parte de sua vida uma das minhas definições prediletas de sucesso é ter o respeito daqueles que estão mais perto de mim acredito que se minha família que me conhece melhor e meus colegas mais próximos que trabalham comigo todos os dias tiverem respeito por mim então sou um sucesso e minha liderança será eficaz se você tiver coragem pergunte as pessoas mais próximas o que elas mais respeitam em você peça a elas que digam em que áreas você mais precisa crescer depois decida melhorar com base nesse feedback honesto a lei da intuição líderes avaliam tudo em função da liderança ao longo dos 10 anos em que falei para a plateia sobre as 21 leis da liderança descobri que a lei da intuição é a mais difícil de ensinar quando falo sobre ela os líderes naturais compreendem instantaneamente os líderes que aprenderam a ser líderes demoram mas acabam compreendendo e os não líderes apenas olham para mim sem entender nada os líderes veem coisas de uma forma diferente dos outros eles avaliam tudo em função da liderança tem a intuição de liderança e isso determina tudo o que eles fazem é uma parte inseparável do que eles são nem todas as pessoas são intuitivas na área da liderança mas todas as pessoas têm intuição e por que digo isso? porque as pessoas são intuitivas nas áreas em que são fortes vou dar um exemplo como sou um comunicador e falo muito em público as pessoas eventualmente querem ouvir a minha esposa Margaret e ela às vezes recebe um convite para falar em algum acontecimento à medida que a data se aproxima Margaret trabalha em sua apresentação faz anotações mas inevitavelmente acabamos tendo uma conversa como esta John como você acha que eu devo começar? depende Ah, isso não ajuda muito Margaret, não estou tentando dificultar cada situação é diferente Tá bom, tá bom mas o que você faria? Bem, conversaria com muitos dos membros da plateia antes do evento para ter uma noção do que... de quem são eles sabe, apenas verificar o público e prestaria atenção ao que o fitrião dissesse e as pessoas que falassem antes de mim para ter uma ideia se deveria me referir a algo que eles disseram ou que aconteceu antes buscai uma forma de me ligar ao público Isso não me ajuda Ah, para ser honesto as perguntas dela me frustram tanto quanto minhas respostas a frustram tenho dificuldade em explicar o que faria porque, para mim a comunicação é intuitiva é um dos meus pontos fortes mas isso não é uma crítica a Margaret ela é muito mais talentosa que eu em muitas áreas para dar uma ideia quando me preparo para falar em algum evento e procuro escolher a roupa sou um inútil normalmente eu fico de pé na frente do armário paralisado e pasmo absolutamente incapaz de descobrir o que combina com o que ou então escolho alguma coisa visto entro no quarto e... John você não vai vestir isso, vai? Ah não claro que não o que você acha que devo usar? Ah, ainda não vi você com esse paletó aqui que tal? Ah, experimenta experimenta essa camisa com essa gravata vai ficar ótimo enquanto ela escolhe as calças tento ajudar pegando os sapatos não, você não pode calçar esses sapatos com essa roupa use esse aqui e esse cinto quando estou no evento recebo o cumprimento sobre meu vestuário então, quando volto para casa penduro tudo aquilo junto porque sei que são roupas que combinam assim, na próxima vez em que me arrumar para um evento visto aquilo e entro confiante no quarto mas Margaret reclama você não pode vestir isso novamente e de novo retomamos a mesma rotina Margaret tem um instinto inacreditável no que diz respeito a tudo o que é artístico tem uma grande noção de estilo e um olho fantástico para cores consegue pintar fazer arranjo de flores desenhar encontrar lindas antiguidades fazer jardinagem decoração tudo é intuitiva nas áreas em que é forte graças a ela todas as casas em que moramos sempre foram lindas realmente acho que qualquer decorador profissional apreciaria seu estilo tenho sorte porque me beneficio do talento dela intuição é algo muito difícil de explicar por não ser concreto não se baseia apenas em evidências empíricas se você já viu reprises do antigo seriado policial da década de 50 chamado Dragnet provavelmente conhece a frase que Jack Webb tornou famosa na pele do detetive de Joe Friday apenas os fatos madame apenas os fatos a lei da intuição depende de muito mais que fatos a lei da intuição fundamenta-se em fatos e também em outros fatores intangíveis como a moral dos funcionários o impulso organizacional e a dinâmica das relações Colin Powell general da reserva do exército e ex-secretário de estado tem uma boa explicação para o uso da intuição de liderança e sua importância ele observou que muitos líderes têm problemas quando querem ter um volume exaustivo de informações ou esperam ter todas as questões respondidas antes de tomar decisões Powell diz que tem o hábito de tomar uma decisão de liderança após reunir apenas de 40 a 60% das informações que podem ser conseguidas e usar sua experiência para fazer a diferença em outras palavras ele baseia suas decisões de liderança tanto na intuição quanto nos fatos ele se baseia na lei da intuição e isso muitas vezes separa os grandes líderes daqueles apenas bons bons líderes vêm tudo com um viés de liderança por conseguinte de forma intuitiva e quase que de modo automático eles sabem o que fazer no que diz respeito a liderar esse instinto de ler e de reagir é claro nos melhores líderes é só analisar a carreira de outro general da reserva do exército dos Estados Unidos Norman Svarkopf comandante das forças aliadas na guerra do Golfo reiteradas vezes ele recebeu comandos que outros evitavam mas foi capaz de reverter situações em função de sua excepcional intuição de liderança e capacidade de ação líderes com frequência conseguem fazer o mesmo quando já tinha 17 anos de exército Norman por fim recebeu a oportunidade de comandar um batalhão foi em dezembro de 1969 em seu segundo período no Vietnã como tenente coronel o comando que ninguém queria era o do primeiro batalhão do sexto regimento de infantaria o primeiro do sexto como o grupo tinha péssima reputação foi apelidado de pior do sexto para confirmar Norman ao assumir o comando foi informado de que o batalhão acabara de ser reprovado na inspeção anual com uma pontuação terrível apenas 16 pontos dos 100 possíveis e ele tinha apenas 30 dias para colocar seus homens em forma após a cerimônia de passagem de comando Norman se reuniu com o comandante que saía aceite essa garrafa de Scott Svashkopov você vai precisar espero que se saia melhor que eu tentei liderar o melhor que pude mas este é um batalhão desleixado tem péssimo moral e tem uma péssima missão boa sorte ele esperava se defrontar com uma situação péssima mas ela era ainda pior do que imaginara seu antecessor não conhecia a primeira coisa que precisamos saber sobre liderança o homem nunca deixara a segurança da base para inspecionar suas tropas e os resultados eram assustadores todo o batalhão era um caos os oficiais eram indiferentes os procedimentos militares de segurança mais básicos não eram seguidos os soldados estavam morrendo desnecessariamente o comandante que saía estava certo era um batalhão desleixado com péssimo moral mas ele não percebera que em grande parte a culpa era dele mesmo ao longo das semanas seguintes a intuição de liderança de Norman foi despertada e ele entrou em ação implementou procedimentos treinou novamente a tropa desenvolveu líderes e deu aos homens rumo e senso de propósito quando chegou o momento da inspeção de 30 dias eles conseguiram ser aprovados e os homens começaram a pensar que podiam fazer aquilo direito que podiam ser um sucesso como resultado menos homens morreram o moral aumentou e o batalhão começou a ser eficiente em sua missão a transformação do batalhão foi tão grande que poucos meses após ter sido assumido por Norman foi escolhido para realizar missões mais difíceis aquelas que só podiam ser realizadas por um grupo disciplinado bem liderado e com moral alto como Norman conseguiu modificar aquele grupo de soldados da mesma forma como ele sempre superara todas as missões a lei da intuição outros oficiais tinham o mesmo treinamento e acesso aos mesmos recursos e Norman não era necessariamente mais inteligente que seus pares o que ele introduziu foi uma forte intuição de liderança via tudo com um viés de liderança o que você é determina o que você vê uma cena do filme As Grandes Férias exemplifica isso perfeitamente no filme Shet interpretado por John Candy está de férias com a família em uma comunidade de um pequeno lago na floresta ele recebe a visita inesperada de sua cunhada com o marido Roman interpretado por Dan Igrove os dois homens sentam-se na varanda da cabana com vista para o lago e para quilômetros de belas florestas e começam a conversar e Roman um espertalhão de fala rápida apresenta a Shet sua visão vou lhe dizer o que estou vendo vejo os recursos não explorados do norte de Minnesota Wisconsin e Michigan vejo um consórcio de desenvolvimento explorando mais de um milhão e meio de dólares em produtos da floresta vejo uma fábrica de papel e caso haja metais estratégicos atividade de mineração um cinturão verde entre as casas do condomínio e uma grande instalação administrativa mas eu quero saber o que você vê eu? hã? só vejo árvores bem ninguém jamais o acusou de ter uma grande visão Shet via árvores porque ele estava lá para desfrutar do cenário Roman vinha oportunidade de negócios porque ele era uma pessoa interessada em ganhar dinheiro a forma como você vê o mundo ao seu redor é determinada por quem você é como os líderes pensam em função de sua intuição os líderes avaliam tudo com o viés da liderança as pessoas que nascem com uma capacidade de liderança natural são particularmente fortes na área de intuição de liderança outras tem de trabalhar duro para desenvolvê-la e conquistá-la mas seja como for a intuição é fruto de duas coisas a combinação de habilidade natural as áreas fortes da pessoa e habilidades aprendidas a intuição é bem informada e isso faz com que as questões de liderança apareçam ao líder de uma forma que não ocorre aos outros vejo a intuição da liderança como a capacidade de o líder ler o que está acontecendo por esse motivo digo que os líderes são leitores líderes são leitores da situação hoje faço muitas coisas escrevo dou palestras oriento e tenho uma rede de influência também sou dono de duas empresas embora converse com os presidentes das minhas empresas semanalmente eles cuidam das operações cotidianas e só apareço no escritório ocasionalmente recentemente John Ho presidente superintendente da equipe comentou John quando você vai ao escritório mergulha em nosso mundo muito facilmente achei que tinha sido uma escolha de palavras interessantes então perguntei o que ele queria dizer você tem consciência da atmosfera e do ambiente faz boas perguntas e rapidamente entra no nosso ritmo você nunca aparece deslocado quando volta ao escritório quando refleti dei-me conta de que ele descrevia minha utilização da intuição de liderança em todas as circunstâncias os líderes percebem detalhes que escapam aos outros eles se sintonizam na dinâmica de liderança muitos líderes descrevem isso como uma capacidade de sentir no ar as coisas em sua organização podem sentir as atitudes das pessoas são capazes de detectar a química de uma equipe podem dizer quando as coisas estão tinindo quando estão desacelerando ou prestes a paralisar não precisam folhear boletins relatórios nem examinar balanços conhecem a situação antes de terem todos os fatos isso é fruto de sua intuição de liderança líderes são leitores de tendências a maioria dos seguidores concentra-se em seu trabalho eles pensam em termos de tarefas a realizar de projetos ou de metas específicas é como deve ser a maioria dos administradores está preocupada com eficácia e eficiência eles muitas vezes tem uma visão mais ampla que os funcionários pensando em termos de semanas meses ou até mesmo anos mas os líderes têm uma visão ainda mais ampla eles enxergam anos ou décadas à frente tudo o que acontece ao redor de nós se dá no contexto de um quadro mais amplo os líderes têm a capacidade e a responsabilidade de se afastar do que está acontecendo no momento e identificar não apenas onde a organização está mas para onde se encaminha algumas vezes eles podem conseguir isso por intermédio de análises mas com frequência os líderes primeiro sentem e depois encontram os dados que justificam a intuição diz a eles que algo está acontecendo que as condições estão mudando e que estão surgindo problemas ou oportunidades os líderes sempre precisam estar alguns passos à frente do seu melhor pessoal ou não são líderes de verdade eles só podem fazer isso se forem capazes de ler as tendências líderes são leitores de recursos uma grande diferença entre os líderes e os outros é a forma como eles veem os recursos um bom trabalhador se depara com um desafio e se pergunta o que eu posso fazer para ajudar um grande realizador pergunta como eu posso resolver este problema uma pessoa de desempenho máximo especula o que preciso fazer para atingir o nível seguinte e superar isso os líderes pensam de outro modo pensam em termos de recursos e de como maximizá-los eles identificam um desafio um problema ou uma oportunidade e pensam quem é a melhor pessoa para cuidar disso quais recursos já temos matérias-primas tecnologias informação e assim por diante e quais nos ajudarão nessa empreitada qual o custo financeiro disso como posso estimular minha equipe para alcançar esse objetivo os líderes vêm tudo com um viés de liderança concentram-se em mobilizar pessoas e recursos para atingir suas metas e não em se valer de seus próprios recursos individuais líderes que querem ter sucesso maximizam todo o patrimônio e os recursos que têm benefício de sua organização por isso eles estão sempre conscientes daquilo que tem à sua disposição líderes são leitores de pessoas o presidente Lyndon Johnson disse certa vez que você não pertence a política se quando entrar numa sala não for capaz de dizer quem está a seu favor e quem está contra você a afirmação também se aplica a qualquer outro tipo de líder líderes intuitivos podem sentir o que acontece com as pessoas e conhecer suas esperanças medos e preocupações eles são capazes de sentir o que está acontecendo em uma sala se há curiosidade dúvida relutância ansiedade ou alívio como ele tem habilidade para fazer isso é capaz de liderar eficazmente ler pessoas é talvez a habilidade intuitiva mais importante que os líderes podem ter afinal se o que você faz não envolve pessoas então não é liderança e se você não convence as pessoas a segui-lo então na verdade não lidera líderes são leitores de si mesmos finalmente bons líderes desenvolvem a capacidade de ler a si mesmos o poeta James Russell Lowell observou que ninguém pode produzir coisas grandiosas se não for absolutamente sincero ao lidar consigo mesmo líderes precisam conhecer não apenas a sua força seus pontos fracos suas habilidades e suas fraquezas mas também sua disposição no momento porque os líderes podem deter a evolução com tanta facilidade quanto podem ajudar a produzí-la na verdade é mais fácil prejudicar uma organização que criar uma já vimos excelentes organizações que levaram gerações para se estruturar desmoronar em questão de anos quando os líderes são centrados em si mesmos pessimistas ou rígidos costumam prejudicar suas organizações porque acabam caindo na armadilha de achar que não podem ou não devem mudar e quando isso acontece a organização enfrenta dificuldades para melhorar então seu declínio é inevitável se você diz a si mesmo gostaria de ser capaz de ler essa dinâmica na minha organização mas eu não consigo ver as coisas intuitivamente não se desespere a boa notícia é que você pode melhorar sua intuição de liderança mesmo que não seja um líder nato já falei que a intuição de liderança é a intuição bem informada quando menos talento natural para a liderança você tiver mais você precisa se esforçar para desenvolver habilidades e ganhar experiência esses dois aspectos podem ajudá-lo a desenvolver padrões de raciocínio e padrões de raciocínio podem ser aprendidos descobri que todas as pessoas se encaixam em três grandes níveis de intuição existem aqueles que compreendem a liderança naturalmente algumas pessoas nascem com excepcionais dons de liderança elas entendem as pessoas instintivamente e sabem como movê-las do ponto A ao ponto B na infância já agem como líderes observe-as no parque poderá ver outras crianças a seguindo as pessoas com intuição de liderança natural podem crescer a partir disso e se tornar líderes mundiais de grande calibre existem aqueles que podem ser ensinados a compreender a liderança a maioria das pessoas está nessa categoria tem habilidades pessoais adequadas e se forem ensinadas podem desenvolver a intuição a liderança pode ser aprendida no entanto pessoas que não tentam melhorar sua liderança e nunca se esforçam para desenvolver sua intuição estão condenadas a ser vulneráveis em sua liderança pelo resto da vida por fim existem aqueles que nunca compreenderão a liderança acredito que praticamente todos são capazes de desenvolver habilidades de liderança e intuição mas ocasionalmente deparo-me com alguém que parece não ter em sua estrutura óssea o osso da liderança e que não está interessado em desenvolver as habilidades necessárias para liderar esse não é o seu caso porque essas pessoas nunca procurariam saber mais sobre liderança desenvolva sua intuição mudando seu modo de pensar há vários anos ao ser convidado a visitar a universidade do sul da califórnia fiz uma descoberta sobre o futebol americano universitário e sobre como os aguiros são treinados a fim de estruturar o pensamento com relação a sua posição na época o técnico era Larry Smith ele me convidou para falar para o time de futebol que dirigia os Trojans antes de um jogo importante e também permitiu que eu visitasse a sala de planejamento de ataque do time em quadros negros que cobrir todas as paredes os técnicos mapeavam todas as situações em que seu time poderia estar jogadas distâncias percorridas e ponto de campo e para cada situação os técnicos planejavam uma jogada específica para vencer com base em seus anos de experiência e do seu conhecimento intuitivo do jogo quando estava lá percebi uma cama de lona junto a uma das paredes ao perguntar para o que servia o coordenador e eu travamos o seguinte diálogo sempre passo a noite de sexta-feira aqui para ter certeza de que também sei todas as jogadas tá mas você tem todas elas escritas naquela folha que amanhã levará com você para a lateral do campo porque simplesmente não as utiliza não posso confiar naquilo não há tempo no momento em que o joelho do jogador que leva a bola toca na grama eu tenho que saber qual jogada escolher em seguida de acordo com a situação não tenho tempo para folhear a fim de decidir o que fazer o trabalho dele era colocar a intuição da equipe de técnicos em ação em um instante mas os técnicos não param por aí os três zagueiros da universidade tem de decorar todas aquelas jogadas na noite anterior ao jogo vi os técnicos interrogarem aqueles jovens apresentando a eles uma situação depois da outra o trabalho dos zagueiros era dizer qual jogada era certa em cada uma das situações os técnicos queriam que eles estivessem tão bem informados e tão preparados que a intuição assumisse o controle durante o jogo isso os ajudaria a liderar eficazmente a equipe sempre que enfrentam um problema os líderes automaticamente o avaliam e começam a resolvê-lo usando a lei da intuição eles avaliam tudo com um viés de liderança a intuição de liderança entrou em ação recentemente na Apple Computer todo mundo conhece a história de sucesso da Apple a empresa foi criada em uma garagem em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak apenas quatro anos depois a empresa lançou ações a 22 dólares por cota e vendeu mais de 4 milhões dessas cotas mais de 40 funcionários e investidores ficaram milionários da noite para o dia mas a história da Apple não é apenas de sucesso desde aqueles primeiros anos houve muitas variações em relação ao sucesso da Apple ao valor de suas ações e a capacidade de conquistar clientes Jobs deixou a Apple em 1985 expulso em uma batalha com o presidente da companhia John Scully ex-presidente da Pepsi que Jobs recrutara em 1983 Scully foi substituído por Michael Spindler em 1993 e Gilbert Amélio em 1996 nenhum deles foi capaz de restaurar o sucesso anterior da Apple em seus dias de glória a Apple vendia 14,6% de todos os computadores pessoais dos Estados Unidos em 1997 as vendas caíram para 3,5% foi quando a Apple em busca de ajuda voltou-se novamente para a liderança de seu fundador Steve Jobs a empresa decadente achava que ele poderia salvá-la Jobs revisou a situação intuitivamente e começou a agir de imediato ele sabia que era impossível melhorar sem uma mudança de liderança então de início demitiu toda a diretoria anterior com exceção de dois membros e empossou novos integrantes fez mudanças na liderança executiva dispensou a agência de publicidade da empresa e promoveu uma concorrência entre 3 outras empresas Jobs também reorientou a empresa queria retornar ao básico algo que a Apple sempre fizera muito bem valer-se da sua individualidade para criar produtos que faziam diferença na época ele afirmou nós revisamos o lançamento de novos produtos e cortamos mais de 70% dos projetos mantendo os 30% que eram preciosos depois acrescentamos outros novos um novo paradigma em computadores nenhuma nenhuma daquelas ações foi particularmente surpreendente mas Jobs também fez algo que realmente demonstrou a lei da intuição em ação ele leu a situação da Apple e tomou uma decisão de liderança que é completamente contra a corrente do raciocínio anterior da empresa um salto inacreditável de liderança intuitiva ele fez uma aliança estratégica com um homem que os funcionários da Apple consideravam seu arqui-inimigo Bill Gates Jobs explicou liguei para o Bill e disse que a Microsoft e a Apple deveriam trabalhar mais juntas mas que tínhamos aquele problema a resolver aquela disputa da propriedade intelectual expliquei a ele que deveríamos resolver aquela pendência eles negociaram rapidamente um acordo que encerrou o processo da Apple contra a Microsoft Gates prometeu indenizar a Apple e investir 150 milhões de dólares em ações sem direito a voto isso abriu caminho para parcerias futuras e injetou na empresa o capital que era muito necessário foi algo que apenas um líder intuitivo teria feito o valor das ações da Apple aumentou imediatamente em 33% e com o tempo a Apple recuperou parte do prestígio que perderam ao longo dos anos em 2001 Jobs fez outra jogada de liderança baseada em sua intuição enquanto os outros fabricantes de computadores investiam em PDAs assistente pessoal digital ele estava interessado em música quando Tony Fadel fornecedor independente e especialista em hardware procurou a Apple com a ideia de um tocador de MP3 e uma empresa de venda de música a companhia abraçou a ideia embora várias outras empresas a tivessem rejeitado Fadel foi contratado e eles começaram a trabalhar no que seria conhecido como iPod o envolvimento de Jobs com iPod é um sinal de sua intuição de liderança Ben Knauss que participou de todo o processo observou que desde o início o projeto mereceu 100% do tempo de Steve Jobs e por que Jobs fez isso? porque sua intuição como líder fez com que ele compreendesse o impacto que o aparelho poderia ter era coerente com sua visão de criar um estilo de vida digital e ele estava certo as vendas foram fenomenais e superaram as vendas de computadores da empresa a Apple lucrava enquanto todas as outras empresas de tecnologia sofriam reveses na primavera de 2002 já entregara mais de 10 milhões de unidades ao final de 2005 a Apple detinha 75% do mercado mundial de tocadores de música digital a história de Jobs nos traz à mente que liderança na verdade é mais arte que ciência os princípios da liderança são constantes mas a aplicação muda a cada líder e a cada situação por isso a intuição é necessária sem ela os líderes ficam vulneráveis e essa é uma das piores coisas que podem acontecer a um líder se você quer liderar por muito tempo liderar bem e estar à frente dos outros precisa obedecer a lei da intuição conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei da intuição à sua vida como você é no que diz respeito a confiar em sua intuição você é uma pessoa de fatos ou de sensações para ser melhor na lei da intuição você precisa primeiramente estar disposto a confiar em sua intuição comece a trabalhar nas áreas em que você é mais forte primeiramente determine qual é o seu talento natural mais forte depois use esse talento prestando atenção em seus sentimentos instintos e intuição quando você sabe que algo é certo antes de ter provas quando você pode dizer que está ligado seus instintos nesse campo já o traíram se isso aconteceu quando e por que descubra sua aptidão para a intuição nos pontos em que é forte antes de tentar aplicar isso à liderança uma das capacidades mais importantes na liderança é ler as pessoas como você se classifica nessa área você consegue dizer o que os outros sentem você consegue sentir quando as pessoas estão aborrecidas alegres confusas com raiva você antecipa o que os outros pensam se essa não é uma área em que você é forte então busque melhorá-la leia livros sobre relacionamentos envolva mais pessoas em conversas torne-se um observador de pessoas eduque-se para pensar em termos de mobilização de pessoas e utilização de recursos pense sobre projetos e metas do momento depois imagine como atingi-las mas você não deve fazer nenhum trabalho exceto recrutar fortalecer e motivar os outros experimente escrever num cartão e mantê-lo no bolso ou na agenda os seguintes tópicos qual é a melhor pessoa para cuidar disso quais recursos temos e quais nos ajudarão quais são os custos desse projeto como posso estimular minha equipe para ter sucesso a lei do magnetismo você é quem você atrai líderes eficientes estão sempre em busca de boas pessoas acho que todos temos uma relação mental de que tipo de pessoas gostaríamos de ter em nossa organização ou departamento pense nisso você sabe quem procura nesse exato momento para você qual é o perfil do funcionário perfeito que qualidades ele deve ter você gostaria que ele fosse agressivo ou empreendedor está em busca de líderes faz diferença se está na casa dos 20 dos 40 ou dos 60 anos pare tudo que estiver fazendo agora e faça uma lista das qualidades que gostaria de encontrar nas pessoas de sua equipe pegue um lápis ou uma caneta e faça isso agora antes de continuarmos a nossa conversa o que está esperando anda não temos todo o tempo do mundo escreva meu pessoal deveria ter essas qualidades escreveu mas agora pense comigo o que determinará se as pessoas que você quer são as pessoas que você consegue ou se elas têm as qualidades que você deseja talvez você se surpreenda com a resposta acredite ou não as pessoas que você atrai não é uma coisa determinada pelo que você quer é determinado por quem você é retorne a lista que acabou de fazer e em cada característica que identificou defina se você tem essa qualidade por exemplo se você escreveu que gostaria de ter grandes líderes e você realmente é um excelente líder temos aí uma identificação marque com asterisco mas se sua liderança não é acima da média marque com um x e escreva líder apenas mediano junto a ela e se você escreveu que quer pessoas empreendedoras e tem essa qualidade marque com asterisco do contrário marque com um x e assim por diante agora revise a lista toda se você vir um punhado de x então está com problemas porque as pessoas que você descreveu não são do tipo que desejarão segui-lo mas uma coisa dá pra observar na maioria das situações a não ser que se tome medidas duras para compensar isso você atrai pessoas que tem as mesmas qualidades que você é a lei do magnetismo você é quem você atrai quando eu era garoto minha mãe costumava dizer que os pássaros do mesmo tipo se juntam eu achava que era um ditado sábio principalmente quando estava com meu irmão mais velho Larry e jogava bola com ele ele era um bom atleta então eu achava que aquilo também me tornava bom à medida que cresci acho que instintivamente reconheci que os bons alunos passavam o tempo todo com os bons alunos pessoas que só queriam brincar ficavam juntas e assim por diante mas acho que não entendi realmente o impacto da lei do magnetismo até me mudar para San Diego, Califórnia e tornar-me líder da última igreja da qual fui pastor meu antecessor na Skyline Church era o doutor Orval Butcher ele é um homem maravilhoso com muitas qualidades admiráveis uma delas é a sua musicalidade ele toca piano e tem uma bela voz de tenor irlandês até hoje embora já esteja na casa dos 80 anos de idade quando assumi a Skyline em 1981 a igreja tinha uma sólida reputação de boa música e era conhecida em todo o país por suas impressionantes produções musicais de fato a igreja estava repleta de músicos e de cantores talentosos e nos 27 anos em que o doutor Butcher comandou a igreja apenas dois diretores musicais trabalharam com ele um registro inacreditável já nos meus 14 anos lá empreguei cinco pessoas para essa função por que havia tantos músicos excepcionais na Skyline a resposta está na lei do magnetismo pessoas com talento musical eram naturalmente atraídas pelo doutor Butcher elas o respeitavam e o compreendiam partilhavam sua motivação e seus valores estavam junto com ele líderes ajudam a moldar a cultura de sua organização em função do que o são e do que o fazem a música era valorizada era praticada e apresentada com excelência era usada para atingir toda a comunidade estava profundamente entranhada na cultura da organização eu por outro lado gosto de música mas não sou músico é engraçado mas quando fui entrevistado para ocupar a posição na Skyline uma das primeiras perguntas que eles fizeram foi se eu sabia cantar eles ficaram muito desapontados quando eu disse que não após eu ingressar na igreja o número de novos músicos que chegavam diminuiu rapidamente ainda tínhamos muito deles porque o doutor Butcher criara impulso e deixara um maravilhoso legado na área mas sabe que tipo de gente passou a chegar? líderes eu valorizava a liderança a moldava dava aula sobre ela e a recompensava a liderança estava entranhada no tecido da organização na época em que deixei a Skyline não apenas era uma igreja com centenas de excelentes líderes mas também a igreja crescera e produzira centenas de líderes a razão era a lei do magnetismo nossa organização tornou-se um ímã para pessoas com capacidade de liderança após ouvir minha história talvez você tenha começado a pensar nas pessoas que atraiu para sua organização talvez esteja dizendo para si mesmo espere um pouco posso apontar 20 coisas que tornam meu pessoal diferente de mim e minha resposta seria é claro somos todos indivíduos mas a maioria das organizações reflete as características de seus principais líderes e as pessoas que são atraídas para você provavelmente tem mais semelhanças que diferenças principalmente algumas áreas fundamentais quais seriam elas? você se lembra da época do boom das companhias ponto com na década de 90 quando milhares de empresas foram fundadas por pessoas na faixa dos 20 ou 30 e poucos anos de idade quem eles contrataram? outras pessoas dessa mesma geração da mesma faixa etária em praticamente todos os tipos de organizações as pessoas que entram geralmente são da mesma faixa etária que os líderes que a contrataram isso muitas vezes ocorre em departamentos algumas vezes acontece na empresa como um todo outra característica a ser observada é a postura perante a vida poucas vezes vi pessoas positivas e negativistas se atraírem as pessoas que veem a vida como uma série de oportunidades e desafios empolgantes não querem ouvir os outros que falam o tempo todo sobre as coisas ruins que acontecem sei que no meu caso isso é verdade e não só as pessoas atraem outras com atitudes semelhantes mas também essas atitudes tendem a se tornar semelhantes a atitude é uma das qualidades mais contagiantes do ser humano pessoas com boa atitude tendem a fazer pessoas ao seu redor se sentir mais positivas aquelas com atitude ruim tendem a derrubar as outras quando conversamos sobre a lei do processo na faixa 3 falamos sobre Theodore Roosevelt um verdadeiro homem de ação e um dos líderes mais fortes da história americana uma de suas realizações memoráveis foi o impressionante ataque ao Monte San Juan com os Rudheiders durante a guerra hispano-americana Roosevelt recrutou pessoalmente aquela companhia de cavalaria composta exclusivamente de voluntários que conforme se afirma era um grupo de pessoas especialmente peculiar era composto basicamente de dois tipos de homens aristocratas ricos do nordeste do país e vaqueiros do oeste por quê? porque Roosevelt era um nova-iorquino de origem aristocrática educado em Harvard que se transformou em um verdadeiro vaqueiro e caçador de grandes animais nos estados do oeste a da corta do norte e a da corta do sul ele era um líder firme e genuíno nesses dois mundos e portanto atraía esses dois tipos de pessoas as pessoas atraem outras de histórico semelhante como também são atraídas por elas operários tendem a se juntar empregadores tendem a contratar pessoas da mesma raça pessoas escolarizadas tendem a respeitar e valorizar outras igualmente escolarizadas esse magnetismo natural é tão forte que as organizações que valorizam a diversidade precisam lutar contra ele na liga profissional de futebol americano por exemplo os donos dos times são brancos e por décadas todos os técnicos principais foram brancos mas como os membros da liga valorizavam a diversidade racial implementaram uma política de diversidade que determinava que os times tinham de incluir pelo menos um candidato pertencente a uma minoria no processo de entrevistas para a seleção de técnicos principais essa política levou a contratação de um número maior de técnicos principais afro-americanos de qualidade mas exceto pela área racial o histórico de todos os técnicos continuava a ser extremamente semelhante outra característica comum são os valores as pessoas são atraídas por líderes com valores semelhantes aos seus pense nas pessoas que se juntam ao presidente Kennedy após a sua eleição em 1960 ele era um jovem idealista que queria mudar o mundo e portanto atraiu pessoas com perfil semelhante quando criou o corpo da paz milhares de jovens idealistas se apresentaram para responder a seu clamor não pergunte o que o seu país pode fazer por você mas o que você pode fazer por seu país não faz diferença se os valores partilhados são positivos ou negativos nos dois casos a atração é igualmente forte pense em alguém como Adolf Hitler ele era um líder muito firme como podemos avaliar por sua grande influência mas seus valores eram inteiramente corrompidos que tipo de pessoas ele atraiu líderes com valores semelhantes Hermann Goering fundador da Gestapo Joseph Goebbels um profundo antissemita que comandou a máquina de propaganda de Hitler Reinhard Heldrich segundo no comando da polícia secreta nazista que ordenou execuções em massa de adversários do regime nazista e Heinrich Himmler chefe da SS e diretor da Gestapo que iniciou a execução sistemática de judeus todos eram líderes firmes e todos eram homens inteiramente maus a lei do magnetismo é poderosa quaisquer que sejam as suas características é exatamente isso que você provavelmente encontra nas pessoas que o seguem pessoas com os mesmos valores sejam eles para o bem ou para o mal no quesito energia é até bom que pessoas com níveis de energia semelhantes sejam atraídas umas para as outras porque quando você junta uma pessoa muito enérgica com outra pouco enérgica e pede que trabalhem juntas elas podem levar uma a outra a loucura a pessoa muito enérgica acha que a pouco enérgica é preguiçosa e a pouco enérgica acha que a muito enérgica é insana as pessoas também não procuram líderes medíocres para seguir elas são atraídas por capacidade e qualidade especialmente na área em que são talentosas elas mais provavelmente respeitarão e seguirão alguém que tem o seu tipo de talento as pessoas de negócios querem seguir chefes com capacidade de construir uma organização e de produzir lucros jogadores de futebol querem seguir técnicos com grande talento para o futebol pessoas criativas querem seguir líderes dispostos a pensar de modo diferente os semelhantes se atraem isso pode parecer óbvio ainda assim conheci muitos líderes que esperavam que pessoas altamente talentosas o seguissem embora eles não tivessem os talentos daquelas pessoas nem demonstrassem valorizá-los finalmente as pessoas que você atrai terão capacidade de liderança semelhante a sua ao discutir a lei do respeito diz que as pessoas seguem naturalmente líderes mais fortes que elas mas também é preciso levar em conta a lei do magnetismo que determina que você é quem você atrai se você é um 7 no que diz respeito à liderança provavelmente atrairá para você mais pessoas dos tipos 5 e 6 do que dos tipos 2 e 3 os líderes que você atrai serão semelhantes a você em estilo e capacidade Ol Maguir ex-técnico de basquete da Market University disse certa vez que uma equipe deve ser um prolongamento da personalidade do técnico concluiu seu raciocínio afirmando que os seus times deveriam ser arrogantes e antipáticos é mais que uma questão do tipo deve ser times tem que ser uma extensão da personalidade de seu líder é preciso viver a liderança em 1996 criei minha organização sem fins lucrativos a Equipe que faz treinamento internacional de líderes adivinha que tipo de doadores atraímos para a equipe líderes homens e mulheres que lideram outros e que também compreendem o valor e o impacto do treinamento de líderes sempre são atraídos para a equipe a esta altura talvez você esteja pensando não gosto das pessoas que atraio será que estou em uma armadilha não se você está insatisfeito com a capacidade de liderança das pessoas que atraem abrace a lei do processo e se esforce para aumentar sua capacidade de liderança se você quer fazer uma organização crescer faça o líder crescer se você acha que as pessoas que atraem não são confiáveis investigue o seu caráter desenvolver um caráter mais sólido pode ser difícil mas o retorno é enorme um bom caráter melhora todos os aspectos da vida de uma pessoa por outro lado talvez você esteja pensando gosto de quem eu sou e das pessoas que atraiam isso é ótimo então dê o passo seguinte de uma liderança efetiva trabalhe para recrutar pessoas que sejam diferentes de você para compensar suas fraquezas se você não fizer isso é bem provável que tarefas importantes da organização serão negligenciadas e consequentemente a organização será prejudicada uma organização nunca atinge todo o seu potencial se todos nela forem visionários ou se todos forem contadores é possível para o líder sair e recrutar pessoas diferentes dele mas essas não são as pessoas que ele atrairia naturalmente atrair pessoas diferentes exige um grande grau de intencionalidade para que você seja bem sucedido as pessoas precisam acreditar em você e o seu ponto de vista precisa ser convincente não se desespere você vai aprender mais sobre isso na lei da aquisição assim que você compreende a lei do magnetismo a história muda de rumo e você passa a vê-la em ação em quase todas as situações negócios governo esporte educação forças armadas e muito mais um dos maiores exemplos da lei do magnetismo pode ser encontrado entre os líderes militares da guerra civil americana quando os estados do sul se separaram havia dúvida sobre por qual lado muitos dos generais lutariam Robert Lee era considerado o melhor general do país e o presidente Lincoln chegou a oferecer a ele o comando do exército da união mas Lee jamais lutaria contra a Virgínia e a sua terra natal ele recusou a oferta e se juntou aos confederados e os melhores generais da terra o seguiram caso Lee escolhesse liderar o exército da união muitos dos outros bons generais o seguiriam para o norte seria então bem provável que a guerra tivesse durado muito menos alguns acreditam que ela poderia ter durado dois anos em vez de cinco e que centenas de milhares de vidas teriam sido poupadas isso é apenas para mostrar que quanto melhor você for como líder melhores líderes atrairá isso tem um impacto inacreditável em tudo o que você faz que tipo de pessoa você atrai para sua organização ou departamento os líderes que você deseja tem potencial são capazes e firmes ou poderiam ser melhores lembre-se a qualidade deles no final não depende de um processo de contratação de um departamento de recursos humanos ou mesmo do que você considera ser a qualidade do conjunto de candidatos depende de você você é quem você atrai essa é a lei do magnetismo se você quer atrair pessoas melhores torne-se o tipo de pessoa que você deseja atrair conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei a sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei do magnetismo a sua vida se você pulou o exercício de escrever as qualidades que deseja em seus seguidores faça-o agora assim que terminar ou caso já tenha feito pense em porque deseja as qualidades que relacionou quando as escreveu pensou que descreveria pessoas como você ou diferentes de você caso haja alguma disparidade entre a imagem que você tem de si mesmo e a de seus empregados talvez seu grau de autoconsciência seja baixo e isso talvez esteja impedindo seu crescimento pessoal converse com um colega ou um amigo de confiança que o conheça bem para ajudá-lo a identificar seus pontos fracos em função do que você atrai talvez você precise melhorar nas áreas de caráter e de liderança encontre orientadores dispostos e capazes de ajudá-lo a crescer em cada área bons candidatos para orientadores de caráter podem ser um pastor ou conselheiro espiritual um profissional cuja capacidade você respeite ou um treinador profissional idealmente seu mentor de liderança deve trabalhar na mesma área ou ter profissão semelhante e estar vários degraus acima de você na carreira se você já atrai o tipo de pessoas que deseja é hora de levar sua liderança ao patamar seguinte trabalhe para compensar suas fraquezas e recrutar pessoas que complementem sua liderança na área de habilidades faça uma lista de suas cinco maiores forças no que diz respeito às habilidades depois enumere suas cinco maiores fraquezas agora é hora de produzir um perfil de quem você procura comece com talentos que correspondam às suas fraquezas acrescente a isso valores e posturas semelhantes às suas também leve em conta se a idade o histórico e a educação são fatores importantes ajudaria se fossem diferentes finalmente procure alguém que seja um bom líder em potencial o que pelo menos compreenda e valorize o modo como a liderança funciona poucas coisas são mais frustrantes para um bom líder que um parceiro com mentalidade burocrática a lei da conexão líderes tocam o coração antes de pedir uma mãozinha há incidentes na vida e nas carreiras dos líderes que se tornam momentos de definição para a sua liderança na percepção dos seguidores do público em geral e dos historiadores esses momentos muitas vezes mostram o que aqueles líderes são e o que eles representam um exemplo acredito que a presidência de George W. Bush pode ser resumida por dois momentos definidores pelos quais ele passou durante seu mandato o primeiro desses momentos ocorreu no início do seu primeiro mandato e definiu todo o seu período de governo no dia 11 de setembro de 2001 os Estados Unidos foram atacados por terroristas que lançaram aviões contra o World Trade Center e o Pentágono as pessoas no país ficaram com raiva ficaram com medo estavam inseguras quanto ao futuro e também choravam a morte de milhares de pessoas cuja vida foi ceifada pelos terroristas apenas quatro dias depois da queda das torres do World Trade Center Bush foi ao marco zero ele passou algum tempo lá com bombeiros policiais e membros das equipes de resgate apertou mãos ouviu conheceu a devastação agradeceu as pessoas que estavam trabalhando e disse a elas que o país transmitia seu amor e sua compaixão a todos os que ali estavam relatos dizem que o ânimo das pessoas exaustas com as buscas aumentou quando o presidente chegou e começou a apertar a mão delas as câmeras mostraram Bush de pé sobre os escombros com o braço em torno do bombeiro Bob Beckwhite quando alguns da multidão gritaram que não conseguiam ouvi-lo Bush gritou de volta eu consigo ouvir vocês o resto do mundo ouve vocês e as pessoas que derrubaram esses prédios nos ouvirão em breve as pessoas aplaudiram elas se sentiram valorizadas sentiram-se compreendidas Bush tinha se conectado a elas de uma forma que ninguém o tinha visto fazer até aquele momento o segundo incidente ocorreu no segundo mandato de Bush e definiu esse período foi em 31 de agosto de 2005 apenas dois dias depois da passagem do furacão Katrina após os diques de Nova Orleans terem se rompido e a água inundado a cidade Bush em vez de visitar o local como fizeram em Nova York após o 11 de setembro preferiu sobrevoar a cidade no Air Force One olhando através de uma das pequenas janelas do jato para ver os estragos para as pessoas da costa do Golfo foi o retrato da indiferença enquanto a tragédia se desenrolava nenhuma autoridade em nenhuma instância do governo se ligou às pessoas de Nova Orleans nem o presidente nem o governador nem o prefeito no momento em que o prefeito Ray Nagin ordenou a evacuação da cidade era tarde demais para que muitos moradores pobres conseguissem sair ele mandou pessoas para o estádio Superdome aconselhou-as a comer antes de ir porque o governo local não fizera provisões para elas quanto isso convocou entrevistas coletivas e se queixou de que não estava recebendo ajuda e as pessoas mais afetadas pelos problemas se sentiram abandonadas esquecidas e traídas depois que o pior da tragédia já tinha passado o presidente Pusch independentemente do que dissesse ou quanta ajuda oferecesse foi incapaz de reconquistar a confiança das pessoas é verdade que quando o prefeito democrata Nagin foi reeleito menos de um ano depois do desastre agradeceu a Bush por ajudar aos cidadãos de Nova Orleans e Dana Brasile outra democrata desde aquela época descreveu Bush como muito engajado no processo de reconstrução e o elogiou por levar o congresso a destinar recursos para a reconstrução dos diques mas naquele momento Bush não podia desfazer a imagem de diferença que criara ele fracassou em se ligar às pessoas ele violara a lei da conexão no que diz respeito a trabalhar com pessoas o coração vem antes da mente isso vale tanto em casos que você se comunica com um estádio cheio de pessoas comanda uma reunião de equipe ou tenta se relacionar com seu marido ou sua esposa pense em como você reage às pessoas quando você ouve um palestrante ou um professor quer ouvir um monte de estatísticas áridas ou um monte de fatos ou preferiria que o palestrante que se ligasse a você no aspecto humano talvez com uma historinha ou uma brincadeira se você já integrou uma equipe vitoriosa nos negócios nos esportes ou em outra área sabe que o líder não se limita a dar instruções e colocá-la no caminho sabe que ele se ligou a você na esfera emocional para que os líderes sejam eficazes precisam se ligar às pessoas por quê? porque você primeiramente precisa tocar o coração das pessoas antes de pedir uma mãozinha é a lei da conexão todos os grandes líderes e comunicadores reconhecem essa verdade e a seguem quase instintivamente você não consegue colocar as pessoas em ação a não ser que antes as toque com a emoção Frederick Douglass foi um grande orador e líder afro-americano do século XIX sabe-se que ele tinha uma capacidade impressionante de se ligar às pessoas e tocar o coração delas quando falava o historiador Leron Bennett comentou a respeito de Douglass ele conseguia fazer as pessoas rirem de um senhor de escravos pregando o dever da obediência cristã fazia com que vissem a humilhação de uma mulher negra violada por um senhor de escravos brutal conseguia fazê-las ouvir os soluços de uma mãe separada do filho por intermédio dele as pessoas podiam chorar amaldiçoar e ter emoções por intermédio dele podiam viver a escravidão bons líderes se preocupam em se ligar aos outros o tempo todo quer estejam se comunicando com toda uma organização quer estejam trabalhando com um único indivíduo quanto mais forte o relacionamento que você estabelece com os seguidores maior a conexão que você forja e mais provável é que esses seguidores queiram ajudá-lo costumava dizer a minha equipe que as pessoas não se interessam por quanto você sabe até saberem o quanto você se interessa eles resmungavam porque me ouviam sempre dizer isso mas reconheciam que ainda assim era verdade você cria credibilidade com as pessoas quando se liga a elas e mostra que realmente se interessa e quer ajudá-las como resultado elas normalmente reagem do mesmo jeito e querem ajudar você o presidente Ronald Reagan é um excelente exemplo de um líder capaz de se ligar tanto a plateias quanto a indivíduos sua capacidade de estabelecer uma comunicação com uma plateia se reflete no apelido que recebeu como presidente o grande comunicador mas ele também tinha a capacidade de tocar o coração dos indivíduos próximos a ele ele poderia ter sido chamado de o grande conector a ex-autora de discursos de Reagan Peggy Newnan disse que quando Reagan voltava para a casa branca de viagens longas e a equipe ouvia seu helicóptero pousar no gramado todos paravam de trabalhar eles mal podiam esperar para vê-lo alguns funcionários resmungam quando seus chefes aparecem o pessoal de Reagan sentia-se encorajado porque ele tinha se ligado a cada um deles conecte-se às pessoas individualmente um dos segredos para se conectar aos outros é reconhecer que mesmo em um grupo é preciso se relacionar com as pessoas como indivíduos tive ao longo de minha carreira a oportunidade de falar para algumas plateias maravilhosas as maiores foram em estágios com mais de 60 mil pessoas na plateia alguns de meus colegas que ganham a vida com palestras me perguntam como consigo falar com tantas pessoas o segredo é simples não tento falar para os milhares concentro-me em falar para uma pessoa é a única forma de se ligar às pessoas e o mesmo acontece na hora de escrever não penso nos milhões de pessoas que leem ou ouvem meus livros penso em você acredito que se conseguir me ligar a você como indivíduo então o que eu tenho a oferecer talvez possa ajudá-lo se eu não me ligar a você então você interromperá nossa conversa e fará outra coisa como estabelecer a conexão quer você fale para uma grande plateia quer bata papo no corredor com o indivíduo a orientação é a mesma primeiro você deve se conectar consigo mesmo você precisa saber quem é e confiar em si mesmo caso deseje se conectar aos outros as pessoas não atendem ao chamado de uma trombeta insegura seja confiante e seja você mesmo se você não acredita em quem é e aonde quer chegar trabalhe isso antes de fazer qualquer outra coisa você também deve se comunicar de forma aberta e sincera as pessoas podem identificar um impostor a quilômetros o lendário técnico da liga profissional de futebol americano Bill Walsh observou que nada é mais eficaz que um elogio sincero e preciso e nada é mais prejudicial que um cumprimento fingido os líderes autênticos conectam-se aos outros você tem que conhecer o seu público quando você trabalha com indivíduos conhecer o público significa saber o nome das pessoas conhecer suas histórias perguntar sobre o sonho delas quando você se comunica com uma plateia tem de aprender sobre a organização e suas metas você quer falar sobre algo que interessa a elas não apenas sobre algo que interessa a você você tem que viver a mensagem que transmite talvez a coisa mais importante que você pode fazer como líder e comunicador é praticar o que você prega é a origem da credibilidade muitas pessoas no mercado estão dispostas a dizer uma coisa para o público mas fazer algo diferente nos bastidores estas não duram você tem que ir onde as pessoas estão como comunicador não gosto de nenhuma barreira à comunicação não gosto de estar distante demais da minha plateia ou acima demais dela em um palco definitivamente não quero barreiras físicas entre mim e as pessoas mas o método de comunicação da pessoa também pode ser uma barreira quando falo no palco ou estou sentado em meu escritório com alguém tento falar a língua daquela pessoa chegar até ela tento estar sintonizado na cultura no histórico e na educação do outro adapto-me aos outros não espero que eles se adaptem a mim você deve se concentrar neles não em você se você entrar em um elevador comigo e pedir que eu conte o segredo da boa comunicação antes de saltar no próximo andar direi a você para se concentrar nos outros não em si mesmo esse é o principal problema de palestrantes inexperientes e também o principal problema de líderes ineficazes você sempre estabelece a conexão mais rapidamente quando não se concentra em si mesmo você tem que acreditar nas pessoas uma coisa é se comunicar com as pessoas porque acredita ter algo de valor a dizer outra muito diferente é se comunicar com as pessoas porque acredita que elas têm valor a opinião que as pessoas têm de nós diz menos respeito ao que elas veem em nós do que ao que podemos ajudá-las a ver em si mesmos você deve oferecer orientação e esperança as pessoas esperam que os líderes as ajudem a chegar aonde querem ir mas os bons líderes fazem mais do que isso o general francês napoleon bonaparte disse que os líderes são mercadores da esperança é uma grande verdade quando você dá esperança às pessoas dá a elas um futuro esse é o trabalho do líder e alguns líderes têm problemas com a lei da conexão porque acreditam que estabelecer a conexão é responsabilidade dos seguidores isso é verdade principalmente em relação aos líderes posicionais eles estão habituados a pensar sou o chefe tenho a posição eles são meus funcionários que eles venham a mim as líderes de sucesso que obedecem a lei da conexão sempre tomam iniciativa eles dão o primeiro passo com os outros e depois fazem o esforço de continuar a construir relacionamentos nem sempre é fácil mas é importante para o sucesso da organização um líder tem de fazer isso sem levar em conta a quantidade de obstáculos existentes aprendi essa lição em 1972 quando passei por uma situação muito difícil mudei-me para Lancaster em Ohio pois aceitara ser líder de uma igreja lá para mim seria um grande passo no que diz respeito à responsabilidade antes de aceitar a posição soube que a igreja acabara de passar por uma grande batalha em torno de um projeto de construção o líder de uma das facções Jim era a pessoa de maior influência na igreja também descobri que Jim tinha a reputação de ser negativista e independente ele gostava de usar sua influência para levar as pessoas em direções que nem sempre ajudavam a organização como o líder anterior da igreja enfrentara a oposição de Jim mais de uma vez sabia que teria de derrotá-lo do contrário sempre teria conflitos com ele se você quer alguém ao seu lado não tente convencê-lo conecte-se a ele era o que estava decidido a fazer assim ao assumir a posição a primeira coisa que fiz foi marcar uma reunião com Jim em meu escritório admito que não tinha muita vontade de me encontrar com Jim ele era um homem grande 1,90m de altura e cerca de 120kg era muito intimidador ademais tinha 65 anos de idade e eu apenas 25 a reunião tinha tudo para dar errado quando ele se sentou no escritório eu disse a ele Jim sei que você é a pessoa de maior influência nessa igreja e quero que você saiba que farei todo o possível para estabelecer um bom relacionamento com você gostaria de almoçar com você toda terça-feira no Holiday Inn para conversarmos embora eu seja o líder aqui nunca tomarei nenhuma decisão relativa às pessoas sem antes discuti-la com você eu realmente quero trabalhar com você mas também quero que saiba que eu ouvi dizer que você é uma pessoa muito negativista e que gosta de travar batalhas se você decidir trabalhar contra mim imagino que estaremos em lados opostos como você tem muita influência sei que vencerá a maioria das vezes pelo menos no início mas estabelecerei relacionamentos com as pessoas e trarei novas pessoas para essa igreja e essa igreja vai crescer em algum dia terei mais influência que você mas eu não quero lutar contra você você tem 65 anos de idade digamos que tenha 10 ou 15 anos de boa saúde e produtividade pela frente se quiser poderá tornar esses anos os melhores de sua vida e fazer com que ela tenha valor podemos fazer grandes coisas nessa igreja mas a decisão é sua quando terminei Din não disse uma só palavra ele se levantou caminhou até o saguão e tomou água no bebedouro segui-o até afora e esperei não sabia se ele me repreenderia declararia guerra ou me mandaria passear depois de muito tempo Din se impertigou e virou-se ao fazê-lo vi que lágrimas corriam pela sua face ele me deu um forte abraço e disse que eu podia contar com ele e de fato Din ficou do meu lado no final ele viveu mais 10 anos e como estava disposto a me ajudar um jovem com uma visão realizamos juntos muitas coisas positivas mas isso nunca teria acontecido se eu não tivesse tido a coragem de tentar estabelecer uma conexão com ele naquele primeiro dia em meu escritório quanto maior o desafio maior a conexão nunca subestime o poder de estabelecer conexões e construir relacionamentos com as pessoas antes de pedir que elas o sigam se você estudou a vida de comandantes militares notáveis provavelmente percebeu que os melhores praticavam a lei da conexão na França durante a primeira guerra mundial o general Douglas disse ao comandante de um batalhão antes de um ataque perigoso Major quando for dado o sinal de subir até o alto quero que vá à frente de seus ônibus se o fizer eles o seguirão a seguir MacArthur retirou a cruz de condecoração do seu uniforme e a colocou no do Major ele de fato o condecorara por heroísmo antes de pedir que o demonstrasse o Major claro liderou seus homens eles o seguiram até o topo e atingiram seu objetivo nem todos os exemplos da lei da conexão são tão dramáticos mas todos eles são eficazes diz-se por exemplo que Napoleão tinha o hábito de conhecer todos os seus oficiais pelo nome e lembrava-se de onde viviam e que batalhas travaram com ele Robert Lee era conhecido por visitar seus homens nos acampamentos na noite anterior a qualquer grande batalha ele com frequência enfrentava os desafios no dia seguinte sem ter dormido mais recentemente fiquei sabendo como Norman Svarkopf se conectou às suas tropas na primeira guerra do Golfo no Natal de 1990 ele passou o dia nos refeitórios entre os homens e as mulheres que estavam distantes de suas famílias em sua autobiografia ele relata apertei as mãos de todos os que estavam na fila fui para trás do balcão para cumprimentar os cozinheiros e ajudantes e atravessei todo o refeitório parando em cada mesa desejando a todos Feliz Natal depois fui para o segundo e terceiro refeitórios e fiz a mesma coisa voltei para a primeira barraca e repeti o exercício porque naquele momento ali estavam outros soldados novos rostos ali sentei-me com alguns dos soldados e jantei ao longo de quatro horas devo ter dado quatro mil apertos de mão Norman era general ele não precisava fazer aquilo mas fez ele utilizou um dos métodos mais eficazes para se ligar às pessoas algo que chamo de caminhar lentamente pela multidão pode parecer piegas mas realmente é verdade as pessoas não se preocupam com o quanto você sabe até saberem o quanto você se preocupa como líder encontre tempo para estar à disposição das pessoas aprenda o nome delas diga-lhes o quanto você as valoriza descubra o que elas estão fazendo e o mais importante escute líderes que se relacionam com as pessoas e realmente se conectam a elas são líderes que as pessoas seguirão até os confins da terra quando um líder realmente faz o trabalho de se conectar ao seu pessoal isso fica claro no modo como a organização funciona os funcionários demonstram lealdade e ética de trabalho muito clara a visão do líder passa a ser a aspiração das pessoas o impacto é inacreditável uma das empresas que admiro é a Southwest Airlines a empresa faz sucesso e apresenta lucros enquanto outras companhias fracassaram e faliram Herb Kelleher fundador da empresa e atual presidente executivo do conselho é a pessoa responsável pelo sucesso inicial da organização e a criação de sua cultura adoro o que os funcionários da Southwest fizeram no dia do chefe em 1994 porque mostra o tipo de conexão que Kelleher estabeleceu com seu pessoal eles publicaram um anúncio de página inteira no jornal para enviar a seguinte mensagem a ele obrigada Herb por lembrar do nome de todos nós por dar apoio a casa Ronald McDonald por ajudar a carregar a bagagem no dia de ação de graças por escutar por administrar a única grande companhia aérea lucrativa por cantar em nossa festa de fim de ano por cantar apenas uma vez por ano por nos deixar trabalhar de bermudas e tênis por ser um amigo não apenas um chefe feliz dia do chefe de cada um dos seus 16 mil funcionários uma demonstração de afeto como essa só acontece quando o líder trabalhou duro para se conectar com seu pessoal nunca subestime a importância de construir pontes entre você e as pessoas que você lidera há um antigo ditado que diz para guiar a si mesmo use a cabeça para guiar os outros use o coração essa é a natureza da lei da conexão sempre toque o coração de uma pessoa antes de pedir a ela uma mãozinha conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei a sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei da conexão a sua vida o que realmente quer dizer conecte-se a você mesmo quer dizer conhecer e gostar de quem você é comece avaliando seu nível de autoconsciência responda as perguntas como descreveria minha personalidade qual é a minha maior força de caráter qual é a minha maior fraqueza de caráter qual é meu maior bem qual o meu maior déficit numa escala de 1 a 10 que nota me daria sobre como me relaciono com os outros numa escala de 1 a 10 que nota me daria sobre como me comunico com os outros numa escala de 1 a 10 responda é fácil gostar de mim depois que responder a essas perguntas peça que três pessoas que conheçam bem respondam as mesmas perguntas sobre você compare as respostas se as respostas delas forem muito diferentes das suas você tem uma dificuldade de percepção que precisa corrigir procure um orientador um parceiro ou um conselheiro para ajudá-lo a ser mais consciente de si mesmo e ajudá-lo a valorizar seus pontos fortes e a lidar de modo positivo com as suas fraquezas aprenda a caminhar lentamente pela multidão quando você estiver em meio a seus funcionários e colegas de trabalho transforme em prioridade estabelecer relacionamentos e conexões antes de entrar nas questões de trabalho estabeleça uma conexão com pessoas que você ainda não conhece isso pode levar algum tempo com pessoas que você conhece bem ainda assim procure manter uma conexão isso talvez custe alguns minutos do seu dia mas os dividendos futuros serão enormes e isso transformará o local de trabalho em um ambiente mais positivo bons líderes são bons comunicadores em uma escala de 1 a 10 como você classificaria sua capacidade de falar em público se você classificou a si mesmo abaixo de 8 precisa trabalhar para melhorar suas habilidades veia livros sobre comunicação faça um curso associa-se a organizações sem fins lucrativos com o objetivo de melhorar sua competência comunicativa procure organizações sem fins lucrativos dedicadas a melhoria das competências de comunicação oratória e liderança entidades similares a Toastmasters americana e aperfeiçoe suas habilidades ao praticar seus ensinamentos e ao se comunicar se não tiver oportunidade de fazer isso um trabalho então tente um trabalho voluntário a lei do círculo íntimo o potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele quando vemos uma pessoa inacreditavelmente bem dotada há sempre a tentação de achar que o sucesso foi fruto apenas do talento pessoal pensar isso é comprar uma mentira ninguém realiza sozinho algum grande feito líderes não são bem sucedidos por si só o potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele o que faz a diferença é o círculo íntimo do líder quer conhecer a história de um talento inacreditável Lance Armstrong é um dos atletas mais talentosos do planeta graças a seus talentos físicos ele foi chamado de aberração da natureza seu esporte o ciclismo é talvez o que mais exige de um atleta o Tour de France que ele venceu sete vezes seguidas feito impressionante foi comparado a correr vinte maratonas em vinte dias consecutivos os corredores percorrem aproximadamente três mil e duzentos quilômetros em terreno muitas vezes montanhoso em um período de três semanas nos dias das principais corridas eles consomem até dez mil calorias para conseguir a energia de que precisam Armstrong como conquistador do Tour de France tornou-se uma lenda o escritor Michael Spector oferece uma visão da capacidade de Armstrong três tipos de ciclistas são bem sucedidos em corridas longas como o Tour de France aqueles muito bons na subida mas que são apenas razoáveis em provas de tempo nas quais o ciclista corre sozinho contra o relógio aqueles que conseguem ganhar as provas de tempo mas sofrem nas montanhas e ciclistas que são razoavelmente bons nas duas modalidades aparentemente agora há um quarto grupo Armstrong ele se tornou o melhor do mundo em subidas e não há ciclista melhor em provas de tempo Armstrong claramente está em uma categoria a qual poucos outros podem pertencer sua determinação é indiscutível seu regime de treinamento inigualável seu talento extraordinário mas ele sem uma equipe igualmente inacreditável não teria conseguido um único título no Tour de France o ciclismo é um esporte de equipe embora o espectador comum não possa perceber isso durante as disputas do Tour de France Armstrong teve uma equipe inacreditável à frente estavam Chris Carmichael seu treinador e Johan Brunel um ex-ciclista que funcionava como diretor esportivo e principal estrategista os dois homens eram indispensáveis já que Armstrong de início tinha a tendência de seguir seu próprio programa de treinamento menos eficaz e a executar suas próprias táticas o que o levou a derrotas fragorosas mas assim que esses dois membros do círculo interno assumiram seus lugares Armstrong começou a maximizar seus dons para levar a ideia de equipe mais longe os patrocinadores de fornecedores de equipamento de Armstrong Trek Nike AMD Bontrager Shimano e Oakley foram convidados a trabalhar juntos como um grupo em vez de simplesmente contribuírem isoladamente sem conhecimento do que os outros faziam na época isso foi uma revolução e ajudou a levar a equipe a um desempenho muito melhor hoje essa prática é comum no ciclismo profissional e é claro essa equipe também incluía os outros ciclistas que corriam com ele todos os anos em 2005 último ano de Armstrong seus colegas eram José Azevedo de Portugal Manuel Bertrand Benjamin Noval e José Luiz Rubiera da Espanha Pavel Padmos da República Tcheca Jaroslav Popovich da Ucrânia Paolo Salvodeli da Itália e George Hincapie dos Estados Unidos Brunel explicou que queria um grupo experiente para o último Tour de France e esse foi um fator determinante cada uma dessas pessoas levou habilidades únicas para a equipe Armstrong acredita que com essa formação a equipe ficou muito mais forte temos muitos elementos consistentes de anos anteriores como a armada espanhola para as subidas caras fortes como George Pavel e Benjamin o vencedor do giro em Savoldé além de um cara como Popovic com um futuro brilhante anseio por liderar essa equipe e tentar dar ao grande pessoal da Discovery uma camiseta amarela Lance é o primeiro a dizer que nunca teria vencido o Tour de France sem a ajuda dos colegas todos os outros ciclistas sacrificam a glória individual na corrida para trabalhar para só um ciclista o Lance o que significa muito considerando-se que está em jogo mas ao longo dos anos Lance dedicou todo o seu tempo para acompanhar o trabalho de sua equipe de modo que o trabalho é coletivo se a equipe tivesse se sacrificado e Lance não tivesse conseguido o objetivo no final teríamos sido obrigados a repensar o plano líderes tendem a apresentar resultados não há substituto para o desempenho mas sem uma boa equipe eles muitas vezes não têm oportunidade seu potencial é determinado por aqueles mais próximos dele essa é a lei do círculo íntimo por que você e eu precisamos de uma equipe? recentemente as pessoas no mundo dos negócios redescobriram o sentido das equipes nos anos 80 a palavra da moda nos círculos de negócios era gerenciamento depois nos anos 90 a ênfase era em liderança hoje no século 21 ênfase é em liderança de equipe por que? porque ninguém faz tudo bem quando anos atrás comecei a ensinar as leis de liderança muitas pessoas se assustavam com a ideia de 21 leis entendi esse sentimento acredito firmemente em fazer as coisas o mais simples possível sempre argumentei que os bons comunicadores pegam algo complicado e o tornam simples gostaria muito de reunir menos que 21 leis de liderança mas quando procuro extrair a essência da liderança continua a ver 21 coisas que um líder precisa fazer bem para liderar eficazmente contudo ao mesmo tempo reconheço que nenhum líder pode fazer bem todas essas 21 coisas por isso todo líder precisa de uma equipe de pessoas como observou Madre Teresa vocês podem fazer coisas que eu não posso eu posso fazer o que vocês não podem juntos podemos fazer grandes coisas esse é o poder da lei do círculo íntimo nenhum líder caminha sozinho mas nem todos reconhecem que os mais próximos contribuem ou para estruturar seu nome ou para derrubá-lo ainda há líderes que se aferram à ideia do cavaleiro solitário como modelo de liderança um dos melhores exemplos de como esse ideal de liderança é irreal pode ser encontrado em American Spirit Espírito Americano do consultor empresarial Lawrence Miller os problemas sempre são resolvidos da mesma forma o cavaleiro solitário e seu fiel companheiro índio entram a cavalo na cidade o mascarado cavaleiro solitário com identidade com histórico e com estilo de vida misteriosos nunca se torna íntimo daqueles que ajudará seu poder reside em parte na sua mística em 10 minutos o cavaleiro solitário compreendeu o problema identificou quem são os caras maus e partiu em busca deles ele rapidamente descobre os caras maus saca sua arma e os coloca atrás das grades e sempre há aquela cena maravilhosa no final em que as vítimas indefesas estão de pé em frente à fazenda ou na praça da cidade encantadas pois tudo é maravilhoso agora que elas foram salvas conversa fiada não há líderes do tipo cavaleiro solitário pense bem se você está só não lidera ninguém não é mesmo o especialista em liderança Warren Bennis estava certo quando afirmou que o líder descobre grandeza no grupo ou ajuda os membros a encontrar isso por conta própria pense em um líder altamente eficaz e você encontrará alguém que se cercou de um forte círculo íntimo meu amigo Joseph Fisher me trouxe a lembrança a isso ao falar sobre o impacto do reverendo Billy Graham seu sucesso é resultado de um fantástico círculo íntimo a esposa Ruth Graham os amigos Greg Wilson Cliff Barrows e George Beverly Sheer eles o tornaram maior do que ele poderia ser sozinho é possível ver isso nos negócios no ministério nos esportes e até mesmo em relacionamentos familiares aqueles mais próximos de você determinam seu grau de sucesso quem você coloca em seu círculo íntimo a maioria de nós cria um círculo íntimo de pessoas no entanto via de regra não fazemos isso de forma estratégica naturalmente tendemos a nos cercar das pessoas que gostamos ou das pessoas com as quais ficamos à vontade poucas pessoas pensam de forma adequada em como aqueles mais próximos têm um impacto em sua eficácia ou em seu potencial de liderança isso pode ser visto o tempo todo em certos atletas que se transferem para as categorias profissionais e em artistas que conseguem sucesso na profissão alguns se destroem e outros nunca atingem seu potencial e isso com frequência pode ser atribuído ao tipo de pessoas com as quais elas passam seu tempo para colocar em prática a lei do círculo íntimo você precisa ser objetivo na construção de relacionamentos precisa pensar no cumprimento de sua missão e no sucesso das pessoas que o seguem só quando você atinge seu potencial como líder é que seu pessoal tem a chance de atingir o potencial deles ao refletir sobre que indivíduos devem integrar seu círculo íntimo faça a si mesmo algumas perguntas se puder responder de forma afirmativa a todas elas então essas pessoas são excelentes candidatos a membros do seu círculo íntimo primeira pergunta essas pessoas têm grande influência junto aos outros um dos segredos do sucesso na liderança é a capacidade de influenciar as pessoas que influenciam as outras como fazer isso leve influenciadores para seu círculo íntimo foi o que fiz com Jim na igreja em Lancaster, Ohio lembram dele? falei sobre ele quando conversamos sobre a lei da conexão quando cheguei Jim era a pessoa mais influente na organização ao construir um relacionamento com ele e levá-lo para meu círculo íntimo fiz duas coisas comecei a exercer minha influência sobre ele partilhava com Jim meus valores meus pontos de vista e minha filosofia de liderança pois queria que ele levasse esse ponto de vista a outras pessoas na organização além disso descobri o que ele pensava se ele tivesse dúvidas ou objeções em relação ao que queria fazer eu poderia descobrir isso imediatamente e trabalhar com ele nesse aspecto específico e como ele tinha muitos anos de experiência com as pessoas da organização muitas vezes me ajudou a contornar campos minados sobre os quais eu não sabia nada segunda pergunta essas pessoas contribuem com um dom complementar por causa do meu dom de liderança atraio naturalmente líderes e também sou muito atraído para os líderes costuma-se dizer que quando grandes rebatedores de beisebol se juntam a outros bons rebatedores só falam sobre rebatidas acontece o mesmo no caso dos bons líderes quando eles se juntam partilham suas experiências fazem perguntas uns aos outros e testam ideias mas uma das melhores coisas que fiz em minha carreira em liderança foi levar para meu círculo íntimo algumas pessoas fundamentais que são fortes nas áreas em que sou fraco uma dessas pessoas é Linda Elgers minha assistente recomendo a jovens executivos que sua primeira e mais importante contratação seja a de assistente Linda é uma preciosidade ela já trabalha comigo há 20 anos tem uma cabeça incrível para detalhes é incansável e tem a capacidade de antecipar o que precisarei antes mesmo de que me dê conta além do mais ela me conhece tão bem que pode falar com os outros em meu nome sabendo como eu responderia as perguntas em pelo menos 90% das vezes terceira pergunta essas pessoas têm uma posição estratégica em sua organização algumas pessoas fazem parte do seu círculo íntimo por causa de sua importância para a organização se vocês não estão juntos toda organização tem problemas John Ho certamente corresponde a essa descrição em minha vida as duas organizações que ele lidera para mim equipe e ISS não funcionam sem ele algumas das coisas mais relevantes e efetivas que faço são realizadas por intermédio da equipe a organização já treinou mais de um milhão de líderes ao redor do planeta e prepara-se para treinar ainda mais se algo colocasse a equipe no rumo errado muitas coisas em minha vida seriam interrompidas isso produziria um caos pessoal por isso John um grande líder comanda a organização e por isso ele está perto de mim em meu círculo íntimo quarta pergunta essas pessoas agregam valor a você e a organização na lei da adição mostrei como as pessoas somam subtraem multiplicam ou dividem no que diz respeito aos outros as pessoas em seu círculo íntimo devem ser agregadoras ou multiplicadoras devem ter um registro comprovado de patrimônio da organização há um poema de Ella Herler Wilcox 1850 1919 que minha mãe costumava recitar para mim quando eu era criança e mesmo na época de minha juventude há no mundo dois tipos de pessoas apenas dois tipos não mais eu digo não falo das boas não falo das más que as boas tem seu fel e as más o seu mel não os dois tipos de que falo são as que somam graças ou o abandonam em desgraça há no mundo dois tipos de pessoas apenas dois tipos não mais eu insisto não falo de santas nem pecadoras que santas tem seus vícios e pecadoras seu bom ofício não os dois tipos de que falo são as que somam graças ou o abandonam em desgraça para seu círculo íntimo procure apenas as que somam graças aquelas que compõem um círculo íntimo também devem agregar valor a você como pessoa isso não é egoísmo se elas tiverem um efeito negativo prejudicarão sua capacidade de liderar bem e isso pode afetar seu pessoal e sua organização alguém certa vez me disse que é solitário lá no alto então é melhor saber porque você está lá é verdade que os líderes carregam um fardo pesado quando você está na frente pode ser um alvo fácil por isso eu digo que é solitário lá no alto então é melhor levar alguém com você quem seria melhor que alguém que some graças não por ser alguém que concorde mas por ser amigo e oferecer apoio consistente Salomão do antigo reino de Israel reconhecia essa verdade quando afirmou que assim como o ferro afia o ferro o homem afia seu companheiro busque para seu círculo íntimo pessoas que o ajudem a melhorar quinta pergunta essas pessoas têm um impacto positivo sobre os outros membros do círculo íntimo acredito plenamente na química de equipe e se seu círculo íntimo trabalhar junto e funcionar como uma equipe você precisa também levar em conta como os membros interagem primeiro você quer que eles se ajustem uns aos outros assim como membros de um time de basquete têm habilidades complementares e papéis compatíveis você quer que cada integrante de seu círculo íntimo tenha um lugar em sua vida no qual possa contribuir sem que fiquem pisando nos pés um dos outros além disso você quer que um torne o outro melhor que um melhore o jogo do outro algumas vezes isso acontece porque as pessoas se encorajam umas às outras outras vezes elas ajudam-se mutuamente ao partilhar informações e sabedoria e existe ainda ocasiões em que essa melhora coletiva será fruto da competição amigável não importa a forma como isso ocorra se aumentam a capacidade dos outros membros da equipe também melhoram seus líderes identifique cultive recrute há mais uma pergunta que você deve fazer sobre possíveis integrantes do círculo íntimo ela não é relacionada a uma das cinco perguntas que acabamos de discutir e uma resposta afirmativa não significa necessariamente que essas pessoas devam integrar seu círculo íntimo todavia uma resposta negativa definitivamente quer dizer que não devem fazer parte do seu círculo íntimo preste atenção na pergunta essas pessoas demonstram excelência maturidade e bom caráter em tudo o que fazem você só pode responder a essa pergunta se conhecê-las muito bem o que quer dizer que provavelmente escolherá membros para o seu círculo íntimo a partir do interior de sua organização de fato na maioria dos casos você precisa desenvolvê-los antes que eles estejam prontos para entregar esse círculo ao procurar pessoas e ao trabalhar com elas use o conselho de Ned Berhout executivo veterano aposentado e também superintendente e consultor da Agilent Technologies empresa líder em instrumentação científica o que diz respeito à liderança ele acredita que há três tipos de pessoas em uma organização os indivíduos que percebem a liderança quase imediatamente e agem em função disso os céticos que não sabem o que fazer com ela e os negativistas que esperam que aquilo acabe eu costumava eu costumava gastar a maior parte do meu tempo com aqueles que eram mais negativistas tentando convencê-los a mudar agora passo o meu tempo com as pessoas que percebem a liderança quase imediatamente e agem em função disso estou investindo em meu melhor patrimônio quer um conselho? nunca pare de melhorar seu círculo íntimo tenho de admitir que sou abençoado com um círculo íntimo incrível composto de parentes antigos funcionários colegas admiráveis e mentores todos eles agregam valor a mim e me ajudam a ter um impacto maior do que seria capaz de causar se estivesse sozinho estou sempre em busca de pessoas para esse círculo porque desde que tinha 40 anos de idade sabia que sozinho você só chega até determinado ponto assim que atinge seu limite de tempo e energia a única forma de aumentar seu impacto é por intermédio dos outros todas as pessoas em meu círculo íntimo tem alto desempenho e ampliam minha influência para além do meu alcance ou me ajudam a crescer e a tornar-me um líder melhor claro que nenhum líder começa com um círculo íntimo forte quando os líderes assumem novas posições muitas vezes precisam construir seu círculo íntimo do zero foi o meu caso em 1981 quando aceitei a oferta para liderar a Skyline Church a igreja tinha uma grande história e reputação nacional fora fundada na década de 50 por Orval Butcher um homem maravilhoso que estava prestes a se aposentar após trabalhar lá por 27 anos Butcher tocara a vida de milhares de pessoas com sua liderança era uma boa igreja mas tinha um problema há anos não crescia uma das primeiras coisas que fiz após assumir a função foi me reunir com cada membro da equipe para avaliar as capacidades individuais quase que imediatamente descobri que a igreja se estabilizara os membros da equipe eram boas pessoas mas não eram grandes líderes não importava o que eu fizesse com eles eles nunca seriam capazes de levar a organização ao ponto que precisávamos alcançar em uma igreja daquele tamanho a equipe é o círculo íntimo do líder se a equipe é forte o líder pode ter um impacto enorme se a equipe é fraca ele não conseguirá causar grande impacto é a lei do círculo íntimo a tarefa que tinha pela frente era clara precisava afastar os líderes fracos e trazer outros melhores era a única forma pela qual conseguiria modificar a situação mentalmente dividi as pessoas em três grupos de acordo com sua capacidade de liderança e de produzir resultados dispensei imediatamente o terço inferior e comecei a substituí-los pelas melhores pessoas que pude encontrar depois comecei a trabalhar com o terço intermediário e a seguir com os que eram considerados do alto escalão imediatamente a organização começou a crescer depois de três anos todos os membros originais da equipe com exceção de dois tinham sido substituídos por líderes mais bem preparados como o círculo íntimo estava em um novo patamar a organização também era capaz de galgar um novo patamar com o passar dos anos aumentamos a frequência semanal de mil para mais de três mil pessoas o crescimento e o sucesso que tivemos na skyline se deveram à lei do círculo íntimo quando montamos a equipe certa nosso potencial é multiplicado em 1995 quando saí outros líderes de todo o país buscaram contratar meus principais membros da equipe para suas organizações eles reconheceram o poder da lei do círculo íntimo e quiseram contratar a melhor equipe que pudesse para aumentar o seu potencial Lee Ayacocca renomado industrial do setor automobilístico americano diz que o sucesso é fruto não do que você conhece mas de quem você conhece e de como se apresenta a cada uma dessas pessoas há muita verdade nisso se você quer aumentar sua capacidade e maximizar seu potencial como líder seu primeiro passo sempre é tornar-se o melhor líder possível o seguinte é se cercar dos melhores líderes que conseguir encontrar nunca se esqueça de que o potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele é a lei do círculo íntimo é a única forma de você atingir o patamar mais alto possível conforme prometi incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei a sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei do círculo íntimo a sua vida você sabe quem são os membros do seu círculo íntimo? antes de você ocupar uma posição de liderança eles são as pessoas a quem você procura em busca de conselhos e de apoio e as quais pede ajuda para realizar as coisas quando você lidera uma equipe pequena todos esses funcionários também são parte de seu círculo íntimo pegue lápis e papel e enumere os nomes dos integrantes do seu círculo íntimo ao lado de cada nome escreva aquilo com que a pessoa contribui se elas não tiverem um papel bem definido uma função clara escreva qual o possível potencial que você acha que elas têm busque lacunas e duplicações depois comece a procurar pessoas para preencher as lacunas e avalie como eliminar redundâncias e esteja preparado para desafiar os atuais integrantes com possível aumento de suas expectativas grandes círculos íntimos não são formados por acaso líderes eficazes estão sempre desenvolvendo os atuais e os futuros membros do círculo íntimo como fazem isso passando mais tempo estrategicamente com eles para orientá-los e desenvolver relacionamentos delegando mais responsabilidades e esperando mais deles conferindo-lhes mais crédito quando as coisas funcionam bem e responsabilizando-os quando as coisas desandam estude sua lista de membros do seu círculo íntimo para descobrir se está dando esses passos com eles caso contrário faça mudanças além disso esteja certo de usar essa estratégia de desenvolvimento com um conjunto de membros em potencial do seu círculo íntimo se você lidera uma equipe maior nem todos os que trabalham para você farão parte de seu círculo íntimo quando é que você deve se transferir para um círculo íntimo menor uma espécie de equipe dentro da equipe quando sua equipe imediata for superior a 7 quando você já não conseguir liderar todos diretamente no caso de trabalho voluntário quando outros além da equipe remunerada também fizerem parte do círculo íntimo se isso descreve a sua situação utilize a mesma estratégia de desenvolvimento que acabei de apresentar e comece a pensar em criar um círculo íntimo menor a lei do fortalecimento só líderes seguros dão poder aos outros praticamente todo mundo já ouviu falar em Henry Ford o revolucionário inovador da indústria automobilística e uma lenda da história empresarial americana em 1903 ele foi um dos fundadores da Ford Motor Company acreditando que o futuro do automóvel estava em torná-lo acessível ao trabalhador americano médio construirei um carro motorizado para as multidões será grande o bastante para a família mas pequeno o suficiente para que uma pessoa o guie e consiga mantê-lo será construído com os melhores materiais pelos melhores homens disponíveis a partir dos projetos mais simples que a engenharia moderna puder conceber mas terá um preço tão baixo que todo homem que tem um bom salário será capaz de ter um para desfrutar com sua família da bênção das horas de prazer nos grandes espaços abertos de Deus Henry Ford realizou essa visão com o modelo T e ele mudou a face da vida americana do século XX em 1914 Ford produzia quase 50% de todos os automóveis nos Estados Unidos a Ford Motor Company parecia uma história de sucesso americana entretanto nem toda a história de Ford Ford é de conquistas positivas e um dos motivos é que ele não seguiu a lei do fortalecimento Henry Ford era tão apaixonado por seu modelo T que nunca quis modificá-lo nem melhorá-lo tampouco queria que alguém ajustasse o seu projeto certo dia quando um grupo de seus projetistas o surpreendeu dando a ele um protótipo de um modelo melhorado Ford furioso arrancou as portas das dobradiças e destruiu o carro com as próprias mãos por quase 20 anos a Ford Motor Company ofereceu apenas um projeto o modelo T que Henry Ford desenvolvera pessoalmente apenas em 1927 ele a contra gosto finalmente concordou em oferecer ao público um novo carro a empresa produziu o modelo A mas era inacreditavelmente inferior a seus concorrentes em inovações técnicas apesar de sua liderança inicial e da incrível vantagem sobre os concorrentes a Ford continuou a perder fatias do mercado em 1921 passou a deter apenas 28% desse mercado pouco mais da metade do que produzia 17 anos antes Henry Ford era a antítese do líder fortalecedor ele sempre enfraquecia seus líderes e os vigiava de perto ele chegou a criar um departamento de sociologia na Ford Motor Company para avaliar seus funcionários e para conduzir a vida particular deles com o passar do tempo tornou-se cada vez mais excêntrico certa vez entrou no escritório de contabilidade e arremessou os livros da empresa na rua aos berros o relacionamento mais peculiar de Ford talvez fosse com seus executivos especialmente seu filho Edson o jovem Ford trabalhava na empresa desde criança à medida que Henry tornava-se cada vez mais excêntrico seu filho passou a trabalhar mais duro para manter a empresa funcionando se não fosse por ele a Ford Motor provavelmente teria fechado as portas na década de 30 Henry acabou dando a seu filho a presidência da empresa mas ao mesmo tempo minava a atuação do mesmo sempre que um novo líder ascendia na empresa Henry o derrubava dessa forma a empresa continuou a perder seus melhores executivos os poucos que permaneceram ficaram porque imaginavam que um dia o velho Henry morreria e Edson finalmente assumiria o controle e ajeitaria as coisas mas não foi o que aconteceu em 1943 Edson morreu aos 49 anos de idade surge então outro Henry Ford o filho mais velho de Edson Henry Ford segundo de 26 anos de idade deixou a marinha para retornar a Delborn Michigan e assumir a empresa inicialmente ele enfrentou a oposição dos entrecheirados seguidores de seu pai mas em dois anos conseguiu conquistar o apoio de várias pessoas fundamentais recebeu o apoio da diretoria sua mãe controlava 41% das ações da Ford e convenceu seu avô a se afastar para que ele pudesse substituí-lo como presidente o jovem Henry assumiu uma empresa que há 15 anos não tinha lucros na época perdia um milhão de dólares por dia o jovem presidente sabia que aquilo estava acima dele então começou a procurar líderes felizmente o primeiro grupo se aproximou dele o coronel Charles Tech Stortner chefiou uma equipe de 10 homens que tinham trabalhado juntos no departamento de guerra durante a segunda guerra mundial a contribuição deles para Ford foi fundamental nos anos seguintes o grupo produziu seis vice-presidentes e dois presidentes da empresa o segundo influxo de liderança se deu com a entrada de Ernie Bridge um experiente executivo da General Motors e ex-presidente da Bandics Aviation o jovem Henry o contratou como vice-presidente executivo da Ford na expectativa de que ele assumisse o comando e mudasse a sorte da empresa ele foi bem sucedido Bridge logo incorporou mais de 150 impressionantes executivos da General Motors e em 1949 a Ford estava novamente nos trilhos naquele ano a empresa vendeu mais de um milhão de Fords Mercury's e Lincoln's as melhores vendas desde o modelo A se Henry Ford segundo tivesse seguido a lei do fortalecimento a Ford poderia ter crescido bastante para engolir a General Motors e voltar a ser a maior empresa automobilística mas apenas líderes seguros conseguem dar poder aos outros e Henry se sentiu ameaçado os sucessos de Tex Thornton Anne Bridge e Leo Scruise um lendário executivo da GM que Bridge levara para a empresa fez Henry se preocupar com seu próprio lugar na Ford sua posição não era baseada na influência mas em seu nome e no controle das ações da empresa por sua família qual foi a solução de Henry? ele começou a lançar um executivo contra o outro primeiro Thornton contra Crusewell depois após Thornton ter sido demitido ele fez Crusewell voltar-se contra Bridge esse se tornou o padrão de liderança de Henry Ford segundo sempre que um executivo conquistava poder e influência Henry abalava a autoridade da pessoa ao transferi-la para uma posição de menor poder ao apoiar os subordinados daquele executivo ou ao humilhá-lo publicamente essa manobra foi aplicada enquanto esteve na Ford Lee Iacocca um ex-presidente da empresa comentou que Henry tinha o péssimo hábito de se livrar de líderes fortes Iacocca diz que certa vez Henry Ford segundo descreveu sua filosofia de liderança a ele anos antes de o próprio Iacocca se tornar seu alvo prestem bem atenção no que Ford disse se um camarada trabalha para você não o deixe confortável demais não permita que ele se sinta à vontade e faça as coisas do jeito dele sempre faça o oposto do que ele espera faça com que o seu pessoal sempre se sinta ansioso e inseguro os dois Henry Ford foram incapazes de viver segundo a lei do fortalecimento em vez de identificar líderes formá-los dar a eles recursos autoridade e responsabilidade e depois deixá-los livres para conseguir resultados eles encorajavam e depois minavam seus melhores funcionários a insegurança desses homens impossibilitou que eles dessem poder aos outros por fim isso minou sua liderança pessoal potencial criou problemas na vida das pessoas ao redor deles e prejudicou a organização se líderes querem ter sucesso precisam estar dispostos a fortalecer os outros eu gosto do modo como o presidente Theodore Roosevelt definiu esse aspecto o melhor executivo é aquele que tem bastante noção a ponto de escolher os melhores homens para fazer o que ele quer que seja feito e que tem bastante contenção a ponto de evitar interferir no trabalho deles enquanto eles o realizam para liderar os outros bem precisamos ajudá-los a atingir seu potencial isso significa estar ao lado deles encorajá-los dar a eles poder e ajudá-los a alcançar o sucesso não é bem o que normalmente vem à nossa mente quando pensamos em liderança quais são os dois jogos de liderança que aprendemos quando crianças já ouviram falar no rei do pedaço em sigo líder pois é qual é o objetivo do rei do pedaço derrubar as outras pessoas para que você possa ser o líder e do siga o líder você faz coisas que sabe que seus seguidores não conseguem para se distinguir deles e para parecer mais poderoso o problema com esses jogos é que para vencer você precisa fazer todas as outras pessoas perderem os jogos são baseados em insegurança o oposto do modo de criar líderes quando viajo para países em desenvolvimento torno-me especialmente consciente de como a ideia de fortalecimento pode parecer estranha a líderes emergentes em culturas nas quais você tem de lutar para se tornar algo muitas vezes a ideia predominante é a de que você precisa combater os outros para sustentar sua liderança mas isso reflete uma limitação a verdade é que se transferir para os outros uma parte do seu poder ainda deterá muito desse poder quando ensino a lei do fortalecimento em países emergentes peço com frequência a colaboração de um voluntário para que possa mostrar visualmente o que acontece quando um líder insiste em rebaixar as pessoas em vez de elevá-las peço ao voluntário para ficar na minha frente e coloco as mãos em seus ombros a seguir começo a empurrá-lo para baixo quanto mais baixo tento empurrá-lo mais tenho de me curvar para conseguir meu intento enquanto empurro para baixo tenho de me abaixar o mesmo acontece na liderança para manter as pessoas embaixo você precisa descer com elas e quando faz isso você perde o poder de elevar os outros liderar bem não é se enriquecer é fortalecer os outros os estudiosos de liderança Lain McFarland Larry Sen e John Chidress afirmam que o modelo de fortalecimento de liderança muda o foco de poder de posição para poder pessoal em que todas as pessoas recebem papéis de liderança de modo que possam contribuir com plena capacidade só pessoas fortalecidas conseguem atingir seu potencial quando um líder não quer ou não pode fortalecer os outros ele cria na organização barreiras que os seguidores não conseguem superar se as barreiras permanecem por tempo demais as pessoas desistem e param de tentar ou partem para outra organização na qual possam maximizar seu potencial quando os líderes fracassam em fortalecer os outros isso normalmente se deve a três razões principais desejo de segurança no emprego resistência a mudanças e falta de autoestima vamos analisá-las o desejo de segurança no emprego reflexo do medo de perder o que temos é o principal inimigo do fortalecimento líderes fracos temem que se ajudarem os subordinados eles mesmos podem se tornar dispensáveis mas a verdade é que a única forma de se tornar indispensável é quando você se tornar dispensável em outras palavras se você é capaz de fortalecer os outros continuamente e ajudá-los a se desenvolver de modo que se torna incapazes de assumir seu posto você se torna tão valioso para a organização a ponto de se tornar indispensável esse é o paradoxo da lei do fortalecimento você talvez se pergunte e se eu perdesse o meu emprego por fortalecer os outros e meus superiores não reconhecessem minha contribuição isso pode acontecer a curto prazo mas se você continua a criar e a fortalecer líderes desenvolverá um padrão de realização de excelência e de liderança que será reconhecido e recompensado se as equipes que você lidera sempre parecem ter sucesso as pessoas descobrirão que você as lidera bem a resistência à mudança faz parte da natureza do homem John Steinbeck escritor ganhador do prêmio Nobel afirmou que a medida que envelhece é da natureza do homem protestar contra as mudanças especialmente as mudanças para melhor só que por sua própria natureza o fortalecimento produz mudanças constantes porque encoraja as pessoas a crescer e a inovar a mudança é o preço do progresso nem sempre é fácil conviver com isso a maioria das pessoas não gosta de mudanças esse é um fato mas uma das principais responsabilidades dos líderes é constantemente melhorar suas organizações como líder você precisa aprender a abraçar as mudanças desejá-las e buscá-las líderes eficazes não apenas desejam mudança mas também se tornam agentes de mudança a falta de autoestima é outro problema o escritor John Peirce observou que você não pode liderar uma carga de cavalaria se achar que fica engraçado em cima de um cavalo pessoas conscientes de si mesmas raramente são boas líderes elas se concentram em si mesmas preocupam-se com a aparência com o que os outros pensam se são estimadas ou não elas não podem dar poder aos outros porque acham que elas mesmas não tem poder e você não pode dar o que não tem os melhores líderes têm uma grande autoestima eles acreditam em si mesmos em sua missão em seu pessoal Buck Rogers ex-vice-presidente internacional de marketing da IBM que o diga para aqueles que confiam em si mesmos a mudança é um estímulo porque eles acreditam que uma pessoa pode fazer diferença e influenciar o que acontece ao redor deles essas pessoas são as realizadoras e as motivadoras elas também são as fortalecedoras só os líderes seguros são capazes de renunciar Mark Twain certa vez observou que grandes coisas acontecem quando você não se preocupa com quem fica com crédito mas acredito que é possível ir além disso acredito que as maiores coisas só acontecem quando você dá o crédito aos outros ouça a opinião do almirante James Stockdale candidato derrotado à vice-presidência dos Estados Unidos em 1992 A liderança deve se basear na boa vontade ela representa um compromisso claro de todo o coração para ajudar os seguidores e como líderes precisamos de homens de bom coração que ajudem tanto que de fato eliminem a necessidade de sua função mas líderes assim nunca perdem a função nunca ficam sem seguidores por mais estranho que possa parecer os grandes líderes conquistam autoridade ao abrir mão dela se você deseja ser um grande líder precisa obedecer a lei do fortalecimento um dos maiores líderes dos Estados Unidos era conhecido por sua humildade e sua disposição de transferir seu poder e sua autoridade aos outros Abraham Lincoln o grau de sua segurança como líder pode ser vista na escolha do seu gabinete a maioria dos presidentes escolhe aliados que pensam de modo semelhante mas não Lincoln em uma época de agitação para o país quando as facções eram fortes Lincoln reuniu um grupo de líderes que seria forte pela diversidade e pelo desafio mútuo um dos biógrafos de Lincoln explicou seu método um presidente escolher um adversário político para um cargo no gabinete era algo sem precedentes mas deliberadamente cercar-se depois de todos os seus antagonistas desapontados parecia ser um convite à tragédia Lincoln para simbolizar suas intenções sinceras quis o conselho de homens tão fortes quanto ele ou ainda mais fortes que ele não tenha demonstrado medo de ser esmagado ou atropelado por homens como aqueles revelava ou absoluta ingenuidade ou uma confiança serena em sua capacidade de liderança o desejo de Lincoln de unificar o país era mais importante que seu conforto pessoal sua força e sua autoconfiança permitiram que ele colocasse em prática a lei do fortalecimento e atraísse grandes líderes para o seu círculo Lincoln sempre demonstrou a capacidade de fortalecer os outros isso teve um papel fundamental em seu relacionamento com os generais durante a guerra civil no início ele teve dificuldade de encontrar quem merecesse sua confiança quando os estados do sul se separaram os melhores generais da terra seguiram rumo sul para servir à confederação mas Lincoln nunca perdeu a esperança nem deixou de dar a seus líderes poder e liberdade mesmo que aquela estratégia tivesse falhado com os generais anteriores quer um exemplo? em junho de 1863 Lincoln entregou o comando do exército do Potomac nas mãos do general George Mead Lincoln esperava que ele fizesse um trabalho melhor que o dos generais anteriores Ambrose Burnside e Joseph Hooker algumas horas depois da nomeação de Mead Lincoln enviou-lhe uma mensagem considerando-se as circunstâncias ninguém jamais recebeu um comando mais importante que esse e não tenho dúvidas de que você justificará plenamente a confiança que este governo depositou em você nenhuma instrução desse quartel general o importunará seu exército está livre para agir com liberdade do modo que achar adequado em função das circunstâncias que se apresentarem todas as forças em sua área de atuação estarão sujeitas às suas ordens o primeiro desafio relevante de Mead surgiu quando ele comandou o exército em uma pequena cidade da Pensilvânia foi um teste no qual ele foi aprovado com mérito no final no final porém Mead não seria o general que faria pleno uso do poder oferecido por Lincoln caberia a Ulysses Grant mudar o rumo da guerra mas quando necessário Mead deteve o exército de Lee e impediu o general confederado de seguir para Washington Lincoln utilizava a lei do fortalecimento de forma tão coerente quanto o hábito que Henry Ford tinha de violá-la quando seus generais se saiam bem Lincoln dava a eles o crédito quando se saiam mal assumia a culpa Donald Phillips especialista em Lincoln reconheceu que durante a guerra Lincoln continuou a aceitar publicamente a responsabilidade por batalhas perdidas ou por oportunidades desperdiçadas ele conseguiu resistir durante a guerra e continuar a dar poder aos outros por sua segurança pétrea você não precisa ser um líder da estatura de Lincoln para fortalecer os outros o principal ingrediente para fortalecer os outros é uma profunda crença nas pessoas se você acredita nos outros eles acreditarão neles mesmos quando recebo um bilhete de encorajamento de alguém próximo de mim eu o guardo tenho carinho por essas coisas anos atrás recebi um bilhete de Dan Hayland a pessoa de fora da minha família com quem provavelmente mais trabalhei para fortalecê-lo ao longo dos anos Dan era meu pastor executivo quando eu estava na skyline quero ouvir o que ele escreveu John o máximo em orientar passou a ser realidade estão pedindo que eu lecione sobre fortalecimento só posso fazer isso porque você me fortaleceu antes ainda está muito claro em minha mente o dia em que você assumiu um risco e me escolheu como seu pastor executivo você confiou a mim uma grande responsabilidade a liderança diária da equipe e dos ministros de sua igreja você me liberou com autoridade acreditou em mim talvez mais do que eu mesmo acreditava em mim você demonstrou sua fé e sua confiança em mim de tal forma que eu pude confiar em sua crença e ela acabou por também se tornar minha sou muito grato pelo impacto modificador que você teve em minha vida dizer obrigado não faz justiça ao meu sentimento eu o amo e o valorizo é mais apropriado talvez a melhor forma de mostrar minha gratidão seja passar o presente que você me deu para os outros líderes em minha vida sou muito grato a Dan por tudo que ele fez por mim e acredito que ele me devolveu muito mais do que dei a ele e realmente gostei do tempo que passei com ele ajudando-o a crescer a verdade é que o fortalecimento é poderoso não apenas para a pessoa que está sendo desenvolvida mas também para o mentor engrandecer os outros engrandece ainda mais você Dan me tornou melhor do que sou não apenas porque ajudou a conquistar muito mais do que poderia fazer sozinho mas também porque todo o processo me tornou um líder melhor esse é o impacto da lei do fortalecimento é o impacto que você pode experimentar como líder desde que esteja disposto a acreditar nas pessoas e abrir mão do poder conforme prometi incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei a sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei do fortalecimento a sua vida como você se classificaria em relação a autoestima você é confiante acredita que tem valor funciona com base na ideia de que tem algo de positivo a oferecer às pessoas e à sua organização está disposto a assumir riscos se você se considera fraco na área de segurança terá problemas com a lei do fortalecimento precisará tomar medidas práticas para agregar valor a si mesmo ou para descobrir porque a sua autoestima é tão baixa você é uma pessoa que acredita nos outros faça uma relação das pessoas que trabalham para você se forem muitas escreva apenas os nomes daquelas mais próximas de você em seguida avalie o potencial de cada pessoa não a capacidade atual em uma escala de 1 a 10 se os números forem baixos então sua crença nas pessoas provavelmente não é muito alta até modificar isso terá dificuldade em fortalecer os outros comece a se concentrar nas qualidades e características positivas das pessoas procure os pontos mais fortes delas e imagine como elas poderiam utilizar esses pontos mais fortes para fazer conquistas relevantes imagine os indivíduos em que elas poderiam se tornar caso usassem ao máximo seus dons e suas oportunidades assim ajude-as a conseguir isso se sua tendência natural é conquistar o poder e se aferrar a ele precisará experimentar uma mudança de paradigma para se tornar um líder fortalecedor comece a escolher as melhores pessoas e as colocar no caminho do sucesso treine-as dê-lhes recursos e ajude-as a estabelecer metas realizáveis que ajudem você e a organização depois entregue a elas a responsabilidade e a autoridade para seguir em frente e se inicialmente elas fracassarem ajude-as a continuar tentando até que sejam bem sucedidas quando você experimentar o prazer e a eficácia organizacional de fortalecer os outros abrir mão do seu poder passará a ser algo muito gratificante e certamente você adotará essa prática a lei da imagem as pessoas fazem o que elas veem há vários anos o cineasta Steven Spielberg e o ator Tom Hanks produziram uma série de televisão para a HBO chamada Band of Brothers Companhia de Heróis baseada no livro do mesmo título do historiador Stephen Hanbrose os dez episódios contavam a história da Companhia Easy regimento da centésima primeira divisão de paraquedistas do exército norte-americano que combateu na segunda guerra mundial os homens da Companhia Easy eram durões como todos os soldados e combateram heroicamente desde a invasão da Normandia até o final da guerra a história da Companhia Easy é um grande estudo de liderança pois os vários sargentos tenentes e capitães que comandaram os homens tinham diferentes estilos de liderança bons e ruins quando a liderança foi boa fez diferença não apenas no modo como os soldados atuavam mas no resultado das batalhas e por fim da guerra desde o primeiro episódio da série os diferentes estilos de liderança foram apresentados Herbert Sobel oficial comandante da Companhia Easy durante o treinamento foi apresentado como um líder brutal e autocrata com tendências sádicas ele tratava os homens de forma mais dura que qualquer outro comandante de companhia cancelava passes arbitrariamente e impunha punições mas a julgar pela pesquisa feita por Ambrose Sobel era ainda pior do que foi mostrado na série tratava os homens sem misericórdia o que estava certo já que eles os preparava para o combate mas não exigia o mesmo de si mal conseguindo passar nos testes físicos exigidos dos paraquedistas ele também não demonstrava o mesmo grau de competência que exigia de todos os outros Ambrose descreve um incidente ocorrido durante o treinamento que foi representativo do estilo de liderança de Sobel em certo exercício noturno Sobel decidiu ensinar uma lição a seus homens ele e o sargento Evan se arrastaram para a posição da companhia para roubar rifles dos homens adormecidos a missão foi um sucesso pela manhã Sobel e Evans tinham quase 50 rifles com grande exagero Evans reuniu a companhia e Sobel começou a dizer aos homens como eles eram péssimos soldados o que Sobel não percebeu foi que os homens que ele atacou não eram os seus ele invadir o acampamento errado e roubar a rifles pertencentes à companhia Fox não se deu conta de seu erro até o comandante da companhia Fox aparecer com 45 de seus homens os homens que serviam com Sobel debocharam dele e o enfraqueceram quando a companhia Easy começou a se preparar para a invasão da Normandia muitos faziam apostas para saber qual deles atiraria em Sobel quando por fim entrassem em combate felizmente Sobel foi afastado do posto de comandante da companhia e transferido antes que entrassem em combate outro oficial com uma péssima liderança foi retratado em um episódio intitulado The Breaking Point o ponto de ruptura o episódio abordava a batalha do Bund quando os soldados se preparavam para tomar a cidade de Freud dos alemães os homens da companhia Easy eram veteranos experientes e estavam em um dos momentos mais difíceis da guerra eles sofriam com o frio terrível e com os disparos implacáveis da artilharia alemã naquela época um pelotão da companhia Easy era comandado pelo Tenente Dick um líder com conexões políticas mas sem experiência anterior de combate o estilo de liderança de Dick era evitar seus homens recusar-se a tomar decisões e desaparecer por longos períodos para dar uma volta inclusive quando ele era mais necessário nenhum dos homens o respeitava e quando Dick finalmente foi obrigado a liderar seus homens no ataque à cidade fracassou terrivelmente e foi afastado do comando felizmente a maioria dos líderes da companhia Easy era excelente e um deles em especial recebeu a condecoração cruz de serviços relevantes e foi considerado pelos homens o melhor líder de combate da segunda guerra mundial seu nome era Dick Winters ele começou como líder de pelotão na companhia Easy durante o treinamento e foi promovido a comandante da companhia depois da Normandia e depois a oficial executivo do batalhão terminou a carreira militar com a patente de major Winters sempre ajudou seus homens a ter um desempenho do mais alto nível e sempre esteve à frente deles dando o exemplo e assumindo os riscos junto com seus homens Ambrose descreve a filosofia de liderança de Winters como aquela em que oficiais vão à frente sempre que sua tropa precisava atacar uma posição inimiga Winters estava à frente liderando o ataque um dos incidentes mais marcantes que demonstrou o modo de liderança de Winters ocorreu pouco depois do dia D a caminho de Carrington uma cidade que a companhia Easy precisava tomar dos alemães quando os paraquedistas americanos sob seu comando se aproximaram da cidade tornaram-se alvo das metralhadoras alemãs escondidos em falas dos dois lados da estrada não puderam avançar quando receberam a ordem mas se não se movessem seriam destroçados Winter tentou estimulá-los eles os lisonjeou estimulou-os correu de uma vala a outra com as balas unindo finalmente pulou no meio da estrada balas perfurando o chão ao redor dele e gritou para que os homens se mexessem todos se ergueram e avançaram ao mesmo tempo e conseguiram tomar a cidade quando perguntaram a Ambrose o que levou a companhia Easy a se destacar na guerra a estar acima dos colegas a resposta foi clara eles não eram muito melhores que outros paraquedistas que os rangers ou os fuzileiros eram uma das muitas unidades de elite durante a guerra mas o que os tornou especiais mesmo entre aqueles que já eram selecionados e especiais foi a liderança os grandes oficiais os comandantes os líderes de pelotão e os sargentos nem todas as unidades de elite tiveram tanta sorte com seus líderes e isso fez a diferença por que isso fez tanta diferença? porque as pessoas fazem o que elas veem essa é a lei da imagem quando os líderes mostram o caminho com as ações certas seus seguidores as copiam e tem sucesso grandes líderes parecem sempre incorporar duas qualidades aparentemente incompatíveis eles ao mesmo tempo são altamente visionários e altamente práticos sua visão permite que eles vejam além do imediato eles podem antecipar o que está por vir e o que precisa ser feito líderes têm a compreensão de como missão gera objetivo ao responder a pergunta por que têm a compreensão de como visão gera uma imagem ao responder a pergunta o que e por fim têm a compreensão de como estratégia gera um plano ao responder a pergunta como como observou o escritor Hans Fiesel renomado especialista e consultor na área de liderança líderes são pagos para serem sonhadores em liderança quanto mais alto você chega mais seu trabalho é sobre o futuro ao mesmo tempo líderes são suficientemente práticos para saber que visão sem ação não leva a nada eles se tornam responsáveis por ajudar seus seguidores a entrar em ação isso pode ser difícil porque os seguidores muitas vezes não conseguem antecipar o futuro como o líder o faz não conseguem criar uma imagem do que é melhor para a equipe não tem a noção do quadro ampliado por quê? porque a visão tem a tendência de ser fluida os líderes são organizadores da visão e o que eles devem fazer para preencher a lacuna entre a visão deles e a dos seus seguidores para muitos líderes a tentação é simplesmente transmitir a visão não entenda mal a comunicação certamente é importante bons líderes precisam transmitir a visão de forma clara criativa e contínua a transmissão eficaz da visão pelo líder torna a imagem clara mas isso não é o bastante o líder também precisa viver a visão quando o líder modela a visão de modo eficiente faz com que a imagem ganhe vida bons líderes sempre têm consciência do fato de que dão o exemplo e de que todos os outros farão o mesmo que ele para o bem ou para o mal em geral quanto melhores forem os atos dos líderes melhores serão das pessoas isso não quer dizer que os líderes têm todas as respostas qualquer um que já tenha liderado sabe disso muitas vezes os líderes de maior impacto são aqueles que lideram bem em meio à incerteza Andy Stanley excelente líder e comunicador abordou esse tema há alguns anos numa conferência incerteza não é indicador de liderança fraca na verdade isso indica necessidade de liderança a natureza da liderança exige que sempre haja um elemento de incerteza a tentação é pensar se fosse um bom líder saberia exatamente o que fazer aumento de responsabilidade quer dizer lidar com um número cada vez maior de questões intangíveis portanto incerteza mais complexa os líderes podem não ter certeza mas não podemos deixar de ser claros as pessoas não seguirão uma liderança confusa é nos momentos difíceis em que há muita incerteza e o caos ameaça tomar conta de todos que os seguidores mais precisam receber de seus líderes uma imagem clara é quando eles precisam de um líder que abrace a lei da imagem o retrato vivo que eles veem em seu líder produz energia paixão e motivação para seguir em frente se você deseja ser o melhor líder possível não pode ignorar a lei da imagem enquanto você se esforça para ser um melhor exemplo para seus seguidores precisa se lembrar de quatro postulados primeiro postulado os seguidores sempre veem o que você faz se você é pai provavelmente já percebeu que seus filhos estão sempre atentos ao que você faz diga o que quiser mas seus filhos aprendem mais com o que eles veem do que com qualquer outra coisa como pais Margaret e eu descobrimos isso muito cedo não importava o que ensinássemos a nossos filhos eles insistiam em se comportar como nós muito frustrante mas reflete bem o postulado de que os seguidores sempre veem o que você faz o lendário técnico de basquete da Ucla John Gooden cita um poema de autor desconhecido que explica isso perfeitamente nem a palavra escrita nem a proferida ensinam nossos jovens o que deveriam ser nem todos os livros em todas as estantes podem isso fazer só o que as ações dos mestres conseguem em seu íntimo tecer assim como as crianças observam os pais e reproduzem seu comportamento funcionários fazem o mesmo quando observam seus chefes se os chefes chegam atrasados os funcionários sentem que podem fazer o mesmo se os chefes pegam atalhos os funcionários também os pegam as pessoas fazem o que veem os seguidores podem duvidar do que os seus líderes dizem mas normalmente acreditam no que eles fazem e imitam Colin Powell general da reserva do exército dos Estados Unidos e ex-secretário do estado acredita que você pode fazer todos os memorandos e todos os discursos de motivação que quiser mas se o resto das pessoas em sua organização não ouvir se esforçar muito todos os dias também não se esforçarão Whitley David afirmou que um bom supervisor é um catalisador não um sargento durão ele cria uma atmosfera em que pessoas inteligentes estão dispostas a segui-lo ele não ordena ele convence nada é mais convincente do que viver aquilo em que você diz acreditar segundo postulado é mais fácil ensinar o certo que fazer o certo o escritor Mark Twain certa vez comentou que fazer o certo é maravilhoso ensinar o que é certo é mais maravilhoso ainda e muito mais fácil e isso não é verdade é sempre mais fácil ensinar o que é certo do que fazer o certo é um dos motivos porque muitos pais e chefes dizem faço o que eu digo não o que eu faço um dos meus primeiros desafios como líder foi elevar minha vida para que alcançasse o patamar dos meus ensinamentos ainda me lembro do dia em que decidi que não ensinaria nada que não tentasse praticar foi uma decisão difícil mas como jovem líder estava aprendendo a aceitar a lei da imagem Norman Vincent Pale que escrevia teoria sobre o pensamento positivo afirmou que nada é mais convincente que pessoas que dão bons conselhos e maus exemplos eu diria que nada é mais convincente que pessoas que dão bons conselhos e bons exemplos há líderes demais que são como agentes de viagem ruins eles mandam as pessoas para lugares que eles nunca visitaram deveriam ser mais como guias de turismo levando as pessoas para lugares que conhecem e partilhando com elas a sabedoria de suas próprias experiências o treinador da UCLA John Wooden costumava pedir aos seus jogadores que mostrassem o que eles podiam fazer e que não apenas o dissessem acredito que os seguidores tem a mesma postura em relação a seus líderes eles querem ver seus líderes em ação dando o melhor de si mostrando o caminho e dando o exemplo Peter Stone observou que os líderes falam mas só ensinam a partir do momento que praticam o que pregam essa é a lei da imagem terceiro postulado se quer ser o melhor líder possível lembre-se que devemos mudar antes de tentar melhorar os outros os líderes são responsáveis pelo desempenho do seu pessoal a responsabilidade final é deles eles acompanham o progresso das pessoas dão os rumos a elas e as responsabilizam e para melhorar o desempenho da equipe os líderes precisam atuar como agentes de mudança contudo um dos grandes riscos a boa liderança é a tentação de tentar mudar os outros sem antes fazer mudanças em si mesmo como líder sou a primeira pessoa que preciso liderar sou a primeira pessoa que devo tentar mudar meus padrões de excelência devem ser mais altos para mim que os que estabeleço para os outros para continuar a ser líder com credibilidade preciso antes trabalhar em minha mudança pessoal de forma mais árdua e por mais tempo isso não é fácil nem natural mas é fundamental você lembra da Lucy e do Charlie Brown personagem das historinhas em quadrinhos do Snoopy? pois eu me identifico muito com a Lucy na tira em que ela diz que quer mudar o mundo impressionado Charlie Brown pergunta como ela pretende começar e ela responde vou começar por você Charlie Brown vou começar por você não faz muito tempo eu ensinava sobre a ideia do líder 360 graus ou seja um líder que exerce sua influência não apenas para baixo com aqueles que lidera mas também para cima com seu chefe e para os lados com seus colegas durante uma sessão de perguntas e respostas alguém me perguntou o que era mais difícil liderar para cima para os lados ou para baixo e eu respondi que o mais difícil é liderar a mim mesmo se liderarmos de outra forma que não pelo exemplo enviamos aos outros uma imagem confusa da liderança mas se trabalharmos para melhorar a nós mesmos e se fizermos disso nossa principal missão é mais provável que os outros nos sigam quarto postulado o melhor presente que o líder pode dar é ser o bom exemplo uma pesquisa feita pela Opinion Research Corporation para Agilan Finance pediu que os trabalhadores americanos escolhessem a característica que consideravam mais importante na pessoa que as lidera a liderança pelo exemplo ficou à frente com 26% dos votos seguida pela ética e moral sólidas 19% conhecimento do negócio 17% justiça 14% inteligência e competência em geral 13% e reconhecimento dos funcionários com 10% dos votos mais que tudo os funcionários querem líderes coerentes cujas crenças estejam alinhadas com seus atos eles querem bons modelos que liderem à frente a liderança é mais captada que ensinada e como alguém capta a liderança vendo bons líderes em ação a esmagadora maioria dos líderes surge por causa do impacto que líderes estabelecidos exerceram sobre eles ao mudar a liderança e aos orientar quando penso em minha jornada de liderança sinto que tive a sorte de ter excelentes modelos de liderança dos quais captei vários aspectos da liderança eu entendi o significado da perseverança a ver meu pai enfrentar e superar a adversidade eu entendi o que é intensidade ao observar a liderança apaixonada do reverendo Bill Hybels eu entendi o que significa encorajamento ao ver como Ken Blanchard valorizava as pessoas e entendi o que é visão ao ver como Bill Wright transformava sua visão em realidade continuo a aprender com bons modelos e esforço-me para dar exemplo certo às pessoas que me seguem meus filhos e netos os funcionários de minhas empresas e as pessoas que participam de minhas palestras leem e ouvem os meus livros viver o que ensino é a coisa mais importante que faço como líder como observou o ganhador do prêmio Nobel da paz Albert Schweitzer exemplo é liderança uma história que exemplifica a lei da imagem é a do rei Davi de Israel praticamente todos conhecem a história de Davi e Golias quando os exércitos filisteus se lançaram contra o rei Saúl e o povo de Israel Golias um gigantesco e poderoso soldado profissional lançou um desafio ele disse que enfrentaria o maior campeão de Israel em uma batalha de tudo ou nada e quem se apresentou para aceitar o desafio não não foi Saúl o rei poderoso nem qualquer de seus veteranos experientes foi Davi jovem pastor humilde que se apresentou para enfrentá-lo usando uma funda ele arremessou uma pedra contra Golias e o nocauteou depois cortou a cabeça de Golias com a espada do gigantesco guerreiro todos nós nos identificamos com essa história e outras similares porque gostamos de torcer pelo azarão mas muitas pessoas não conhecem o restante da história Davi se tornou um guerreiro e acabou por se tornar rei nesse processo ele formou um grupo de guerreiros que eram chamados de seus homens poderosos pelo menos cinco deles também se tornaram matadores de gigantes como seu líder o exemplo dado por Davi ensinou a seus seguidores como se tornar grandes guerreiros e até mesmo matadores de gigantes a liderança pelo exemplo sempre tem um profundo impacto nos seguidores um dos líderes que admiro é Rudy Giuliani ex-prefeito de Nova York ao longo de sua carreira primeiro como advogado a serviço do governo dos Estados Unidos e depois como funcionário eleito Giuliani liderou pelo exemplo em seu livro Leadership Liderança ele diz ter plena consciência de que aquilo que faz estabelece um padrão para aqueles que o seguem na filosofia de liderança de Giuliani é fundamental a ideia de responsabilidade responsabilidade foi a base de uma das práticas de Giuliani a reunião matinal que ele fazia com seus principais assessores todos os dias às oito horas ele faz isso desde 1981 isso fazia com que ele e seu pessoal todos os dias estivessem em sintonia eles tinham de dar respostas a ele ele era obrigado a tomar decisões rápidas ninguém podia esquivar-se todos eram responsáveis muitas pessoas reconhecem a capacidade de Giuliani como prefeito em sua gestão a criminalidade na cidade caiu vertiginosamente Nova York recuperou sua antiga glória como destino turístico os impostos diminuíram e os negócios floresceram mas o acontecimento que realmente revelou a capacidade de liderança de Giuliani foi e é claro o 11 de setembro quando o inimaginável aconteceu e a cidade mergulhou no caos o prefeito estava na linha de frente liderando mantendo-se em contato direto com líderes estaduais e federais e comandando as diversas instâncias do governo da cidade e quando o pior da crise passou Giuliani ainda liderava pelo exemplo ele não apenas foi um defensor de sua cidade abrindo os teatros encorajando as pessoas a levar a vida da forma mais normal possível e pedindo aos visitantes para que fossem a Nova York mas Giuliani também chorou com aqueles que perderam seus entes queridos ele estima que na sequência dos ataques terroristas houve de 6 a 20 funerais todos os dias e ele fez questão de ir a pelo menos 6 deles por dia e garantiu que houvesse um representante do governo municipal em todos os cultos religiosos o exemplo de liderança de Giuliani sua força e sua resistência inspiraram o país em muitos sentidos as pessoas em todos os Estados Unidos aprenderam a se comportar na nova configuração de mundo que surgiu após 11 de setembro observando o modelo de Rodolf Giuliani ele não permitiria que terroristas determinassem como ele viveria e é isso que os bons líderes fazem dão o exemplo ele simplesmente fez o que vira seus líderes fazer no decorrer de toda a sua carreira ele colocou em prática a lei da imagem conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei da imagem à sua vida se você já coloca em prática a lei do processo então neste momento esforça-se para melhorar suas habilidades e aumentar sua capacidade de liderança se não está comece agora mas liderança diz respeito a outras coisas além de habilidades técnicas o caráter também é fundamental para a liderança e ele é transmitido pela lei da imagem o principal exemplo que você dá a seus seguidores é na área de caráter e essa área é a que você precisa tratar em si mesmo antes de tentar mudar os outros faça uma auditoria do seu caráter para começar faça uma relação de seus valores fundamentais como integridade trabalho duro honestidade e assim por diante depois pondere sobre seus atos no último mês caso tenha havido incidentes quais se mostram incoerentes com esses valores relacione o máximo de coisas de que se lembrar não descarte nada rápido demais nem faça racionalizações isso mostrará onde é necessário trabalhar em si mesmo trabalhe para mudar não apenas suas ações mas também sua postura peça a um colega de confiança ou amigo que o observe por um longo período pelo menos uma semana para comparar o que você ensina com a forma como se comporta peça que registre qualquer incoerência depois programe uma reunião para o final do período de observação para estudar os resultados nessa reunião você poderá fazer perguntas para conseguir esclarecimentos mas não poderá se defender programe-se para mudar suas ações ou sua filosofia para que elas sejam coerentes quais são as 3 ou 5 coisas que você gostaria que seu pessoal fizesse melhor do que está fazendo agora faça uma lista depois avalie o seu desempenho em cada uma delas peça que alguém o avalie para ter a certeza de que sua avaliação pessoal é precisa se sua própria avaliação for baixa precisará mudar seu comportamento se sua nota for alta precisará se tornar um exemplo mais claro para seu pessoal faça os ajustes necessários a lei da aquisição as pessoas compram o líder depois a visão no outono de 1997 alguns membros de minha equipe e eu tivemos a oportunidade de viajar para a Índia e fazer 4 palestras sobre liderança algo que tínhamos feito muitas vezes na última década a Índia é um país fascinante com muitas contradições é um lugar bonito com pessoas calorosas e generosas tem uma forte economia emergente ao mesmo tempo tem milhões de seus habitantes que vivem terrível miséria foi lá que me lembrei da lei da aquisição nunca esquecerei o momento em que nosso avião pousou em Nova Delhi ao deixar o aeroporto era como se tivéssemos sido transportados para outro planeta havia multidões por todo lado pessoas de bicicleta carros e elefantes pessoas nas ruas algumas dormindo nas calçadas os animais andavam livres não importava aonde estivéssemos e tudo se movia seguindo pela avenida principal na direção do hotel percebi outra coisa cartazes para onde quer que olhássemos podíamos ver cartazes festejando os 50 anos de liberdade da Índia junto com enormes retratos de um homem Mahatma Gandhi hoje as pessoas não tem dúvidas de que Gandhi foi um grande líder mas a história de sua liderança é um estudo maravilhoso da lei da aquisição Mohandas Gandhi chamado Mahatma que significa grande alma foi educado em Londres após concluir sua formação em direito ele voltou para a Índia seguindo depois para a África do Sul por 20 anos ele trabalhou nesse país como advogado e ativista político e naquela época ele se desenvolveu como líder lutando pelos direitos dos indianos e de outras minorias oprimidas e discriminadas pelo governo do apartheid da África do Sul ao retornar à Índia em 1914 Gandhi era muito conhecido e altamente respeitado entre seus concidadãos ao longo dos anos seguintes enquanto liderava protestos e greves por todo o país as pessoas se uniram a ele cada vez mais contando com sua liderança em 1920 apenas 6 anos após retornar à Índia ele foi eleito presidente da All India Home Rule Legal liga para o governo autônomo em toda a Índia o mais impressionante não foi Gandhi se tornar um líder na Índia mas ser capaz de mudar a visão que as pessoas tinham de como conseguir a liberdade antes de ele começar a liderá-las as pessoas se valiam da violência e um esforço para atingir seus objetivos por anos as revoltas contra o establishment britânico eram habituais mas a visão que Gandhi tinha para a mudança na Índia fundamentava-se na desobediência civil método de oposição de não-violência a não-violência é a maior força à disposição da humanidade é mais poderosa que a mais poderosa arma de destruição concebida pela engenhosidade do homem Gandhi desafiou as pessoas a enfrentar a opressão com desobediência pacífica e não-cooperação mesmo quando as tropas britânicas massacraram mais de mil pessoas em Amrista em 1919 Gandhi convocou as pessoas a resistir sem revidar não foi fácil conquistar as pessoas para que abraçassem seu ponto de vista mas como as pessoas o tinham comprado como seu líder elas abraçaram sua visão depois elas o seguiram fielmente ele pedira que elas não lutassem e elas pararam de lutar quando pediu que todos queimassem suas roupas estrangeiras e passassem a vestir apenas tecidos feitos no país milhões de pessoas fizeram isso quando decidiu que uma marcha rumo ao mar para protestar contra o decreto do sal seria o ponto de partida para a desobediência civil aos britânicos os líderes do país os seguiram ao longo dos mais de 300 quilômetros até a cidade de Dandi onde representantes do governo os prenderam sua luta pela independência foi lenta e dolorosa mas a liderança de Gandhi era forte o bastante para cumprir a promessa de sua visão a Índia conquistou o direito de se governar em 1947 como as pessoas tinham comprado Gandhi aceitaram sua visão e ao abraçar a visão conseguiram realizá-la é assim que funciona a lei da aquisição o líder descobre o sonho e depois as pessoas as pessoas descobram o líder e depois o sonho quando faço seminários de liderança recebo muitas perguntas sobre visão invariavelmente alguém me aborda no intervalo apresenta-me uma rápida descrição de uma visão corrente e pergunta você acha que meu pessoal comprará a minha visão? mas minha resposta é sempre a mesma primeiro responda-me se o pessoal comprou você? veja bem muitas pessoas que lidam com a área de visão de liderança entenderam isso errado elas pensam que se a causa for bastante boa as pessoas automaticamente a comprarão e a seguirão mas liderança não funciona desse modo as pessoas de início não seguem causas merecedoras mas seguem líderes merecedores que defendem as causas nas quais possam acreditar as pessoas primeiro compram o líder e depois a visão do líder compreender isso muda toda a sua abordagem de como liderar as pessoas para a pessoa que assiste a uma de minhas conferências e pergunta se seu pessoal o seguirá a pergunta passa a ser dê ao meu pessoal motivos para que me comprem se a resposta for afirmativa elas comprarão alegremente a visão daquele líder mas se o líder não tiver credibilidade junto ao seu pessoal não importa que sua visão seja maravilhosa durante o boom das companhias ponto com lei na business week o material em que havia o perfil de empreendedores que faziam parcerias com investidores na indústria da computação naquela época o Vale do Silício na Califórnia estava cheio de pessoas que trabalhavam por um breve período na indústria de computação e tentavam criar suas próprias empresas todos os dias centenas delas circulavam por ali e tentavam conseguir investidores para colocar em prática suas ideias e seus empreendimentos a maioria nunca conseguiu apoio mas sempre que um empreendedor era bem sucedido descobria ser mais fácil conseguir dinheiro na vez seguinte muitas vezes os investidores não estavam sequer interessados em descobrir qual era a visão do empreendedor se eles comprassem a pessoa então aceitavam imediatamente as ideias o autor da matéria entrevistara Judith String desenvolvedora de software e sua sócia na época elas criaram duas empresas Judith comentou que para abrir a primeira empresa foram necessários seis meses e incontáveis apresentações embora tivesse uma ideia viável e acreditasse 100% nela mas a criação da segunda empresa aconteceu quase que da noite para o dia ela só precisou dar dois breves telefonemas para levantar cinco milhões de dólares quando ocorreu a notícia de que estava prestes a abrir uma segunda empresa as pessoas brigavam para dar a ela ainda mais dinheiro Judith comentou que os investidores de capital telefonavam pedindo que aceitassem o dinheiro deles por que tudo mudara de forma tão drástica para ela por causa da lei da aquisição as pessoas a tinham comprado então estavam dispostas a comprar também qualquer visão que ela oferecesse mesmo antes de ver essa visão todas as mensagens que as pessoas recebem são filtradas pelo mensageiro se você considera um mensageiro confiável acredita que a mensagem tem valor por isso atores e atletas são contratados para promover produtos as pessoas não compram um par de tênis da Nike necessariamente pela sua qualidade na verdade estão comprando Michael Jordan Tiger Woods ou Michael Vick o mesmo vale quando atores defendem algumas causas os atores de repente tornam-se especialistas pela causa que defendem normalmente não mas isso não importa as pessoas querem ouvi-los porque acreditam neles como pessoas ou porque eles têm credibilidade como realizadores depois que as pessoas compram alguém elas estão dispostas a dar uma chance à visão daquela pessoa as pessoas querem concordar com as pessoas que seguem você não pode separar os líderes das causas que defendem isso não pode ser feito por mais que você se esforce não é uma proposição ou ou os dois pontos estão juntos quando os seguidores não gostam do líder ou da visão buscam outro líder o único momento em que as pessoas seguirão um líder do qual não gostam com uma visão na qual não acreditam é quando o líder tem alguma espécie de poder pode ser em razão de algo muito sinistro como a ameaça de violência física ou algo básico como a capacidade de segurar o contra-cheque se os seguidores tiverem escolha não o seguirão e mesmo que não tenham muita escolha começam a procurar outro líder para seguir é uma situação em que todos perdem quando os seguidores não gostam do líder mas gostam da visão buscam outro líder você talvez se surpreenda embora as pessoas possam achar que a causa é boa se elas não gostarem do líder procuram outro por isso no esporte profissional os técnicos mudam tanto de time a visão para qualquer time é sempre a mesma todos querem vencer o campeonato mas nem sempre os jogadores acreditam em seu líder e quando não acreditam nele o que acontece? os donos não demitem todos os jogadores eles demitem o líder e trazem alguém que esperam que os jogadores comprem o talento da maioria dos técnicos profissionais é semelhante a eficácia de seus sistemas não é muito diferente o que com frequência os distingue é a habilidade de liderança e o grau de credibilidade que tem junto aos jogadores quando os seguidores gostam do líder mas não na visão eles mudam de visão quando os seguidores não concordam com a visão do seu líder reagem de diferentes formas algumas vezes esforçam-se para convencer seu líder a mudar a visão outras vezes abandonam seu ponto de vista e adotam o do líder e ainda em outros casos conseguem chegar a um acordo mas enquanto comprarem o líder raramente o rejeitam por inteiro continuam a segui-lo um excelente exemplo vem da Grã-Bretanha Tony Blair teve um longo período como primeiro-ministro era um líder popular eleito três vezes mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas na Grã-Bretanha era contra a política de Blair de envolver o país na guerra contra o Iraque por que Blair permaneceu tanto tempo no cargo porque eles o compraram como líder consequentemente estavam dispostos a conviver com essa diferença filosófica quando os seguidores gostam do líder e da visão eles seguem o líder e a visão quando as pessoas acreditam em seu líder e na visão seguirão seu líder sem levar em consideração às condições por mais ruins que sejam ou às probabilidades por mais que estejam contra elas por isso na época de Gandhi o povo indiano se recusou a reagir enquanto os soldados os chacinavam foi isso que inspirou o programa espacial americano a tornar realidade a visão de John Kennedy e colocar um homem na lua essa é a razão pela qual as pessoas continuam a ter esperança e a manter vivo o sonho de Martin Luther King Jr mesmo depois dele ter sido assassinado é o que continua a inspirar seguidores a continuar na corrida mesmo quando acham que bateram contra o muro e perderam tudo que tinham como líder não basta ter uma grande visão e uma causa valorosa para que as pessoas o sigam você precisa se tornar um líder melhor precisa fazer com que seu pessoal compre você é o preço que tem de pagar se quiser que sua visão tenha uma chance de se tornar realidade você não pode ignorar a lei da aquisição e continuar a ser um líder de sucesso se no passado você tentou fazer as pessoas agirem de acordo com seu ponto de vista mas não conseguiu provavelmente agiu contra a lei da aquisição talvez sem saber reconheci a importância da lei da aquisição em 1972 quando aceitei minha segunda posição de liderança você se lembra da nossa conversa sobre a lei da navegação lembra que eu comentei que após ter permanecido vários anos liderando a segunda igreja de minha carreira pastoral eu os conduzi ao longo de um programa de construção de muitos milhões de dólares no qual erguemos um novo auditório pois é mas quando cheguei a essa igreja não havia um rumo que as pessoas quisessem seguir na semana antes da minha chegada mais de 65% dos membros votaram a favor da construção de um novo centro de atividades comunitárias fizeram meu dever de casa sobre aquela igreja e quando cheguei já sabia que seu crescimento e seu sucesso e futuros dependiam não de um novo centro de atividades mas de um novo auditório minha visão para os anos seguintes era absolutamente clara para mim mas não podia chegar e simplesmente declarar esqueçam a decisão que vocês acabaram de tomar e todo o sofrimento pelo qual passaram na tomada dessa decisão em vez disso sigam-me precisava de algum tempo para construir minha credibilidade junto às pessoas desenvolvi então uma estratégia consegui que um comitê fizesse um estudo completo de todas as questões envolvidas no projeto do centro de atividades disse aos membros que se íamos investir esse volume de tempo e de dinheiro precisávamos estar certos do que faríamos disse a eles que precisava ter informações sobre todos os temas que possam estar relacionados a essa questão aquilo pareceu bastante razoável a todos e o comitê começou a trabalhar ao longo do ano seguinte o grupo me procurava todos os meses e transmitia as informações que reuniram e todas as vezes eu elogiava o trabalho deles e fazia várias perguntas que exigiam mais pesquisas como líder eu tinha a responsabilidade de assegurar que a organização não cometesse um erro caro que pudesse vir a prejudicá-la no futuro postegar a decisão ajudou-me a conseguir tempo suficiente para que eles me comprassem enquanto isso dei duro para construir minha credibilidade junto àquelas pessoas estabeleci relações com os líderes da igreja respondi as perguntas de todos de modo que pudesse me compreender entender como pensava como líder partilhei minhas ideias esperanças e sonhos em relação ao trabalho que estávamos fazendo e comecei a produzir o crescimento da organização isso mais que tudo deu as pessoas a confiança em mim e em minha capacidade de liderança após cerca de seis meses as pessoas começaram a ver que a igreja sofria mudanças e movia-se em uma nova direção em um ano o comitê de construção decidiu que o centro de atividades não seria interessante para a igreja e recomendou que ele não fosse construído em mais um ano as pessoas chegaram a um consenso o segredo do futuro era a construção de um novo auditório e no momento certo 98% das pessoas votaram a favor do projeto e começamos a construção quando cheguei àquela igreja poderia tentar empurrar minha visão e meus planos para as pessoas provavelmente era o que teria feito em minha primeira posição de liderança porque era inexperiente e não compreendia que a crença no líder era tão importante quanto a crença na visão mas naquele momento amadurecera um pouco sabia que minha visão era a coisa certa a fazer no momento em que cheguei a essa igreja em 1972 assim como estava certa dois anos depois quando a implementamos mas se tentasse vender minha visão em vez de vender a mim mesmo não teria conseguido ajudar aquelas pessoas a chegar aonde precisavam ir e nesse processo teria abalado minha capacidade de liderá-los como líder você não ganha pontos por fracassar em uma causa nobre você não recebe o crédito de estar certo enquanto paralisa sua organização como líder seu sucesso é medido por sua capacidade de levar as pessoas aonde elas precisam ir mas você só consegue isso se antes as pessoas comprarem você é a realidade da lei da aquisição conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei a sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei da aquisição a sua vida você tem uma visão para a sua liderança e para a sua organização? por que você lidera? o que você tenta realizar? pegue agora lápis e papel e escreva suas ideias em uma declaração de visão essa visão merece seu tempo e seu esforço? é algo a que você está disposto a dedicar uma parcela relevante de sua vida? caso contrário pense novamente no que está fazendo e na razão pela qual faz o que faz até que ponto as pessoas que você lidera o compraram? se sua equipe é pequena relacione todos os integrantes se for grande enumere as pessoas mais importantes que influenciam a equipe agora dê as pessoas notas de 1 a 10 para o grau de aquisição 1 quer dizer que elas não o seguirão nem sequer nas áreas em que são obrigadas a fazê-lo em função de seus cargos e 10 quer dizer que elas o seguirão na batalha mesmo que corram riscos de morte se seu pessoal não comprou você não ajudará a realizar sua visão mesmo que o adore encontrarão um novo líder que os lidere pense nas formas em que você pode ganhar credibilidade das pessoas individualmente há muitas formas de fazer isso desenvolver um bom relacionamento com elas ser honesto autêntico e desenvolver confiança a ferrar-se a altos padrões e dar um bom exemplo dar a elas as ferramentas para fazer melhor seu trabalho ajudá-las a atingir suas metas pessoais e desenvolver essas pessoas como líder desenvolva uma estratégia para cada pessoa se seu principal objetivo for agregar valor a todas elas seu fator de credibilidade aumentará rapidamente a lei da vitória líderes descobrem uma forma de a equipe vencer você já pensou sobre o que diferencia os líderes que vencem dos que perdem o que é preciso para tornar uma equipe vencedora é difícil identificar a qualidade que distingue vencedores de perdedores cada situação de liderança é diferente da outra cada crise tem seus próprios desafios mas acho que líderes vitoriosos tem uma coisa em comum nunca estão dispostos a aceitar a derrota e para eles a vitória como uma possível alternativa é inteiramente inaceitável como resultado eles descobrem o que precisa ser feito para conseguir a vitória a crise parece revelar o melhor e o pior dos líderes porque nesses momentos a pressão é grande e os riscos são altos isso certamente foi verdade durante a segunda guerra mundial quando Adolf Hitler ameaçava esmagar a Europa e reconstruí-la de acordo com a sua visão mas contra o poder de Hitler e de sua horda nazista ergueu-se um líder determinado a vencer um praticante da lei da vitória o primeiro ministro britânico Winston Churchill ele inspirou o povo britânico a resistir a Hitler e por fim vencer a guerra em 1932 muito antes de se tornar primeiro ministro Churchill nos alertou contra os nazistas não se iludam não acreditem que o que a Alemanha pede só é igualdade eles procuram armas e quando as tiverem acreditem em mim pedirão de volta aos territórios ou as colônias que perderam como líder Churchill podia ver o que estava por vir e tentava preparar o povo da Inglaterra para o que considerava uma luta inevitável nos anos seguintes continuou a falar contra os nazistas em 1938 quando Hitler anexou a Áustria discursou perante os membros da Câmara dos Comuns durante 5 anos falei à Câmara dos Comuns sobre essas questões mas não obtive grande sucesso vi esta famosa ilha descer de forma incontinente submissa a escadaria que leva a um abismo tenebroso agora finalmente chegou a hora de levantar a nação talvez seja a última oportunidade de levantá-la e termos a chance de evitar a guerra ou a chance de conseguir a vitória caso nossos esforços para evitá-la fracassem infelizmente o primeiro-ministro Neville Chabalin e os outros líderes da Grã-Bretanha não se levantaram contra Hitler eles não estavam preparados para fazer o necessário para conseguir a vitória e mais uma parcela da Europa caiu frente aos nazistas em meados de 1940 a maior parte da Europa estava sob o tacão da Alemanha mas aconteceu algo que mudou o curso da história do mundo livre a liderança da Inglaterra foi dada a Winston Churchill com 65 anos de idade na época um líder corajoso que colocara a lei da vitória em prática durante toda a sua vida ele se recusou a se curvar as ameaças nazistas por mais de um ano a Grã-Bretanha enfrentou sozinha a ameaça de invasão alemã quando Hitler indicou que queria fazer um acordo com a Inglaterra Churchill o desafiou quando a Alemanha começou a bombardear a Inglaterra os britânicos continuaram a resistir firmemente e durante todo esse tempo Churchill buscou uma forma de conseguir a vitória pois ele não aceitaria nada menos que a vitória Churchill convocou o povo britânico repetidas vezes começou assim que se tornou o primeiro ministro Temos diante de nós um sofrimento do tipo mais terrível temos diante de nós muitos muitos longos meses de luta e sofrimento vocês perguntam qual é a nossa política eu digo é travar a guerra no mar na terra e no ar com todo o nosso poderio e toda a força que Deus pode nos dar fazer a guerra contra uma tirania monstruosa nunca superada no tenebroso e lamentável catálogo dos crimes humanos esta é a nossa política vocês perguntam qual é a nossa meta posso responder em uma só palavra vitória vitória a qualquer custo vitória apesar de todo o terror vitória por mais longo e difícil que seja o caminho pois sem a vitória não há sobrevivência enquanto isso Churchill fazia tudo o que estava a seu alcance para prevalecer ele empregou tropas no Mediterrâneo contra as forças de Mussolini embora odiasse o comunismo aliou-se a Stalin aos comunistas enviando ajuda a eles mesmo quando os suprimentos da Grã-Bretanha corriam risco e sua sobrevivência estivesse ameaçada e desenvolveu seu relacionamento pessoal com outro líder poderoso Franklin Roosevelt embora o presidente dos Estados Unidos relutasse em entrar na guerra Churchill se esforçou para construir um relacionamento com ele esperando transformar essa amizade e respeito mútuo em uma completa aliança de guerra com o tempo seus esforços foram recompensados no dia em que os japoneses bombardearam Pearl Harbor lançando os Estados Unidos na guerra Churchill teria observado consigo mesmo então vencemos afinal de contas na verdade quando Churchill buscou a ajuda de Roosevelt procurava um líder que punha em prática a lei da vitória há décadas a lei da vitória era uma marca da vida de Roosevelt que ao mesmo tempo em que derrotava a poliomielite descobrira como ser politicamente vitorioso quando foi eleito presidente e se tornou responsável por tirar o povo americano da grande depressão era apenas mais uma situação impossível que ele aprendeu a superar e ele superou ao longo da década de 30 o país em grande parte graças a sua liderança recuperava-se lentamente assim como o primeiro-ministro levantou a Inglaterra o presidente reuniu o povo americano e o uniu em uma causa comum algo que ninguém fizera antes nem fez depois para Churchill e Roosevelt a vitória era a única possibilidade se eles aceitassem menos o mundo poderia ser um lugar muito diferente hoje sem Churchill e a Inglaterra toda a Europa teria caído sem Roosevelt e os Estados Unidos talvez nunca teriam recuperado a liberdade mas nem mesmo um Adolf Hitler e todo o exército do terceiro Reich podiam enfrentar dois líderes dedicados à lei da vitória porque grandes líderes acabam descobrindo um caminho para a vitória quando há pressão os grandes líderes dão o melhor de si o que quer que seja que haja em seu interior vem à superfície em 1994 Nelson Mandela tornou-se presidente da África do Sul nas primeiras eleições gerais do país depois do fim do Apartheid foi uma enorme vitória para o povo do país e chegou depois de muito tempo o caminho para essa vitória foi pavimentado nos 27 anos em que Mandela passou na prisão ao longo do tempo ele fez tudo o que era necessário para se aproximar mais da vitória filiou-se ao Congresso Nacional Africano que se tornou uma organização ilegal organizou protestos pacíficos foi para a clandestinidade e viajou ao exterior para tentar conseguir apoio quando necessário enfrentou o julgamento e aceitou uma pena de prisão com dignidade e coragem e quando chegou o momento negociou mudanças no governo Mandela se descreve como um homem comum que se tornou um líder por causa das circunstâncias extraordinárias eu digo que ele é um líder que se tornou extraordinário por causa da força do seu caráter e sua dedicação à vitória por seu povo Mandela descobriu um caminho para vencer e é isso que os líderes fazem por seu povo você pode ver isso todos os dias os melhores líderes sentem-se compelidos a aceitar os desafios e a fazer todo o possível para conseguir a vitória para o seu pessoal na visão deles liderança é ser responsável perder é inaceitável paixão é infindável criatividade é fundamental desistência é impensável compromisso é inquestionável vitória é inevitável com essa disposição abraçam a visão abordam os desafios com decisão e levam o seu pessoal à vitória costumamos ver a lei da vitória em ação em acontecimentos esportivos em outras áreas da vida os líderes fazem a maior parte do seu trabalho nos bastidores e nunca conseguimos ver exatamente o que acontece nesses bastidores mas em um jogo de futebol você pode realmente acompanhar um líder trabalhando para conseguir a vitória e quando o jogo termina sabe exatamente quem ganhou e a razão por que isso aconteceu jogos têm resultados imediatos e mensuráveis o que diz respeito à lei da vitória um dos maiores líderes esportivos foi o jogador de basquete Michael Jordan ele era um atleta impressionante mas também um líder excepcional ele viveu e respirou a lei da vitória todos os dias em que jogou quando o jogo estava equilibrado Jordan encontrava uma forma de seu time vencer seu biógrafo Mitchell Krogel disse que a tenacidade e a paixão pela vitória de Jordan eram evidentes em todos os setores de sua vida ele exibia essas duas características até mesmo nos treinamentos quando seu time o Chicago Bulls era dividido em titulares e reservas nos treinos do Bulls os titulares eram conhecidos como o time branco os reservas vestiam vermelho o ex-técnico do Bulls Logary colocou Jordan no time branco desde o primeiro dia com Jordan e seu companheiro Yogo Wides o time branco conseguia facilmente vantagens de 8 a 1 ou 7 a 4 em partidas de 11 pontos o time que perdia essas partidas sempre tinha de dar uma corrida depois do treino era nesse momento que Logary passava Jordan para o time vermelho e o time vermelho vencia na maioria das vezes Jordan demonstrou o mesmo tipo de tenacidade sempre que entrou em quadra no início de carreira Jordan se baseava principalmente em seu talento pessoal e em seu esforço para vencer os jogos mas à medida que amadurecia ele passou a dar mais atenção a ser um líder fazendo todo o time jogar melhor Jordan achava que muitas pessoas negligenciaram isso é o que todos pensam quando não jogo eles podem vencer sem mim por que ninguém pergunta a razão para isso ou qual é minha contribuição que faz toda essa diferença aposto que ninguém nunca dirá que eles sentem falta da minha liderança ou da minha capacidade de tornar os companheiros melhores e é exatamente o que ele oferece líderes sempre encontram uma forma do time vencer descobrir uma forma de ajudar seu time a vencer foi a marca de muitos fantásticos jogadores de basquete do passado um jogador como Bill Russell pivô do Boston avaliava seu jogo em função de se ele ajudar a todo o time a vencer melhor e o resultado disso foi a conquista de 11 títulos da liga profissional norte-americana de basquete Johnson ala do Lakers Magic escolhido o melhor jogador da liga três vezes e vencedor de cinco campeonatos era um cestinha fantástico mas sua maior contribuição era a capacidade de comandar o time e colocar a bola nas mãos de seus companheiros e Larry Bird que deu tudo ao Celtics na década de 80 mostrou que era líder do time não apenas como jogador foi escolhido o calor do ano melhor jogador da liga três vezes e levou sua equipe a três campeonatos da liga mas também como técnico em seu primeiro ano como técnico principal do Indiana Pacers foi escolhido técnico do ano da liga após levar seu time a um recorde de 58 a 24 o melhor percentual de vitórias da história do clube bons líderes descobrem uma forma de seu time vencer é a lei da vitória o esporte em questão é irrelevante Michael Jordan Magic Johnson e Larry Bird o fizeram na liga profissional norte-americana de basquete John Elwell e John Montana o fizeram na liga profissional de futebol americano Elwell levou seu time a mais vitórias que qualquer outro zagueiro na história do futebol americano Pelé o fez no futebol conseguindo inéditas três copas do mundo para o Brasil líderes descobrem uma forma de seus times terem sucesso seja em uma equipe esportiva seja em um exército seja em uma empresa seja em uma organização sem fins lucrativos a vitória é possível desde que você tenha três componentes que contribuem para a dedicação de uma equipe à vitória visão unificada diversidade de habilidades e um líder dedicado à vitória e a elevar os jogadores a seu potencial e como esses três componentes atuam as equipes são bem sucedidas apenas quando os jogadores têm uma visão unificada não importa quanto talento ou potencial estejam em jogo uma equipe não ganha o campeonato se seus jogadores trabalham com objetivos diferentes isso é verdade nos esportes profissionais é verdade nos negócios é verdade em organizações sem fins lucrativos aprendi essa lição no ensino médio quando era calouro no time principal de basquete éramos um grupo de garotos talentosos e muitas pessoas achavam que venceríamos o campeonato estadual mas tínhamos um problema os calouros e os veteranos do time se recusavam a trabalhar juntos a coisa ficou tão ruim que o técnico acabou desistindo de nos fazer jogar juntos e nos dividiu em dois diferentes grupos para os jogos um composto de veteranos e outro de calouros no fim o time teve resultados péssimos por quê? porque não tínhamos uma visão comum as pessoas jogavam para seus colegas de classe não para o time também é necessário lembrar que um time precisa de diversidade nas habilidades você já imaginou um time de hockey composto apenas de um goleiro ou um time de futebol americano composto só de zagueiros uma empresa onde haja apenas vendedores ou só contadores ou uma organização sem fins lucrativos apenas com levantadores de recursos ou apenas estrategistas não faz sentido toda organização precisa de diferentes talentos para ter sucesso alguns líderes não conseguem entender isso na verdade eu costumava ser um deles sinto vergonha de dizer que houve uma época em que eu achava que as pessoas fariam mais sucesso se fossem mais parecidas comigo hoje estou mais sábio e compreendo que toda pessoa tem algo com o que contribuir somos todos como partes do corpo humano para que esse corpo funcione perfeitamente precisa de todas as suas partes cada uma fazendo seu trabalho reconheço como cada pessoa em minha equipe contribui com suas habilidades únicas e expresso meu reconhecimento a elas quanto mais novo em liderança você for e quanto mais forte sua capacidade natural de liderança é mais provável que você negligencie a importância dos outros na equipe nunca caia nessa armadilha Lou Holtz ex-técnico principal do time de futebol americano Notre Dame acredita na importância de ter bons jogadores com habilidades diferentes ele acredita que para vencer você precisa de grandes atletas não importa quem seja o técnico você não pode vencer sem bons atletas mas pode perder com eles é aí que o técnico faz diferença em outras palavras você também precisa de um líder dedicado à vitória e a elevar os jogadores ao seu potencial máximo nosso terceiro componente rumo à vitória a visão unificada não surge espontaneamente os jogadores certos com a devida diversidade de talentos não se juntam sozinhos é necessário um líder para que isso aconteça é necessário um líder para dar motivação o fortalecimento e a orientação necessários à vitória uma das mais impressionantes histórias de sucesso que conheci é a da Southwest Airlines e de Herb Kelleher que mencionei quando conversávamos sobre a lei da conexão lembram? aquele para quem os funcionários publicaram um anúncio de página inteira num jornal homenageando-o no dia do chefe pois então a história de sua empresa é um exemplo admirável da lei da vitória em ação hoje a Southwest parece uma potência em que tudo dá certo nas rotas que cobre ela domina o mercado a empresa tem uma curva de crescimento constante e o desempenho das ações é extremamente bom é a única companhia aérea dos Estados Unidos que apresentou lucros todos os anos desde 1973 enquanto outras companhias faliram ou desapareceram é a única companhia que floresceu depois do 11 de setembro os funcionários adoram trabalhar nessa empresa de aviação o índice de demissões é extremamente baixo e a empresa é vista como a que tem força de trabalho mais produtiva do setor e é extremamente popular com os clientes a Southwest está sempre recebendo classificação superior em atendimento ao cliente afinal apresenta a menor taxa de queixas de atendimento ao cliente do setor desde 1987 dada a posição atual da Southwest você poderia pensar que ela sempre foi uma potência esse não é bem o caso na verdade é um testemunho da lei da vitória que a empresa ainda exista hoje a companhia foi criada em 1967 por Rowling King proprietário de uma pequena companhia de transporte aéreo regional no Texas John Parker banqueiro e Herb Kelleher advogado mas eles precisaram de quatro anos para que seu primeiro avião decolasse assim que a empresa foi constituída as concorrentes tentaram tirá-la do negócio e quase conseguiram seguiram-se várias batalhas judiciais e um homem mais que todos os outros assumiu aquela luta como sua Herb Kelleher quando o capital inicial acabara e parecia que eles seriam derrotados a diretoria quis desistir mas não Kelleher ele continuou na disputa continuou a representar a empresa no tribunal adiou qualquer remuneração legal e pagou cada centavo das custas judiciais do próprio bolso finalmente o caso chegou à Suprema Corte do Texas o trio venceu e pôde colocar seus aviões no ar a Southwest quando começou a funcionar contratou Lama Mills o experiente líder do setor como seu novo presidente ele por sua vez contratou os melhores executivos disponíveis e enquanto outras companhias aéreas continuavam tentando tirá-los do negócio Kelleher e Mills continuaram lutando nos tribunais e no mercado quando tiveram problemas de ocupação nos voos que chegavam a Houston e partiam dali a Southwest começou a voar do Hobby Airport e Houston mais acessível aos viajantes por sua proximidade do centro da cidade quando todas as principais transportadoras se transferiram para o recém-criado aeroporto Dallas-Fort Worth a Southwest continuou a voar do conveniente Love Field quando a companhia teve de vender um de seus quatro aviões para sobreviver os executivos descobriram uma forma de os aviões restantes não permanecer em solo mais que impressionantes dez minutos entre os voos desta forma a Southwest conseguiu manter rotas e horários e quando eles não descobriram outra forma de encher os aviões foram pioneiros no sistema de tarifas de horário de pico e de fora de pico dando aos turistas uma enorme redução no preço das passagens ao longo de tudo isso Kelleher continuou lutando e ajudou a manter a Southwest viva em 1978 sete anos após ter ajudado a colocar no ar a primeira pequena frota de aviões da empresa ele se tornou presidente do conselho em 1982 foi escolhido presidente e superintendente hoje ele é presidente executivo do conselho ele e seus colegas continuam a lutar e a descobrir formas de a empresa vencer e que sucesso uma empresa que em 1977 tinha um patrimônio total de 22 milhões de dólares e em 2006 atinge o patamar de 14 bilhões de dólares é ou não é vitoriosa o presidente da Southwest Cullen Barrett resume o sucesso da companhia numa frase a mentalidade de guerreiro e a própria luta para sobreviver realmente criaram nossa cultura o que Kelleher Barrett e o restante da equipe de liderança da Southwest tem não é só o desejo de sobreviver mas o desejo de vencer líderes que aplicam a lei da vitória consideram inaceitável qualquer coisa que não o sucesso e eles não têm plano B por isso eles continuam lutando e por isso continuam a vencer qual é o seu grau de expectativa no que diz respeito ao sucesso de sua organização qual o seu grau de dedicação para vencer o seu jogo você se apega à lei da vitória quando está em seu canto durante os intervalos da luta ou quando as coisas ficam difíceis você joga a toalha suas respostas a essas perguntas podem determinar se você será bem sucedido ou se fracassará como líder se seu time vencerá ou perderá conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei da vitória à sua vida o primeiro passo na prática da lei da vitória é assumir a responsabilidade pelo sucesso da equipe departamento ou organização que você lidera deve ser algo pessoal seu compromisso precisa ser maior que o dos outros membros da sua equipe sua paixão deve ser grande sua dedicação tem de ser inquestionável você demonstra esse tipo de compromisso? não então você precisa fazer uma autoanálise para determinar se esse tipo de compromisso está em você reflita sobre isso se não conseguir se convencer a assumir esse tipo de compromisso ou você está perseguindo a visão errada está na organização errada ou não é líder certo para a função você terá de fazer os acertos adequados se você se dedica a liderar sua equipe rumo à vitória só conseguirá isso se tiver as pessoas certas na equipe pense em todas as habilidades necessárias para atingir seus objetivos coloque-as no papel agora compare a lista com os nomes das pessoas da sua equipe se houver funções ou tarefas para as quais ninguém da equipe é adequado você precisa incorporar membros ou treinar aqueles que já tem o outro componente fundamental para liderar sua equipe a vitória é a visão unificada faça uma pequena pesquisa informal para descobrir o que é importante para os membros da sua equipe pergunte a eles o que eles querem conseguir pessoalmente e peça que eles descrevam o objetivo ou a missão da equipe do departamento ou da organização se você tiver muitas respostas diferentes precisará se esforçar para transmitir continuamente uma única visão com clareza e criatividade e isso até que todos estejam sintonizados em uma mesma visão você também deve trabalhar com cada membro da equipe para mostrar como metas pessoais podem se alinhar com os objetivos da organização como um todo a lei do grande impulso o impulso é o melhor amigo de um líder você tem toda a paixão as ferramentas e as pessoas de que precisa para realizar uma grande visão mas não consegue fazer sua organização se mover e seguir na direção certa? então onde está o líder em você? se você não conseguir fazer as coisas andarem não terá sucesso do que você precisa nessas circunstâncias? você precisa dar atenção à lei do grande impulso e conseguir o poder do melhor amigo do líder o impulso se já houve alguém com talento e visão foi Ed Catmull quando garoto ele cresceu com o desejo de ser animador e cineasta mas quando entrou na faculdade fez uma descoberta não era bom o bastante imediatamente voltou-se para a física e para a ciência da computação conseguindo nos quatro anos seguintes um bacharelado nessas duas áreas após trabalhar para a Boeing alguns anos decidiu voltar a estudar e ingressou em um novo campo das ciências da computação computação gráfica ali descobriu que conseguia desenhar com a ajuda do computador isso fez com que voltasse a sonhar e fazer filmes antes mesmo de conseguir seu doutorado em 1974 Catmull já desenvolvia programas inovadores e procurava oportunidades para fazer filmes produzidos por computador em 1979 o cineasta George Lucas contratou Catmull para comandar a divisão de computação gráfica da Lucas Filme Limitada durante os sete anos seguintes ele contratou alguns dos melhores técnicos do país e atraiu outros talentos como John Lansetter que trabalhava na Disney o grupo de Catmull fez uma revolução tecnológica e produziu trabalhos incríveis como a sequência inicial de Jornada nas Estrelas 2 A Ira de Khan só que a divisão era cara demais para continuar funcionando Catmull tentou convencer Lucas a permitir que ele fizesse filmes gerados por computador mas a tecnologia ainda estava no início e era cara demais em vez disso Lucas decidiu vender a divisão em 1986 ela foi comprada por Steve Jobs que pagou 5 milhões de dólares e investiu outros 5 milhões na empresa ele a batizou de Pixar enquanto lutava para apresentar lucros a Pixar começou a fazer curtas metragens para demonstrar as possibilidades da tecnologia o primeiro foi Luxo Junior que mostrava duas luminárias de mesa interagindo como pai e filho naqueles dias após apresentar algum filme demonstrando animação para o computador os cineastas ouviam muitas perguntas técnicas dos especialistas do setor que assistiam ao filme sobre os algoritmos que tinham escrito ou software empregado Ketmo e Lasseter souberam que tinham dado um importante passo a frente quando uma das perguntas feitas foi se a luminária maior era a mãe ou o pai foi quando eles souberam que tinham se conectado a plateia e conseguido contar uma história não apenas apresentado uma nova tecnologia ouça as palavras de Lasseter Luxo Junior era tão bom que foi indicado um Oscar mas Ketmo e sua equipe ainda estavam muito distantes de realizar o sonho de uma longa-mentragem o maior desafio da empresa na época era simplesmente sobreviver a Pixar continuou a desenvolver tecnologia a empresa também conseguiu reconhecimento e recebeu prêmios inclusive seu primeiro Oscar em 1989 para sobreviver a equipe começou a fazer comerciais em animação computadorizada mas era difícil para a Pixar ganhar impulso a empresa movia-se para a frente mas muito lentamente então em 1991 por causa da credibilidade que a Pixar conseguira ela deu uma importante virada os líderes acharam que a empresa estava pronta para dar seu grande passo criaram um especial de televisão de uma hora de duração Lasseter procurou a Disney sua ex-empregadora para testar a ideia a reação o impressionou a Disney ofereceu a Pixar um contrato para criar três longa-metragens com computação gráfica a Disney financiaria e distribuiria os projetos a Pixar os criaria e receberia um percentual dos lucros finalmente a Pixar tinha a oportunidade de colocar em prática a visão de Catmull mas a empresa ainda estava longe disso começaram a trabalhar no que seria Toy Story mas a equipe tinha problemas com os personagens e a história a Disney pressionou Lasseter a dar aos personagens contornos mais nítidos mas eles não ficaram agradáveis à vista após dois anos de trabalho o chefe de animação da Disney disse que aquilo simplesmente não estava funcionando Lasseter implorou a Disney para não desistir e dar a eles mais uma oportunidade de resolver as coisas ele se recorda de que convocaram todo mundo viraram noites refizeram todo o primeiro ato de Toy Story em duas semanas quando apresentaram o resultado a Disney eles ficaram impressionados o trabalho em Toy Story continuou a Pixar precisaria de quatro anos para concluir o filme enquanto isso outros estúdios utilizavam tecnologias desenvolvidas por Catmull e sua equipe e produziam filmes como Jurassic Park e O Exterminador do Futuro 2 Catmull desabafou que aquilo tudo era muito frustrante porque eles estavam ocupados com Toy Story mas todo mundo recebia o crédito pelos outros filmes quando tinham sido eles que tinham escrito o programa de computador utilizado nesses outros filmes embora o resto do mundo não percebesse a Pixar começava a ganhar impulso isso ficou óbvio quando Toy Story estreou em novembro de 1995 quando o contrato com a Disney fora assinado quatro anos antes o presidente da Pixar Steve Jobs estimara que se o primeiro filme fosse um pequeno sucesso se conseguissem digamos uma bilheteria de 75 milhões de dólares eles empatariam os custos se conseguissem 100 milhões ganhariam dinheiro mas se fosse realmente um tremendo sucesso e faturasse uns 200 milhões de bilheteria ganhariam bastante dinheiro e a Disney muito mais poucas pessoas teriam previsto que ele faturaria 192 milhões de dólares no mercado americano e mais 362 milhões em todo o mundo desde aquele momento o impulso da Pixar ficou forte e continua a aumentar a organização ganhou 17 Oscars e recebeu 42 patentes e depois de Toy Story a empresa produziu um sucesso após o outro Vida de Inseto Toy Story 2 Monstros S.A. Procurando Nemo Os Incríveis e Carros em todo o mundo esses filmes faturaram quase 4 bilhões de dólares ironicamente enquanto a Pixar ganhava impulso a Disney a empresa que ajudara a produzir a revolução perdia a divisão de animação da Disney vivia tempos difíceis seu último filme de animação importante foi Lilo Stitch em 2002 e além desses produzira três fracassos muito caros Atlantis Planeta do Tesouro e nem que a vaca tuça como a Disney poderia recuperar impulso Bob Iger que se tornou presidente e superintendente da Disney em outubro de 2005 sabia como ele simplesmente comprou a Pixar as pessoas que a Disney ajudara agora ajudariam a Disney Catmull tornou-se presidente de animação da Disney e Lasseter foi nomeado executivo-chefe de criação como disse Catmull se a Disney teve duas grandes épocas de ouro eles agora iriam produzir uma terceira e que fim levou a Pixar ela continua a funcionar como antes aos cuidados de Catmull e Lasseter quando você consegue um grande impulso não quer que nada atrapalhe afinal o impulso é o melhor amigo do líder por que eu falo que o impulso é o melhor amigo de um líder porque muitas vezes é a única coisa que faz a diferença entre perder e ganhar quando você não tem impulso mesmo as tarefas mais simples parecem impossíveis pequenos problemas parecem obstáculos insuperáveis o moral cai o futuro parece negro uma organização sem impulso é como um trem parado é difícil prosseguir e até mesmo pequenos blocos de madeira nos trilhos podem impedir que ele vá para qualquer lugar por outro lado quando você tem um impulso do seu lado o futuro parece brilhante os obstáculos parecem pequenos e os problemas parecem não ter consequências uma organização com impulso é como um trem que se move a 110 km por hora você pode colocar uma barreira de concreto armado nos trilhos e o trem passará por ela se você quer que a sua organização departamento ou equipe tenha um sucesso precisa aprender a lei do impulso e aproveitá-la ao máximo em sua organização para isso precisa aprender algumas verdades sobre o impulso verdade número 1 o impulso é o grande exagerador a lei do grande impulso pode ser vista facilmente em ação nos esportes porque as variações de impulso ocorrem em um período de poucas horas bem diante de nossos olhos quando uma equipe pega ritmo todas as jogadas parecem funcionar todos os chutes parecem ir a gol a equipe parece não cometer erros o oposto também é verdade quando um time tem uma queda não importa o quanto você dê duro ou quantas soluções experimente nada parece funcionar o impulso é como uma lente de aumento faz com que as coisas pareçam maiores do que realmente são por isso achamos de grande exagerador e é um dos motivos pelos quais os líderes se esforçam tanto para controlar o impulso como o impulso tem grande impacto os líderes tentam controlá-lo quer um exemplo? é só observar um jogo de basquete quando o time rival marca uma série de pontos sem que você reaja e o adversário começa a ganhar impulso um bom técnico pede tempo por quê? porque assim ele tenta interromper o impulso do outro time antes que ele se torne forte demais se ele não fizer isso seu time provavelmente perderá o jogo qual foi a última vez em que você viu um time prestes a ganhar um campeonato se queixar de contusões ou questionar a capacidade da equipe ou repensar inteiramente a estratégia isso não acontece porque ninguém fica contundido ou porque tudo é perfeito? não porque o sucesso é exagerado pelo impulso quando você tem impulso não se preocupa com pequenos problemas e muitos dos maiores deles parecem se resolver sozinhos verdade número 2 o impulso faz os líderes parecerem melhores que são quando os líderes têm um impulso do lado deles as pessoas pensam que eles são gênios parecem não ter falhas elas se esquecem dos erros que os líderes cometeram o impulso muda a visão que todos têm dos líderes as pessoas gostam de se associar a vencedores líderes jovens muitas vezes recebem menos crédito do que merecem com frequência encorajo jovens líderes a não desanimar quando os líderes são novos em sua carreira ainda não tem impulso e os outros muitas vezes não dão a eles crédito algum líderes experientes acham que os mais novos não sabem de nada uma das razões pelas quais John Lasseter foi demitido da Disney era que ele tinha muitas ideias e os executivos da Disney que foram animadores subordinados aos melhores cineastas queriam que ele soubesse qual era o seu lugar Lasseter lembra-se de um executivo que mandou ele calar a boca e se ater ao trabalho durante pelo menos uns 20 anos depois disso talvez ele escutasse mas Lasseter sabia que ele era bom no que fazia assim que um líder leva sua organização a alcançar algum sucesso e sua carreira ganha impulso as pessoas dão a ele mais crédito do que ele merece por quê? por causa da lei do grande impulso o impulso exagera o sucesso do líder e faz com que ele pareça melhor do que realmente é pode não parecer justo mas é exatamente assim que funciona durante muitos anos tentei agregar valor às pessoas após escrever 50 livros e dar centenas de aulas sobre liderança e sucesso ganhei muito impulso tudo o que faço para agregar valor às pessoas parece se somar de forma positiva costumo dizer que quando comecei minha carreira não era tão ruim quanto as pessoas pensavam hoje não sou tão bom quanto o crédito que as pessoas me dão qual é a diferença? impulso verdade número 3 o impulso ajuda os seguidores a ter um desempenho melhor do que poderiam quando a liderança é forte e há impulso em uma organização as pessoas são motivadas e inspiradas a ter um desempenho do mais alto nível elas se tornam eficientes além de suas esperanças e expectativas você se lembra da equipe de hóquei olímpica americana de 1980 o time era bom mas não bom o suficiente para conquistar a medalha de ouro e eles levaram a medalha por quê? porque no caminho para o jogo final eles ganharam jogo após jogo contra times muito bons eles ganharam tanto impulso que tiveram um desempenho superior ao de todas as expectativas e após terem derrotado os russos nada poderia impedi-los de voltar para casa com a medalha de ouro o mesmo vale para as empresas e para as organizações voluntárias quando uma organização tem grande impulso todos os participantes são mais bem sucedidos que seriam de outra forma como é que eu sei que isso é verdade? observe ao seu redor quantas vezes você já viu líderes particularmente os de nível intermediário extremamente bem sucedidos em uma organização de muito impulso passarem a ter um desempenho apenas mediano quando deixam aquela organização é a lei do grande impulso em ação porque mesmo pessoas medianas podem ter desempenho acima da média em uma organização com um grande impulso verdade número 4 é mais fácil administrar o impulso que iniciá-lo você já fez esqui aquático? se já praticou esse esporte você sabe que é mais difícil ficar em pé sobre a água do que fazer manobras depois que se levantou pense na primeira vez em que você esquiou antes de se levantar você foi puxado pelo barco e provavelmente pensou que seus braços seriam arrancados enquanto a água batia em seu peito e em seu rosto por um instante pode ter acreditado que não conseguiria mais segurar a corda mas depois a força da água arrastou seus esquisos para a superfície e você ganhou o impulso nesse momento você era capaz de fazer uma curva apenas deslocando o peso de um pé para o outro e é assim que o impulso de liderança funciona começar é uma luta mas assim que você se move para frente realmente consegue começar a fazer algumas coisas muito impressionantes verdade número 5 o impulso é o mais poderoso agente de mudança a história da Pixar é um exemplo clássico do poder do impulso o impulso transformou em uma potência uma empresa sem recursos e sem pessoal que lutava para sobreviver nos primeiros dias antes do impulso a empresa pensou em se tornar fornecedora de hardware para empresas médicas para que pudessem estocar e acessar exames de ressonância magnética por computador se isso tivesse acontecido a organização perderia seu pessoal mais talentoso e produtivo em vez disso ela se transformou em uma organização que está ensinando a Disney a mãe dos filmes de animação a recuperar a glória perdida praticamente qualquer tipo de mudança é possível em uma organização caso se tenha um impulso suficiente as pessoas gostam de se juntar ao time vencedor os seguidores confiam nos líderes com histórico de sucesso eles aceitam mudanças propostas pelas pessoas que já os levaram à vitória o impulso coloca a vitória ao alcance das mãos verdade número 6 o impulso é responsabilidade do líder é preciso um líder para gerar impulso os seguidores podem captar isso bons administradores conseguem usá-lo em seu benefício assim que ele surge todos podem desfrutar dos benefícios que ele produz mas para gerar impulso é necessário alguém que tenha visão e que possa montar uma boa equipe e motivar os outros se o líder está à procura de alguém que o motive então a organização enfrenta problemas se o líder espera que a organização ganhe impulso sozinha então a organização enfrenta problemas é responsabilidade do líder gerar impulso e sustentá-lo certa vez Harry Truman presidente dos Estados Unidos disse que se você não consegue suportar o calor é melhor sair da cozinha no caso dos líderes a afirmação deveria ser se você não consegue produzir calor é melhor sair da cozinha verdade número 7 o impulso começa no interior do líder o impulso começa no interior de cada líder ele começa com a visão a paixão o entusiasmo começa com a energia Eleanor Doan autora de livros de inspiração observou que você não pode acender um fogo em outro coração se ele já não estiver queimando no seu se você não acreditar na visão e não buscá-la com entusiasmo fazendo todo o possível para torná-la real então não começará a ter os pequenos ganhos necessários para manter a bola em movimento no entanto se você transmite entusiasmo para seu pessoal todos os dias atrai para sua equipe seu departamento ou sua organização pessoas que pensam da mesma forma e as motiva a conseguir você começará a ver uma evolução quando fizer isso começará a gerar impulso e se você for sábio considerará o impulso o que ele realmente é o melhor amigo de um líder assim que conseguir um impulso poderá fazer praticamente tudo esse é o poder do grande impulso de todos os líderes que conheci aqueles que ficam mais frustrados são os que tentam progredir e gerar impulso em organizações burocráticas nessas organizações as pessoas muitas vezes apenas marcam passo elas desistiram de progredir e portanto não querem mudanças ou não acreditam que isso seja possível há vários anos assisti a um filme intitulado o preço do desafio que retrata a desesperança que muitas pessoas sentem em uma organização sem impulso você viu esse filme é sobre um personagem real um professor chamado Jamie Escalante que trabalhava na Garfield High School no leste de Los Angeles ensinar motivar e liderar estavam no sangue de Jamie Escalante desde sua juventude na Bolívia sua terra natal ele logo ficou conhecido como o melhor professor de sua cidade aos 30 anos de idade emigrou com a família para os Estados Unidos trabalhou muitos anos em um restaurante e depois na Russell Electronics embora pudesse ter seguido uma carreira promissora na Russell voltou a estudar e conseguiu um segundo bacharelado de modo a poder lecionar nos Estados Unidos seu grande desejo era fazer diferença na vida das pessoas aos 43 anos de idade foi contratado pela Garfield High School para lecionar ciências da computação mas ao chegar a Garfield no primeiro dia de aula descobriu que não havia verbas para os computadores e como sua formação era em matemática ele lecionaria matemática básica desapontado foi procurar sua primeira turma esperando que seu sonho de fazer diferença não lhe escapasse a mudança de computação para a matemática revelou-se o menor dos problemas que Escalante enfrentaria a escola que estivera vazia e silenciosa durante sua entrevista no verão agora estava um caos não havia disciplina parecia que as brigas pipocavam por todos os cantos havia lixo e pichações em toda parte os alunos e mesmo as pessoas da vizinhança não matriculadas percorriam o campus o dia inteiro as atividades das gangues eram explícitas e desmedidas aquela escola era o pior pesadelo de um professor quase todos os dias ele pensava em pedir a demissão mas sua paixão pelo ensino e sua dedicação à melhoria da vida de seus alunos não permitiam que ele desistisse ao mesmo tempo Escalante era suficientemente líder para saber que os alunos estariam condenados caso a escola não tomasse outro rumo eles precisavam urgentemente de algo que os impulsionasse para a frente quando um novo diretor assumiu as coisas começaram a mudar para melhor mas Escalante queria ir ainda mais longe ele acreditava que a melhor forma de melhorar a escola era desafiar os melhores e mais brilhantes alunos a formar uma turma para estudar cálculo preparando-os para os testes de estudos avançados que garantissem créditos universitários alguns testes em espanhol já tinham sido feitos no campus às vezes um aluno tentava um teste em física ou história mas o problema era que a escola não tinha um líder de visão que assumisse a causa foi quando Escalante entrou em ação no outono de 1978 Escalante organizou a primeira turma de cálculo investigando todos os possíveis candidatos que pudessem fazer o curso em toda a população de 3.500 alunos daquela escola ele só conseguiu 14 alunos nas primeiras aulas ele apresentou o que seria necessário para que eles se preparassem para os testes de cálculo no final do ano no final da segunda semana ele tinha perdido 7 alunos mesmo os que permaneceram não estavam bem preparados na matéria e no final da primavera sua turma estava reduzida a 5 alunos todos fizeram o teste em maio mas apenas 2 foram aprovados Escalante ficou desapontado mas se recusou a desistir principalmente porque fizeram progressos ele sabia que se pudesse ajudar seus alunos a conseguir algumas vitórias aumentar a confiança deles e dar-lhes esperança poderia ajudá-los a progredir ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para motivá-los ele passava mais deveres de casa ou desafiava um dos atletas da escola para uma partida de handball Escalante nunca perdeu se eles precisavam de encorajamento levava-os ao McDonald's como recompensa se ficavam preguiçosos Escalante inspirava impressionava divertia e até mesmo os intimidava e o tempo todo ele moldou o trabalho árduo dedicação e excelência e o que ele chamava de gana de vencer seu desejo impetuoso no outono seguinte Escalante montou outra turma de cálculo dessa vez com nove alunos no final do ano oito fizeram o teste e seis foram aprovados ele fazia progressos a notícia do seu sucesso se espalhou os alunos ouviram que os protegidos de Escalante estavam conseguindo créditos universitários e no outono de 1980 sua turma de cálculo tinha 15 pessoas quando fizeram o teste no final do ano 14 alunos foram aprovados os avanços não eram gigantescos mas Escalante podia ver o seu programa ganhando impulso o grupo seguinte de alunos composto de 18 foi o tema do filme O Preço do Desafio como seus antecessores eles trabalharam de forma árdua para aprender cálculo e muitos chegavam à escola todos os dias às sete horas da manhã uma hora antes do início das aulas e com frequência ficavam até às cinco seis ou sete horas da noite embora o serviço de testes educacionais tivesse questionado a validade do primeiro teste a que os alunos foram submetidos e eles fossem obrigados a fazer um segundo 100% dos alunos de Escalante foram aprovados depois disso o programa de matemática explodiu em 1983 o número de alunos aprovados no exame de cálculo para estudos avançados quase dobrou de 18 para 31 no ano seguinte dobrou novamente e o número de alunos chegou a 63 e continuou a crescer em 1987 129 alunos fizeram o teste e 85 deles receberam créditos universitários a Garfield High School do leste de Los Angeles que já fora considerada um dos piores lugares para se estudar produziu 27% de todas as aprovações em testes de cálculo feito por americanos de origem mexicana em todos os Estados Unidos os benefícios da lei do grande impulso foram sentidos por todos os alunos da Garfield High School a escola começou a oferecer cursos para preparar os alunos para outros exames de estudos avançados após algum tempo a Garfield tinha turmas irregulares de espanhol cálculo história biologia física francês ciências sociais e ciências da computação em 1987 nove anos após a escalante iniciar o programa os alunos da Garfield fizeram mais de 325 exames para estudos avançados e o mais incrível Garfield tinha uma lista de espera de mais de 400 alunos de região fora dos seus limites que queriam se matricular ali a escola que antes fora piada do distrito e que quase perdera sua licença tornara-se uma das 3 melhores escolas urbanas em áreas menos privilegiadas de todo o país esse é o poder da lei do grande impulso conforme prometi incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei a sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei do grande impulso a sua vida o impulso surge no interior do líder e se espalha a partir daí você assumiu a responsabilidade pelo impulso na área em que você é o líder você é apaixonado pela sua visão demonstra entusiasmo o tempo todo trabalha para motivar os outros mesmo quando não se sente tão motivado você precisa moldar a postura e a ética de trabalho que gostaria de ver nos outros isso muitas vezes exige algo que chamam de liderança e de caráter a motivação é um elemento fundamental para a geração de impulso o primeiro passo para criar motivação é eliminar da organização os elementos que a deixam desmotivado o que em sua área de responsabilidade leva as pessoas a perder a paixão e o entusiasmo como você pode eliminar ou pelo menos minimizar esses fatores assim que tiver feito isso poderá dar o passo seguinte identificar e colocar em ação elementos específicos que motivem seus seguidores para estimular impulso você precisa ajudar seu pessoal a festejar suas realizações transforme em hábito homenagear as pessoas que passem a bola para frente você deve não só continuar a elogiar o esforço mas também recompensar as realizações quanto mais você recompensar o sucesso mais as pessoas lutarão por ele a lei das prioridades os líderes entendem que movimentação não é necessariamente realização líderes nunca avançam até um determinado ponto em que não precisem mais priorizar é algo que os bons líderes continuam a fazer independente de onde exerçam sua liderança não importa se lidera uma corporação de um bilhão de dólares um pequeno negócio uma igreja um time ou um pequeno grupo acho que os bons líderes sabem intuitivamente que isso é verdade contudo nem todo líder pratica a disciplina de priorizar por quê? acredito que há algumas razões primeira razão quando estamos acostumados naturalmente acreditamos que estamos realizando alguma coisa mas ocupação não se equipara à produtividade atividade não é necessariamente realização segunda razão priorizar priorizar demanda que os líderes estejam sempre pensando à frente saibam que é importante vejam o que vem a seguir e percebam como tudo se relaciona com a visão mais ampla é um trabalho árduo terceira razão priorizar leva-nos a fazer coisas que são no mínimo desconfortáveis e algumas vezes verdadeiramente dolorosas eu conheço pessoalmente a dor de repensar as prioridades em 1996 vivia em San Diego um dos lugares do planeta de que mais gosto San Diego é uma cidade deslumbrante com um dos melhores climas do mundo lá você pode chegar à praia em 5 minutos ou às encostas de esqui em algumas horas a cidade tem cultura times de esporte profissionais e belos restaurantes é um lugar onde você pode jogar golfe o ano inteiro porque eu deixaria um lugar como esses esperava viver lá o resto da minha vida era muito confortável mas a liderança não tem nada que ver com conforto ele tem tudo a ver com progresso na época passava muito tempo em aviões vivia em San Diego mas gastava dias inteiros viajando para outros centros como Dallas Chicago e Atlanta apenas para pegar minha conexão de voo a maioria das minhas palestras e de meus trabalhos de consultoria eram a leste do Rio Mississippi e as viagens eram cansativas sabia em meu íntimo que precisava fazer alguma mudança então pedi à Linda minha assistente que descobrisse exatamente quanto tempo gastava em viagens fiquei chocado quando descobri no ano anterior passaram o equivalente a 27 dias inteiros viajando ida e volta apenas entre San Diego e Dallas para pegar voos de conexão isso me levou a perceber que precisava parar e reavaliar minhas prioridades se pretendia ser coerente com as prioridades que tinha estabelecido para mim mesmo teria de transferir minhas empresas para uma das cidades que eram centros de voos o escritor Stephen Covell disse que o líder é aquele que sobe na árvore mais alta pesquisa toda a sua situação e grita floresta errada senti-me assim quando me dei conta do que estávamos prestes a fazer após muita pesquisa nós nos instalamos em Atlanta era a sede de uma grande companhia aérea de lá podia alcançar 80% das pessoas nos Estados Unidos em um voo de duas horas e a região é bonita oferecendo grandes oportunidades culturais de entretenimento para todos que trabalhavam comigo sabia que as pessoas podiam viver bem ali não seria uma mudança fácil mas era necessária nós nos mudamos há 10 anos talvez você pergunte valeu a pena? minha resposta é enfática sim valeu Atlanta é uma região receptiva aos negócios o custo de vida comparado com de outras grandes cidades é razoável e o mais importante para mim e para os consultores que trabalham para minha empresa é que as viagens se tornaram muito mais fáceis na maior parte das vezes posso viajar fazer a palestra e voltar para casa no mesmo dia consequentemente minha produtividade disparou você consegue imaginar recuperar 27 dias de sua vida todos os anos? nos 10 anos desde a mudança ganhei 270 dias para a maioria das pessoas um ano de trabalho normal tem 250 dias é como se tivesse acrescentado um ano a mais ao período mais produtivo da minha vida e não há nada como estar em casa com minha esposa ao final de um dia em que tive que viajar em vez de parar em um quarto de hotel os líderes não conseguem pensar só de acordo com o mesmo quadro algumas vezes eles precisam reinventar o quadro ou destruí-lo para o executivo e escritor Max Dupree a primeira responsabilidade de um líder é definir a realidade isso exige a utilização da lei das prioridades quando você é o líder tudo está na mesa todos os anos passo cerca de duas semanas de dezembro reavaliando minhas prioridades reviso a programação do ano anterior examino meus próximos compromissos avalio minha vida familiar penso em meus objetivos estudo o quadro geral do que estou fazendo para ter a certeza de que o modo como vivo se ajusta a meus valores e as minhas prioridades um dos princípios orientadores que utilizo nesse processo é o princípio de Pareto já falei muito sobre ele e as pessoas nas conferências de liderança ao longo dos anos e você pode encontrar um estudo em detalhes do meu livro Developing the Leader Within You desenvolver o líder em seu interior mas para você que está me ouvindo pela primeira vez o que é esse princípio de Pareto a ideia é a seguinte se você concentrar sua atenção nas atividades que estão entre as 20% mais importantes terá um retorno de 80% de seu esforço por exemplo se você tem 10 empregados deve dedicar 80% do seu tempo de sua atenção aos dois melhores se você tem 100 clientes e os 20 primeiros garantem a você 80% dos seus negócios então se concentre neles se sua lista de obrigações tem 10 itens os dois itens mais importantes lhe dão 80% de retorno em tempo se você ainda não percebeu esse fenômeno faça um teste e veja que realmente funciona assim houve um ano em que enquanto passava por esse processo dê-me conta de que tinha de mudar totalmente o enfoque e reestruturar uma de minhas organizações o outro instrumento que uso sempre que avalio minhas prioridades são os 3 R's quais são eles? meus 3 R's são requisitos retorno e recompensa acredito que para serem eficazes os líderes precisam organizar sua vida em função de 3 perguntas envolvendo os 3 R's primeiro R quer dizer primeira pergunta quais são os requisitos? todos nós temos responsabilidade para com alguém no trabalho que fazemos um empregador uma diretoria acionistas o governo e assim por diante também somos responsáveis por pessoas importantes em nossa vida como esposa ou marido filhos e pais por esse motivo qualquer lista de prioridades precisa começar com os requisitos que dependem de nós a pergunta que me faço é a seguinte o que preciso fazer que ninguém pode fazer ou não fará por mim? à medida que envelheço essa lista fica cada vez menor se faço algo que não é necessário devo eliminar isso se faço algo que é necessário mas é algo que não exige que eu faça pessoalmente preciso delegar segunda pergunta o que dá o maior retorno? como líder você deve passar a maior parte do seu tempo trabalhando nas áreas em que é mais forte os consultores e pesquisadores Marcus Buckingham e Donald Clifford autores de Now Discover Your Strengths descubra agora seus pontos fortes fizeram uma profunda pesquisa sobre esse tema e descobriram que as pessoas são mais produtivas e mais felizes quando seu trabalho tem a ver com seus dons naturais e seus pontos fortes idealmente os líderes deveriam sair de sua zona de conforto mas permanecer em suas zonas fortes qual é a aplicação prática disso? eis a minha regra bastante simples se algo que eu faço pode ser feito 80% bem por outra pessoa então eu delego se você tem uma responsabilidade que pode ser de alguém segundo esse parâmetro ou que tenha potencial para atender ao parâmetro então desenvolva e treine essa pessoa para cuidar disso só porque você pode fazer algo não significa que deva fazê-lo lembre-se os líderes compreendem que a atividade não é necessariamente realização esta é a lei das prioridades terceira pergunta o que produz mais recompensa? essa última pergunta diz respeito a satisfação pessoal para Tim Redmond presidente da Redmond Leadership Institute há muitas coisas atraentes aos olhos mas apenas algumas que conquistam o coração a vida é curta demais para que você deixe de fazer as coisas de que gosta gosto de ensinar liderança gosto de escrever e palestrar gosto de passar o tempo com minha esposa meus filhos e netos gosto de jogar golfe não importa o quanto minha agenda esteja ocupada conseguirei tempo para essas coisas são elas que aquecem a minha vida elas me dão energia e me mantêm apaixonado e a paixão é o combustível para que a pessoa siga em frente há alguns anos quando passei por esse processo de redefinição de prioridades revisei o modo como gastava meu tempo e determinei gastá-lo obedecendo a um roteiro de divisão de atividades assim resolvi que ocuparia 19% do meu tempo em atividades de liderança 38% iriam para comunicação 31% para criação e 12% para os trabalhos em rede essas são as 4 áreas em que sou mais forte são as facetas mais recompensadoras da minha carreira e por muitos anos minhas responsabilidades para com minhas empresas estiveram aliadas com ela recentemente enquanto revisava essas áreas dei-me conta de que não conseguia o equilíbrio que desejava gastava tempo demais com a liderança em uma de minhas empresas e isso me afastava de prioridades maiores mais uma vez tive de reconhecer que atividade não é necessariamente realização sabia que teria de tomar mais uma difícil decisão empresarial se pretendia continuar a realizar de forma eficaz a minha visão teria de mudar e trabalhar de acordo com a lei das prioridades tomei a decisão de vender uma de minhas empresas não foi fácil mas era a coisa certa a fazer é responsabilidade dos líderes tomar decisões difíceis com base em prioridades isso algumas vezes pode torná-lo impopular em 1981 quando Jack Welch se tornou presidente do conselho e presidente executivo da General Electric ela era uma boa empresa tinha 90 anos de história as ações valiam 4 dólares e a companhia estava avaliada em 12 bilhões de dólares a 11ª melhor do mercado de ações era uma empresa enorme e diversificada que incluía 350 negócios estratégicos mas Welch acreditava que a empresa podia se tornar melhor qual foi a sua estratégia ele usou a lei das prioridades alguns meses após assumir a empresa ele deu início ao que chamou de revolução de hardware ele modificou inteiramente o perfil e o foco da empresa aplicamos um único critério as centenas de negócios e linhas de produtos que compunham a empresa eles podem ser o número 1 ou o número 2 no que quer que façam no mercado mundial dos 348 negócios ou linhas de produtos que não podiam alcançar esse patamar acabamos com alguns e vendemos outros a venda gerou quase 10 bilhões de dólares investimos 18 bilhões de dólares nos restantes e depois os fortalecemos com mais 17 bilhões de dólares em aquisições afora algumas operações de apoio relativamente pequenas só sobraram isso em 1989 14 negócios de categoria internacional todos bem posicionados para a década de 90 todos em primeiro ou segundo lugar no mercado mundial em que competem sei que Welch não é visto com bons olhos em certos círculos e recentemente seus métodos foram criticados mas sua liderança foi correta no momento e na situação ele modificou as prioridades da GE e sua forte liderança e seu poder de concentração produziram incríveis dividendos durante sua administração as ações da GE passaram por quatro divisões passando de dois para um e eram negociadas a mais de 80 dólares quando ele se aposentou a empresa foi mencionada como a empresa mais admirada do país e continua a ser uma das empresas mais valiosas do mundo isso aconteceu graças à capacidade de Welch de utilizar a lei das prioridades em sua liderança ele nunca confundiu atividade com realização ele sabia que os maiores sucessos só acontecem quando você faz seu pessoal se concentrar no que realmente interessa estude a vida de todos os líderes eficazes e verá que eles colocam as prioridades em ação todas as vezes em que o general Sarkopeth assumiu um novo comando ele não confiou apenas em sua intuição de liderança ele também reexaminou as prioridades da unidade Lance Armstrong conseguiu ganhar sete campeonatos do Tour de France porque suas prioridades determinavam seu programa de treinamento quando o explorador Holt Amundsen foi bem sucedido a levar sua equipe ao Polo Sul e voltar de lá isso se deveu em parte a sua capacidade de definir as prioridades corretas líderes de sucesso obedecem as leis da prioridade eles reconhecem que a atividade não é necessariamente a realização mas os melhores líderes parecem ser capazes de fazer a lei das prioridades trabalhar para eles ao determinar as várias prioridades em cada atividade isso de fato permite que eles aumentem sua concentração ao mesmo tempo que reduz o número de ações John Wooden ex-técnico principal de basquete da Ucla Brands um dos meus ídolos foi um mestre nisso ele é chamado de um mago de Westwood porque os feitos impressionantes que conseguiu no mundo do esporte universitário foram tão incríveis que pareciam mágica as provas de capacidade de Wooden de fazer a lei das prioridades trabalhar para ele podem ser encontradas na forma como ele via o treinamento de basquete Wooden dizia ter aprendido algum de seus métodos observando Frank Larry o grande ex-técnico de futebol da Notre Dame costumava ir aos treinos de Lire e observava como ele o dividia em períodos depois ia para casa e analisava porque ele fazia as coisas de certo modo como jogador dei-me conta de que perdíamos muito tempo os conceitos de Lire reforçaram minhas ideias e me ajudaram no desenvolvimento do que faço agora tudo tem um objetivo baseado em prioridades as pessoas que prestaram serviço militar dizem que muitas vezes tinham de correr e esperar isso também parece ser verdade no esporte os técnicos pedem que seus jogadores deem um coração em dado momento e no momento seguinte fiquem sem fazer nada mas não era assim que Wooden trabalhava tendo em mente objetivos específicos ele orquestrava cada momento do treinamento e planejava cada atividade empregava economia de movimento todo ano estabelecia uma série de prioridades gerais para o time com base nas observações da temporada anterior entre os itens encontravam-se objetivos como aumentar a confiança neste ou naquele jogador ou usar treinamentos combinados pelo menos três vezes por semana normalmente ele tinha cerca de uma dúzia de itens que queria trabalhar durante a temporada Wooden também revisava seu planejamento para os times todos os dias todas as manhãs ele e um assistente planejavam minuciosamente o treinamento do dia geralmente passavam duas horas criando uma estratégia para um treinamento que sequer durava isso tudo Wooden tirava ideias de anotações feitas em cartões de 7 por 12 que sempre levava com ele planejava cada exercício minuto a minuto e registrava a informação em um caderno antes do treino certa vez comentou cheio de orgulho que se alguém perguntasse o que seu time estava fazendo às três horas da tarde de um dia específico de 1963 poderia dizer precisamente que jogada estavam treinando como todos os bons líderes Wooden tinha o trabalho de pensar de antemão o que sua equipe precisava ele sempre mantinha a concentração e descobria formas de seus jogadores fazerem o mesmo tinha um talento especial para lidar com várias prioridades ao mesmo tempo para ajudar os jogadores a melhorar seus lances livres por exemplo algo que a maioria achava tedioso implantou uma política de arremessos de lances livres durante os treinos que os encorajava a se concentrar e a melhorar em vez de simplesmente gastar o tempo quanto mais rapidamente um lateral fizesse um número determinado de lances livres mais rapidamente poderia retornar a ação e ele sempre modificava o número de arremessos exigindo de alas atacantes e pivôs para que o time passasse por diferentes lances dessa forma todos independentemente da posição ou da equipe a que pertenciam fossem reservas ou titulares tinham a experiência de jogar juntos e isso para esse treinador era uma prioridade absoluta para o desenvolvimento de trabalho de equipe total a coisa mais marcante de John Wooden e a mais reveladora de sua capacidade de se concentrar em suas prioridades é que ele nunca observou os times adversários em vez disso ele se concentrava em fazer com que seus jogadores atingissem seu potencial máximo e ele fazia tudo isso por intermédio de treinos e da interação pessoal com os jogadores seu objetivo nunca foi ganhar campeonatos nem sequer derrotar o outro time seu desejo era fazer cada um dos membros de sua equipe jogar de acordo com seu potencial e colocar o melhor time possível em quadra e é claro seus resultados foram inacreditáveis em mais de 40 anos como técnico ele só perdeu uma temporada a primeira e liderou seus times da UCLA em quatro temporadas invictas levando-as a um recorde de 10 campeonatos da Associação Atlética Nacional das Universidades nenhum outro time universitário chegou perto dessa marca Wooden foi um grande líder ele talvez seja o melhor treinador em qualquer esporte por quê? porque todos os dias ele obedeceu a lei das prioridades devemos lutar para fazer o mesmo conforme prometi incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei das prioridades à sua vida você está preparado para realmente dar uma sacudida em sua vida e abandonar sua zona de conforto para viver e trabalhar de acordo com as suas prioridades há algo em sua vida que esteja funcionando tão mal que você intuitivamente sabe que exigirá uma profunda revisão no modo como você faz as coisas você consegue identificar o que é descreva como isso não funciona você consegue pensar além desse quadro ou consegue criar um novo quadro para resolver a questão e realinhar suas prioridades ignorar um grande problema de alinhamento em suas prioridades é como se posicionar mal para dar uma tacada de golfe quanto mais longe você lançar a bola mais fora do curso ela estará não é? pois quanto mais você viver fora do alinhamento maior a chance de que você não consiga realizar a sua visão se você ainda não fez isso reserve um tempo para escrever suas respostas às três perguntas sobre os três R's requisitos retorno e recompensa e seja certo de incluir sua família e outras responsabilidades não apenas a carreira quais são os requisitos? o que dá maior retorno? o que produz maior recompensa? assim que responder a essas três perguntas faça uma lista das coisas que faz e que não se ajustam perfeitamente em nenhum dos três R's você precisa delegar ou eliminar essas coisas pessoas de sucesso vivem de acordo com a lei das prioridades líderes de sucesso ajudam sua organização seu departamento ou sua equipe a viver de acordo com a lei das prioridades como líder você assumiu a responsabilidade de priorizar e pensar antecipadamente em sua área de responsabilidade você regularmente separa um tempo para revisar as prioridades daquela área caso ainda não tenha feito isso precisa começar imediatamente como líder não basta que você tenha sucesso você precisa ajudar seu pessoal a ter sucesso a lei do sacrifício um líder precisa abrir mão para progredir por que um indivíduo se apresenta para liderar outras pessoas? as respostas variam de pessoa para pessoa alguns fazem isso para sobreviver outros para ganhar dinheiro muitos querem construir uma empresa ou uma organização outros o fazem porque querem mudar o mundo essa foi a razão de Martin Luther King Jr a capacidade de liderança de Martin Luther King começou a aparecer quando ele estava na faculdade sempre fora bom aluno no curso secundário pulou a última série e quando fez um exame de admissão à universidade ainda no secundário suas notas foram tão altas que ele decidiu pular o último ano e ingressar no Morehouse College em Atlanta ele recebeu sua licença para o ministério aos 18 anos de idade foi ordenado e recebeu seu bacharelado em sociologia aos 19 anos Martin Luther King continuou seus estudos no Crozer Seminary na Pensilvânia quando estava lá duas coisas relevantes aconteceram ele ouviu uma mensagem sobre a vida e os ensinamentos do Mahatma Gandhi que o marcou para sempre e o levou a estudar seriamente o líder indiano ele também se revelou um líder entre os colegas e foi eleito presidente da turma de veteranos depois foi fazer o doutorado na Universidade de Boston foi também nessa época que ele se casou com Coretta Scott em 1954 Martin Luther King aceitou seu primeiro cargo de pastor em Montgomery Alabama na igreja batista da avenida Dexter e passou a levar uma vida familiar quando o primeiro filho nasceu em novembro do ano seguinte mas essa paz não durou muito menos de um mês depois Rosa Parks se recusou a dar seu lugar em um ônibus a um passageiro branco e foi presa líderes afro-americanos locais organizaram um boicote de um dia ao sistema de transporte para protestar contra a prisão e a política de segregação da cidade com o sucesso do movimento eles decidiram criar a Associação de Melhoramento de Montgomery para dar continuidade ao boicote já reconhecido como líder da comunidade Martin Luther King foi eleito presidente da nova organização por unanimidade ao longo do ano seguinte esteve à frente dos líderes da comunidade afro-americana em um boicote com o objetivo de mudar o sistema a Associação de Melhoramentos de Montgomery negociou com os líderes da cidade e cobrou tratamento educado a afro-americanos por motoristas de ônibus política de assentos livres para os passageiros que chegassem primeiro e contratação de motoristas de ônibus afro-americanos enquanto o boicote esteve de pé os líderes da comunidade organizaram transporte solidário por carro levantaram fundos para sustentar o movimento organizaram e mobilizaram a comunidade com sermões e coordenaram ações legais com Associação Nacional para o Favorecimento da Raça Negra finalmente em novembro de 1956 a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as leis que permitiam assentos segregados nos ônibus Martin Luther King e os outros líderes tinham vencido seu mundo estava começando a mudar o boicote aos ônibus em Montgomery foi um grande passo no movimento americano pelos direitos civis e é fácil ver o que se conseguia como resultado dele mas Martin Luther King também começou a pagar um custo pessoal por isso pouco depois do início do boicote foi preso por uma pequena violação de trânsito uma bomba foi jogada em sua varanda e foi indiciado sob a acusação de participar de uma conspiração para bloquear e impedir o funcionamento de negócios sem causa justa ou legal Martin Luther King estava se revelando um líder mas pagava um alto preço por isso e o preço continuava a aumentar toda vez que Martin Luther King ascendia e avançava na liderança da causa dos direitos civis maior era o preço que pagava em My Life with Martin Luther King Jr Minha Vida com Martin Luther King Jr sua esposa Coretta Scott King conta que o telefone tocava dia e noite numa enxurrada de palavrões e que muitas vezes o telefonema terminava com uma ameaça de morte caso não saísse da cidade mas apesar de todo o perigo do caos em sua vida pessoal Coretta sentia-se inspirada quase eufórica Martin Luther King fez grandes coisas como líder ele se reuniu com presidentes fez discursos estimulantes considerados alguns dos mais impressionantes exemplos de oratória da história americana liderou 250 mil pessoas em uma passeata em Washington recebeu o prêmio Nobel da paz e produziu mudanças em seu país mas a lei do sacrifício determina que quanto maior o líder mais ele precisa abrir mão nesse mesmo período Martin Luther King foi preso muitas vezes foi apedrejado esfaqueado fisicamente agredido lançaram uma bomba em sua casa mas sua visão e sua influência continuou a aumentar no final ele sacrificou tudo o que tinha mas tudo de que ele abriu mão foi de forma intencional ele pagou o preço máximo do sacrifício o impacto de Martin Luther King foi profundo ele influenciou milhões de pessoas a se erguerem em paz contra um sistema e uma sociedade que lutava para excluí-las os Estados Unidos mudaram para melhor por causa de sua liderança há um equívoco comum entre as pessoas que não são líderes de que a liderança diz respeito à posição às mordomias e ao poder que acompanham a ascensão em uma organização hoje muitas pessoas querem galgar postos em uma empresa porque acham que liberdade poder e riqueza são os prêmios que esperam por elas no alto a vida de um líder pode parecer glamourosa para as pessoas de fora mas a realidade é que a liderança exige sacrifício o líder precisa abrir mão para continuar recentemente cada vez mais vejo líderes que usaram e abusaram de suas organizações em benefício próprio e os escândalos empresariais resultantes são fruto dessa ganância e desse egoísmo o cerne da boa liderança é o sacrifício se você quer se tornar o melhor líder possível precisa estar disposto a fazer sacrifícios para que possa liderar bem você precisa saber que não há sucesso sem sacrifício todos que conseguiram algum sucesso na vida fizeram sacrifícios para isso muitos trabalhadores investiram quatro anos ou mais e pagaram milhares de dólares para frequentar faculdades e conseguir as ferramentas de que precisavam antes de iniciar uma carreira atletas sacrificam incontáveis horas em ginásios e campos de treinamento se preparando para ter um desempenho de alto nível pais abrem mão de boa parte de seu tempo livre e sacrificam seus recursos para criar bem seus filhos para tudo que você perde ganha algo e para tudo que você ganha perde algo é o que nos diz o filósofo e poeta Ralph Waldo Emerson a vida é uma série de trocas uma coisa pela outra os líderes precisam abrir mão para continuar isso é verdade para todo líder não importa sua profissão fale com líderes e descobrirá que eles fizeram repetidos sacrifícios líderes eficazes sacrificam muito do que é bom para se dedicar ao que é melhor é assim que a lei do sacrifício funciona você precisa saber que os líderes abrem mão das coisas com mais frequência do que os outros o cerne da liderança é colocar os outros acima de si mesmo é fazer o que é melhor para a equipe por isso acredito que os líderes tendem a abrir mão de seus direitos como diz o especialista em liderança reverendo Gerald Brooks quando você se torna líder perde o direito de pensar em si mesmo à medida que você conquista mais liderança as responsabilidades aumentam e os direitos diminuem esse é o custo da liderança quando você não tem responsabilidades pode fazer o que quiser assim que você assume responsabilidade começa a experimentar limitações ao que pode fazer quanto mais responsabilidade você aceita menos opções tem Robert Palmer presidente do conselho e presidente executivo da digital líder no fornecimento de soluções de computação de alto desempenho baseadas em web disse em uma entrevista que em seu modelo administrativo há pouco espaço para manobra se um funcionário quer um cargo administrativo tende a aceitar a responsabilidade e a cobrança que estão embutidas nele ele está mencionando o custo da liderança líderes precisam estar dispostos a abrir mão das coisas com mais frequência do que as pessoas que eles lideram a natureza do sacrifício é diferente para cada pessoa todos que lideram abrem mão de oportunidades algumas pessoas tendem a abrir mão de passatempos que apreciam muitos abrem mão de aspectos de sua vida pessoal alguns como Martin Luther King abrem mão da própria vida as circunstâncias variam de pessoa para pessoa mas o princípio é o mesmo liderança quer dizer sacrifício você precisa saber que tem que abrir mão das coisas para continuar no alto a maioria das pessoas está disposta a reconhecer que para fazer progressos são necessários sacrifícios no início de uma carreira de liderança elas irão seguir um rumo indesejado para fazer seu nome vão transferir sua família para uma cidade menos desejada para que possam aceitar um cargo melhor aceitarão uma redução de pagamento em troca de maiores oportunidades de progresso o problema para os líderes é quando eles acham que conquistaram o direito de parar de se sacrificar mas na liderança o sacrifício é um processo contínuo não um pagamento único se os líderes precisam abrir mão para subir precisam abrir mão de mais ainda para continuar no alto você já reparou que não é muito comum equipes esportivas ganharem campeonatos consecutivos o motivo é simples se um líder consegue ganhar um campeonato com seu time ele muitas vezes supõe que pode duplicar o resultado no ano seguinte fazendo as mesmas coisas ele reluta em fazer sacrifícios adicionais antes da temporada para se preparar para o que muitas vezes é um desafio maior mas o sucesso de hoje é a maior ameaça ao sucesso de amanhã e aquilo que leva um time ao alto não é o mesmo que o mantém lá a única forma de continuar no alto é abrir mão de ainda mais coisas sucesso na liderança demanda mudanças constantes melhorias constantes e sacrifício contínuo quando eu penso em minha carreira reconheço que sempre houve um custo embutido para seguir em frente financeiramente isso foi verdade em todas as mudanças de carreira com exceção de uma quando aceitei meu primeiro emprego nossa renda familiar diminuiu porque meu emprego pagava menos do que o da minha esposa Margaret era professora e teve de abrir mão do seu trabalho para que nos mudássemos em função de meu novo emprego anos depois quando aceitei o cargo de diretor na sede em Marion, Indiana mais uma vez tive uma redução de renda em 1981 troquei o emprego na sede por minha terceira posição de pastor que aceitei sem sequer saber qual seria o salário e era mais baixo os membros da diretoria disseram que ficaram surpresos por eu aceitar trabalhar para eles sem saber o quanto pagariam mas eu apenas comentei que se eu fizesse o trabalho direito acreditava que o salário cuidaria de si mesmo em 1995 e em 1995 quando finalmente deixei a liderança da igreja após uma carreira de 26 anos para ensinar e para fortalecer as pessoas em tempo integral abri mão inteiramente de um salário por que fiz isso? porque sabia que isso permitiria que eu tivesse maior influência e alcançasse uma visão maior sempre que o passo a ser dado é certo o líder não deve hesitar em fazer um sacrifício você precisa saber que quanto mais alto o cargo de liderança maior o sacrifício você já participou de um leilão? é uma experiência empolgante um item é posto em oferta e todos na sala ficam empolgados quando os lances começam muitas pessoas se apresentam para participar mas à medida que o preço aumenta o que acontece? há cada vez menos pessoas dando lances quando o preço é baixo todos fazem ofertas no final apenas uma pessoa está disposta a pagar o preço do item o mesmo acontece em liderança quanto mais alto você vai mais isso lhe custará e não importa que espécie de carreira de liderança você escolha você vai ter de fazer sacrifícios vai ter de abrir mão para subir qual é o cargo mais alto a que uma pessoa pode chegar em liderança? nos Estados Unidos é a presidência algumas pessoas dizem que o presidente é o líder mais poderoso do mundo mais que qualquer outra pessoa suas palavras e seus atos têm um impacto não apenas nas pessoas do seu país mas também nas de todo o planeta pense no que as pessoas têm de abrir mão para chegar ao cargo de presidente primeiro precisam aprender a liderar depois têm de apresentar muito serviço normalmente anos ou mesmo décadas em posições de liderança inferiores alguns seguiram toda uma carreira nas forças armadas antes de buscar um cargo eletivo depois que cumpriram com sua obrigação decidiram concorrer à presidência e todos os aspectos de sua vida anterior são colocados no microscópio nada é deixado de fora é o fim de sua privacidade quando são eleitos presidentes o tempo já não lhes pertence toda afirmação que fazem é colocada sob escrutínio toda decisão que tomam é questionada a família sofre pressões terríveis e normalmente o presidente precisa tomar decisões que representam vida ou morte para os outros mesmo após deixar o cargo passam o resto de sua vida na companhia de agentes do serviço secreto a fim de os proteger de danos físicos é um preço que nem todos estão dispostos a pagar não há sucesso sem sacrifícios sempre que você vê sucesso pode estar certo de que alguém fez sacrifícios para que aquilo fosse possível e como líder se você se sacrifica mesmo que você não veja o sucesso pode estar certo de que no futuro alguém se beneficiará do que você fez isso certamente foi verdade no caso de Martin Luther King Jr ele não viveu para ver a maioria dos benefícios de seu sacrifício mas outras pessoas usufruíram desses benefícios uma dessas pessoas foi uma garota afro-americana nascida na cidade segregacionista de Birmingham Alabama em 1954 menina precoce acompanhava as notícias incluindo a luta pelos direitos civis um vizinho recorda que ela sempre demonstrou interesse em política quando menina costumava telefonar para ele e fazer comentários sobre o assunto ele um adulto para saber de que a garota estava falando tinha que ler o jornal inteiro ela era só uma criança e fazia isso o tempo todo embora ela se interessasse pelos acontecimentos sua paixão era a música talvez a atração fosse inevitável sua mãe e sua avó tocavam piano ela começou a ter aulas de piano aos 3 anos de idade e foi considerada um prodígio a música ocupou a sua infância até mesmo seu nome foi inspirado pela música seus pais a batizaram de Condolisa em função da nota musical Condotesa que quer dizer com doçura Condolisa Rice é fruto de gerações de sacrifício seu avô John Wesley Rice Jr. filho de escravos estava determinado a se educar e segundo Condolisa Rice economizou seu algodão para pagar os estudos e frequentou o Steeman College em Tuscaloosa Alabama após se formar tornou-se ministro presbiteriano na década de 20 esse era um grande feito para um homem negro do sul estabeleceu o padrão para a família cujos membros tinham a determinação de se tornar os melhores no que quer que fizessem vovô Rice transmitiu seu amor pela educação ao filho também chamado John que por sua vez o transmitiu a Condolisa pelo lado da mãe a família também era igualmente esforçada e preocupada com a educação Coit Blaker professor de Stanford e amigo de Condolisa Rice comentou que não conhecia muitas famílias americanas em que todos os familiares pais, avós, primos tias e tios tivessem curso superior Condolisa Rice recebeu uma ampla educação na escola e em casa ela lia muito estudou francês fez aulas de balé aprendeu os segredos do futebol americano e do basquete com o pai que além de pastor era conselheiro de escolas secundárias e técnico em meio expediente e nos verões quando a família ia a Denver para que seus pais pudessem fazer cursos ela praticava patinação artística mas sua paixão era a música enquanto as outras crianças brincavam ela estudava piano sua agenda muitas vezes era exaustiva depois de se mudar com a família para Denver aos 13 anos de idade passou a trabalhar de forma mais árdua ainda e fez mais sacrifícios ela era muito disciplinada para conseguir disputar torneios de patinação artística e concursos de piano levantava às 4 e meia da manhã para preparar tudo quer ouvir o comentário de um de seus professores? havia algo nela que mostrava que ela sabia o que queria e que estava disposta a fazer os sacrifícios acho que para ela não eram sacrifícios mas coisas a fazer as que eram necessárias para atingir seus objetivos e seus pais davam todo o apoio a ela e também estavam dispostos a fazer sacrifícios pelo seu sucesso para ajudá-la em seus objetivos como pianista em 1969 eles fizeram um empréstimo de 13 mil dólares para comprar um piano de cauda de segunda mão quando Lisa Rice concluiu o ensino médio antes do prazo e foi para a Universidade de Denver com a intenção de se formar em música e se tornar concertista profissional era algo pelo qual ela tinha se sacrificado a vida toda mas após seu primeiro ano ela foi ao festival de música de Aspen e chegou a uma conclusão por mais que se esforçasse não conseguiria chegar ao topo eu vi crianças de 11 anos de idade que conseguiam tocar de primeira algo que eu levara um ano para aprender assim achei que talvez terminasse tocando em um piano bar qualquer mas jamais seria capaz de tocar no Carnage Hall quando Lisa Rice sabia que caso atingisse todo o seu potencial não seria na música desse modo ela fez um sacrifício que poucas pessoas em sua posição estariam dispostas a fazer ela abandonou o curso sua identidade estava completamente entranhada na música mas ela estava disposta a seguir uma nova direção ela começou a procurar uma nova área e descobriu a política internacional foi atraída pela cultura russa e o governo soviético como os metais são atraídos por um imã durante os dois anos seguintes mergulhou em cursos fez muitas leituras adicionais e aprendeu russo ela encontrara seu nicho e ainda estava disposta a pagar o preço para chegar ao patamar mais alto após conseguir o bacharelado foi fazer mestrado na Notre Dame depois retornou à Universidade de Denver e recebeu doutorado aos 26 anos de idade aceitou na hora uma oferta de bolsa em Stanford alguns meses depois era membro do corpo docente da universidade ela tinha chegado lá a maioria das pessoas ficaria satisfeita se o resto da história fosse mais ou menos assim publicar alguns artigos depois um ou dois livros conseguir um posto e ter uma vida confortável na comunidade acadêmica mas não quando Lisa Rice de fato ela buscou seu lugar em Stanford era um ambiente que apreciava muito gostava do estímulo intelectual era uma professora talentosa que achava muito recompensador lecionar e orientar os alunos chegou mesmo a se tornar uma torcedora entusiasmada das equipes da universidade prosperou e recebeu um prêmio após o outro passou um ano no Pentágono como conselheira do Estado Maior denominou uma experiência de choque de realidade experiência prática que moldou suas aulas e seus textos foi rapidamente promovida a professora adjunta ela equilibrava aulas, consultoria pesquisa produção de trabalhos piano levantamento de peso exercícios namoro e maratonas de 12 horas seguidas de futebol na televisão Condoleza Rice tinha a vida ideal utilizava ao máximo seus talentos tinha grande influência e ajudava a moldar a geração seguinte de líderes e pensadores mas em 1989 a Casa Branca a chamou ela foi convidada a aceitar um posto no Conselho de Segurança Nacional como diretora de assuntos da União Soviética e da Europa Oriental requisitou uma licença em Stanford e a decisão se mostrou maravilhosa ela foi a principal conselheira do presidente George W. Bush sobre União Soviética enquanto esse governo desmoronava e ajudou a formular uma política para a reunificação da Alemanha isso a tornou uma das maiores especialistas mundiais na questão retornou a Stanford após dois anos em Washington não foi uma decisão fácil acho difícil manter uma carreira acadêmica se você não voltar à academia em cerca de dois anos mas considero-me fundamentalmente uma pessoa da academia isso quer dizer que é preciso manter alguma coerência e integridade em sua carreira de volta a Stanford ela conquistou ainda mais espaço em dois anos aos 38 anos de idade já era professora titular um mês depois foi convidada a se tornar diretora um cargo que nunca foi ocupado por uma afro-americana nem por mulher nem por alguém tão jovem todos os seus antecessores eram pelo menos 20 anos mais velho ao assumir o cargo e isso tinha um bom motivo o diretor não apenas é o principal executivo acadêmico da universidade mas também é responsável pelo orçamento de um bilhão e meio de dólares e quando Lisa Rice fora convidada a lidar com um orçamento que apresentava um déficit de 20 milhões de dólares embora isso representasse ter uma agenda terrível de existir ainda mais de sua vida pessoal ela aceitou o desafio e foi bem sucedida recuperando o orçamento e criando uma reserva de 14 milhões e meio de dólares ao mesmo tempo continuava a lecionar na cadeira de ciência política como a segunda no comando de uma das mais importantes universidades do mundo quando Lisa Rice conseguira se sobressair ela havia se revelado uma executiva competente já ocupava cadeiras em vários conselhos de administração de empresas e estava em posição de se tornar presidente de qualquer universidade do país assim deve ter sido surpresa para muitas pessoas quando ela pediu demissão do cargo e começou a orientar George Bush na época governador do Texas em política externa mas era um sacrifício que ela estava disposta a fazer um que a levaria a se tornar conselheira de segurança nacional e depois secretária de estado dos Estados Unidos o que antes parecia um sacrifício a tornou mais influente que nunca e ela sabe que poderá voltar a lecionar quando quiser com grande prestígio nenhuma universidade no mundo abriria a mão de tê-la como professora de ciência política ela poderia se tornar presidente de uma das grandes universidades poderia concorrer ao senado poderia até mesmo concorrer à presidência dos Estados Unidos ela de forma consistente demonstra a disposição de abrir mão para subir e não duvido que fará todos os sacrifícios necessários para dar o passo seguinte é o que acontece quando um líder compreende a lei do sacrifício e obedece a ela conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei do sacrifício à sua vida você está disposto a fazer sacrifícios para se tornar um líder mais influente está disposto a abrir mão de seus direitos em benefício das pessoas que você lidera pense muito bem antes de responder então faça duas listas numa lista escreva as coisas de que você está disposto a abrir mão para progredir na outra as coisas que você não está disposto a sacrificar para progredir certifique-se de que as listas incluam itens como saúde casamento relacionamento com os filhos finanças e assim por diante viver de acordo com a lei do sacrifício normalmente quer dizer estar disposto a trocar algo de valor que você tenha para conseguir algo mais valioso que você não tem Martin Luther King abriu mão de muitas liberdades pessoais para conquistar a liberdade para os outros quando Lisa Rice abriu mão do prestígio e da influência em Stanford para ter influência e impacto em todo o mundo para fazer tais trocas que implicam sacrifício o indivíduo precisa ter algo de valor para trocar o que você tem a oferecer e pelo que você está disposto a trocar seu tempo sua energia e seus recursos para que possa ter maior valor pessoal uma das posturas mais prejudiciais em um líder é o que chamam de doença do destino a ideia de que eles podem se sacrificar por uma temporada e assim alcançar sua meta líderes que pensam assim param de se sacrificar e param de ganhar mais terreno e liderança em quais áreas você corre o risco de ter a doença do destino faça uma lista dessas áreas depois faça outra lista e chame-a de declaração de crescimento contínuo ela servirá de antídoto a cada área em que você acredita que correrá o risco de adquirir a doença do destino por exemplo se você pensa que acaba seu aprendizado quando se forma na faculdade talvez precise escrever todos os anos adotarei o hábito de aprender e de crescer em uma área importante a lei do momento quando liderar é tão importante quanto o que fazer e para onde ir já houve um exemplo da importância do momento no que diz respeito à liderança podemos dizer que foi em Nova Orleans no final de agosto e início de setembro de 2005 Nova Orleans é uma cidade atípica como Veneza na Itália ela é cercada de água ao norte fica o lago Pontchartrain ao sul corre o grandioso rio Mississipi a leste e a oeste ficam os pântanos baixos canais cruzam a cidade é impossível entrar ou sair de Nova Orleans sem atravessar uma grande ponte pode não parecer nada demais até você levar em consideração que a maior parte da cidade está abaixo do nível do mar Nova Orleans tem a forma de uma tigela em média a cidade está 1 metro e 80 centímetros abaixo do nível do mar e a terra afunda um pouco mais todos os anos ao longo de décadas os cidadãos se preocuparam com a possibilidade de um desastre que poderia ser causado à cidade pelo impacto direto de um furacão poderoso na quarta-feira 24 de agosto de 2005 uma tragédia despontava no horizonte mas ninguém em Nova Orleans desconfiava que essa nova tempestade tropical batizada de Katrina seria o furacão que a cidade temia que um dia chegasse só na sexta-feira o centro nacional de furacões previu que as tempestades atingiriam a costa na segunda-feira em algum ponto perto de Burras, Lusiana a cerca de 90 quilômetros a sudeste de Nova Orleans o furacão já estava parecendo bastante feio no sábado 27 de agosto os líderes de muitas paróquias da Lusiana ao redor de Nova Orleans ordenaram a evacuação St. Charles Blackmines parte de Jefferson e mesmo St. Tammany localizada em terreno mais alto ao norte de Nova Orleans e quanto a Nova Orleans propriamente dita por que o prefeito rei Nagin líder da cidade também não determinou a evacuação nesse mesmo momento muitos acham que os habitantes da cidade são fatalistas e não podem ser obrigados a se mover mais rápido que estão dispostos a fazer outros dizem que Nagin um empresário antes de ser eleito preocupava-se com as implicações legais e financeiras de uma evacuação eu afirmo que ele e outras pessoas do governo não compreenderam a lei do momento quando liderar é tão importante quanto o que fazer e para onde ir o momento mais adequado para retirar as pessoas de Nova Orleans foi aquele em que os líderes das outras paróquias anunciaram uma evacuação voluntária Nagin esperou na noite de sábado finalmente anunciou uma evacuação voluntária de Nova Orleans só depois de receber o telefonema de Max Manfield diretor do centro nacional de furacões na noite de sábado o prefeito ficou suficientemente assustado e preocupado para agir mas era um pouco tarde demais às nove horas da manhã seguinte o prefeito finalmente ordenou a evacuação obrigatória menos de vinte e quatro horas antes de o furacão chegar à terra era tarde demais para muitos cidadãos de Nova Orleans e como ele planejava ajudar aquelas pessoas que não conseguiriam sair da cidade em tão pouco tempo ele os aconselhou a ir como pudessem para o estádio Superdome a última opção de abrigo da cidade mas não criou provisões para essas pessoas em uma entrevista coletiva Nagin deu o seguinte conselho se não conseguirem deixar a cidade e tiverem de ir para o estádio Superdome levem comida suficiente alimentos não perecíveis que os sustentem pelo menos de três a cinco dias levem cobertores e travesseiros não levem armas álcool nem drogas sabem é como o governador afirmou é como se vocês fossem para um acampamento se não tem ideia de como é apenas levem o suficiente para que consigam dormir e ficar confortáveis não é o melhor dos ambientes mas pelo menos estarão seguros o resultado da liderança de Nagin foi visto na cobertura nacional do Katrina e em suas consequências a água inundou partes da cidade às nove horas da manhã de segunda-feira as condições para as pessoas no estádio Superdome eram terríveis outras pessoas que não conseguiram deixar a cidade se reuniram no centro de convenções muitos cidadãos refugiaram-se nos telhados das casas como o prefeito reagiu queixou-se a mídia nas entrevistas coletivas se alguém fosse assumir a liderança não seria na esfera municipal a maioria das pessoas começou a esperar a liderança do governo federal mas eles também violaram a lei do momento apenas na quarta-feira 31 de agosto o diretor de segurança interna Michael Chertoff fez um memorando declarando Katrina um incidente de relevância nacional uma declaração fundamental e necessária para produzir uma coordenação federal ágil o presidente Bush só se reuniu com o gabinete no dia seguinte para determinar como colocar em funcionamento a força-tarefa da Casa Branca em resposta ao furacão Katrina enquanto isso as pessoas presas em Nova Orleans esperavam por ajuda na quinta-feira 1º de setembro a Cruz Vermelha pediu permissão para levar água alimento e suprimentos para as pessoas presas na cidade mas o pedido foi negado pelo Departamento de Segurança Interna da Lusiana pediram que eles esperassem mais um dia finalmente no domingo 4 de setembro seis dias depois da inundação da Nova Orleans concluiu-se a evacuação do estádio Superdome o modo de lidar com Katrina mostra a função da liderança em seu pior momento foi um trabalho mal feito em todas as esferas até mesmo o abrigo de animais local se saiu melhor que o prefeito dois dias antes da chegada do Katrina ele evacuou centenas de animais para Houston no Texas no final mais de 1836 pessoas morreram por causa do furacão 1577 delas eram da Lusiana 80% das mortes na Lusiana ocorreram nas paróquias de Orleans e San Bernard com a esmagadora maioria ocorrendo em Nova Orleans se os líderes tivessem dado mais atenção não apenas ao que faziam mas também a quando faziam muito mais vidas poderiam ter sido salvas o momento é tudo bons líderes reconhecem o momento em que liderar é tão importante quanto o que fazer e para onde ir o momento muitas vezes faz a diferença entre o sucesso e o fracasso em uma empreitada sempre que um líder faz o movimento só pode haver quatro resultados primeiro resultado a ação errada no momento errado leva ao desastre um líder que toma a decisão errada no momento errado certamente enfrentará repercussões negativas com certeza esse foi o caso em Nova Orleans com a aproximação do Katrina a liderança ruim do prefeito deflagrou uma série de ações erradas no momento errado ele esperou até ser tarde demais para determinar uma evacuação obrigatória enviou faxes para igrejas locais esperando que elas ajudassem a evacuar as pessoas mas no momento em que fez isso as pessoas que receberiam esses pedidos já tinham partido há muito tempo ele escolheu um péssimo local como abrigo de emergência não o equipou adequadamente e não conseguiu garantir transporte para que as pessoas chegassem lá uma ação errada após a outra levaram ao desastre obviamente os riscos envolvidos em todas as decisões de liderança não são tão grandes quanto no caso de Negri mas toda situação de liderança exige que os líderes obedeçam a lei do momento se você lidera um departamento ou uma pequena equipe e dá o passo errado no momento errado seu pessoal sofrerá assim como sua liderança segundo resultado a ação certa no momento errado produz resistência no que diz respeito a boa liderança ter uma visão do rumo da organização ou da equipe e saber como chegar lá não é o bastante se você fizer a ação certa mas no momento errado pode fracassar porque as pessoas que você lidera podem se tornar resistentes a sua ação o bom momento de liderança demanda muitas coisas demanda compreensão pois os líderes precisam ter pleno controle da situação demanda maturidade pois se os motivos dos líderes não são certos o momento não será oportuno demanda confiança pois as pessoas seguem líderes que sabem o que precisa ser feito demanda decisão pois líderes fracos criam seguidores fracos demanda experiência pois se os líderes são inexperientes precisam da sabedoria de quem tem experiência demanda intuição pois o momento muitas vezes depende de fatores intangíveis como impulso e moral demanda preparação pois se as condições não são boas os líderes precisam criar essas condições já tive minha cota de falhas na área do momento minha tentativa de implantar um programa de grupo na skyline em igreja em san diego foi uma das maiores falhas nessa área era a coisa certa a fazer na igreja mas fracassou inteiramente por quê? porque o momento era errado tentamos fazer isso no início da década de 80 e não havia muitos líderes com experiência nessa área portanto agimos de forma intuitiva mas a igreja também não estava preparada para isso não compreendemos que o sucesso ou fracasso do lançamento de um pequeno grupo dependia de quantos líderes tinham sido formados para apoiá-lo durante alguns anos tentamos fazer funcionar o sistema que tínhamos implantado mas no final ele fracassou apenas seis anos depois conseguimos fazê-lo funcionar após encerrarmos o sistema original treinarmos líderes e recomeçarmos na segunda vez ele fez muito sucesso vamos ao terceiro resultado a ação errada do líder no momento certo é um erro as pessoas naturalmente empreendedoras muitas vezes tem forte noção de momento intuitivamente elas sabem qual o momento para dar um passo para aproveitar uma oportunidade algumas vezes cometem erros em seus atos nesses momentos fundamentais meu irmão Larry um excelente empresário treinou-me nessa área Larry diz que o maior erro cometido por empreendedores e outras pessoas nos negócios é não saber quando cortar as perdas ou quando aumentar o investimento para maximizar os ganhos os erros são frutos de dar o passo errado no momento certo também tenho experiência nesse campo como sou conhecido basicamente como comunicador durante anos as pessoas tentaram me convencer a ter um programa de rádio resisti à ideia durante muito tempo no entanto em meados da década de 90 percebi que havia necessidade de um programa orientado para o crescimento destinado a pessoas de fé decidimos então criar um programa chamado Growing Today Crescer Hoje o problema era o formato pois a maioria dos programas desse tipo são sustentados por doações e eu acredito na economia do livre mercado queria que o programa se financiasse vendendo produtos como qualquer outro programa comercial mas foi um grande erro o programa nunca se pagou era o momento certo mas a ideia errada a lei do momento manifestara-se novamente quarto resultado a ação certa no momento certo leva ao sucesso quando o líder certo e o momento certo se juntam coisas incríveis acontecem uma organização atinge seus objetivos amadurece tem recompensas inacreditáveis e ganha impulso o sucesso é quase inevitável se você estudar a história de quase todas as organizações descobrirá um momento fundamental em que o líder fez a coisa certa no momento certo e transformou a organização Winston Churchill cuja grandeza em liderança dependeu da lei do momento descreveu o impacto que os líderes podem ter e a satisfação que podem experimentar quando fazem a coisa certa no momento certo há um momento especial na vida de todo mundo o momento para o qual aquela pessoa nasceu quando ela aproveita essa oportunidade especial cumpre sua missão uma missão para a qual foi particularmente qualificada naquele momento ela encontra a grandeza é seu melhor momento todo líder deseja experimentar esse momento quando os riscos são altos as consequências da lei do momento são dramáticas e imediatas isso é especialmente verdadeiro na guerra em qualquer grande batalha fica clara a importância fundamental da noção de momento a batalha de Getzburg durante a guerra civil americana é um ótimo exemplo quando o general confederado Robert Lee levou o exército da Virgínia do Norte para a Pensilvânia no final de junho de 1863 ele tinha três objetivos expulsar o exército da União da Virgínia suprir suas tropas usando os recursos da Pensilvânia e levar a luta para o coração do território inimigo obrigando desse modo o exército da União a uma ação apressada e indesejada era o terceiro ano de guerra e tanto a União quanto a Confederação estavam ficando cansadas do conflito Lee esperava que sua ação levasse ao fim do conflito vários dias antes da batalha comentou com o general Tramble nosso exército está com moral elevado não está exausto e pode ser reunido em qualquer lugar em aproximadamente 24 horas ainda não ouvi dizer que o inimigo cruzou o Potomac e espero notícias do general Stewart quando ele souber onde estamos fará marchas forçadas quando chegar a Pensilvânia estará abatido pela fome pela marcha forçada disposto em uma longa fila e bastante desmoralizado lançarei uma força esmagadora contra a vanguarda e a esmagarei valer-me ei do sucesso lançarei um corpo sobre o outro e com sucessivas investidas de surpresa antes que eles possam se reunir criarei o pânico e praticamente destruirei o exército Lee tentava aproveitar a oportunidade de uma vitória esmagadora ele não soube até amanhã de 1º de julho que a União já se deslocara para o norte naquele momento algumas de suas forças já enfrentavam tropas confederadas na estrada de Shamsburg ao oeste de Gadsburg aquele movimento prejudicou a estratégia de Lee e arruinou seu momento o primeiro instinto de Lee foi parar e esperar que seu exército reunisse todas as suas forças antes de se envolver em uma grande batalha mas sempre consciente da importância do momento ele percebeu quando suas tropas conseguiram uma vantagem repentina olhando de uma ponte próxima Lee viu as tropas federais sendo destruídas e batendo em retirada ainda havia a possibilidade de uma ação que pudesse levar à vitória as forças confederadas podiam atacar e tomar o ponto elevado de Cemetery Hill defendido apenas por alguns reservistas da infantaria e artilharia da União Lee achava que se eles conseguissem capturar e controlar aquela posição controlariam toda a região seria a chave para a vitória confederada e possivelmente representaria o fim da guerra quem estava em posição para tomar o monte era o general confederado R.S. Ewell ainda era cedo e se Ewell avançasse poderia tomá-lo mas em vez de aproveitar sua vantagem no momento certo e enfrentar o inimigo ele simplesmente observou desperdiçou a oportunidade e os confederados não tomaram Cemetery Hill na manhã seguinte as tropas da União reforçaram suas posições anteriores e a oportunidade do Sul se desvanecera os exércitos do Norte e do Sul combateram mais dois dias mas no fim as forças de Lee foram derrotadas e cerca de 33 mil de seus 76 mil e 300 homens foram mortos ou feridos só restava a eles baterem retirada e retornar a Virgínia após a derrota do Sul Lee esperava que as forças da União sob a liderança do general Meade contra-atacassem de imediato e destruíssem inteiramente seu exército abalado essa também era a expectativa de Abraham Lincoln após receber a notícia da vitória da União em Gettysburg ansioso para se valer ao máximo da lei do momento Lincoln enviou de Washington um comunicado a Meade por intermédio do general Halleck no dia 7 de julho de 1863 Lincoln reconheceu que o momento era certo o exército da União pôde esmagar o que restara das forças confederadas e encerrar a guerra mas outra oportunidade se perdeu o exército do norte assim como as forças do sul não aproveitaram o momento da vitória quando ele estiver à sua disposição também deixou escapar o momento da vitória Meade perdeu tempo consolidando sua vitória em Gettysburg e não perseguiu Lee com agressividade suficiente para ele deixar os confederados fugir já bastava pois afirmava que seu objetivo era eliminar quaisquer vestígios da presença do invasor quando Lincoln tomou conhecimento dos objetivos de Meade ficou surpreso e percebeu que a chance de vitória da União se perdera ele estava certo o que restou do exército da Virgínia do Norte cruzou Potomac escapando da destruição e a guerra durou mais dois anos e mais centenas de milhares de soldados morreram posteriormente Lincoln afirmou que os esforços de Meade pareceram a ele como os de uma velha tentando enxotar seus gansos para outro lado de um riacho líderes dos dois lados sabiam como chegar à vitória mas fracassaram no momento crítico identificar uma situação e saber o que fazer não é o suficiente para que você tenha sucesso em liderança se você quer que sua organização seu departamento ou sua equipe progridam precisa dar atenção ao momento apenas o ato certo no momento certo produzirá sucesso qualquer outra coisa tem um preço muito alto nenhum líder pode fugir à lei do momento conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei do momento à sua vida a esta altura você já sabe que administradores fazem as coisas da forma certa enquanto líderes fazem a coisa certa a lei do momento diz que os líderes fazem mais que isso eles fazem a coisa certa no momento certo na sua forma de lidar com a liderança o momento tem um papel importante em sua estratégia você pensa na adequação do momento tanto quanto na correção da ação reveja suas grandes ações do passado recente e identifique quanta atenção você tem dado ao momento passe algum tempo analisando as recentes iniciativas fracassadas em sua organização departamento ou equipe para determinar se elas foram provocadas pela ação errada ou pelo momento errado essas iniciativas podem ter sido suas ou de outros para ajudá-lo responda as seguintes perguntas qual era o objetivo da iniciativa qual era o indivíduo responsável por liderá-la quais fatores foram levados em conta quando a estratégia foi planejada a estratégia foi baseada na experiência de quem quais eram as condições ou clima na organização no momento do lançamento quais eram as condições do mercado ou do setor qual alavanca estava disponível e era usada para ajudar a iniciativa quais fatores agiam claramente contra ela a iniciativa poderia ter sido mais bem sucedida se tivesse sido lançada antes ou depois por que a iniciativa fracassou enquanto prepara seus planos futuros tenha em mente os fatores necessários para você agir no momento certo ainda lembra deles compreensão você tem pleno controle da situação maturidade seus motivos são certos confiança você acredita no que faz decisão você pode entrar em ação com confiança e ganhar a confiança das pessoas experiência você utiliza a sabedoria dos outros para moldar a sua estratégia intuição você levou em conta fatores intangíveis como impulso e moral preparação você fez tudo o que era necessário para preparar sua equipe para o sucesso lembre-se só a ação certa no momento certo levará sua equipe seu departamento ou sua organização ao sucesso a lei do crescimento explosivo para aumentar o crescimento lidere os seguidores e para multiplicar lidere os líderes nem sempre pensei em liderança nos termos em que concebo hoje minha crença no poder da liderança e minha paixão pelo treinamento de líderes se desenvolveram ao longo de minha vida profissional quando comecei minha carreira achava que crescimento pessoal era a chave para conseguir ter um impacto meu pai fora muito estratégico em minha formação quando eu era adolescente ele chegou a me pagar para ler livros que ele sabia que me ajudariam a me mandar para as conferências essas experiências criaram uma ótima base para mim e depois de ter começado a trabalhar descobri a lei do processo isso me levou a uma abordagem proativa de meu crescimento pessoal como resultado quando as pessoas me pediam para ajudá-las a serem mais bem sucedidas concentrava-me em ensinar crescimento pessoal apenas aos 40 anos de idade comecei a compreender a lei do círculo íntimo e a importância de formar uma equipe foi quando minha capacidade de fazer uma organização crescer e de atingir objetivos maiores começou a aumentar mas só depois que comecei a me concentrar em desenvolver líderes foi que minha liderança realmente decolou tinha descoberto a lei do crescimento explosivo para aumentar o crescimento lidere os seguidores para multiplicar lidere os líderes em 1990 viajei para um país da América do Sul com minha esposa Margaret para dar aulas de liderança em uma conferência nacional uma das alegrias da minha vida é ensinar liderança a pessoas influentes que desejam fazer diferença realmente estava ansioso com aquela conferência porque era uma oportunidade de agregar valor a pessoas fora de minha esfera natural de influência mas as coisas não correram como eu esperava tudo começou muito bem as pessoas eram muito gentis e consegui estabelecer uma ligação com elas apesar do idioma e das barreiras culturais mas depois de algum tempo percebi que os participantes e eu não estávamos sintonizados quando comecei a falar sobre liderança percebi que meus comentários não chegavam a eles eles não se envolveram e o que tentava transmitir não parecia estar tendo impacto minha avaliação da situação foi confirmada após minha primeira sessão com eles eu falava 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 e eles não queriam discutir questões de liderança não faziam perguntas sobre como fazer suas organizações crescerem ou sobre como colocar visões em práticas buscavam conselhos sobre questões e problemas pessoais conflitos com outras pessoas senti que voltaram a fazer aconselhamento pessoal como eu fazia no início da minha carreira durante os três dias seguintes fiquei cada vez mais frustrado as pessoas para as quais apresentava minhas palestras não compreendiam liderança e tive a impressão de que não tinham nenhum desejo de aprender nada sobre isso para uma pessoa como eu acreditava que tudo cresce desmorando em função da liderança aquilo me deixou perplexo não era a primeira vez que sentia tal frustração percebi que sempre que viajava para países em desenvolvimento enfrentava situações semelhantes suspeito que em nações em que não há uma estrutura empresarial forte e que os governos não dão muita liberdade ao povo é difícil para os líderes se desenvolverem no voo de volta desabafei com Margaret sobre minhas frustrações disse que não queria mais fazer aquilo não queria mais viajar milhares de quilômetros apenas para aconselhar as pessoas sobre seus conflitos medíocres se ao menos eles prestassem atenção em como se tornar líderes isso mudaria a vida deles Margaret ouviu meu desabafo pacientemente e comentou talvez seja você que deva fazer alguma coisa a respeito disso o comentário de Margaret disparou algo em meu interior ao longo dos anos seguintes refleti sobre a questão e pensei em possíveis soluções finalmente em 1996 decidi o que fazer reuni um grupo de líderes para me ajudar a criar uma organização sem fins lucrativos para formar líderes nas áreas de governo da educação e das comunidades religiosas batizeia de Equip Encouraging Qualities and Developing People encorajar qualidades não desenvolvidas nas pessoas ao longo dos cinco anos seguintes a equipe fez pequenos progressos em seus objetivos mas nos meses posteriores aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 passamos por um período difícil durante o qual tivemos de dispensar metade da equipe usamos essa dificuldade como uma oportunidade para reexaminar nossas prioridades passamos a concentrar mais nossa área de atuação e estabelecemos um novo objetivo tão grande e assustador que parecia quase impossível tentaríamos desenvolver um milhão de líderes em todo o planeta até 2008 como uma pequena organização sem fins lucrativos poderia esperar realizar tal feito teríamos de usar a lei do crescimento explosivo a estratégia da Equip que passou a ser chamada de projeto de um milhão de líderes era desenvolver 40 mil líderes em cidades de todo o mundo esses líderes por 3 anos participariam de uma sessão de treinamento a cada 6 meses em uma cidade perto deles em troca a única coisa pedida a eles seria que se comprometessem a pessoalmente formar 25 líderes em sua cidade natal a Equip forneceria o material de treinamento para os 40 mil líderes treinados por ela e o material para os 25 líderes que cada um desses desenvolveria já empregávamos alguns de excelentes líderes como John Hull presidente e superintendente Doug Carter vice-presidente sênior e Tim Elmore vice-presidente de desenvolvimento de liderança eles formaram uma equipe de primeira linha e começaram a criar o material de treinamento depois fizeram alianças estratégicas com outras organizações no exterior essas organizações ajudariam a Equip a definir as cidades onde fazer o treinamento a identificar coordenadores nacionais e de cidade para sessões de treinamento e a identificar e recrutar os 40 mil líderes a serem treinados o passo final era recrutar excelentes líderes que estivessem dispostos a contribuir com seu tempo para fazer o treinamento nessas cidades ao redor do mundo dois treinadores viajariam para uma cidade duas vezes por ano durante três anos pagando seus próprios custos e doando recursos para financiar o material usado pelos inscritos eles treinariam os 40 mil que por sua vez treinariam outros 25 se a estratégia fosse bem sucedida formaríamos um milhão de líderes era um plano ambicioso será que essa estratégia funcionaria? os líderes são naturalmente impacientes pelo menos todos os que conheço são assim eles querem se mover rapidamente querem que sua visão seja concretizada adoram o progresso bons líderes avaliam rapidamente a situação de uma organização projetam para onde ela precisa ir e tem ideia sólida sobre como chegar lá o problema é que na maior parte do tempo as pessoas e a organização estão atrás do líder por essa razão os líderes sempre sentem uma tensão entre onde ele e seu pessoal estão e onde deveriam estar senti essa tensão minha vida inteira em todas as organizações das quais fiz parte tinha a forte noção de para onde ela deveria ir sentia isso até mesmo quando era criança nem sempre estava certo sobre onde deveríamos ir mas sempre achava que sabia como você avalia essa tensão entre o ponto em que a organização está e o ponto onde você quer que ela esteja a resposta pode ser encontrada na lei do crescimento explosivo se você desenvolve a si mesmo pode ter sucesso pessoal se você desenvolve uma equipe sua organização pode crescer se você desenvolve líderes sua organização pode experimentar o crescimento explosivo você pode crescer liderando seguidores mas se você quer maximizar sua liderança e ajudar sua organização a atingir seu potencial precisa desenvolver líderes não há outra forma de conseguir crescimento explosivo mas tornar-se um líder que desenvolve líderes exige um foco diferente uma concentração uma postura bem distintas de simplesmente atrair e liderar seguidores exige uma disposição diferente pense em alguma das diferenças entre líderes que atraem seguidores e líderes que desenvolvem líderes líderes que atraem seguidores precisam ser necessários líderes que desenvolvem líderes querem ser bem sucedidos a empolgação vem de se tornar um líder quando você fala as pessoas escutam quando você quer que algo seja feito consegue que outras pessoas o ajudem ter seguidores pode fazer você se sentir necessário importante mas essa é uma razão muito mesquinha para buscar a liderança os bons líderes lideram para o bem de seus seguidores e pelo legado que deixam para os outros quando seu tempo de liderança tiver terminado líderes que atraem seguidores desenvolvem os 20% inferiores líderes que desenvolvem líderes desenvolvem os 20% superiores quando você lidera um grupo de pessoas que normalmente pede mais tempo e atenção as mais fracas do grupo se você permitir elas consumirão 80% do seu tempo ou mais no entanto líderes proativos que praticam a lei do crescimento explosivo não permitem que esses 20% inferiores tomem todo o seu tempo eles procuram os 20% superiores as pessoas com maior potencial de liderança e dedicam seu tempo a desenvolvê-las ele sabe que se desenvolverem os melhores esses ajudarão a desenvolver os demais líderes que atraem seguidores concentram-se nos pontos fracos líderes que desenvolvem líderes concentram-se nos pontos fortes o problema de trabalhar com os 20% inferiores é que você continua a lidar com os pontos fracos das pessoas pessoas fracassadas normalmente precisam de ajuda com o básico problemas nessas áreas as impedem de ter um desempenho consistente e regular contudo quando você trabalha com o seu melhor pessoal pode estruturar seus pontos fortes líderes que atraem seguidores tratam todos como iguais líderes que desenvolvem líderes tratam os indivíduos de forma distinta em alguns círculos de liderança há um mito que defende a ideia de tratar todos da mesma forma pelo bem da justiça isso é um erro o técnico de futebol americano Mick Delaney afirma que qualquer empresa ou setor que remunera igualmente as pessoas tanto as que fogem a responsabilidade como as cuidadosas mais cedo ou mais tarde acabará com mais pessoas que fogem a responsabilidade que com as cuidadosas líderes que desenvolvem líderes distribuem recompensas recursos e responsabilidade com base em resultados quanto maior for o impacto dos líderes maiores as oportunidades que eles receberão líderes que atraem líderes gastam tempo com os outros líderes que desenvolvem líderes investem tempo nos outros líderes que só atraem seguidores e nunca os desenvolvem não aumentam o valor daqueles que lideram mas quando os líderes usam seu tempo para desenvolver os líderes que atraem fazem um valioso investimento neles cada momento que eles gastam ajuda a aumentar sua capacidade e influência e isso traz dividendos para eles e a organização líderes que atraem líderes crescem por adição líderes que desenvolvem líderes crescem por multiplicação líderes que atraem seguidores fazem com que sua organização cresça apenas uma pessoa por vez quando você atrai um seguidor causa impacto em uma pessoa e você recebe o valor e o poder de uma pessoa mas os líderes que desenvolvem líderes multiplicam o crescimento de sua organização pois para cada líder que desenvolvem eles também recebem o valor de todos os seguidores daquele líder acrescente 10 seguidores à sua organização e terá o poder de 10 pessoas acrescente 10 líderes à sua organização e terá o poder de 10 líderes vezes todos os seguidores e líderes que eles influenciam é o que chamo de matemática do líder é a diferença entre adição e multiplicação é como se sua organização crescesse por equipes em vez de por indivíduos isso significa que líderes que desenvolvem seguidores acrescentam apenas uma pessoa por vez líderes que desenvolvem líderes multiplicam seu crescimento todo líder que pratica a lei do crescimento explosivo passa da matemática do seguidor para a matemática do líder líderes que atraem líderes causam impacto apenas nas pessoas que tocam líderes que desenvolvem líderes causam impacto nas pessoas fora de seu alcance líderes que atraem seguidores mas nunca desenvolvem líderes ficam cansados por quê? porque eles precisam lidar pessoalmente com todas as pessoas sob sua autoridade só poder causar impacto nas pessoas que conseguem tocar pessoalmente é muito limitador por outro lado líderes que desenvolvem líderes causam impacto nas pessoas que estão fora de seu alcance pessoal quando melhores forem os líderes que eles desenvolverem maior a qualidade a quantidade dos seguidores e maior o alcance sempre que você desenvolve líderes e os ajuda a aumentar sua capacidade de liderança torna-os capazes de influenciar um número cada vez maior de pessoas ao ajudar uma pessoa você pode atingir muitas outras se o desenvolvimento de líderes causa tanto impacto por que nem todos fazem isso? porque é difícil desenvolvimento de liderança não é uma proposição do tipo acrescente água e mexa não demanda muito tempo energia e recursos sem falar na dificuldade que é encontrar líderes reuni-los e mantê-los é muito difícil encontrar líderes quantas pessoas você conhece que são realmente bons líderes eles têm influência fazem as coisas acontecer identificam e aproveitam as oportunidades e conseguem atrair incorporar e estimular as pessoas a terem um excelente desempenho simplesmente não há muitas pessoas que conseguem fazer isso de forma consistente a maioria das pessoas inclui-se no grupo de seguidores algumas são produtoras poucas são líderes líderes são como águias não andam em bando por isso é tão difícil encontrá-los mas quando você consegue encontrar líderes conquistá-los pode ser muito difícil eles são empreendedores e querem seguir por conta própria se você tentar recrutá-los querem saber qual o rumo que pretende seguir como planeja chegar lá quem mais pretende levar consigo e se você tem condições de dirigir o grupo para chegar lá o que você faz tem de ser mais atraente do que eles estão fazendo no momento além disso sua organização precisa criar um ambiente que os atraia muitas vezes esse não é o caso a maioria das organizações deseja estabilidade líderes querem empolgação a maioria das organizações deseja estrutura líderes querem flexibilidade a maioria das organizações valoriza o respeito às regras líderes querem pensar de forma inovadora se você quer reunir líderes precisa criar um ambiente em que eles possam florescer por mais difícil que seja encontrar e reunir bons líderes é ainda mais difícil mantê-los a única forma de liderar líderes é você mesmo se tornar um líder melhor se você continuar a crescer e se mantiver à frente das pessoas que lidera será capaz de continuar a agregar valor aos líderes que o seguem seu objetivo deve ser continuar a desenvolvê-los para que eles possam atingir seu potencial apenas um líder pode fazer isso por outro líder porque é necessário um líder para elevar outro líder certo ano em uma de minhas palestras de liderança fiz uma pesquisa informal para descobrir o que levava as pessoas a se tornarem líderes qual seria por assim dizer os ingredientes que formam um líder descobri que um líder é apenas 10% de dom natural 5% resultado de crises e 85% influência de outro líder apenas um líder em 10 consegue florescer sem a ajuda de outro líder os outros precisam da ajuda de líderes que estejam à sua frente ao longo do caminho se você continuar a agregar valor aos líderes que lidera certamente eles continuarão com você faça isso por tempo suficiente e talvez eles nunca queiram partir a equipe convencida de que o desenvolvimento de líderes era a chave para atingir a meta de treinar um milhão de líderes lançou em 2002 o projeto um milhão de líderes em várias cidades da Índia da Indonésia e das Filipinas escolhemos essas regiões porque tínhamos os melhores contatos lá e tínhamos sido bem sucedidos antes a resposta foi fantástica centenas de líderes viajaram para o local estipulado para participar do treinamento de dois dias alguns caminharam até cinco dias para chegar ao evento e ao final do treinamento quando pedimos que se comprometessem a desenvolver 25 líderes ao longo dos três anos seguintes usando o material que demos a eles mais de 90% aceitaram o desafio com esse primeiro sucesso seguimos em frente no ano seguinte começamos a treinar líderes em outras regiões da Ásia e do Oriente Médio em 2004 iniciamos o treinamento na África em 2005 na Europa e em 2006 na América do Sul em todos os continentes a estratégia foi a mesma entrar em contato com líderes influentes e organizações que já trabalhavam localmente com pessoas e buscar a ajuda deles pedir a esses líderes para identificar as cidades de seus países nas quais poderíamos fazer o treinamento e abrigar os eventos de treinamento usar esses líderes para recrutar líderes para o treinamento recrutar líderes nos Estados Unidos dispostos a viajar para o exterior a fim de treinar líderes dando-lhes apoio financeiro conseguir o compromisso dos participantes para identificar e treinar líderes por três anos enquanto nós os treinávamos em algumas cidades nosso sucesso foi pequeno com apenas algumas dezenas de líderes comparecendo ao treinamento em outras cidades as pessoas chegavam a centenas muitos líderes podiam se comprometer a desenvolver outros 25 alguns só podiam se comprometer a treinar apenas 5 ou 10 mas outros estavam treinando 100, 200 ou 250 em suas cidades queríamos atingir nossa meta de treinar 1 milhão de líderes até 2008 em alguns momentos essa tarefa representou um sofrimento para nós em certos países não foi fácil ganhar credibilidade em outros levou tempo para chegarmos aos líderes mas em 2006 para nossa grande surpresa e prazer tínhamos atingido nossa meta dois anos antes do cronograma assim a meta que parecia impossível se tornou modesta em 2007 treinamos nosso segundo milhão e lançamos uma iniciativa para desenvolver 5 milhões de líderes em 5 anos espero e oro para que antes de terminar esse prazo a equipe e seus parceiros tenham treinado 50 milhões de líderes em todo o planeta isso é crescimento explosivo agora que cheguei aos 60 anos de idade descobri que desenvolvimento de liderança gera dividendos quanto mais você investe nas pessoas e quanto mais tempo dedica a isso maior o crescimento e maior o retorno e embora eu já não seja tão rápido quanto antes ou tão ativo estou hoje em um estágio da vida em que recebo os dividendos os 35 anos de investimentos que fiz nas pessoas começam a pagar dividendos incríveis não sei que em ponto você se encontra da sua jornada de desenvolvimento de liderança talvez já seja um líder altamente desenvolvido ou talvez esteja apenas começando não importa em que momento você está mas eu sei de uma coisa só será capaz de atingir seu potencial e ajudar sua organização a concretizar suas metas mais elevadas se começar a desenvolver líderes em vez de simplesmente atrair seguidores líderes que desenvolvem líderes experimentam em suas organizações um inacreditável efeito multiplicador que não pode ser conseguido de outra forma ou seja não se alcança isso pelo aumento de recursos pela redução de custos pelo aumento das margens de lucro pela melhoria dos sistemas e procedimentos de qualidade tampouco pela realização de qualquer outra coisa a única forma de experimentar o crescimento explosivo é pelo uso da matemática a matemática do líder esse é o incrível poder da lei do crescimento explosivo conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei a sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei do crescimento explosivo a sua vida em que estágio do processo de desenvolvimento de liderança você está atualmente você está no estágio 1 ou seja desenvolvendo a si mesmo já alcançou o estágio 2 que é o desenvolvimento da sua equipe ou já se encontra no estágio 3 e está desenvolvendo líderes para justificar a sua resposta cite passos específicos que você deu para se desenvolver desenvolver uma equipe e para ajudar pessoas específicas a melhorar sua capacidade de liderança se não tiver começado a desenvolver líderes tente descobrir a razão você é uma pessoa que precisa que outros necessitem de você? você ainda se concentra nos 20% inferiores? você tenta tratar todos da mesma forma? ou você não tem uma estratégia distinta na hora de investir nos outros? caso ainda não desenvolva líderes descubra que passos precisa dar para começar a fazer isso você faz algo para identificar e reunir líderes? há lugares que você frequente eventos dos quais participe e redes as quais se ligue em que possa buscar líderes em potencial? caso sua resposta a essa pergunta seja negativa comece a procurar isso caso sua resposta seja afirmativa o que você faz para entrar em contato com esses líderes e recrutá-los para sua organização seu departamento ou sua equipe? o que você faz para reunir e manter líderes? procura tornar-se um líder melhor para que os líderes queiram segui-lo? tenta criar um ambiente em que os líderes possam florescer e ter sucesso? dá liberdade aos líderes para que liderem e inovem? elimina a burocracia? fornece recursos a eles e possibilita que tenham maiores responsabilidades? valoriza o risco e recompensa o sucesso? a lei do legado o valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão o que você quer que as pessoas digam em seu funeral? eu sei que essa pergunta pode parecer estranha mas talvez seja a única pergunta mais importante que você deve se fazer como líder a maioria das pessoas nunca pensa sobre esse assunto isso não é bom não pensar no assunto significa que sua vida e sua liderança podem tomar um rumo diferente daquele que pode ter mais potencial e causar mais impacto se você quer que sua liderança realmente faça sentido precisa levar em conta a lei do legado por quê? porque o valor duradouro de um líder é medido pela sua herança Eleanor Roosevelt certa vez comentou que a vida é como um salto de paraquedas você precisa fazer certo da primeira vez sempre tive consciência de que nosso tempo na terra é limitado e precisamos aproveitá-lo bem a vida não é uma prova de roupas meu pai deixou isso muito claro para mim quando eu era ainda adolescente eu sempre tive direção e sempre quis ser o melhor no que quer que eu fizesse mas tenho de admitir que meus objetivos e desejos mudaram muito com o passar dos anos e isso afetou o rumo da minha liderança Clare Butler Luss escritor, político e embaixador popularizou a noção de sentença de vida uma afirmação que resume o objetivo e o sentido da vida de alguém no final da década de 60 quando comecei minha carreira minha sentença de vida podia ser expressa assim quero ser um grande pastor vários anos mais tarde à medida que trabalhava e me dava conta de minhas deficiências como orador minha sentença passou a ser quero ser um grande comunicador por mais de uma década concentrei-me principalmente em melhorar minhas habilidades de palestrante contudo ao chegar aos 30 anos de idade dei-me conta de que se me limitasse a falar meu impacto seria sempre limitado há um número limitado de dias no ano e um número limitado de pessoas que irão a um evento para ouvi-lo falar eu queria atingir mais pessoas que isso foi quando decidi quero ser um grande escritor precisei de 3 anos para escrever meu primeiro livro um pequeno volume de apenas 128 páginas cada capítulo tem apenas 3 ou 4 páginas certa vez uma pessoa em uma palestra me cumprimentou dizendo que me achava muito inteligente por fazer um livro com capítulos tão curtos inteligência não tinha nada a ver com aquilo simplesmente eu não tinha muito a dizer escrevi muitos livros desde aquela época e sou grato por isso pois esses livros permitiram que eu me comunicasse com mais pessoas mas ao chegar aos 40 anos meu foco mudou novamente foi quando decidi quero ser um grande líder queria criar e liderar organizações que possam fazer a diferença descobri que a cada estágio da minha vida eu tinha crescido e meu mundo se tornara maior e minha sentença de vida tinha mudado aos 50 e poucos anos pensei em todas as definições anteriores que abraçara e me dei conta de que todas elas tinham um denominador comum agregar valor aos outros esse realmente era o meu desejo queria ser pastor comunicador escritor e líder eficaz para poder ajudar as pessoas agora aos 60 anos de idade finalmente decidi a sentença de vida que me servirá pelo resto dos meus dias no dia de meu funeral espero ter levado uma vida que leve as pessoas a saber porque estive aqui sem que precisem tentar adivinhar qual foi o meu legado minha sentença de vida é esta quero agregar valor a líderes que multiplicarão valor para outros e por que é tão importante prestar atenção a sua sentença de vida porque sua sentença de vida não apenas define o rumo de sua vida ela também determina o legado que você deixará demorei muito para perceber isso minha esperança é que você possa aprender essa lição mais rapidamente do que eu o sucesso não tem muita importância se você não deixar nada para trás a melhor forma de fazer isso é com o legado de liderança mas como desenvolver seu legado de liderança se você deseja ter um impacto como líder nas futuras gerações sugiro que seja muito objetivo em relação ao seu legado acredito que todas as pessoas deixam alguma espécie de legado no caso de algumas ele é positivo no de outras negativo mas eu sei que temos uma escolha sobre o legado que deixaremos e portanto precisamos trabalhar e ser objetivos para deixar o legado que queremos o primeiro passo é saber o legado que você quer deixar a maioria das pessoas simplesmente aceita sua vida não a comanda acredito que as pessoas precisam ser proativas em relação a como vivem e acredito que isso é especialmente verdade para os líderes ouça o que nos diz Greenville Glazer em seu livro clássico sobre o desenvolvimento pessoal Training for Power and Leadership treinamento para o poder e a liderança sua vida é como um livro a folha de rosto é seu nome o prefácio sua introdução ao mundo as páginas são um registro diário de seus esforços julgamentos prazeres desencorajamentos e realizações dia a dia seus pensamentos e atos são inscritos em seu livro da vida hora a hora fazemos o registro que ficará para sempre assim que a palavra Finis for escrita que se diga que seu livro é um registro de um propósito nobre de um serviço generoso e de um trabalho bem feito algum dia as pessoas resumirão sua vida em uma frase meu conselho escolha agora depois de definir que legado quer deixar o segundo passo é viver o legado que você quer deixar acredito que para ter credibilidade como líder você precisa viver aquilo em que diz acreditar você se lembra de que conversamos a respeito disso na lei da base sólida e na lei da imagem lembra que quando conversamos sobre a lei da base sólida eu disse que suas atitudes primeiro geram confiança e só depois o apoio e quando disse na lei da imagem que os seguidores podem até duvidar de que seus líderes dizem mas normalmente acreditam mais no que eles fazem pois então isso é fruto de viver aquilo em que se diz acreditar como meu legado envolve agregar valor por meio do influenciar líderes concentrei a maior parte da minha atenção nos líderes e me tornei muito objetivo em meus esforços para liderá-los acredito que hoje há sete principais áreas de influência na sociedade religião economia governo família meios de comunicação educação e esportes os primeiros anos de minha carreira te influência em apenas uma dessas sete áreas sempre me esforço para atingir outras e ganhar credibilidade nelas tanto fazer isso ao construir pontes ao relacionar-me com as pessoas na esfera emocional e ao buscar dar mais do que recebo se você quer construir um legado primeiro precisa vivê-lo precisa se tornar aquilo que deseja ver nos outros após definir seu legado e vivê-lo o terceiro passo é escolher quem levará à frente o seu legado não sei o que você deseja realizar na vida mas posso dizer uma coisa o legado vive nas pessoas não nas coisas Max Dupree autor de Leadership is an Art a liderança é uma arte declarou que a sucessão é uma das principais responsabilidades da liderança mas a lei do legado é algo que poucos líderes parecem colocar em prática os líderes com demasiada frequência colocam sua energia em organizações prédios sistemas ou outros objetos inanimados mas só as pessoas vivem depois que partimos todo o resto é temporário muitas vezes há uma progressão natural em como os líderes se desenvolvem na área do legado partindo do desejo de realizar seria algo do tipo a realização acontece quando os líderes fazem grandes coisas por conta própria o sucesso acontece quando eles fortalecem os seguidores para que façam grandes coisas por eles o sentido acontece quando líderes desenvolvem líderes para que façam grandes coisas com eles o legado acontece quando colocam líderes em posição de fazer grandes coisas sem eles é como diz meu amigo Christmas Grove não se mede o sucesso com o para onde você está partindo mas com o que deixa para trás Truth Cathy fundador da rede de restaurantes Stick Free Way comentou que alguém certa vez lhe disse que o comportamento dos netos é que determina se você é um bom sujeito por que alguém diria que você precisa observar os netos de alguém porque é um bom indicador de como as pessoas nas quais você escolheu investir seu legado seguem adiante sem você por isso você precisa escolher sabiamente você já sabe o legado que quer deixar vive esse legado e já escolheu quem o levará adiante resta então agora o quarto passo esteja certo de passar o bastão Tom Mullins excelente líder e ex-técnico que integra a diretoria da equipe diz que a parte mais importante de uma corrida de revezamento é a área chamada de zona de passagem é onde os corredores devem passar o bastão para seus colegas você pode ter os melhores corredores do mundo todos recordistas mas se eles prejudicarem a passagem perdem a corrida o mesmo é verdade no que diz respeito a lei do legado não importa se você e seu sucessor são ótimos líderes se você não se preocupar em passar o bastão não deixará o legado que deseja Tom sabe disso tão bem que nos últimos anos só trabalha em seu plano de sucessão ele começou a preparar o filho Todd também um excelente líder para receber o bastão e liderar em seu lugar com o passar do tempo Todd assumiu cada vez mais responsabilidades Tom lhe diz que sua maior alegria é ver o filho e os outros líderes se apresentarem e darem conta do trabalho de liderança ainda melhor que ele praticamente qualquer um pode fazer uma organização parecer boa por algum tempo lançando algum novo programa ou um produto maravilhoso levando multidões a um grande acontecimento ou reduzindo drasticamente o orçamento para melhorar os resultados mas líderes que deixam o legado tem uma estratégia diferente eles pensam a longo prazo os melhores líderes lideram hoje tendo em mente o amanhã e procuram certificar-se de que investem em líderes que levarão a frente o seu legado por quê? porque o valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão essa é a lei do legado no outono de 1997 em uma viagem à Índia com alguns colegas decidimos visitar o quartel-general de uma grande líder do século XX Madre Teresa de Calcutá seu quartel-general que as pessoas da região chamam de Casa da Madre é um prédio de blocos de concreto localizado em Kolkata de pé em frente à porta ninguém à primeira vista diria que aquele lugar modesto era a base de uma líder tão eficaz passamos por um saguão e chegamos a um pátio central aberto nossa intenção era visitar o túmulo de Madre Teresa localizado na sala de jantar do prédio mas quando chegamos lá descobrimos que a sala estava sendo usada só poderíamos entrar depois que a cerimônia terminasse podíamos ver um grupo com cerca de 40 a 50 freiras sentadas todas vestindo conhecido o hábito que Madre Teresa usava quando perguntei o que estava acontecendo a uma freira que passava ela parou sorriu e me disse que naquele momento estavam recebendo 45 novos membros na ordem como já estávamos atrasados e tínhamos de pegar o avião não podíamos ficar demos uma olhada ao redor e saímos enquanto passava por uma aleia em meio a multidão de pessoas rumo à saída do prédio pensei como Madre Teresa teria ficado orgulhosa a qualquer cena ela tinha partido mas seu legado resistia ela causar impacto no mundo e desenvolvera líderes que levavam à frente a sua visão e tudo indicava que seus seguidores continuariam a influenciar pessoas nas gerações seguintes a vida de Madre Teresa é um exemplo vivido da lei do legado mas poucos líderes passam o bastão no ano passado estava assistindo a cerimônia de entrega do Oscar na televisão e algo me chocou um dos blocos do programa mostrou rápidas imagens das pessoas da indústria cinematográfica que tinham morrido no ano anterior de roteiristas e diretores a atores e técnicos muitas imagens eram recebidas com aplausos educados enquanto algumas recebiam enormes ovações sem dúvida aqueles indivíduos estavam no topo de sua profissão alguns talvez fossem os melhores que já tinham existido em sua área de atuação mas após poucos segundos na tela e alguns aplausos eram esquecidos na plateia todos estavam concentrados nos indicados ao Oscar daquele ano é a vida é passageira no final das contas sua capacidade como líder não será julgada pelo que você conseguiu pessoalmente você pode fazer um filme de sucesso estrondoso mas ele será esquecido em algumas gerações pode escrever um romance ganhador do prêmio Pulitzer mas ele será esquecido em alguns séculos pode criar uma obra prima de arte mas em um ou dois milênios ninguém se lembrará de que você a criou não nossa capacidade como líderes não será julgada pelos prédios que construímos pelas instituições que criamos ou pelas realizações que nossa equipe alcançou em nossa vida você e eu seremos julgados em função de como as pessoas nas quais investimos se sairão depois que partimos como observou o astro do beisebol Jack Robinson a vida não tem sentido a não ser por seu impacto que exerce em outras vidas no final seremos julgados de acordo com a lei do legado o valor duradouro de um líder é medido por sua sucessão que você e eu vivamos segundo esse padrão conforme prometi inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei a sua vida não queime etapas só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões considere-as como experiência de aprendizado como aplicar a lei do legado a sua vida qual você quer que seja seu legado se você é novo na jornada da liderança não espero que já tenha a resposta definitiva a essa pergunta no entanto ainda acho que é importante você levar em conta qual é o sentido que você quer para a sua vida pense um pouco sobre o quadro geral da situação por que você lidera não será um processo rápido a ideia de legado está intimamente conectada à noção que a pessoa tem do propósito da vida por que você está aqui que dons e habilidades você tem que dizem respeito a seu mais alto potencial como ser humano que oportunidades únicas você tem com base em suas circunstâncias pessoais e no que está acontecendo no mundo ao seu redor sobre quem você pode conseguir causar impacto e o que você pode ser capaz de realizar como líder em sua vida com base nas ideias que você desenvolveu em relação ao legado que quer deixar o que você precisa mudar na forma como age de modo a viver esse legado faça uma lista sua lista deve incluir mudanças comportamentais desenvolvimento de caráter educação métodos de trabalho estilo de estruturação de relacionamentos e assim por diante você será capaz de criar o legado que quer deixar apenas ao modificar seu modo de vida em quem você investirá para levar adiante o seu legado idealmente você deve escolher pessoas com potencial maior que o seu e que consigam se erguer em seus ombros e fazer mais que você fez comece a investir nelas hoje conclusão em liderança tudo atinge um certo patamar e depois cai bem aí estão elas as 21 leis irrefutáveis da liderança aprenda-as guarde-as no coração e aplique-as à sua vida se você a seguir as pessoas o seguirão ensino a liderança há mais de 30 anos e em todo esse tempo disse às pessoas que treinei algo que direi a você agora em liderança tudo atinge um certo patamar e tudo cai algumas pessoas não acreditam quando digo isso mas é verdade quanto mais coisas você tentar fazer na vida mais descobrirá que liderança faz diferença qualquer empreitada que você iniciar que envolva pessoas dará certo ou não dependendo da liderança à medida que você trabalha para construir sua organização lembre-se de que as pessoas determinam o potencial da organização os relacionamentos determinam o moral da organização a estrutura determina o tamanho da organização a visão determina o rumo da organização e a liderança determina o sucesso da organização agora que você conhece as leis e as compreende partilhe-as com a sua equipe e reserve um tempo para se avaliar em relação a cada uma das leis usando as ferramentas de avaliação que disponibilizo nas próximas faixas assim que iniciamos nossa conversa eu disse que ninguém é bom em todas as leis por isso você precisa montar uma equipe desejo a você grande sucesso na liderança persiga seus sonhos lute por excelência torne-se a pessoa que você foi criado para ser e realize tudo para o que você foi criado a liderança o ajudará a fazer isso aprenda a liderar não apenas para si mesmo mas para as pessoas que o seguem e à medida que for atingindo patamares mais altos não se esqueça de levar outras pessoas com você para serem os líderes de amanhã avaliação das 21 leis da liderança cada grupo de afirmativas que lerei a seguir é representativo de cada lei sobre as quais conversamos nesse audiolivro para cada uma das afirmativas A, B e C atribua a si mesmo uma nota se nunca age ou pensa da forma apresentada some zero caso haja ou pense raramente segundo a afirmativa some um se apenas ocasionalmente pensar ou agir da forma apresentada na afirmativa some dois caso sua atitude ação ou pensamento for sempre daquela forma some três ao final de cada grupo de afirmativas some os pontos obtidos o primeiro grupo de afirmativas propõe-se avaliar seu entendimento da aplicação da lei do limite preparado? então já sabe responda nunca raramente ocasionalmente ou sempre para cada afirmativa e no final some os respectivos pontos letra A ao enfrentar um desafio não me pergunto o que posso fazer penso logo em quem posso conseguir para me ajudar letra B quando minha equipe meu departamento ou minha organização não consegue atingir um objetivo minha primeira suposição é que alguma questão de liderança letra C acredito que ao desenvolver minhas habilidades de liderança aumentarei drasticamente a minha eficácia então quantos pontos você fez? anote-os o segundo grupo de afirmativas avalia se você sabe aplicar a lei da influência letra A confio mais na influência que em minha posição ou título para que os outros me sigam ou façam o que eu quero letra B durante reuniões e sessões de brainstorming as pessoas se voltam para mim e pedem meus conselhos letra C para que as coisas sejam realizadas confio em meus relacionamentos com os outros mais que em sistemas e procedimentos organizacionais quantos pontos você fez? anote-os como está se desenvolvendo a sua liderança? você sabe aplicar a lei do processo? letra A tenho um plano de crescimento pessoal concreto e específico que cumpro semanalmente letra B encontrei especialistas e mentores para áreas fundamentais da minha vida com os quais me encontro regularmente letra C para crescer profissionalmente há pelo menos três anos leio pelo menos seis livros ou faço pelo menos um curso importante ou ouço doze ou mais aulas gravadas por ano quantos pontos você fez? anote-os você conduz o navio ou estabelece o rumo? será que você entendeu e aplica a lei da navegação? letra A identifico problemas obstáculos e tendências que terão impacto no resultado das iniciativas que a organização toma letra B vejo claramente um caminho para implementação de uma visão incluindo não apenas os processos mas também as pessoas e os recursos necessários letra C sou chamado a planejar iniciativas para o departamento ou a organização quantos pontos você fez? anote-os e a lei da adição você sabe agregar valor ao servir aos outros? letra A em vez de me aborrecer quando membros da equipe têm problemas que os impedem de cumprir suas funções de forma eficaz considero os problemas uma oportunidade de servir e ajudar a essas pessoas letra B busco formas de tornar as coisas melhores para as pessoas que lhe deram letra C tenho grande satisfação pessoal ao ajudar as pessoas a serem mais bem sucedidas então quantos pontos você fez? não se esqueça de anotá-los você inspira confiança? então sabe aplicar a lei da base sólida? letra A as pessoas que lhe deram confiam em mim em relação a questões sensíveis letra B quando digo alguém na organização que farei algo ele pode confiar que irei até o fim letra C evito minar os outros ou falar deles pelas costas quantos pontos você fez? anote-os agora é a vez da lei do respeito letra A as pessoas são naturalmente atraídas por mim e costumam querer fazer coisas comigo apenas para passar este tempo comigo letra B preocupo-me em demonstrar respeito e lealdade às pessoas que lhe deram letra C tomo decisões corajosas e assumo riscos pessoais que podem beneficiar meus seguidores mesmo que não me beneficiem quantos pontos fez? anote-os agora vamos avaliar seu entendimento da lei da intuição letra A consigo facilmente avaliar o moral das pessoas em uma sala cheia de gente em uma equipe ou organização letra B costumo dar o passo certo como líder mesmo que não saiba explicar a razão para isso letra C consigo identificar situações e sentir tendências sem ter reunido provas concretas quantos pontos você fez? não se esqueça de anotá-los vamos ver se você aplica a lei do magnetismo letra A estou satisfeito com a qualidade das pessoas que se reportam a mim letra B espero que as pessoas que atraio sejam semelhantes a mim em valores habilidades e capacidade de liderança letra C reconheço que meu crescimento pessoal influencia a qualidade dos que recruto mais que qualquer método que utiliza em minha equipe quantos pontos você fez? anote-os será que você sabe tocar o coração antes de pedir uma mãozinha? como anda sua aplicação da lei da conexão? letra A quando sou novo em uma posição de liderança uma das primeiras coisas que tento fazer é estabelecer uma ligação pessoal com os indivíduos envolvidos letra B conheço as histórias as esperanças e os sonhos das pessoas que lideram letra C evito pedir as pessoas que ajudem a concretizar a visão até termos estabelecido uma relação que vai além das questões profissionais quantos pontos você fez? anote-os diga-me com quem andas e te direi quem és você está aplicando bem a lei do círculo íntimo? letra A sou estratégico e altamente seletivo no que diz respeito às pessoas mais próximas a mim tanto no aspecto pessoal como no profissional letra B normalmente confio em pessoas fundamentais ao meu lado para me ajudar a atingir minhas metas letra C acredito que 50% ou mais do crédito por qualquer realização pertencem às pessoas de minha equipe quantos pontos você fez? não se esqueça de anotá-los só líderes seguros dão poder aos outros você aplica a lei do fortalecimento? letra A apoio a mudança facilmente e demonstro insatisfação com status quo letra B acredito que minha posição é segura mesmo quando cercado de pessoas extremamente talentosas letra C tenho o hábito de dar às pessoas que lideram a autoridade de tomar decisões e correr riscos quantos pontos você fez? anote-os as pessoas fazem o que elas veem é a lei da imagem em ação como ela se reflete no seu dia-a-dia letra A se vejo uma qualidade ou um ato desagradável nos membros da minha equipe procuro essas falhas em mim antes de falar com eles letra B sempre trabalho para tentar tornar meus atos e minhas palavras mais coerentes e letra C faço o que devo e não o que quero porque tenho consciência de que sou um exemplo para os outros quantos pontos você fez? anote-os você sabe ganhar tempo para que as pessoas o comprem? avalie se está aplicando bem a lei da aquisição letra A reconheço que a falta de credibilidade pode ser tão prejudicial a uma organização quanto a falta de visão letra B espero até que a maioria das pessoas da equipe tenham confiança em mim antes de pedir a elas um compromisso com a visão letra C mesmo quando minhas ideias não são muito boas meu pessoal tende a me apoiar quantos pontos você fez? anote-os vencer ou vencer você sabe aplicar a lei da vitória? letra A quando lidero uma equipe sinto-me inteiramente responsável por ela atingir suas metas letra B se os membros da minha equipe não estão unidos em seus esforços para tornar a visão real ajo para que eles entrem em sintonia letra C faço sacrifícios pessoais para ajudar a garantir a vitória para minha equipe meu departamento ou minha organização quantos pontos você fez? não se esqueça de anotá-los o impulso é o melhor amigo de um líder veja se você realmente entendeu a lei do grande impulso letra A sou entusiasmado e tenho uma postura positiva todos os dias pelo bem dos membros da minha equipe letra B sempre que tomo uma grande decisão de liderança penso em como essa decisão afetará o impulso de minha equipe de meu departamento ou de minha organização letra C dou passos específicos com o objetivo de gerar impulso ao introduzir algo novo ou polêmico quantos pontos você fez? anote-os movimentação não é necessariamente realização você aplica a lei da prioridade? letra A evito tarefas que não sejam exigência de minha liderança não tenho retorno palpável ou não me recompensem pessoalmente letra B separo um tempo todo dia todo mês e todo ano para planejar minha agenda futura e minhas atividades em função de minhas prioridades letra C delego tarefas nas quais um membro da equipe possa ser pelo menos 80% tão eficaz quanto eu seria quantos pontos você fez? anote-os um líder precisa abrir mão para progredir ele precisa saber como pôr em prática a lei do sacrifício letra A sei que trocas são uma parte natural do crescimento de liderança e farei sacrifícios para me tornar um líder melhor desde que elas não violem meus valores letra B espero doar mais que meus seguidores para concretizar a visão letra C abrirei mão de meus direitos de modo a atingir meu potencial como líder quantos pontos você fez? anote-os liderar pode ser tão importante como o que fazer e para onde ir tudo depende de saber aplicar a lei do momento você sabe aplicá-la? letra A esforço-me tanto para descobrir o momento certo de uma iniciativa quanto para definir a estratégia letra B inicio algo usando uma estratégia não tão ideal porque sei que aquele é o momento certo letra C consigo sentir se as pessoas estão preparadas para uma ideia ou não quantos pontos você fez? anote-os veja se você sabe aplicar a lei do crescimento explosivo letra A acredito que posso fazer minha organização crescer mais rapidamente desenvolvendo líderes que me valendo de qualquer outro método letra B gasto muito tempo toda semana investindo no desenvolvimento dos meus líderes que estão entre os 20% melhores letra C prefiro prefiro ver líderes que desenvolvo terem sucesso por conta própria do que mantê-los comigo para que eu continue a ser o seu mentor quantos pontos você fez? anote-os o valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão você sabe aplicar a lei do legado? letra A tem uma forte noção de que porque faço o que faço e de porque lidero letra B em cada posição que ocupei identifiquei as pessoas que fariam o trabalho depois de mim e investi nelas letra C uma de minhas maiores motivações é deixar a equipe que lidera o melhor do que quando a encontrei quantos pontos você fez? anote-os agora que você concluiu a avaliação estude cada lei e identifique seus pontos fortes e seus pontos fracos como é fácil somar de 8 a 9 pontos numa lei significa que essa lei é seu ponto forte use ao máximo essa habilidade e oriente os outros nessa área leis cujo somatório de pontos ficar entre 5 e 7 são leis que precisam ser melhoradas você ainda não as está aplicando de forma satisfatória mas saiba que você tem potencial para transformá-las em um ponto forte você deve mesmo se preocupar com as leis cujo somatório de pontos ficou entre 0 e 4 você ainda está fraco na aplicação dessas leis então associe-se a outras pessoas nessas áreas ou contrate pessoas que sejam fortes nelas que sejam no associe-se Obrigado.